LEITURA DE ORELHA É um homem nascido na era interplanetária e que vive no planeta Titã. Sua primeira peculiaridade é ter nascido segundo um processo novo, já que não teve mãe, mas apenas pai. Já homem retorna à Terra, colonizadora de planetas. Terra Imperial A ação se passa no século XXIII e decorre em ambiente cheio de enigmas, mistérios. A interseção, habitados ou não, junto à Titã, dá lugar a cenas mais desconcertantes, embora não totalmente imprevisíveis. Mas o centro de decisões ainda permanece na Terra, que continua a ser, nessa época, um estado controlado por homens e não por máquinas. O romance leva da primeira base marciana a Saturno e a outros mundos ainda hoje desconhecidos. Toda a narrativa se passa ao mesmo tempo num plano de exatidão científica e, evidentemente, de fantasia, talvez profética. O mundo dos atuais computadores, com suas experiências já então ingênuas, pode considerar-se ultrapassado. As escalas da viagem se chamam Ganymede, Mercúrio e Eros. Terra Imperial é um livro que abre novas perspectivas sobre um futuro longínquo, mas absolutamente verocímil. Depois do encontro com Rama, o público brasileiro elegeu Arthur C. Clarke como um dos autores prediletos na grande linha de Jules Verne, H. G. Wells e tantos outros que despertaram a atenção do leitor contemporâneo para a aventura do futuro. As obras de Clarke abrem perspectivas novas na vida interplanetária. 2001, Uma Odisseia no Espaço, a que se seguiu o filme de Stanley Kubrick. Encontro com Rama, edição Nova Fronteira, narrativa emocionante da exploração do espaço, desencadeada com o fim de interceptar um asteroide misterioso que ameaça a Terra. Prêmio Kalinger, da Unesco, Arthur C. Clarke não é apenas um escritor já sério, mas também um cientista que trabalhou estreitamente ligado ao Programa Espacial Norte-Americano, professor e conferencista em grandes universidades internacionais. Para um amigo perdido, lembre-se deles como eram, e descreva-os. Ernest Hemingway Pois todo homem tem negócios e desejo. Hamlet, Ato 1, Cena 4 Índice Parte 1 Titã Um grito na noite, pasta 1, faixa 1 Dinastia, faixa 2 Convite para um centenário, faixa 3 A lua vermelha, faixa 4 A política do tempo e do espaço, faixa 5 Nas lindas, lindas margens do lago Hillbrew, faixa 6 Uma cruz de titanita, faixa 8 Crianças dos corredores, faixa 10 O presente fatal, faixa 11 O fim do mundo, faixa 13 Parte 2 Trânsito Sírio Pasta 2, faixa 1 Últimas palavras, faixa 3 A mais longa viagem, faixa 4 Canções do Império, faixa 6 Nonó, faixa 7 Porto Van Halen, faixa 9 Parte 3 Pasta 3, faixa 1 Embaixada, faixa 2 Mount Vernon, faixa 3 Um gosto de mel, faixa 4 Calinde, faixa 5 O fantasma de Grambank, faixa 7 Akinaton e Cleópatra, faixa 8 Reuniões sociais, faixa 9 Os rivais, faixa 11 A ilha do Dr. Mohamed, faixa 13 O Recife Dourado, faixa 15 Vestígio, faixa 17 O dia da estrela, faixa 18 Mensagem de Titã, faixa 19 O Olho de Alá, faixa 20 Encontro em Ciclope, faixa 21 A Audiência, faixa 23 Negócios e Desejo, faixa 25 Argus Panoptes, faixa 27 Dia da Independência, faixa 30 Tem 1 Parte 4 Titã Volta ao Lar, pasta 4, faixa 1 Agradecimentos e notas Pasta 5 Pasta 1 Faixa 1 Parte 1 Titã Capítulo 1 Um Grito na Noite Duncan McKenzie tinha 10 anos quando encontrou o número mágico. Foi pura sorte. Queria chamar a avó Ellen, mas foi descuidado e seus dedos devem ter tocado as teclas erradas. Notou logo que tinha cometido um engano, porque o vide da avó tinha um atraso de 2 segundos, mesmo em autogravação. Este circuito surgiu imediatamente. Contudo, não houve ruído de chamada e nenhuma imagem. A tela estava completamente branca, sem nem mesmo um pontinho de interferência. Duncan supôs que tivesse ligado para um canal de apenas áudio. Ou que houvesse alcançado uma estação em que a câmara estivesse desligada. Escolheram o número da avó e procurou interromper a ligação. Aí notou um som. Primeiro pensou que alguém estivesse respirando baixinho no microfone, na outra extremidade. Mas rapidamente percebeu seu engano. Havia algo de ocasional e nada humano naquele sussurro delicado. Não possuía um ritmo regular e havia longos intervalos de completo silêncio. Enquanto escutava, Duncan sentiu um crescente espanto. Aí estava uma coisa completamente fora da sua experiência cotidiana normal. No entanto, reconheceu aquilo quase imediatamente. Nos seus dez anos de vida, as impressões de vários mundos foram gravadas em sua mente. E ninguém que tivesse ouvido este som iria jamais esquecê-los. Estava ouvindo a voz do vento, que suspirava e sussurrava através da paisagem sem vida. Cem metros acima da sua cabeça. Duncan esqueceu-se completamente da avó e aumentou o volume ao máximo. Reclinou-se no sofá, fechou os olhos e tentou projetar-se num mundo desconhecido e hostil, do qual estava protegido por todos os recursos de segurança que trezentos anos de tecnologia espacial puderam conceber. Algum dia, quando ele passasse nos testes de sobrevivência, subiria até aquele mundo e veria com seus próprios olhos os lagos e abismos e as nuvens cor de laranja, aparentemente baixas, iluminadas pelos raios tênues e frios do sol distante. Havia esperado, mas com tranquila expectativa. Os Mackenzie eram conhecidos por sua falta de entusiasmo. Mas agora percebeu subitamente o que estava perdendo. Tal como uma criança da terra em algum deserto poerento, longe do oceano, que tivesse apertado uma concha contra o ouvido e escutado com saudade doentia a música do mar inatingível. Não havia mistério no som, mas como o estava atingindo. Poderia estar vindo de qualquer dos cem milhões de quilômetros quadrados que ficavam acima da sua cabeça. Em alguma parte, talvez numa construção abandonada de projeto ou estação experimental, um microfone em ordem foi deixado ligado, exposto aos ventos gelados e venenosos do mundo superior. Era pouco provável que permanecesse desatado. Ou mais tarde seria descoberto e desligado. Devia captar essa mensagem do mundo exterior enquanto ainda estivesse lá. Mesmo que soubesse o número que chamou acidentalmente, duvidava que pudesse estabelecer de novo o contato. A quantidade de material audiovisual que Duncan tinha armazenado sob a rúbrica miscelânea era notável, mesmo para uma criança curiosa de dez anos. Não era que lhe faltasse capacidade de organização. Esta era uma das qualidades mais elogiadas dos McKinsey's. Mas estava interessado em mais coisas do que podia catalogar. Agora estava começando a aprender, a própria custa, que a informação que não é apropriadamente classificada pode ser irremediavelmente perdida. Pensou atentamente por um minuto, enquanto o vento solitário estava fazendo o frio do espaço para dentro do seu quartinho quente. Aí ele apertou Alfa Index Sons de Vento Hashtag Registro Permanente Hashtag No momento em que apertou a tecla do Hashtag ou tecla Execute tinha começado a captar aquela voz do mundo superior. Se tudo corresse bem poderia trazê-la de volta a qualquer momento usando o título Sons de Vento do Index Mesmo se tivesse cometido um erro e o programa de seleção do aparelho tivesse falhado em localizar a gravação, esta estaria em algum lugar da memória permanente e inapagável da máquina. Havia sempre a esperança de que pudesse um dia encontrá-la de novo por acaso, como estava sempre acontecendo com as informações que arquivou MISC. Decidiu continuar gravando por alguns minutos mais antes de completar a ligação interrompida para a avó. Como por acaso, o vento deve ter diminuído exatamente no momento em que ele tocou a tecla Execute porque houve um longo e frustrante silêncio. Então, surgindo do silêncio, apareceu algo novo. Era vago e distante, contudo, dava a impressão de uma força incrível. A princípio, era um grito frio que aumentou de intensidade a cada segundo, mas, seja como for, nunca se aproximou demais. O grito mudou subitamente para um uivo demoníaco com subtons de trovão. Depois, desapareceu tão rápido como tinha aparecido. Do início ao fim, durou, depois ficou apenas o sussurrar do vento. Ainda mais solitário que antes. Por um longo e delicioso momento, Duncan saboreou o prazer inigualável do medo sem perigo. Depois reagiu como sempre fez quando deparava com algo novo ou excitante. Ligou para o número de Carl Helmer e disse — — Escute isto! A três quilômetros de distância, na extremidade norte de Kazi City, Carl esperou até que um fino grito morresse no silêncio. — Como sempre, sua cara não revelava seus pensamentos. Disse imediatamente — — Vamos ouvi-lo novamente. Duncan repetiu a gravação, confiante de que o mistério seria logo resolvido. Pois Carl tinha quinze anos, aqueles olhos ofuscantemente azuis, aparentemente tão cândidos, porém já tão cheios de segredos, encararam Duncan. A surpresa e sinceridade de Carl eram totalmente convincentes quando exclamou. — Você não reconheceu? Duncan hesitou. Já havia pensado em várias possibilidades evidentes, mas se opinasse errado, Carl acharia a graça dele. — Melhor se garantir. — Não — respondeu. — E você? — Claro — disse Carl, no seu tom de voz mais superior. Fez uma pausa para causar efeito. Depois inclinou-se na direção da câmara, de modo que seu rosto cresceu enormemente na tela. — É um hidrossauro excitado. — Por uma fração de segundo, Duncan o levou a sério, o que era exatamente o que rapidamente se recuperou e sorriu de volta para o amigo. — Você está maluco. — Então você não sabe o que é. Pois o hidrossauro Rex, monstro que respirava gás metano, era uma brincadeira deles, o produto de imaginações joviais, inflamada por figuras da Terra antiga e pelas maravilhas que ela produziu no início da criação. Duncan sabia perfeitamente que nada vivia agora ou jamais viveu no mundo que ele chamava de lar. Somente o homem caminhou sobre sua superfície gelada. Todavia, se o hidrossauro pudesse ter existido, aquele som medonho poderia, de fato, ter sido seu grito de batalha, no momento em que pulasse sobre o calmo Carbotérium, chafurdando num lago de amônia. — Ah, eu sei o que fez aquele barulho. — Disse Cole. — Bebeu? — Aquilo era a pá de um navio-tanque fazendo uma coleta. — Se você chamar o controle de tráfico, eles vão dizer a você para onde estava indo. Cole tinha se divertido e, sem dúvida, a explicação estava correta. Duncan já tinha pensado nela, mas esperava algo mais romântico. Embora fosse talvez um exagero esperar monstros de metano, uma nave espacial como o cotidiano era um anticlímax desalentador. Sentiu-se como que abandonado e ficou arrependido de ter dado a Cole uma outra oportunidade de esvaziar seus sonhos. Cole era bastante bom nisso. Mas como todos os meninos sadios de dez anos, Duncan era teimoso. A magia não tinha sido destruída. Embora as primeiras naves tivessem partido da Terra três séculos antes do seu nascimento, isso ainda não havia sido extinto. Havia romantismo bastante num grito vindo do limite da atmosfera, enquanto o navio-tanque, em órbita, colhia hidrogênio para abastecer o comércio do sistema solar. Em algumas horas, aquela carga preciosa estava caindo na direção do Sol, passando pelas outras luas de Saturno, passando o gigantesco Júpiter, para encontrar-se com uma das estações de abastecimento que giram em torno dos planetas internos. Gastaria meses, mesmo anos, para chegar lá, mas não havia pressa. Desde que o hidrogênio barato corresse através da rede invisível, através do sistema solar, os foguetes de fusão poderiam voar de mundo a mundo, assim como antes, os transatlânticos percorriam os mares da Terra. E é deste assunto melhor do que qualquer garoto da sua idade. A economia do hidrogênio foi também a história da sua família, e dominaria seu futuro quando ele estivesse com bastante idade para participar dos negócios de Titã. Já fazia quase um século que seu avô Malcom percebeu que Titã era a chave para todos os planetas e, sabiamente, usou este conhecimento em benefício da humanidade e dele próprio. Por isso, Duncan continuou a ouvir a gravação, depois de Carl ter desligado. Repetidas vezes, reproduziu aquele grito triunfante de força, tentando detectar o momento exato em que foi finalmente engolido pelos abismos do espaço. Durante anos, aquilo iria perseguir seus sonhos. Ele acordaria durante a noite, convencido de que o tinha ouvido de novo, que protegia o oásis do deserto hostil acima da sua cabeça. E, quando finalmente adormecesse, iria sonhar novamente com a terra. FAIXA 2 CAPÍTULO 2 DINASTIA Malcom Mackenzie tinha sido o homem certo no momento certo. Outros, antes dele, haviam olhado com cobiça para Titã. Mas ele foi o primeiro a resolver todos os detalhes de engenharia e a conceber o sistema total dos coletores orbitais, compressores e tanques baratos que pudessem reter seu hidrogênio líquido com uma perda mínima, enquanto caíam lentamente na direção do Sol. Anteriormente, em 2180, Malcom fora um jovem e promissor desenhista espacial em Port Lowell, tentando fazer aeronaves que pudessem transportar cargas úteis na atmosfera tênue de Marte. Naquela época, ele era Malcom Mackenzie, com CK, porque o engano do computador que mudou irrevogavelmente seu nome ocorrido até o momento da sua imigração para Titã. Depois de gastar cinco anos em fúteis tentativas de correção, Malcom finalmente cooperou com o inevitável. Foi uma das poucas batalhas em que os Mackenzie, agora só com CK, admitiram a derrota, mas agora estavam orgulhosos deste nome diferente. Quando terminou seus cálculos e roubou bastante tempo do computador esboçador para preparar um belo conjunto de desenhos, o jovem Malcom já tinha se aproximado do escritório de planejamento do departamento de transporte de Marte. Não esperava críticas severas, porque sabia que seus fatos e sua lógica eram impecáveis. Uma nave transespacial de fusão das grandes poderia usar 10 mil toneladas de hidrogênio apenas num voo, meramente como fluido. 99% deste fluido não tomavam parte na reação nuclear, mas eram lançados fora dos jatos sem transformação, a dezenas de quilômetros por segundo, fornecendo propulsão às naves que dirigiam entre os planetas. Havia bastante hidrogênio na Terra, facilmente obtido nos oceanos, porém o custo anual de megatons propulsores no espaço era tremendo. E os outros mundos habitados, Marte, Mercúrio, Ganymede e a Lua, não podiam ajudar. Não tinham nenhum hidrogênio extra. Claro que Júpiter e os outros gigantes gasosos possuíam quantidades ilimitadas deste elemento vital. Mas seus campos de gravitação o guardavam mais eficazmente que qualquer dragão infatigável que vigiasse o tesouro mítico do sistema solar. Titã era o único lugar onde a natureza tinha concebido o paradoxo da baixa gravidade e uma atmosfera notavelmente rica em hidrogênio e seus compostos. Malcom tinha razão em supor que ninguém poderia desafiar seus cálculos ou negar a factibilidade do esquema. Mas um bondoso administrador encarregou-se de ensinar ao jovem Mackenzie os fatos políticos e econômicos da vida. Aprendeu com notável velocidade curvas de crescimento, descontos a longo prazo e dívidas interplanetárias e índices de depreciação e de desuso tecnológico e entendeu pela primeira vez porque o solar era baseado não em ouro mas em quilowatts hora. É um velho problema, seu mentor lhe explicava pacientemente, se bem no início da astronáutica no século vinte. Nós não poderíamos ter tido voos espaciais comerciais até que houvesse colônias extraterrestres florescentes e não poderíamos ter tido colônias até que houvesse transporte espacial comercial. Nessa situação de aperto tem-se uma taxa de crescimento muito lenta até que se atinja o ponto de largada. Então de repente as curvas começam a disparar para cima e você está metido no negócio. Poderia ocorrer o mesmo com o seu esquema de reabastecimento de Titã. Mas você tem alguma ideia do investimento inicial exigido? Somente o Banco Mundial possivelmente poderia financiá-lo. E o Banco de Selene? Não dizem que é mais corajoso? Não acreditem em tudo que ouvir sobre são tão precavidos como qualquer outro. Precisam ser assim. Os banqueiros da terra ainda podem continuar respirando se fizerem um mau investimento. Porém foi o Banco de Selene três anos depois que patrocinou os cinco mega-sóis para o estudo inicial de viabilidade. Depois Mercúrio se interessou e finalmente Marte. Nesta altura é claro Malcolm não era mais engenheiro aeroespacial. Tornou-se não necessariamente nesta ordem. Especialista em finanças conselheiro de relações públicas manipulador de mídia e político sagaz. No espaço incrivelmente curto de vinte anos os primeiros carregamentos de hidrogênio estavam partindo na direção do sol provenientes de Titã. A façanha de Malcolm foi extraordinária e as de estudos de doutorados todos respeitosos embora alguns pouco elogiosos. O que a tornava tão notável mesmo única foi a maneira pela qual ele converteu sua capacidade tecnológica duramente obtida em capacidade administrativa. O processo foi tão imperceptível que ninguém compreendeu o que estava acontecendo. Malcolm não foi o primeiro engenheiro a tornar-se chefe de Estado mas foi o primeiro seus críticos apontavam amargamente a estabelecer uma dinastia e ele o fez contra obstáculos que teriam desencorajado homens mais fracos. Em 2195 na idade de 44 anos casou-se com Ellen Kilner recentemente emigrada da terra. Sua filha Anitra foi a primeira criança a nascer na pequena comunidade naquela época a única base permanente em Titã e passaram-se vários anos até que seus devotados pais percebessem que a natureza lhes tinha pregado uma peça cruel. Mesmo quando bebê Anitra era bonita e confidencialmente lhe tinha sido vaticinado que quando crescesse estaria completamente mimada. Desnecessário dizer que ainda não havia psicólogos em Titã de modo que ninguém tinha notado que a menina era exageradamente dócil bem comportada demais e muito quieta. Só quando já estava com quatro anos é que Malcolm e Ellen finalmente aceitaram o fato de que Anitra nunca poderia falar e de que havia alguém realmente pouco à vontade naquele encantador invólucro que seus corpos tinham criado. A culpa era dos genes. Em algum momento durante suas mudanças para cá e para lá entre a Terra e Marte um fóton errante que estava cruzando o espaço desde a aurora cósmica destruiu suas esperanças para o futuro. O dano foi irreparável como Malcolm descobriu quando consultou os melhores cirurgiões geneticistas dos quatro mundos. Era um pensamento aterrador saber que ele tinha sido até afortunado com Anitra. O resultado poderia ter sido o pior, muito pior. Para a tristeza e alívio de um mundo inteiro, Anitra faleceu antes dos seis anos e o casamento dos Mackenzie morreu com ela numa rajada de mágoa e recriminação. Ellen se atirou ao trabalho e Malcolm partiu para o que seria sua última visita à terra. Ele conseguiu muito nesse período. Consolidou sua posição política e determinou o padrão de desenvolvimento econômico em Titã para a metade do século ventouro. E conseguiu o filho ao qual agora se dedicava de corpo e alma. O enxerto humano, a recriação de réplicas exatas de outro indivíduo a partir de qualquer célula do corpo, excetuando-se as células reprodutoras, já tinha sido conseguido ainda no século XX. Mesmo quando a técnica tinha se aperfeiçoado, seu uso nunca se generalizou. Parte por causa de objeções éticas e parte porque havia poucas circunstâncias em que este uso se justificasse. Malcom não era rico. Não existiam no mundo grandes fortunas pessoais, já havia algumas centenas de anos. Porém, certamente, em combinação abridosa de dinheiro, elogios e as pressões mais sutis para atingir suas metas. Quando voltou a Titã, levou com ele o bebê, que era seu gêmeo idêntico. Porém, meio século mais jovem. Quando Colin cresceu, não havia maneira de distinguí-lo do pai quando na mesma idade. Fisicamente, era uma duplicada exata em todos os aspectos. Mas Malcom não era narciso, interessado em criar uma simples cópia carbono dele mesmo. Queria tanto um parceiro quanto um sucessor. de modo que o programa educacional de Colin concentrou-se nos pontos fracos de Malcom. Embora Colin tivesse uma base em ciência, especializou-se em história, leis e economia. Enquanto Malcom era engenheiro administrador engenheiro, quando tinha apenas vinte anos, já estava atuando como representante do pai, sempre que isso fosse legalmente permitido, e algumas vezes quando não era. Juntos, os dois Mackenzes formavam uma dupla imbatível, e era um passatempo favorito em Titã, a tentativa de delinear diferenças psicológicas sutis entre os dois. Talvez porque nunca tivesse sido obrigado a lutar por algum grande objetivo, e porque tinha suas metas formuladas desde o nascimento, Colin era mais gentil e dócil que Malcom, e por isso mesmo, mais popular. Ninguém fora da família Mackenzie jamais chamou o mais velho pelo nome, mas poucos chamavam Colin de mais alguma coisa. Ele não tinha inimigos reais, e só havia uma pessoa em Titã, ao menos se presumia que Ellen, a esquisita mulher de Malcom, não o amasse, pois recusava-se a tomar conhecimento de sua existência. Talvez olhasse para Colin como um usurpador, um substituto inaceitável para o filho que nunca pudera ter tido. Se isto era verdade, era de se estranhar a sua simpatia por Duncan. Mas Duncan tinha sido enxertado de Colin quase quarenta anos depois, e nesta época Ellen havia sofrido uma segunda tragédia, que nada tinha a ver com os Mackenzie's. Para Duncan, ela era sempre vovó Ellen, mas já estava bastante crescido para perceber que, em seu coração, ela combinava duas gerações e preenchia um vazio que épocas mais antigas tinham achado impossível imaginar. Se a avó tinha qualquer parentesco genético real com ele, estes vestígios tinham sido perdidos séculos atrás em outro mundo. E, contudo, por algum estranho desvio da sorte e da personalidade, ela tornou-se para ele a mãe postiça que jamais tinha existido. FAIXA 3 CAPÍTULO 3 CONVITE PARA UM CENTENÁRIO — Mas quem diabo é George Washington? — perguntou Malcolm Mackenzie. — É um fazendeiro de meia-idade da Virgínia. Dirige um lugar chamado Montvernon. — Você está brincando? — Não estou. — Não há parentesco, é claro, o velho George não tinha filhos. Mas este é o seu nome verdadeiro e ele é perfeitamente autêntico. — Presumo que você o tenha verificado com a embaixada. — Claro, e conseguiu uma cópia de 50 linhas de sua árvore genealógica. Muito impressionante. Metade da aristocracia americana destes últimos trezentos anos. Uma porção de Cabot's, Dupont's, Kennedy's e Kinzinger's. E antes disto, um par de reis africanos. — Isso pode te impressionar, Colin. Agora que dei uma olhada no programa, tudo me parece um pouco infantil. Adultos fingindo ser figuras históricas. Será que realmente vão jogar chá na Baía de Boston? Antes que Colin pudesse responder, o avô mal com o intervio. Uma discussão entre os três Mackenzas, o que era algo raramente presenciado por estranhos, tinha mais o caráter de monólogo que de discussão. Porque suas três personas diferiam apenas pelas influências ambientais diversas e pela educação. Desentendimentos genuínos entre eles eram virtualmente desconhecidos. Quando estavam em jogo decisões difíceis, Duncan e Colin tomavam pontos de vista opostos e os debatiam diante de Malcom, que escutava sem dizer palavra, embora suas sobrancelhas pudessem ser muito eloquentes. Raras vezes tinha que dar um julgamento e uma síntese sem muita dificuldade. Mas quando intervinha era para liquidar o assunto. Era uma boa maneira de dirigir uma família ou um mundo. Nada sei sobre o chá, o que certamente seria um desperdício a 50 dólares o quilo, mas vocês estão sendo muito severos com o senhor Washington e seus amigos. Quando temos 500 anos nas costas, um pouco de pompa e cerimônia não seriam perdoadas. E nunca se esqueçam de que a declaração da independência foi um dos eventos históricos mais importantes desses últimos 3 mil anos. Sem ela não estaríamos aqui. Afinal, o tratado de Phobos começa com as palavras quando no curso dos eventos da humanidade torna-se necessário para um povo muito inapropriado naquele contexto. No geral, a terra estava muito contente por ver-se livre de nós. Inteiramente correto, mas que os terrenos nunca ouçam isso. Disse Duncan, meio queixoso, gostaria de saber exatamente o que o bom general deseja de nós. Como podemos nós, rudes colonos, contribuir para os processos? Ele é apenas professor e não general, replicou Colin. Eles estão extintos, mesmo na terra. Parecem-me um punhado de discursos bem feitos, traçando quaisquer paralelos que possam ser encontrados entre nossas situações históricas. Um certo charme exótico, sabe? Um clima de fronteira, onde os homens ainda vivem perigosamente. a habitual virilidade bárbara, tão irresistível para os decadentes terrenos de todos os sexos. E também importante, uma gratidão genuína, porém mirrada pela inesperada doação de uma terra aberta. Despesas pagas pela estada de dois meses com passagem de volta para tirar vários de nossos problemas, e seria muito apreciável. É a pura verdade, Duncan respondeu pensativo, mesmo que acabe com nossos planos para os próximos cinco anos. Não acaba com eles, disse Colin, adianta-os. Tempo ganho é tempo criado, e sucesso em política depende de uma sábia administração do imprevisível, como você gosta tanto de dizer. Bem, esse convite é certamente imprevisível e tentarei controlá-lo. Já mandamos os agradecimentos oficiais? Somente um agradecimento de rotina. Sugiro que você o complemente com um bilhete pessoal ao presidente, professor Washington. Ambos têm razão, disse Malcolm, relendo o convite formal. Aqui diz, responsável pela comissão de celebração do quinto centenário e presidente da Associação Histórica de Virgínia. Pode se escolher. A respeito disto, ou alguém o apresentará na Câmara? O convite era oficial ou pessoal? Não é de governo para governo, felizmente, já que é a comissão quem patrocina. E está endereçado ao ilustre Malcolm Mackenzie, e não ao presidente. O ilustre Malcolm Mackenzie, também presidente de Titã, estava visivelmente satisfeito com aquela pequena sutileza. Posso perceber nisto o toque delicado do seu bom amigo, o embaixador Farrell? Perguntou Colin. Estou certo de que a ideia nunca lhe ocorreu. Também penso assim. Bem, mesmo que estejamos firmemente apoiados na lei, isto não impedirá objeções. Haverá as acusações costumeiras de privilégio, e mais uma vez seremos taxados de estar governando o Titã em nosso próprio benefício. Eu gostaria de saber quem começou a divulgar a palavra feo. Colin ignorou a interrupção do velho. Como administrador-chefe, tinha que enfrentar os problemas cotidianos de governar o mundo, e não podia se permitir a pequena irresponsabilidade que Malcom estava começando a demonstrar na velhice. Não era a senilidade, o avô tinha apenas 124 anos, mas a despreocupação, a atitude olímpica de quem já tinha visto e experimentado tudo e satisfeito todas as suas ambições. Há dois pontos a nosso favor, continuou Colin. Não há fundos oficiais envolvidos, de modo que não podemos ser criticados por estarmos usando o dinheiro do governo. E deixamos de lado a falsa modéstia. A terra está esperando uma quênese. Se um de nós não for, poderá até ser tomado como um insulto. E como Duncan é a única possibilidade, isso resolve o problema. Contudo, nem todos o verão desse modo. Todas as famílias desejarão enviar seus filhos e filhas mais jovens. Não há nada que os impeça, disse Duncan. Quantos poderiam se dar ao luxo? Nós não poderíamos. Poderíamos se não tivéssemos extras dispendiosos em vista. Também podem os Tanax Smiths, os Moreiders, os Schwartz, os Dewey's, mas acho que os Helmers não. Colin falou despreocupadamente, mas sem humor. Seguiu-se um silêncio no qual os três marquenses partilharam o mesmo pensamento. Então, Malcolm disse calmamente, Não subestime Carl. Nós temos apenas poderes cérebros, mas ele é genial e isto é sempre imprevisível. Porém, é maluco, protestou Duncan. A última vez que nos encontramos tentou convencer-me de que conseguiu? Quase. Se ele é maluco, o que duvido a despeito do seu famoso esgotamento nervoso, então ele é ainda mais perigoso, especialmente para você, Duncan. Duncan não procurou responder. Seus gêmeos mais velhos e sábios compreendiam seus sentimentos, mesmo que nunca pudessem partilhá-los inteiramente. Há um outro ponto, disse Malcolm pensativo, e talvez seja o mais importante de todos. Podemos ter apenas dez anos para mudar toda a base da nossa economia. Se você puder achar uma resposta para este problema em sua viagem, mesmo que um indício de resposta, será um herói quando voltar. Ninguém ousará criticar nenhuma de suas outras atividades públicas ou privadas. É uma tarefa difícil. Não sou mágico, mas sara a aprender. Se o impulso assimptótico não é pura mágica, não sei o que possa sê-lo. Só um minuto, disse Colin. A primeira nave com impulso A não deve chegar aqui nas próximas semanas? A segunda houve aquele cargueiro o Fomohaut. Foi a bordo, mas não me deixaram ver nada. Sirio é a primeira nave de passageiros com impulso A. Vai entrar na órbita de estacionamento creio que em cerca de trinta dias. Você poderá estar pronto nessa data, Duncan. Duvido muito. Claro que pode. Quero dizer, fisiologicamente. Mesmo num programa de colisão, leva-se meses de preparo para a gravidade terrestre. Hum, mas esta oportunidade é boa demais para ser perdida. Tudo está encaixando perfeitamente. Afinal, você também. Quando voltou, levou quanto tempo para se preparar? Colin suspirou. parece-me ter levado séculos, mas atualmente creio que devem ter melhorado as técnicas. Eles agora estão usando neuroprogramação enquanto se dorme, não? Costuma causar pesadelos horríveis e eu preciso de todo sono possível. Porém, o que é bom para Titã? Não precisou terminar a frase que tinha sido criada por algum cínico desconhecido havia meio século. Durante trinta anos, Duncan nunca pusera realmente em dúvida esse velho clichê, antes usado para ferir, agora virtualmente adotado na família como um lema. O que era bom para os Mackenzie's, era mesmo bom para eles. FAIXA 4 CAPÍTULO 4 A LUA VERMELHA Dos 85 satélites naturais conhecidos, apenas Ganymede, líder do sistema jupiteriano, excedia Titã em tamanho. E isso por pequena margem. Mas em outros aspectos, Titã não tem rivais. Nenhuma outra lua de qualquer planeta tinha mais que um vestígio de atmosfera. A de Titã era tão densa que, se fosse de oxigênio, teria sido fácil para um homem respirar. Quando este fato foi descoberto no final do século XX, ofereceu aos astrônomos um enigma de primeira classe. Porque um mundo pouco menor que a lua, totalmente sem ar da terra, poderia ser capaz de conservar alguma atmosfera, particularmente uma rica em hidrogênio, o mundo há muito tempo deveria ter escoado no espaço. Este não era o único enigma. Como a lua, quase todos os outros satélites eram praticamente sem cor, cobertos de rochas e poeira causada por eras de bombardeios de meteoros. Mas Titã era vermelho, tão vermelho quanto Marte, cujo brilho maligno lembrava os homens dos tempos antigos guerras e carnificinas. As primeiras sondagens de robôs resolveram alguns dos mistérios de Titã, mas como sempre acontece, levantaram uma enorme quantidade de novos problemas. A cor vermelha era originária de uma camada de nuvens baixas e densas, feita quase que da mesma mistura desconcertante de compostos orgânicos como a da grande mancha vermelha de Júpiter. Debaixo dessas nuvens havia um mundo que tinha qualquer direito de ser. De fato, havia regiões em Titã, onde um homem precisava pouco mais que uma máscara de oxigênio e uma simples roupa térmica para movimentar-se no exterior. Para grande surpresa de todos, Titã se apresentou como o lugar mais hospitaleiro do sistema solar, depois da própria Terra. Parte deste calor inesperado vinha de um efeito de estufa causado pela captação dos raios tênues do Sol distante pela atmosfera de hidrogênio. Mas muito mais do que isso era devido a fontes internas. A região equatorial de Titã abundava em, na falta de uma expressão melhor, o que poderíamos chamar de vulcões frios. Em raras ocasiões, de fato, alguns deles realmente vomitavam água em estado líquido. Essa atividade provocada pelo calor radioativo lançava megatons de compostos de hidrogênio na atmosfera e, continuamente, continha sua perda no espaço. Um dia, é evidente, as reservas enterradas, como os poços de petróleo extintos da terra, desapareceriam. porém, os geólogos calcularam que Titã poderia manter o vácuo do espaço cercado por pelo menos dois bilhões de anos. As atividades humanas mais vigorosas para obter atmosfera teriam apenas uma influência mínima nesta cifra. Como a terra, Titã tinha diferentes estações. Embora fosse difícil aplicar o termo verão, onde a temperatura na metade do dia, raras vezes subia para cinquenta abaixo de zero. E como Saturno levava quase trinta anos para completar seu giro em torno do Sol, tinha mais de sete anos terrenos de duração. O pequeno Sol, levando oito dias para cruzar o céu, era raras vezes visível através da capa de nuvens, e havia muito pouca diferença entre a temperatura diurna e a noturna, ou também entre os polos e o Equador. Titã, portanto, não tinha clima, mas podia, em determinadas ocasiões, produzir sua espetacular espécie de clima. O mais impressionante fenômeno meteorológico era a chamada monção de metano, que frequentemente, embora não invariavelmente, ocorria com o surgimento da primavera no hemisfério norte. Durante o longo inverno, um pouco do metano da atmosfera condensava-se em pontos frios localizados, e formava lagos rasos, que alcançavam a mas raras vezes mais do que alguns metros de profundidade, e frequentemente, cobertos por montes de formas fantásticas, e blocos flutuantes de gelo de amônia. Contudo, era necessária a temperatura extremamente baixa, de menos 160 graus, para manter o metano liquefeito. E nenhuma parte de Titã era tão fria durante tanto tempo. Um vento quente, ou uma falha nas nuvens, e os lagos de metano transformavam-se subitamente em vapor. Era como se na Terra um dos oceanos fosse evaporar, aumentando abruptamente centenas de vezes o seu volume, e assim, mudando completamente a atmosfera. O resultado seria catastrófico, e em Titã, às vezes era pouco menos do que isso. Há-las em mais de 500 quilômetros horários, ou, para ser mais exato, estimadas a partir de seus efeitos. Duravam apenas alguns minutos, porém, era mais que suficiente. Muitas das primeiras expedições foram aniquiladas pela monção, antes de ser possível predizer sua vinda. Antes dos primeiros pousos em titã, no começo do século XXI, exobiólogos otimistas esperavam encontrar vida em torno dos oásis relativamente quentes, dos quais conheciam a existência. Esta esperança desvaneceu-se lentamente, e por um tempo foi revivida pela descoberta das estranhas formações de cera nas famosas cavernas de cristal. Mas, no final do século, era absolutamente certo. Não ter jamais existido vida autóctone, nunca houve expectativa de se encontrar vida em outras luas, onde as condições eram ainda mais hostis. Somente Iapetus e Rhea, com menos da metade de titã, tinham um pequeno traço de atmosfera. Os demais satélites fizeram áridos agrupamentos de rocha, bolas de neve exageradamente crescidas, ou uma mistura de ambas as coisas. Em meados do ano 2200, mais de 40 tinham sido descobertos, tendo em sua grande maioria menos de 100 quilômetros de diâmetro. Os exteriores, a 20 milhões de quilômetros de Saturno, moviam-se em órbitas retrógradas e eram evidentemente visitantes temporários do cinturão de asteroides. Houve muita discussão sobre se deveriam ser considerados satélites genuínos, etc., explorados por geólogos. Muitos jamais foram examinados, exceto através de sondas robô espaciais, mas não havia razão para supor que tivessem grandes surpresas. Talvez um dia quando o Titã ficasse próspero e se tornasse um tanto monótono, futuras gerações aceitassem o desafio daqueles mundinhos. Alguns otimistas pensavam em tornar estas bolas de neve ricas em carbono em zoológicos orbitais, aquecendo-se ao calor de seus próprios sóis de fusão e pululando de estranhas formas de vida. Outros sonharam com redomas de recreio particulares e refúgios de baixa gravitação, ilhas no espaço para experimentos em estilos de vida super tecnol de fantasias de um utópico futuro. Titã necessitava agora de todas as suas energias para resolver a crise em marcha neste ano de meio milênio de 2276. FAIXA 5 CAPÍTULO 5 A POLÍTICA DO TEMPO E DO ESPAÇO Quando apenas dois Mackenzes falavam um com o outro, sua conversa era ainda mais concisa e telegráfica do que quando todos os três estavam presentes. Intuição, processos paralelos de pensamento e experiência já partilhada preenchiam as lacunas que tornariam grande parte de sua conversa completamente ininteligível para estranhos. Controlar? Perguntou Malcolm. Nós? Respondeu Colin. 31? Garoto. O que poderia ser traduzido em linguagem simples como Você acha que ele poderia controlar o trabalho? Você tem alguma dúvida de que podemos? Aos 31? Não tenho certeza. Ele é apenas um garoto. De qualquer maneira, não temos escolha. Esta é o puro Washington e não podemos perder. Ele terá que submeter-se a um treinamento intensivo sobre assuntos terrenos, aprender tudo o que é necessário sobre os Estados Unidos. Isso me faz lembrar. O que serão os Estados Unidos atualmente? Perdi a conta. Agora existem 45 estados. Texas, Novo México, Alaska e Havaí retornaram à União, ao menos para o ano do centenário. E o que significa isto legalmente? Não muito. Eles pretendem ser autônomos, porém, pagam suas taxas regionais e globais como todo mundo. É um compromisso tipicamente terrestre. Malcom, relembrando suas origens, algumas vezes achava necessário defender-se ao mundo natal desses comentários cínicos. Pois eu gostaria que tivéssemos aqui um pouco mais de compromisso. Seria ótimo injetá-los em nosso primo Armand. Armand Helmer, superintendente de recursos, não era de fato primo de Malcom, porém sobrinho de sua ex-mulher Ellen. Contudo, naquele pequeno e fechado mundo que era titã, todos, com exceção de imigrantes recentes, eram parentes. As designações tio, tia, sobrinho, primo, eram lançadas ao acaso com alegre inexatidão. Primo Armand, disse Colin com satisfação, vai ficar muito aborrecido quando souber que Duncan está a caminho da terra. E o que poderá fazer? Perguntou Malcom suavemente. Era uma pergunta adequada, e por um momento, ambos os Mackenses ficaram cismando sobre a rivalidade crescente entre sua família e a dos Helmers. Tanto Armand como seu filho Kroll haviam nascido na terra e tinham trazido com eles através de um bilhão de quilômetros aquela enlouquecedora aura de superioridade que tinha sido tão frequentemente a marca registrada do mundo de origem. Alguns imigrantes finalmente conseguiram erradicá-la, embora o processo fosse difícil. Malcom só tinha conseguido depois de três planetas e uma centena de anos, mas os Helmers nunca tinham tentado. E embora Kroll tivesse apenas cinco anos de idade quando deixou a terra, parecia ter passado os anos subsequentes tentando tornar-se mais terrestre que os terrestres. E nem era coincidência todas as suas mulheres terem vindo da terra. Porém, isto foi mais um assunto de diversão que de aborrecimento. Até uns doze anos atrás, quando crianças, Duncan e Crouching houve causa de conflito entre as duas famílias. Até que a rápida subida de Armand através da hierarquia tecnológica de Titã o levou a uma posição de poder. Agora, o superintendente de recursos não se preocupava em esconder sua ideia de que três gerações de Mackenzes já tinham sido suficientes. Se foi realmente ou não o criador da frase o que é bom certamente a citava com prazer. Para fazer justiça à Armand sua ambição era mais concentrada em seu filho único do que nele mesmo. Apenas isto já teria sido suficiente para pôr alguns freios na amizade entre Crow e Duncan, mas provavelmente ela teria resistido às pressões paternas de ambos os lados. O que tinha causado o rompimento final ainda era algo nebuloso e roso que Crow tinha sofrido 15 anos atrás. Ele emergiu do esgotamento nervoso com todas as suas capacidades intactas, mas com uma notável mudança de personalidade. Depois de ter se formado com louvor na Universidade de Gitã, dedicou-se a uma série de atividades de pesquisa, que variavam desde a medição das ondas galácticas de rádio ao estudo dos campos magnéticos em torno de Saturno. Todos os seus trabalhos tinham muita importância prática, e Crow também desempenhou um papel importante no estabelecimento e na manutenção da rede de comunicação da qual Titã dependia. Todavia, é bem verdade que seus interesses eram mais teóricos que práticos, e que algumas vezes tentava explorar este fato sempre que o debate sobre as duas culturas surgia novamente. De alguns séculos de invectiva de ambas as partes, ninguém realmente acreditava que os cientistas com C maiúsculo possuíssem mais cultura, seja o que fosse o significado desta palavra, do que os engenheiros. A pureza do conhecimento teórico era uma aberração filosófica que provavelmente teria sido ridicularizada pelos pensadores gregos, aos quais foi impingida mais de mil anos depois. O fato de que o maior escultor da terra começou sua carreira como desenhista de pontes e de que o melhor violinista de Marte ainda estava fazendo um trabalho original em teoria dos números não provava nada nem para um lado nem para o outro. Mas os Helmers gostavam de argumentar que já era tempo de mudar. Internado titã por bastante tempo e eles possuíam a substituição perfeita que traria destaque intelectual para seu mundo. Aos trinta e seis anos Kroll ainda possuía o charme que tinha cativado todos os seus camaradas. Mas parecia a muitos e certamente a Duncan que ultimamente havia algo de inflexível calculado e levemente repelente em tudo aquilo. Ele ainda podia ser amado mas tinha perdido a capacidade de amar. E era estranho que nenhum de seus casamentos espetaculares tivesse produzido descendentes. se Armand desejava desafiar o regime dos Mackenzes o fato de Kroll não possuir herdeiros não era o único problema. Qualquer coisa que os sete mundos dissessem dentro do poder ainda permanecia na terra. Tanto como há dois mil anos os homens iam a Roma buscar justiça, prestígio ou conhecimento, nesta era o planeta imperial atraía os filhos espalhados. Nenhum homem poderia ser levado a sério na arena política solar, a não ser que tivesse relações pessoais com as figuras chave dos negócios terrestres e houvesse traçado seu caminho ao menos uma vez através dos labirintos da burocracia terrestre. E para fazê-lo era preciso ir à terra. Como nos dias dos Césares, não havia alternativa. Aqueles que acreditavam ou fingissem acreditar, no contrário, arriscavam-se a ser rotulados com a temida palavra colonial. Talvez fosse diferente se a velocidade da luz fosse infinita, bilhão de quilômetros por hora, e consequentemente uma conversa em tempo real sempre seria impossível entre a terra e qualquer pessoa que estivesse além da órbita da lua. A aldeia global eletrônica que tinha existido durante séculos no mundo de origem jamais poderia ser estendida para o espaço. Os efeitos políticos e psicológicos dessa realidade eram enormes e ainda não totalmente compreendidos. por gerações e gerações os habitantes da terra tinham se acostumado a ficar na presença uns dos outros mediante o toque de um botão. Os satélites de comunicação tornaram possível e mais tarde inevitável a criação de um estado mundial em tudo menos no nome. E apesar de muitos receios antigos era um estado ainda controlado havia talvez mil indivíduos chave e dez mil pessoas importantes que se comunicavam incessantemente de polo a polo. As decisões necessárias para governar o mundo tinham que ser tomadas às vezes em alguns minutos. E para isto a alimentação instantânea da conversa cara a cara era essencial. Durante uma fração de segundo luz era fácil conseguir estabelecer este contato e durante trezentos anos os homens ficaram certos de que a distância não poderia mais afastá-los uns dos outros. Mas com o estabelecimento da primeira base marciana esta intimidade terminou. A terra podia falar com Marte mas as palavras levavam pelo menos três minutos para chegar até lá e a resposta tomava exatamente o mesmo tempo. A conversa era portanto impossível de ser feitos por telex ou seu equivalente. Teoricamente isto podia ser satisfatório e comumente o era. Mas havia exceções desastrosas. Aconteciam mal entendidos interplanetários onerosos e algumas vezes fatais porque dois homens nas extremidades dos circuitos não se conheciam realmente ou não compreendiam as maneiras de pensar um do outro porque nunca tinham tido um contato pessoal. E o contato pessoal era essencial nos altos escalões do governo e da administração. Os diplomatas sabiam disso há muitos mil anos com suas missões embaixadores e visitas oficiais. somente depois desse contato onde a inevitável avaliação do caráter tivesse sido feita e os laços sutis de entendimento estabelecidos é que se podia fazer negócios através da comunicação a longa distância com alguma confiança. Malcom jamais poderia ter adquirido sua posição em titã sem as amizades feitas quando de sua volta à terra. Houve tempo em que considerou estranho que uma tragédia pessoal o tivesse levado ao poder e à responsabilidade muito além de todos os sonhos da juventude. Mas ao contrário de Ellen tinha enterrado seu passado e este já não o atormentava havia muito tempo. Quando Colin repetiu o exemplo 40 anos depois e voltou a titã com o pequeno Duncan a posição do clã ficou imensamente fortalecida. Para a maior parte da raça humana a lua maior de Saturno era agora com os maquenses. Ninguém podia pensar em desafiá-los se não possuísse a rede de contatos pessoais estabelecida por eles não somente na terra mas em todos os lugares que importavam. era através dessa rede e não dos canais oficiais que os maquenses e isto até os seus opositores admitiam de má vontade conseguiam fazer as coisas. E agora uma quarta geração estava se preparando para consolidar a dinastia. Todo mundo sabia que isso aconteceria finalmente mas ninguém esperava que fosse tão cedo nem mesmo os maquenses e principalmente os Helmers. FAIXA 6 CAPÍTULO 6 NAS LINDAS LINDAS MARGENS DO LAGO HILBRU Antigamente Duncan sempre ia de bicicleta ou de karte elétrico para a casa da avó Ellen toda vez que tinha de levar alguma coisa para casa. Desta vez porém carregava quilos de peso cuidadosamente distribuídos que apesar disso ainda lhe deram dez quilos de peso extra. Se ele soubesse que antigamente existiam contrabandistas certamente sentiria uma forte afinidade com um daqueles tipos que usavam casacos elegantes forrados de barras de ouro. Colin o tinha presenteado com um complexo equipamento cheio de bolsas e correias dizendo com alívio graças a Deus não vou usá-lo de novo sabia que mas levei dias para encontrá-lo é verdade que os Mackenzie's jamais jogam alguma coisa fora. Duncan descobriu que precisava de ambas as mãos para tirar aquela coisa de cima da mesa. quando correu o fecho éclare de um dos muitos bolsinhos descobriu que continha uma haste do tamanho de um lápis de um metal opaco tremendamente pesado. O que é isto? Perguntou. É mais pesado do que ouro. É sim. Se não me engano é uma superliga de tungstênio. O peso total é de setenta quilos. mas não comece a usá-lo todo imediatamente. Comecei com quarenta e acrescentei dois por dia. O importante é manter a distribuição uniforme e evitar aquecimento. Duncan fez uns cálculos mentalmente e achou os resultados bastante depressivos. A Terra era cinco vezes maior do que a de Titã. Contudo, esse aparelho diabólico simplesmente dobraria o seu peso local. É impossível disse tristemente. Nunca serei capaz de caminhar na Terra. Bom, eu consegui, embora a princípio não tivesse sido fácil. Faça tudo o que os médicos mandarem, mesmo que pareça bobagem. Passe todo o tempo que puder tomando banho ou deitado. Não se envergonhe de usar cadeiras de rodas ou aparelhos ortopédicos, pelo menos nas duas primeiras semanas. E nunca tente correr. Correr! Cedo ou tarde, você esquecerá que está na Terra e poderá quebrar uma perna. Quer apostar comigo? Apostas eram um dos vícios úteis dos Mackenzie's. O dinheiro ficava na família e o perdedor sempre aprendia uma lição valiosa. Se impossível imaginar cinco gravidades não podia negar que Colin tinha passado um ano na Terra e sobrevivera para contar a história. Logo, esta não era uma aposta que prometesse lucros. Agora estava começando a acreditar nas previsões de Colin e quase não notava o peso extra, pelo menos enquanto estava se locomovendo em linha reta. Somente quando tentava mudar de direção é que se sentia dominado por uma força irresistível. Sem contar os visitantes da Terra, ele era provavelmente o homem mais forte em Titã. Não que o seu corpo estivesse ganhando novas forças, em vez disso estava retomando potenciais latentes que tinham sido abandonados, esperando pelo momento em que seriam postos novamente em uso. Dentro de alguns anos, o túnel de quatro metros de largura tinha sido aberto com o laser anos atrás, na beira da pequena cratera que circundava o oásis. Originalmente, havia sido um conduto para os petroquímicos de amoníaco do apropriadamente chamado Lago Hillbro, um dos recursos naturais mais importantes da região. A maior parte do lago tinha sido usada para abastecer as indústrias de Titã. Mais tarde, a sucção do calor interno da Lua, como parte do projeto de engenharia planetária local, provocou a evaporação do que restava. Houve um resmungar surdo quando Ellen Mackenzie 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 tornou claras suas intenções, mas o departamento de recursos bombeou o gás de hidrogênio metano para fora do túnel, e agora retirava-se o oxigênio para a alimentária como parte das reservas de ar da cidade. Havia duas comportas operadas manualmente, assim como os selos de fechamento da cidade. Alguém que ultrapassasse a segunda comporta por conta própria estaria correndo riscos, mas isto era desprezível. O túnel corria através de rocha sólida, e como a pressão interna era maior que a externa, não havia perigo de que os venenos de Titã se infiltrassem. Uma meia dúzia de túneis laterais, todos eles agora bloqueados, levava à passagem principal. Quando foi pela primeira vez àquele lugar, Duncan emprestou às manivelas seladas algo de fantástico e mágico. Agora sabia que elas apenas controlavam a passagem para as câmaras de gás, abandonadas há muito tempo. Contudo, embora dissolvido, ainda lhe parecia que aqueles corredores estavam assombrados por dois fantasmas. Um era o de uma mocinha que havia sido conhecida e amada apenas por um punhado de pioneiros. O outro era um gigante que tinha sido chorado por milhões. Havia centenas de piadas com o nome de Robert Kleiman. Kleiman significa, literalmente, em alemão, homem pequeno, e ele tinha quase dois metros de altura bem proporcionada. e seu talento igualava o físico. Foi mestre piloto com a idade de trinta anos, a despeito da dificuldade que tinha em adaptar-se com as roupas espaciais de tamanho padrão. Duncan nunca o considerou especialmente bonito, mas, nesse aspecto, foi vencido por um batalhão de mulheres que o achavam. A avó tinha conhecido o capitão Kleiman apenas um ano depois da separação definitiva de Malcolm. Ela poderia ter estado numa crise emocional, mas ele certamente não estava. Porém, após o encontro, o capitão jamais olhou para outra mulher, e foi um desses casos de amor famosos em muitos mundos. Durou todo o período de planejamento e preparação para a primeira expedição a Saturno e fixação da Challenger na órbita fora de Titã. E, pelo menos do lado de Ellen Mackenzie, esse amor jamais morreu. Ficou congelado para sempre no momento em que a nave atingiu o seu misterioso e inexplicável fim, nas profundezas das rotas de jatos da zona temperada do sul. Caminhando um pouco mais lentamente do que quando começou o passeio, Duncan chegou à comporta final, adversário da avó, os membros mais jovens da família haviam pintado a comporta com brilhantes cores florescentes que não tinham ainda desbotado naqueles últimos doze anos. Como Ellen nunca se referiu a este gesto e como nunca escutava perguntas que não desejava responder, não houve meio de descobrir se ela tinha gostado da homenagem. — Estou aqui, vovó, disse Duncan, através do intercomunicador antigo que havia sido presenteado à sua avó por um admirador anônimo muito tempo atrás. Ainda havia-se a marca bem nítida feito em Hong Kong e estava datado de cerca mil novecentos e noventa e cinco. É vergonhoso contar, mas tinha havido uma tentativa de roubá-lo, embora o roubo em Titã fosse praticamente desconhecido. Ou um gesto anti-Mackenzie. Como sempre, não houve resposta, mas a porta a destrancou imediatamente. E Duncan penetrou no minúsculo vestíbulo. O eletrociclo da avó continuava no lugar onde estava havia muitos anos. Duncan verificou a bateria e deu um chute nos pneus. Como sempre o fazia, com grande cuidado. Não havia necessidade de encher os pneus ou carregar a bateria desta vez. Se a velha sentisse de repente o impulso de ir à cidade, não havia nada que a pudesse impedir. A cozinha, que era uma peça retirada intacta de um pequeno veículo orbital de transporte de passageiros, estava mais arrumada que de hábito. Possivelmente uma das ajudantes voluntárias tinha acabado de fazer sua visita. Não obstante, o cheiro azedo, enjoativo, habitual de desintegração culinária lenta e reciclagem inadequada estava pesando no ar. E Duncan prendeu a respiração enquanto atravessava rapidamente para a sala de estar. Ele nunca aceitava mais do que uma xícara de café na casa da avó e temia um envenenamento acidental se alguma vez se atrevesse a retirar amostras de produtos de seu robô reconquitidor. Mas Ellen parecia à vontade. Através dos anos, ela deve ter estabelecido uma espécie de simbiose com a sua cozinha. Ainda confiava na garantia do fabricante, embora produzisse os mais estranhos odores. Sem dúvida, a avó nunca os notou. Duncan pensava no que ela ia fazer quando o desastre final ocorresse. O salão principal, apoiada em uma parede, a estante com rochas cuidadosamente etiquetadas. Uma mineralogia completa de Titã e das outras luas pesquisadas de Saturno, bem como amostras de cada um dos anéis. Até onde Duncan podia se lembrar, havia apenas uma prateleira vazia, como se ainda agora sua avó estivesse esperando pela volta de Kleiman. A parede oposta era mais esparçamente ocupada com os equipamentos de comunicação e informação e prateleiras de micromódulos que, se completamente ocupadas, poderiam conter mais conhecimento do que todas as livrarias da terra até o século XI. O resto da sala era uma pequena oficina, cujo chão era quase totalmente ocupado por máquinas que sempre fascinaram Duncan, desde sua mais tenra infância, e as quais ele associaria sua avó Ellen enquanto vivesse. Havia microscópios petrológicos, ferramentas de polir e de cortar, limpadoras ultrassônicas, facas de laser e toda a brilhante parafernália dos gemologistas e joalheiros. Duncan tinha aprendido a usar a maioria delas com o passar dos anos, embora não tivesse adquirido mais do que uma fração da habilidade de sua avó, ele faltasse quase inteiramente o seu talento artístico. O que realmente compartilhava com ela era o seu interesse pela matemática, exemplificado pelo pequeno computador com um painel holográfico. sozinha já estavam obsoletos há bastante tempo, mas era completamente autônomo, de modo que a avó não precisava depender de maneira alguma das imensas vantagens de armazenagem da cidade. Embora seu computador tivesse a memória apenas um pouco maior que a do cérebro humano, era o suficiente para suas modestas necessidades. Seu interesse em minerais levou-a inevitavelmente à cristalografia, depois à teoria de grupos e depois para a obsessão inofensiva que dominou a maior parte da sua solitária existência. Vinte anos atrás, naquela mesma sala, ela contagiou Duncan com essa mesma obsessão. No seu caso, a doença não era mais virulenta, tendo percorrido seu ciclo no prazo de mas ele sabia com uma certa tolerância divertida que poderia sofrer recaídas de tempos em tempos. Como era incrível que cinco quadrados perfeitamente idênticos pudessem criar um universo que nem um homem ou um computador poderiam jamais ser capazes de explorar inteiramente. Nada tinha mudado naquele lugar desde sua última visita, três semanas atrás. Podia até imaginar que sua avó não tinha saído do lugar. Ela ainda estava sentada em sua mesa de trabalho, selecionando rochas e cristais, enquanto às suas costas, a tela vermelha do computador produzia intermitentemente soluções de de problema que estava analisando. Como sempre, a avó usava vestido longo que a fazia parecer-se com uma matrona romana, embora Duncan tivesse a certeza de que nenhum vestido dado, ou, para ser perfeitamente sincero, tão necessitado de ser lavado. Desde que Duncan a conhecia, o cuidado que ela dedicava à sua aparelhagem jamais se estendeu à sua aparência pessoal. Ela não se levantou, mas ergueu ligeiramente a cabeça para que ele lhe desse seu afetuoso beijo habitual. Assim que ele o fez, percebeu que o mundo exterior, pelo menos, tinha sofrido mudanças. A vista da janela da sala de sua avó era famosa, mas somente pela reputação, uma vez que poucas pessoas tinham tido o privilégio de tê-la apreciado com seus próprios olhos. Sua casa era parcialmente embutida na orla de uma encosta que dava para o leito seco do lago Hillbrew e o desfiladeiro que levava a ele de oitenta graus da paisagem mais pitoresca de Titã. Algumas vezes, quando as tempestades silvavam através das montanhas, a paisagem desaparecia durante horas por trás das nuvens de cristais de amônia. Mas hoje o tempo estava limpo e Duncan podia ver a uma distância de pelo menos vinte quilômetros. — O que é que está acontecendo lá fora? — perguntou ele. A princípio, ele pensou que era uma das fontes de fogo que algumas vezes entravam em erupção em áreas instáveis. mas nesse caso, a cidade estaria em perigo e ele saberia há mais tempo. Então percebeu que a coluna brilhante, embora enfumaçada, de luz queimando firmemente no alto do morro, a uns três ou quatro quilômetros de distância, só podia ser obra do homem. — em Ruygens. — Não sei o que estão fazendo, mas aquilo é combustão de oxigênio. — Ah, um dos projetos de Armand. — Não a incomodam? — Não? — Acho que é lindo. — Ademais, precisamos da água. — Olhe para aquelas nuvens de chuva, chuva de verdade. E acho que há alguma coisa crescendo lá adiante. Percebi uma mudança nas cores das rochas desde que essas chamas começaram. — É bem possível. O pessoal da bioengenharia deve estar a par disso. Um dia você terá uma floresta para olhar ao invés desta rocha nua. Duncan estava brincando, claro, e ela o sabia. Excetuando áreas muito restritas, nenhuma vegetação poderia crescer ali no espaço aberto. Mas experiências como essas eram um início. Lá longe, na montanha, uma usina de fusão de hidrogênio estava em funcionamento, derretendo a crosta de Titã para retirar todos os elementos necessários às indústrias daquele pequeno mundo. E como metade daquela crosta consistia em oxigênio, agora somente necessário em muito pequena quantidade no ciclo econômico fechado das cidades, foi simplesmente permitida sua queima. — Você percebe, Duncan, disse a avó subitamente, como esta chama simboliza nitidamente a diferença entre Titã e a Terra? — Bem, eles não têm que derreter as rochas para obter tudo o que precisam. — Eu estava pensando em algo muito mais fundamental. Se o terráqueo quer fogo, acende um jato de hidrocarbono e deixa-o queimar. nós fazemos exatamente o opulgo num jato de oxigênio e o deixamos queimar na nossa atmosfera de hidrometano. Este era um fato tão elementar da vida, na verdade um lugar comum ecológico, que Duncan ficou desapontado. Estava esperando por uma revelação mais surpreendente. Seu rosto deve ter revelado seus pensamentos porque sua avó não lhe deu oportunidade de fazer comentários. — O que estou procurando dizer, continuou, é que pode não ser tão fácil você adaptar-se na terra como deve estar pensando. Você pode saber ou pensa que sabe quais as condições que são iguais às daqui, mas seu conhecimento não está baseado na experiência. Quando você precisar dela numa emergência, não estará presente. se os instintos de titã poderão dar respostas erradas. Portanto, há de duas vezes antes de movimentar-se. Não tenho escolha quanto a movimentar-me com lentidão. Meus músculos de titã se encarregarão disto. Quanto tempo vai ficar ausente? Cerca de um ano. Meu convite oficial é para dois meses, mas agora a viagem está sendo paga, de modo que terei dinheiro para uma estada mais longa. E parece-me uma pena desperdiçar esta oportunidade, já que é única. Ele tentou dar à sua voz o tom mais alegre e otimista que podia, embora conhecesse perfeitamente bem os pensamentos que deveriam estar passando pela mente de Ellen. Ambos sabiam que este encontro poderia ser o último que teriam. 114 anos não era uma idade avançada para uma mulher, mas verdadeiramente o que tinha agora a avó para se dedicar de vê-lo novamente quando voltasse da terra? Gostava da ideia. E havia também um outro assunto bailando no ar ao qual não poderia nunca se referir. A avó sabia perfeitamente bem o objetivo principal de sua visita à terra. E esse conhecimento era como uma facada em seu coração, mesmo após todos estes anos. Ela nunca perdoou o Malcom, nunca aceitou o Colin. Será que continuaria a aceitá-lo quando ele retornasse com o pequeno Malcom? agora. Agora a avó estava procurando algo, com uma falta de jeito muito diferente dos seus precisos movimentos normais, num dos escaninhos de sua mesa de trabalho. Isto é uma lembrança para você levar. O que? Ah, é lindo. Ele não estava com o Sua reação fora forçada por uma surpresa genuína. A caixinha rasa com o tampa de cristal que estava agora segurando era, de fato, uma das obras mais delicadas da arte geométrica que jamais tinha visto. E a avó não poderia ter escolhido um objeto mais evocativo de sua juventude e do mundo que, embora estivesse prestes a deixar, deveria ser sempre o seu lar. Enquanto olhava para o mosaico de pedras coloridas que ocupavam inteiramente a caixinha, saudando cada uma daquelas formas familiares como um velho amigo, seus olhos se marearam e os anos pareciam retornar. Sua avó não havia mudado, porém, ele estava apenas com 10. FAIXA 8 Capítulo 7 Uma cruz de titanita Você já é bastante adulto para compreender este jogo, Duncan, embora seja muito mais que um jogo. Seja o que for, não parece muito estimulante, pensou Duncan. O que se pode fazer com cinco quadradinhos iguais de plástico branco com dois centímetros de lado? Bem, continuou a avó, o primeiro problema é ver quantos padrões diferentes você pode fazer colocando todos estes quadradinhos juntos. Enquanto eles estiverem deitados sobre a mesa? Sim, com as beiradas combinando exatamente. Não se pode virá-los. Duncan começou a mexer nos quadradinhos. Bem, começou ele. Posso colocá-los todos em linha reta assim. Aí posso e um da outra ponta e fazer um U. Rapidamente formou meia dúzia de composições diferentes dos cinco quadradinhos e depois descobriu que estava se repetindo. Acho que é tudo... Ah, que burrice! Havia esquecido da figura mais óbvia de todas. A cruz ou X formado com um quadrado no meio e os outros quatro em volta. A maior parte das pessoas, disse a avó, descobre este em primeiro lugar. Não sei o que isto prova a respeito do seu processo mental. Você acha que descobriu todas as formações? Duncan continuou a escorregar os quadradinhos de cá para lá e finalmente descobriu mais três figuras. Depois desistiu. Isto agora é tudo, anunciou com segurança. E esta aqui, movimentando os quadrados rapidamente para formar uma figura que parecia um F corcunda? Ah, e esta? Duncan começava a sentir-se meio tolo e ficou muito aliviado quando a avó continuou. Você saiu-se bastante bem, só esqueceu estes dois. ao todo são exatamente doze destes padrões, nem mais nem menos. Aqui estão eles, pode procurar a vontade que jamais encontrará outros. Ela empurrou para o lado cinco quadradinhos e colocou na mesa uma dúzia de pedaços de plástico brilhantes e coloridos. Cada um tinha um formato diferente e juntos formavam um conjunto completo de doze figuras que Duncan estava agora bem preparado para admitir era tudo que podia ser feito com cinco quadrados iguais. Mas certamente havia algo mais que aquilo. O jogo não podia ter terminado ainda, ia ter ainda algo escondido na manga. Agora Duncan preste atenção. Cada uma destas figuras chamam-se pentominos, aliás. São obviamente do mesmo tamanho, já que são feitas de cinco quadrados iguais. E temos doze ao todo, logo, a área total é de sessenta quadrados, correto? Hum, correto. Bem, sessenta é um bom número par, que você pode dividir de várias maneiras. Vamos começar com dez multiplicado por seis, o mais fácil. É a área desta caixinha. Dez unidades multiplicadas por seis. logo, as doze peças devem caber exatamente dentro dela, como um simples quebra-cabeças. Duncan estava procurando armadilhas. Vovó gostava de paradoxos verbais e matemáticos, nem todos compreensíveis, mas não conseguia encontrar nenhuma. Se a caixa tinha realmente o tamanho que a avó dizia, então os doze pedaços deveriam caber dentro dela. Afinal, ambos tinham sessenta unidades de área. Um momento. A área pode ser a mesma, mas a forma pode ser errada. Pode não haver jeito de colocar todos os doze pedaços dentro desta caixa retangular, mesmo que o tamanho esteja correto. Vou deixar você com o problema, disse vovó, depois que ele movimentou os quadrados por alguns minutos. Mas garanto-lhe uma coisa, isso pode ser feito. Dez minutos mais tarde, Duncan estava começando a duvidar. Era bastante fácil colocar dez pedaços na caixa, e uma vez conseguiu colocar onze. Infelizmente o lugar vazio do quebra-cabeças não era do mesmo fão, embora, é claro, fosse exatamente a mesma área. O vazio tinha a forma de X, e a peça era um Z. Trinta minutos depois, ele estava quase estourando de frustração. A avó o tinha deixado completamente só, enquanto mantinha um sério diálogo com seu computador. Mas, de vez em quando, atirava-lhe um olhar divertido, como se dissesse Vê, não é tão fácil assim. Duncan era bem teimoso para a idade. A maioria dos meninos de dez anos já teria desistido. Nunca lhe ocorreu que a avó estivesse fazendo também um hábil trabalho de teste psicológico. Ele não pediu ajuda durante quarenta minutos. Os dedos da avó adejaram pelo mosaico. O U, o X e o L deslizaram dentro dos seus restritos limites e, de repente, a caixinha ficou complexa. tinham se encaixado perfeitamente no quebra-cabeças. Bem, disse Duncan um tanto sem jeito, você já conhecia a solução. A solução? Replicou vovó. Você está interessado em saber de quantas maneiras diferentes estas peças podem ser colocadas dentro da caixinha? Duncan estava certo de que havia algum truque ali. Ele não tinha encontrado uma única solução em quase uma hora de esforço e devia ter tentado no mínimo uma centena de arranjos. Mas era possível que houvesse apenas uma dúzia de soluções diferentes. Acho que pode haver umas vinte maneiras de colocar as peças na caixa. Respondeu, decidido a se garantir. Tente de novo. Isto era um sinal de perigo. Evidentemente havia muito mais coisas naquilo não se comprometer. Duncan balançou a cabeça. Não consigo imaginar. Menino sensato. A intuição é um guia perigoso, embora algumas vezes seja o único que temos. Ninguém poderia adivinhar a resposta certa. Há mais de duas mil maneiras diferentes de colocar estes doze pedaços dentro da caixa. Para ser exata, duas mil trezentas e trinta e nove. O que acha disto? Não era provável que vovó estivesse mentindo. Todavia, Duncan sentiu-se tão humilhado pela sua total incapacidade de achar ao menos uma solução que estourou. não acredito. A avó raras vezes se mostrava zangada, embora se tornasse fria e afastada quando ele a ofendia. Desta vez, porém, ela se umas instruções no computador. Olhe para isto, disse ela. Um desenho de luzes claras apareceu na tela, mostrando o conjunto dos doze pentominos encaixados numa moldura de seis por dez. Permaneceu por alguns segundos e foi logo substituída por outra claramente diferente. Embora Duncan possivelmente não pudesse se lembrar da forma anterior apresentada tão rapidamente, depois uma outra e mais uma, até que a vovó cancelou o programa. Mesmo neste ritmo rápido, disse ela, levaria cinco horas para passar todos. E garanto-lhe, embora nenhum ser humano tivesse conferido todos eles ou mesmo pudesse fazê-lo, são todos diferentes. Duncan olhou durante muito tempo a coleção das doze decepcionantemente simples figurinhas. Vagamente o que sua avó havia dito teve sua primeira revelação matemática genuína. O que a princípio tinha parecido um jogo de criança lhe revelara infinitas possibilidades e horizontes, embora um dos meninos mais brilhantes de dez anos não pudesse imaginar a total extensão do universo que agora se abria diante dele. este momento de glorioso encantamento e espanto tinha sido puramente passivo. Uma explosão muito mais intensa de alegria ocorreu quando ele descobriu sua primeira solução verdadeira para o problema. Durante semanas carregou com ele os doze pentominos em sua caixa plástica brincando com eles a todo momento. Passou a conhecer cada uma daquelas doze formas como se fossem amigos chamando-os pelas letras com as quais mais se assemelhavam embora em alguns casos com bastante distorção imaginativa. O bizarro grupo F.I.L.P.N. E a última sequência alfabética T.U.V.W.X.Y.C. E uma vez numa espécie de transe geométrico ou êxtase que jamais foi capaz de repetir descobriu cinco soluções em menos de uma hora. Nem Newton Einstein ou Chen Tzu poderiam ter sentido e identidade maior com os deuses da matemática em se não lhe custou muito tempo para perceber sem nenhuma orientação da avó que também seria possível arranjar figuras em outras formas além do retângulo de seis por dez pelo menos teoricamente os doze pentominos poderiam ocupar exatamente retângulos de cinco por doze quatro por quinze e até a faixa estreita de três de largura por vinte de comprimento. Sem muito esforço encontrou vários exemplos de retângulos de cinco por doze e quatro por quinze. Depois passou uma semana decepcionante tentando arranjar as doze peças numa faixa perfeita de três por vinte. repetidas vezes criou retângulos ainda mais estreitos mas sempre sobravam algumas peças e afinal achou que aquela forma era impossível. Derrotado procurou a avó novamente e recebeu outra surpresa. Estou contente por você ter se esforçado generalizando explorando todas as possibilidades é isto a matemática mas você está errado pode ser feito há apenas duas soluções e se você achar uma delas encontrará também a outra. Encorajado Duncan continuou a caçada com vigor renovado. Depois de outra semana começou a perceber a magnitude do problema. O número de diferentes maneiras pelas quais doze simples objetos poderiam ser colocados basicamente numa linha reta desde que se admitisse que a maioria deles poderia ter no mínimo quatro orientações diferentes era estarrecedor. Mais uma vez apelou para a avó apontando a injustiça das probabilidades. Se houvesse apenas duas soluções quanto tempo gastaria para achá-las? Vou dizer respondeu ela se você fosse um computátimo de um segundo para cada possibilidade você poderia passar todo o conjunto em fez uma pausa para causar efeito cerca de uns seis milhões milhões de anos. Anos de titã ou da terra? pensou o apavorado Duncan. Não que isso tivesse muita importância. Mas você não é um computador sem cérebro continuou a avó. Você pode ver num segundo categorias inteiras que não se encaixariam no padrão. Logo não precisa se ocupar delas. Tente de novo. Duncan obedeceu embora sem muito entusiasmo ou sucesso. E aí teve uma ideia brilhante. Cole estava interessado e aceitou o desafio imediatamente. Pegou o conjunto de pentominos e Duncan não o viu durante muito tempo. Mais tarde Cole o chamou parecendo um pouco desanimado. Pode ser feito? Perguntou. Absolutamente. Na verdade há duas soluções. Não encontrou uma pelo menos? Pensei que fosse bom em matemática. Sou mesmo? Por isso sei que é difícil esta tarefa. Há mais de um quatrilhão de possibilidades a serem verificadas. Como é que você resolve esta dificuldade? Perguntou Duncan delicado por descobrir algo que surpreendesse seu amigo. Cole olhou para um pedaço de papel coberto de esboços e números. Bem, excluindo proposições proibidas e permitindo simetria e rotação, chegamos ao fatorial doze vezes dois elevado a vinte e um. Você não entenderia porquê. É um número grande, aqui está ele. levantou o papel no qual tinha escrito em números grandes a fileira imponente de algarismos. Um quatrilhão, quinhentos e trinta e nove bilhões, cento e sessenta milhões. Duncan olhou para o número com satisfação. Não duvidava da aritmética de Crowe. Então você desistiu. Não, estou apenas lhe dizendo como é difícil. E Crowe, aparentando inflexível determinação, desligou. No dia seguinte, Duncan teve uma das grandes surpresas de sua jovem vida. Apareceu na tela um Crowe de olhos mortiços, que evidentemente não tinha dormido desde a última conversa. Aqui está a resposta, disse ele. Exaustão e triunfo rivalizavam na sua voz. Duncan mal podia acreditar no que estava vendo. Estava convencido de que as probabilidades contra o sucesso eram demasiado grandes. Porém, ali estava uma estreita faixa formada pelo conjunto completo das doze peças. Com dedos levemente tremulos pela fadiga, Crowe tomou as duas partes da extremidade e, movimentando-as, deixou a parte central do quebra-cabeças intacta. E eis a segunda solução, disse ele. Agora vou para a cama. Boa noite, ou bom dia, se já for dia. E por um bom pedaço de tempo, um Duncan bastante castigado ficou olhando parado a tela em branco. Não entendia o que estava acontecendo, apenas sabia que Crowe tinha ganho, a despeito de todas as razoáveis expectativas. Não é que Duncan realmente se importasse. Gostava muito de Crowe para ressentir-se com sua pequena vitória e era realmente capaz de alegrar-se com os triunfos dos seus amigos, mesmo quando estes eram à sua custa. Algo quase mágico. Tinha sido o primeiro contato de Duncan com o poder da intuição e da capacidade misteriosa da mente de ultrapassar os fatos disponíveis e contornar os processos da lógica. Em algumas horas, Crowe tinha completado uma pesquisa que deveria exigir quatro trilhões de operações e teria ocupado inteiramente o mais rápido computador existente por uma apreciável quantidade de segundos. Um dia, Duncan perceberia que todos os homens possuíam esses poderes, mas apenas poderiam usá-los uma vez na vida. Em Crowe, esse privilégio era excepcionalmente bem desenvolvido. Daquele momento em diante, Duncan aprendeu a levar a sério até mesmo suas mais abusivas especulações. Aquilo se passara há vinte anos. O que teria acontecido àquele pequeno pequeno... Ele já não se lembrava de quando as tinha visto da última vez. mas ali estavam elas, reencarnadas em minerais coloridos. O peculiar granito rosado das montanhas de Galileu, a obsidiana do planalto de Huygens, o pseudomármore da escarpa Herschel. E ali, era inacreditável, mas impossível duvidar, estava a mais rara e misteriosa das pedras preciosas encontradas neste mundo. O X do quebra-cabeças era feito de titanita. Ninguém poderia confundir aquele brilho negro azulado com pontos dourados. Era a peça maior que Duncan tinha visto e não podia nem adivinhar o seu valor. Eu não sei o que dizer. Gaguejou. É lindo. Nunca vi nada parecido. Colocou-lhe a avó e percebeu com pesar que estavam tremendo incontrolavelmente. Abraçou-a delicadamente até que o tremor passasse, sabendo que não havia palavras para certos momentos e percebendo como nunca que ele era o último amor em sua vida vazia e que a estava abandonando as suas memórias. FAIXA 10 CAPÍTULO 8 CRIANÇAS DOS CORREDORES Havia um sentimento de tristeza e fim em quase tudo o que fazia naqueles últimos dias. Algumas vezes isto intrigava Duncan. Ele deveria estar excitado antecipando a grande aventura que apenas um punhado de homens do seu mundo poderia partilhar. E apesar de nunca ter se afastado de seus amigos e familiares por mais de algumas horas, tinha a certeza de que um ano de ausência passaria rapidamente entre as maravilhas e as distrações da terra. Então por que essa melancolia? Se estava se despedindo das coisas de sua juventude, era apenas por um tempo curto e as apreciaria ainda mais quando voltasse. quando claro estava a raiz do problema. Num verdadeiro e profundo sentido, o Duncan Mackenzie que estava deixando o Titã agora jamais retornaria. Na realidade, este era o propósito da experiência. Como Colin havia 30 anos e Malcom 40 antes de Colin, ele estava se dirigindo para o sol em busca de conhecimento, poder, maturidade e sobretudo em busca de um sucessor que seu próprio mundo nunca pudera lidar. Pois é claro, sendo uma duplicação de Malcom, também trazia em suas entranhas o gene fatal dos Mackenzie's. Mais cedo do que esperava teve que preparar sua família para receber o novo membro. depois de um número habitual de experiências prévias, ele estabeleceu seu lar com Marissa, havia 4 anos e amava tanto os filhos dela, tinha certeza de que a própria carne e sangue. Clyde tinha agora 6 anos e Carline 3. As crianças, por sua vez, pareciam gostar de Duncan tanto quanto gostavam de seus pais reais, que eram agora considerados membros honorários do clã Mackenzie. Mais ou menos a mesma coisa tinha ocorrido na geração de Colin. Ele tinha adquirido ou adotado três famílias, o mesmo acontecendo com Malcom. O avô nunca tinha se dado ao trabalho de casar-se de novo depois que Ellen o tinha abandonado, mas nunca tinha ficado sem companhia por muito tempo. Somente um computador poderia manter as pegadas das idas e vindas na periferia do clã. Frequentemente parecia que todo o Titã era aparentado dos Mackenzie's, de uma maneira ou de outra. Um dos maiores problemas de Duncan é quem ficaria mortalmente ofendido se ele não procurasse para se despedir. Excetuando o fator tempo, tinha outros motivos para fazer o mínimo possível de despedidas. Cada um dos seus amigos e parentes bem como algumas pessoas quase completamente estranhas. Pareciam ter algum pedido para fazer, alguma missão que desejavam que cumprisse assim que chegasse à Terra. Ou, pior ainda, havia alguma coisa especial. Não vai dar nenhum trabalho. O que queriam que trouxesse quando voltasse? Duncan calculou que teria que fretar um cargueiro espacial se atendesse a todos os pedidos. Todas as tarefas tinham que ser agora divididas em duas categorias. Havia coisas que tinham de ser feitas antes de deixar Titã e coisas que poderiam ser adiadas até que tivesse embarcado. Estas últimas incluíam seus estudos que iam sendo postergados, apesar da frenética insistência de Colin em atualizá-los. Subtrair-se de seus deveres oficiais também não era tarefa fácil e Duncan percebeu que dentro de mais alguns anos isso seria quase impossível. Ele estava se envolvendo em coisas demais, embora isto fosse uma política já deliberada pela família. Mais de uma vez ele já tinha reclamado de que seu título de assistente especial do administrador-chefe dava-lhe responsabilidade e nenhum poder. A isso o administrador-chefe Colin respondeu Você sabe o que significa o poder em nossa sociedade? Dar ordens a pessoas que as cumprem somente quando o desejam e se as aceitarem. Essa crítica era um tanto severa, claro, para até funcionava surpreendentemente bem e com um mínimo de formalidades. Porque todas as pessoas chaves se conheciam, uma quantidade imensa de transações era feita através de contato pessoal. Todos que tinham vindo para Titã haviam sido selecionados pela inteligência e capacidade e sabiam que a sobrevivência dependia da cooperação. Aqueles que tinham vontade de abandonar suas responsabilidades sociais primeiro tinham que praticar a respiração de metano a cem graus abaixo de zero. Tinha sido poupado de uma situação possivelmente embaraçosa. Não poderia deixar Titã sem despedir-se do seu ex-amigo íntimo. Mas afortunadamente Kroll não estava em Titã. Muitos meses atrás Kroll tinha embarcado num dos ônibus espaciais para juntar-se a uma nave de pesquisa terrestre externas. Bastante ironicamente Duncan tinha invejado esta oportunidade de Kroll conhecer mundos desconhecidos. Agora seria a vez de Kroll invejá-lo. Podia imaginar muito bem a frustração de Kroll ao ser informado de que Duncan estava a caminho da terra. O pensamento lhe dava mais tristeza do que prazer. Os Mackenzie podiam ter defeitos mas não eram vingativos. Porém Duncan não podia impedir-se de pensar na frequência com que os sonhos de Kroll agora se dirigiriam para o sol e também nos momentos passados em que as emoções de ambos estavam ligadas ao mundo original. Duncan tinha apenas 16 anos de Kroll 21 quando a nave de passeio Mentor fez o seu primeiro e amplamente esperado único encontro com Titã. Era um cargueiro de fusão convenômico desde que suprimentos adequados de hidrogênio pudessem ser obtidos em pontos estratégicos. Mentor parou em Titã para seu abastecimento final. Na última etapa de um Grand Tour que a tinha levado a Marte Ganymede Europa Palaz e Iapetos e que havia incluído pequenas paradas em Mercúrio e Eros. Logo que tinham carregado cerca de 15 mil toneladas de hidrogênio sua exausta tripulação planejou encaminhar-se para a Terra na órbita mais rápida que pudessem computar se possível depois de abandonar todos os passageiros. O cruzeiro deve ter parecido uma boa ideia quando o consórcio de universidades terrenas o tinha planejado havia alguns anos. E de fato foi. Na longa viagem pois os recém-formados da mentor provaram o seu valor através do sistema solar. A órbita de estacionamento sob o comando de um capitão prematuramente envelhecido todo o empreendimento parecia um desastre de primeira grandeza. os problemas para manter quinhentos adultos jovens ocupados e fora de perigo durante um cruzeiro de seis meses mesmo a bordo da maior nave espacial não tinham sido encarados com o devido cuidado. Do professor de direito que havia assumido o posto de Master of Arms ou chefe de investigadores a bordo de um navio tinha-se ouvido mais tarde a queixa amarga de que nos almoxarifados da nave havia ausência completa de armas hipodérmicas e gases atordoantes. Por outro lado não houve mortes ou prejuízos sérios apenas uma pequena gravidez e todos aprenderam um bocado embora não pelos organizadores. As primeiras semanas por exemplo foram ocupadas na sua maior parte por experiências de sexo em gravidade zero a despeito dos avisos de que eram um vício oneroso para os obrigados a passar a maior parte de suas vidas em superfícies planetárias. Outras atividades a bordo a opinião era geral não eram tão inofensivas. Havia relatórios sobre fumar tabaco não realmente ilegal é claro mas um comportamento pouco sensato quando havia tantas outras alternativas seguras. Ainda mais alarmantes eram os persistentes boatos de que haviam contrabandeado um amplificador de emoções para bordo da mentor. As chamadas máquinas de alegria estavam proibidas em todos os planetas a não ser só porém sempre haveria pessoas para quem a realidade não era suficientemente agradável e que tentariam buscar coisas melhores. Não obstante as histórias de terror irradiadas pelos outros portos de escala Titã estava ansioso para receber os jovens visitantes. Pensava-se que acrescentariam um certo colorido ao ambiente social e ajudariam a estabelecer um contato proveitoso com a mãe terra. E ademais seria apenas por uma semana. Felizmente ninguém tinha pensado que duraria dois meses. Isso não foi culpa da mentor. Titã tinha toda a responsabilidade. Quando a mentor instalou-se na sua órbita de estacionamento a terra e Titã estavam envolvidos numa daquelas suas disputas periódicas sobre o preço do hidrogênio. O gravitacional zero FOB referência solar Os 15% de aumento propostos causariam o colapso do comércio interplanetário gritavam os terrestres. Qualquer quantia abaixo de 10% juravam os titanianos os levaria a falência e tornaria impossível a importação de qualquer dos artigos dispendiosos que a terra estava sempre tentando vender. Para qualquer historiador econômico o debate era tediosamente conhecido. Sem conseguir um bom preço a mentor ficou encalhada em órbita com os tanques de combustível vazios. A princípio o capitão não ficou muito infeliz. Ele e a tripulação poderiam se arranjar com o resto agora que os passageiros tinham ido para Titã e desaparecido por todos os cantos do infeliz satélite. Porém, umas semanas depois, um mês, a esta altura Titã estava disposto a liquidar de qualquer maneira. Infelizmente, a mentor havia perdido sua condição favorável de trajetória e ainda passariam mais quatro semanas até que a próxima janela de lançamento fosse aberta. Durante esse tempo, os quinhentos visitantes se divertiam, como de costume, muito mais que seus anfitriões. Para os jovens titanianos, foi um período muito excitante, que recordariam toda a vida. Num mundo pequeno, onde todos se conheciam, chegaram quinhentos estrangeiros fascinantes, cheios de conversas sobre as maravilhas da terra, muitas delas verdadeiras. ali estavam homens e mulheres, mal entrados nos vinte anos, que tinham visto florestas, planícies e oceanos de água em estado líquido, que tinham passeado sem proteção de um sol cujo calor podia realmente ser sentido. Este mesmo contraste dos meios ambientes, todavia, poderia ser uma fonte de perigo. Os terrestres não podiam passear desacompanhados, mesmo dentro das roupas. Tinham que ter acompanhantes, de preferência pessoas responsáveis, mais ou menos, da sua idade, que os impedissem de, inadvertidamente, se matarem ou a seus anfitriões. Naturalmente havia ocasiões em que se ressentiam desta proteção bem intencionada e tentavam mesmo escapar dela. Um grupo conseguiu e teve bastante sorte, pois apenas sofreu algumas baforadas de amônia. A lesão foi tão leve que aqueles tolos aventureiros necessitaram apenas de transplantes de pulmão rotineiros. Mas após este episódio não tiveram mais problemas sérios. E muitos outros problemas. O simples mecanismo de absorção de 500 visitantes era um desafio para uma sociedade onde os padrões de vida eram de certo modo espartanos e as acomodações limitadas. A princípio, os visitantes inesperados foram alojados num conjunto de galerias que tinham sido abandonadas após uma explosão de minério, apressadamente transformadas em dormitórios. Depois, tão rápido quanto possível, foram instalados, como os refugiados de uma cidade bombardeada numa guerra antiga, nos lares que podiam abrigá-los. Nesta época, ainda não havia falta de voluntários desejosos de hospedá-los, dentre eles, Colin e Sheila Mackenzie. O apartamento estava solitário, agora que o pseudo-irmão de Duncan, Glynn, um outro extremo de titã. Yuri, o outro filho de Sheila, se fora havia uma década. Embora o número 402, segundo nível, Meridian Park, não fosse espaçoso, segundo os critérios terrestres, Colin Mackenzie, naquela época administrador assistente, havia selecionado uma criança abandonada para uma adoção temporária. Foi assim que Kalindi surgiu na vida de Duncan e de Carl. Capítulo 9 O Presente Fatal Catherine Lyndon Ellerman tinha comemorado seus 21 anos pouco antes da mentor ter chegado a Saturno. Era opinião unânime que fora uma festa memorável, fornecendo o prateado final aos cabelos já escassos do capitão. Kalindi teria passado incólume pela experiência. Além de sua beleza, essa era sua principal característica. No meio do caos, mesmo aquele caos gerado por ela própria, era o tranquilo centro do furacão. Com um alto domínio muito além da sua idade, parecia a Duncan a própria encarnação da cultura e sofisticação terrestres. Quinze anos depois, podia sorrir maliciosamente desta sua... Mas não era, porém, totalmente infundada. Ela era, em qualquer padrão, um fenômeno notável. Duncan sabia, evidentemente, que todos os terrestres eram ricos. Como poderia ser de outro modo, se cada um deles era herdeiro de cem peles de um animal chamado Marta? Aquilo era típico de Calinde. Exibição de joias e sedas, sem deixar perceber que tinha um guarda-roupa limitado, que variava com habilidade consumada. O mais impressionante de todos era um casaco estupendamente lindo, de pele dourada, o único jamais visto em titã, feito das peles de um animal chamado Marta. Isto era típico de Calinde. Ninguém jamais sonharia em trazer um casaco de peles numa viagem espacial. E ela não tinha trazido porque, segundo boatos maliciosos, ela era muito inteligente para esse tipo de estupidez e sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha trazido sua Marta simplesmente porque era bonita. Talvez porque só tivesse podido vê-la através de uma névoa de adoração, Duncan, mesmo anos mais tarde, nunca pôde visualizá-la como uma pessoa real. Quando pensava em Calinde e tentava evocar sua imagem, não via a moça real, mas sempre sua própria reprodução, numa daquelas estereobolhas que tinham se tornado populares nos anos cinquenta. Quantos milhares de vezes tinha pegado aquela aparentemente sólida contudo quase imponderável esfera nas mãos, sacudido delicadamente, o que provocava o círculo de cinco segundos. Através da sutil magia de moléculas de gás organizadas pela quantidade programada de luz, aparecia o rosto de Calinde, minúsculo, mas perfeito, na forma e no colorido, envolto na bruma movente. A princípio aparecia de perfil, depois virava-se e repentinamente, Duncan nunca pôde ter certeza do momento exato, surgia aquele leve sorriso, que só mesmo da vinte poderia ter captado nos tempos antigos. Ela não parecia estar sorrindo para ele, mas para alguém atrás dele. A impressão era tão forte que Duncan, mais de uma vez, tinha olhado para trás assustado, para ver se havia mesmo alguém atrás dele. Depois a imagem se apagava, a bola tornava-se opaca e ele tinha que esperar cinco minutos para que o sistema se recarregasse. Bastava fechar os olhos e podia ver aquele rosto de oval perfeito, a pele delicada de marfim, o lustroso cabelo negro preso num coque por um pente de prata que tinha pertencido a uma princesa espanhola quando Colombo era criança. Kalinde gostava de representar, embora não levasse nenhum papel muito a sério. Carmen era um dos seus prediletos. Quando chegou à casa dos Mackenzie, porém, era uma aristocrata no exílio, aceitando graciosamente a hospitalidade dos generosos provincianos com algumas das relíquias da família que tinha conseguido salvar da revolução. Como isso não impressionasse ninguém a não ser Duncan, rapidamente tornou-se uma antropóloga estudiosa, tomando notas para a sua tese sobre os estranhos hábitos, este papel era, pelo menos, parcialmente genuíno, pois Kalindi estava realmente interessada em diferentes estilos de vida. E, por algumas definições, Titã poderia ser classificado de primitivo, ou, pelo menos, de subdesenvolvido. Assim, os terrestres, aparentemente incapazes de se escandalizarem, ficaram genuinamente chocados com a existência de famílias de três e até quatro filhos em Titã. Os esqueletos de milhões de bebês do século XX ainda perseguiam a consciência do mundo. E certos excessos trágicos, mas compreensíveis, como a campanha do linchamento dos procriadores, sem mencionar o incêndio do Vaticano, deixaram cicatrizes permanentes na psique humana. Ainda se recordava da expressão de Kalindi quando encontrou a primeira família de seis, ou o traje colidindo com curiosidade, embora ambos moderados pela polidez terrestre. Pacientemente, ele lhe havia explicado que não tinha nada extremamente sagrado sobre o dogma do crescimento zero, e que Titã realmente, necessitava dobrar sua população a cada cinquenta anos. Finalmente, ela o admitiu logicamente, mas nunca foi capaz de aceitá-lo emocionalmente. E era a emoção que fornecia energia vital a Kalindi. Sua vontade, beleza e inteligência estavam apenas a serviço de sua emoção. Para uma jovem terrestre, não era promíscua, disse ela uma vez a Duncan, e ele acreditou, e nunca da vez. Em Titã, para o enorme infortúnio de Duncan, tinha apenas um. Mesmo que os Helmers e os Mackenzie's não fossem aparentados pelo lado de vovó Ellen, seria inevitável que ela encontrasse Kroll num dos inúmeros concertos, reuniões e bailes organizados para os refugiados da mentor. Assim, Duncan não podia realmente se culpar de tê-los apresentado. Não faria nenhuma diferença, afinal. Contudo, mesmo assim, sempre pensava. Kroll tinha quase vinte e dois, um ano mais que Kalindi, embora fosse muito menos experimentado. Ainda possuía aquele porte um pouco musculoso dos nativos da terra, mas tinha se adaptado tão bem à baixa gravidade que se movia com mais elegância do que a maioria dos homens que tinham passado. Ele parecia possuir o segredo da força sem a grosseria. E, num sentido quase literal, ele era o menino de ouro de sua geração. Embora fingisse detestar a expressão, Duncan sabia que ele se orgulhava secretamente do título que alguém lhe tinha dado na adolescência. O menino com os cabelos como o sol. A descrição só poderia ter sido feita por um visitante terrestre. Nenhum titaniano teria pensado nela, mas todos concordavam que era muito apropriada, pois Karl Helmer era um desses homens a quem os deuses para seu próprio divertimento tinham presenteado com o dom fatal da beleza. Somente muitos anos depois, e parcialmente graças a Colin, é que Duncan começou a entender todas as nuances do caso. Logo após seu vigésimo terceiro aniversário, os Mackenzie's receberam o último cartão do dia da estrela que Kalindi sempre lhes enviou. Até agora não sei se cometi um erro, disse Colin, pesaroso, enquanto segurava o brilhante retângulo de papel, com a saudação convencional enviado através do sistema solar. Parecia uma boa ideia naquela época. Bem, não penso que tivesse feito algum mal, afinal de quem o encarou com um jeito estranho. Tenho dúvidas. bem, de qualquer maneira, não saiu como eu esperava. E o que você esperava? Algumas vezes era muito vantajoso e outras francamente embaraçoso ter um pai que era também o seu gêmeo idêntico de 40 anos. Ele conhecia todos os erros que você ia cometer porque já os tinha cometido. Era impossível esconder algum segredo dele, já que seus processos de pensamento eram idênticos aos seus. Nessa situação, a única política que fazia sentido era a honestidade total, até onde esta fosse possível para um ser humano. Não estou bem certo, mas do momento em que vi Kalinde brilhando como uma nova por entre toda aquela tristeza e confusão dos corredores daquela velha mina, eu que queria torná-la uma parte da minha vida. Você sabe o que quero dizer. Duncan pôde apenas sacudir a cabeça, concordando em silêncio. Sheila não se importava, afinal, não sou um assaltante de meninas. E ambos esperávamos que Kalinde significasse para você alguém a mais para se dedicar além de Cole. Seja como for, eu já estava superando aquilo. Era muito decepcionante. Colin deu uma risadinha, não sem simpatia. Então posso imaginar. Cole estava se distribuindo demais. Naquele tempo, metade de Titã estava apaixonada por ele. Ainda está, aliás. É por isso que precisamos mantê-lo afastado da política. lembre-me de falar-lhe algum dia sobre Alcibiades. Quem? Muito inteligente e encantador para o seu próprio bem. Ou para o bem de outros. Agradeço sua preocupação, disse Duncan, com apenas um leve traço de sarcasmo. Mas isto aumentou meus problemas cem por cento. Como Kalinde tornou bem claro, eu era muito jovem para ela e, claro, Kal estava naquele momento apenas interessado nela. E para tornar piores as coisas, eles nem se importavam que eu partilhasse a cama deles, desde que não atrapalhasse. De fato, o quê? O rosto de Duncan enuviou-se. Que estranho nunca ter pensado nisso antes. No entanto, como era evidente agora? não se importavam. Que inferno! Se divertiam de me ter por perto, só para implicar comigo. Pelo menos Kal, tão arrasadora. No entanto, não o feriu tanto como era de se esperar. Ele já deveria ter percebido, embora sem querer admiti-lo, que havia um traço definido de crueldade em Kal. certamente, suas relações sexuais eram frequentemente sem ternura e consideração. Houve mesmo ocasiões em que assustou Duncan com algo que se aproximava da impotência. E fazer aquilo com um jovem viril de dezesseis anos não era nenhuma vantagem. Estou contente por você ter compreendido isso, disse Colin sombriamente. Você tinha que descobri-lo sozinho. Não teria nos acreditado. Mas fosse o que fosse que Kroll tivesse feito, ele pagou caro. Aquele esgotamento nervoso foi sério. E francamente não acredito que suar remédicos. Esse também era um pensamento novo para Duncan e ele o remoía na cabeça. O esgotamento de Kroll era ainda um enorme mistério que a família Helmer jamais discutira com estranhos. Os românticos tinham uma explicação simples. Ele estava profundamente desgostoso com a perda de Kalind. Duncan sempre achou isto difícil de aceitar. Kroll era muito forte para consumir-se como qualquer personagem de melodrama antigo, especialmente quando havia no mínimo mil voluntárias desesperando para consolá-lo. De qualquer maneira era inegável que o esgotamento surgiu apenas algumas semanas após a mentor ter felizmente partido para a terra. Depois disso houve uma mudança completa em sua personalidade. Todas as vezes em que Duncan o encontrou nos anos seguintes ele lhe tinha parecido fisicamente estava mais bonito do que nunca, talvez até um pouco mais, graças a sua maior maturidade. Podia ainda parecer amigável, embora houvesse silêncios súbitos em que ele ensimesmava-se sem nenhuma razão aparente. Mas comunicação real estava faltando. Talvez nunca tivesse havido mesmo. Não, isto era injusto e mentiroso. eles tinham partilhado de muitos momentos antes que Kalindi tivesse entrado em suas vidas. E um, embora apenas um, depois de sua partida. Esta era a dor mais profunda que Duncan tinha conhecido. Estava sem fala de tanta dor quando fizeram as despedidas no terminal de Meridian, cercados dos outros hóspedes que partiam. Para sua grande surpresa, Titã tinha subitamente seus jovens visitantes. Quase todos ali estavam cercados de um grupo de residentes em pranto. A dor de Duncan também era, em quantidade não pequena, composta de ciúme. Nunca descobriu como Cole ou Kalindi tinham conseguido, mas voaram juntos até a nave e foi lá que completaram suas despedidas. De modo que quando Duncan viu Kalindi pela última vez, quando ela acenou-lhe da barreira de quarentena, Cole ainda estava com ela. Naquele momento de desolação, ele jamais supôs que fosse vê-la novamente. Quando Cole voltou no último voo do aeronibus, cinco horas mais tarde, estava abatido, pálido, e tinha perdido toda a sua habitual vivacidade. Sem dizer palavra, tinha embrulhado em papel colorido brilhante, com a seguinte inscrição, com o amor de Kalindi. Duncan o abriu com dedos trêmulos. Havia uma estereobolha dentro. Chorava tanto que levou muito tempo para conseguir ver, entre o nevoeiro de lágrimas, a imagem que ela continha. Muito mais tarde, no mesmo dia, quando se amparavam um ao outro num sofrimento mútuo, uma pergunta óbvia ocorreu a Duncan. — O que ela lhe deu, Carl? Perguntou. Houve uma pequena pausa na respiração do outro e sentiu que o corpo levemente tenso de Cole se afastou dele. Foi um gesto quase imperceptível. Provavelmente nem mesmo Cole o notara. Sua voz estava forçada e, curiosamente, na defensiva. — É... é segredo. Nada importante. Talvez um dia eu lhe conte. nesse momento Duncan percebeu que ele jamais lhe contaria. E, imediatamente, percebeu que aquela seria a última noite que passariam juntos. FAIXA 13 CAPÍTULO 10 O FIM DO MUNDO Os veículos de efeito de solo eram muito atraentes, num meio ambiente de baixa gravidade e de atmosfera densa, mas tendiam a transformar a paisagem, principalmente quando esta consistia, em sua maior parte, de neve fofa. Mas isto era problema apenas para quem estivesse viajando na traseira. Quando alcançavam a velocidade normal de cruzeiro de 200 quilômetros horários, o flutuador deixava sua nevasca particular para trás e a visibilidade para a frente era excelente. Mas não estavam viajando a 200 e sim a mais de 300 e Duncan estava começando a desejar ter ficado em casa. Seria muita burrice quebrar o pescoço numa missão em que sua presença era completamente desde dias antes de sua partida para a terra. Contudo, não havia perigo real. Estavam viajando sobre neve de amônia macia e lisa num terreno sabidamente sem acidentes. A velocidade máxima era segura e plenamente justificável. Esta era uma oportunidade boa demais para ser perdida e tinha esperado por ela há anos. Ninguém tinha jamais observado um verme de cera na fase ativa e aquele estava apenas oitenta quilômetros de distância de oásis. Os sismógrafos tinham registrado sua marca característica e o computador do meio ambiente dera o alarme. O flutuador tinha saído da câmara de vácuo havia dez minutos. Agora aproximava-se da falda do monte bem comportado que depois de muito pensar os pioneiros decidiram aceitar como vizinho. Os vermes de cera estavam quase sempre associados aos vulcões e alguns estavam engrenaldados por eles como uma explosão numa fábrica de espaguete, como disse uma vez um dos pioneiros. Não era de espantar que sua descoberta tivesse causado tanto entusiasmo. Do ar, eles pareciam muito com os túneis protetores construídos pelas térmites e outros insetos que vivem em colônias na terra. Para a amarga desilusão dos exobiólogos, foi concluído que eram um fenômeno puramente natural, o equivalente numa temperatura muito mais baixa aos túneis de lava da terra. A cabeça do verme de cera movimentava-se de acordo com os registros sísmicos até 50 quilômetros por hora, preferindo em costas de menos de 10 graus. Sabia-se até que subiam a montanha em curtas distâncias, quando a pressão de impulso era suficientemente alta. Uma vez passado o âmago de petroquímicos quentes, o que restava era um tubo oco de cerca de 5 metros de diâmetro. Os vermes de cera eram uma das manifestações mais benignas de Titã. Não só eram uma fonte valiosa de matéria-prima, como também podiam ser rapidamente adaptados para local de armazenagem ou mesmo para habitações temporárias de superfície, se alguém pudesse se acostumar com a rica harmonização de odores alifáticos. O flutuador tinha uma outra razão para aquela velocidade. Era a estação dos eclipses. Duas vezes próximo dos equinócios, o Sol desaparecia por trás do vulto invisível do planeta durante seis horas de cada vez. Não havia diminuição lenta da luz como na Terra. Com chocante brusquidão, a monstruosa sombra de Saturno varreria Titã, trazendo noite súbita inesperada a qualquer viajante que fosse tolo o suficiente para não verificar o calendário. O eclipse de hoje estava sendo esperado dentro de uma hora e, a não ser que encontrassem obstáculos, daria plenamente para que atingissem os vermes de cera. O flutuador estava agora atravessando um vale estreito, flanqueado por belos penhascos de amônia, coloridos de todas as tonalidades possíveis de azul, desde o safira mais pálido ao azul marinho. Titã já tinha sido sistema solar, sem exclusão da Terra. Se a luz do Sol fosse mais forte, teria sido positivamente berrante. Embora vermelhos e laranjas predominassem, qualquer parte do espectro existia em algum lugar, embora raramente no mesmo local. As tempestades de metano e as chuvas de amônia estavam constantemente modelando a paisagem. — Alô, flutuador 3? — disse o controle de oásis, subitamente. — Vocês estarão a céu aberto novamente daqui a cinco quilômetros, a menos de dois minutos, na sua velocidade atual. Depois, há uma subida de dez quilômetros para a geleira Amundsen. — De lá poderão ver o verme, mas acho que estão muito atrasados. Ele está quase atingindo o fim do mundo. — Diabo! — disse o geólogo que estava dirigindo o flutuador com perfeita habilidade. — Estava com receio de que alguma coisa me diz que nunca poderei alcançar um verme na corrida. Reduziu a velocidade abruptamente quando uma rajada de neve reduziu a visibilidade a quase zero. E por alguns minutos, ficaram navegando só com o radar através de um nevoeiro de um branco brilhante. Uma película pegajosa de neve amoniacal começou a se formar nas janelas dianteiras e rapidamente cobriria completamente o veículo se o motorista não tomasse providência imediata. Um gemido agudíssimo encheu a cabine enquanto as camadas de plástico rígido começaram a oscilar em frequências quase ultrassônicas e um padrão fascinante de ondas permanentes surgiu antes que a camada obscurecedora tivesse sido destruída. Depois atravessaram a pequena tempestade e a muralha de Azeviche da geleira a monte. Em alguns séculos aquela montanha rastejante alcançaria oásis e era preciso fazer alguma coisa a respeito. Durante os anos de verão a viscosidade dos óleos e ceras impregnados de carbono tornava-se suficientemente baixa para permitir o avanço da geleira a uma velocidade espantosa de vários centímetros por hora mas durante o longo inferno ficava imóvel como uma rocha. Algumas eras atrás o aquecimento local tinha derretido parte da geleira e formado o lago Tuonela quase tão infernalmente negro quanto sua originária mas enfeitado de grandes espirais e volutas onde um material mais leve tinha sido fixado em formas de turbulência que agora estavam congeladas para a eternidade. O fenômeno pela primeira vez pensavam que estavam sendo originais quando exclamavam Puxa parece exatamente com uma xícara de café onde se misturou um pouco de creme. Na medida em que o flutuador corria através do lago aqueles estranhos formatos passavam em alguns minutos perto demais para que suas volutas pudessem ser observadas adequadamente. Depois houve uma outra longa subida pontilhada por enormes rochedos arredondados que somente podiam ser evitados com um impulso total dos jatos inferiores. Isto diminuía a velocidade para menos de cem quilômetros e o flutuador prosseguia em direção a crista em zig-zags com o motorista blasfemando e olhando o relógio a cada segundo. — Lá está ele! gritou Duncan. Somente a alguns quilômetros de distância surgindo acima do nevoeiro que sempre encobria os flancos do monte Shackleton surgia uma fina linha branca como um pedaço de corda esticado sobre a paisagem. Desaparecer no horizonte O motorista fez a curva para acompanhar o rastro. Mas Duncan já sabia que estavam muito atrasados para atingir seu objetivo principal. Estavam muito perto do fim do mundo. Minutos mais tarde tinham chegado lá e o flutuador parou a uma considerável distância. — É o mais próximo que pretendo chegar — disse o motorista. — Não quero que uma rajada de vento nos pegue quando estivermos percorrendo a borda. — Quem deseja sair? — Ainda temos trinta minutos de luz. — Qual é a temperatura? — Perguntou alguém. — Quente. — Só cinquenta abaixo de zero. Roupas de uma camada serão suficientes. Era a primeira vez havia meses que Duncan saía a céu aberto. Mas a nenhum habitante de Titã era permitido esquecer certas práticas. Testou a pressão de oxigênio, o encaixe do feixe do pescoço, todos aqueles pequenos detalhes dos quais dependiam as suas esperanças de uma velhice tranquila. O fato de que estaria a cem metros da segurança e cercado de homens que num momento poderiam vir em seu socorro não afetou em nada sua meticulosidade. Os verdadeiros espaciais às vezes subestimaram Titã com resultados desastrosos. Parecia de modo geral ser muito fácil movimentar-se num mundo onde a roupa de pressão era desnecessária e que todo o corpo podia ser exposto à atmosfera ambiente. Nem havia nenhuma preocupação com congelamento mesmo durante a noite de Titã. Desde que a roupa térmica mantivesse sua integridade, os próprios 150 watts de calor do corpo poderiam manter infindavelmente uma temperatura confortável. Esses fatos poderiam levar a um traje rasgado que seria imediatamente notado e reparado num ambiente de vácuo poderia ser desprezado neste ambiente como um ligeiro desconforto até que fosse tarde demais e os dedos dos pés e mãos já estivessem caindo de tão congelados. E embora fosse incrível que alguém ignorasse um alarme de oxigênio ou fosse suficientemente descuidado para ir além do seu ponto máximo, isto já tinha acontecido. O envenenamento por amônia não é a forma mais agradável de morrer. Duncan não deixava esses fatos oprimi-lo, mas estavam sempre presentes no fundo de sua mente. Enquanto caminhava em direção ao verme, com os pés triturando uma fina crosta semelhante a espermacete congelado, automaticamente conferia as posições para o caso de precisarem dele ou ele precisar dos outros. A parede cilíndrica do verme agora surgia acima dele, fantasmagoricamente branca, tecida com pequenas escamas ou placas que vagarosamente descamavam-se e caíam no chão. Duncan retirou uma luva e colocou a mão nua no tubo. estava ligeiramente quente e havia uma delicada vibração. O âmago de líquido quente ainda estava pulsando dentro, como o sangue através de uma gigantesca artéria. Mas o próprio verme, controlado pelas forças de tensão e gravidade da superfície que interagiam, tinha se matado. Enquanto os outros se ocupavam com suas medições, fotografias e amostras, Duncan caminhou até o fim do mundo. Não era a sua primeira visita, mas o impacto não diminuiu. Quase a seus pés, o solo caía verticalmente por mais de mil metros. Abaixo da beira da escarpa, o verme decapitado pingava vagarosamente estalactites de cera. De tempos em tempos, um glóbulo de óleo se desprendia e caía na camada de nuvens que ficava muito abaixo. Duncan sabia que o solo mesmo estava a um quilômetro abaixo daquele, mas o mar de nuvens que se estendia em direção ao horizonte nunca tinha se rompido desde que os homens o observaram pela primeira vez. Contudo, no alto, o tempo estava notavelmente claro. Afora um pequeno cirro de etileno, nada obscurecia o céu e o sol estava tão claro e brilhante como Duncan nunca o tinha visto. Ao norte, o inconfundível cone do monte Shackleton com sua perpétua coluna de fumaça. Aprecem-se e tirem suas fotografias, disse uma voz no rádio. Vocês têm menos de cinco minutos. A um milhão de quilômetros de distância, a massa invisível de Saturno estava se aproximando da estrela brilhante que inundava essa estranha paisagem com uma luz dez mil vezes mais forte que a da lua cheia da terra. Duncan afastou-se alguns passos da beira do precipício, mas não tão longe que o impedisse de olhar para as nuvens embaixo. Esperava poder observar a sombra do eclipse quando esta viesse na sua direção. A luz estava indo embora. Indo foi. Não conseguiu ver a aproximação da sombra veloz. Parecia que a noite tinha caído instantaneamente. Ele olhou para cima na direção do sol desaparecido, esperando dar uma olhada na tênue coroa, mas havia apenas um brilho que se estreitava, revelando por alguns segundos a curvatura de Saturno, enquanto o mundo gigantesco girava inexoravelmente pelo céu. Além, via-se uma estrela fraca e distante, que em poucos minutos seria também engolida. O eclipse terá uma duração de doze minutos, disse o motorista do flutuador. Se algum de vocês desejar permanecer lá fora, fique longe da beira, pois pode facilmente perder a orientação no escuro. Duncan quase não o ouviu. Alguma coisa tomou sua garganta, como se uma lufada de amônia circundante tivesse invadido seu traje. Ele não podia afastar o olhar da pequena estrela durante os poucos segundos. Continuou a olhar muito depois de vê-la desaparecer. Com toda a sua promessa de calor e maravilhas e com séculos de história da sua civilização. Pela primeira vez na vida, Duncan Mackenzie tinha visto o planeta Terra a olhos nus. PASTA 2 FAIXA 1 PARTE 2 TRÂNSITO CAPÍTULO 11 CÍRIO Após trezentos anos de naves espaciais que eram em sua maioria tanques de combustível, Círio era quase inacreditável. Ela parecia ter janelas demais e havia escotilhas de entrada nos lugares mais improváveis, algumas delas ainda escancaradas enquanto a carga era transportada. Pelo menos ela estava recebendo algum hidrogênio, pensou Duncan com azedume. Seria acrescentar insultos à injúria econômica se ela fizesse a viagem completa com um único combustível. Diziam os boatos que ela era capaz disto desde que duplicasse o seu tempo de trânsito. Era também difícil de acreditar que aquele cilindro grosso com o macio e brilhante circundando a unidade motriz como um guarda-sol gigantesco fosse um dos mais rápidos objetos construídos pelo homem. somente as sondas interestelares no momento longínquas no abismo em suas viagens de séculos de duração poderiam exceder sua velocidade teórica máxima quase um por cento da velocidade da luz. Ela jamais alcançaria sequer a metade dessa velocidade já que tinha que carregar combustível suficiente para reduzir sua marcha e encontrar o seu destino. De qualquer modo, ela podia fazer a viagem de Saturno à Terra em 20 dias a despeito de uma pequena volta para evitar os muito mais psicológicos acasos do cinturão de asteroides. O voo de 40 minutos da superfície para a órbita de estacionamento não era a primeira experiência. Ele tinha feito várias viagens pequenas para as luas vizinhas a bordo daquele mesmo ônibus. A frota de passageiros de Titã consistia de exatamente cinco naves e nenhuma possuía o luxo dispendioso da gravidade centrífuga. Todos os cintos de segurança mantinham-se apertados durante a viagem. Cada passageiro que desejasse experimentar as alegrias e acasos da falta de peso teria que aguardar exatamente duas horas para gozá-las a bordo da Sírio antes que a máquina começasse a funcionar. Embora Duncan sempre tivesse se sentido à vontade em queda livre, deixou que os comissários o flutuassem, transformando-se num pacote inerte e sem resistência, através da câmara de vácuo e para dentro da nave. Seria esperar muito desejar que a comissão do centenário providenciasse havia apenas quatro na nave. E Duncan sabia que teria que partilhar uma cabine dupla. A L3 era uma cela diminuta com dois beliches dobráveis, um par de armários, dois assentos, também dobráveis, e uma tela espelhada de visão. Não havia janelas para o espaço. Segundo o que a brochura Bem-vindos a bordo explicava cuidadosamente, a existência de janelas poderia criar imprevistos estruturais inaceitáveis. Duncan não acreditou nem um pouco naquilo e pensou se os desenhistas não ficaram com medo de uma tentativa de passageiros claustrofóbicos abrirem uma saída. Também não havia banheiro na cabine. Esses confortos estavam todos num pequeno compartimento ao lado, que servia às quatro cabines do conjunto. Bom, seria apenas por duas semanas. O ânimo de Duncan elevou-se um pouco confiança para iniciar a exploração daquele seu pequeno mundo. Rapidamente aprendeu a localizar-se olhando para os avisos impressos nos mapas de bordo. Era conveniente pensar em Sírio como uma torre cilíndrica de dez andares. As cinquenta cabines estavam distribuídas entre o sexto e o sétimo andar. Imediatamente abaixo, no quinto piso, estavam o salão, a área de recreação e a sala de jantar. O território além desses três andares era proibido aos passageiros. Subindo, os andares restantes eram manutenção da vida, alojamento da tripulação e, formando uma espécie de apartamento de cobertura com visibilidade total, a ponte. Na outra direção, os quatro níveis eram cozinha, segurança, combustível e propulsão. Era uma arrumação lógica para descobrir que o gabinete do comissário de bordo ficava no nível da cozinha, a cirurgia próxima do compartimento de carga, o ginásio na manutenção da vida e a biblioteca era enviada numa câmara de vácuo de emergência, acima dos andares sexto e sétimo. Durante a circunavegação do seu novo lar, Duncan encontrou uma dúzia de outros passageiros na mesma viagem exploratória e trocou os cumprimentos cerimoniosos próprios aos desconhecidos que brevemente se conhecerão. Talvez até muito bem. Ele já havia dado uma olhada na lista de passageiros para ver se existia alguém conhecido a bordo e encontrou alguns nomes titanianos conhecidos, mas não próximos. Descobriu que partilhava a cabine L3 com uma doutora Louise Scheng, mas o rompimento com Marissa a Louise suscitasse mais que um vago interesse. De qualquer modo, como descobriu quando voltou à cabine L3, a doutora Scheng era uma velhinha inteligente, sem dúvida beirando já o final dos cem anos, que o cumprimentou com uma polidez distraída, que mesmo no fim da viagem, nunca pareceu chegar a um reconhecimento completo da sua existência. Ela era, como descobriu logo, uma das físicas matemáticas mais importantes do sistema solar, e autoridade em fenômenos de ressonância entre os satélites dos planetas externos. Havia meio século, vinha tentando explicar por que os vazios entre os anéis de Saturno não estavam exatamente onde as melhores teorias o exigiam. As duas horas passaram devagar, finalmente parecendo rapidamente adiantar-se para o anúncio esperado. Aqui fala o capitão Ivanov, minutos. Todos os membros da tripulação devem estar na estação ou a postos. Todos os passageiros devem ter colocado as correias de segurança. A aceleração inicial será de um centésimo de gravidade, dez centímetros quadrados por segundo. Repito, um centésimo de gravidade que será mantido durante dez minutos, enquanto o sistema de propulsão passar pelos exames de rotina. Suponhamos que não passe nesses exames, Duncan perguntou-se. Será que mesmo os matemáticos saberão o que acontece se o impulso assimptótico estiver funcionando mal? Esta forma de pensar não era muito proveitosa e ele a abandonou apressadamente. Menos quatro minutos. Espaço moços, verifiquem a segurança de todos os passageiros. bem, essa ordem possivelmente não poderia ser obedecida. Havia trezentos e vinte e cinco passageiros para a metade nos dois salões e não havia a menor possibilidade dos doze cansados espaçomossos poderem ver se todos os seus passageiros estavam se comportando bem. Tinham feito uma ronda da nave a menos trinta e outra a menos dez minutos e os passageiros que tivessem se desamarrado depois daquela vistoria só podiam culpar a si mesmos. E qualquer pessoa que pudesse se machucar com um centésimo de gravidade pensou Duncan certamente merecia. Impactos naquela aceleração tinham a força de uma esponja grande molhada. Menos três minutos. Todos os sistemas funcionando normalmente. Os passageiros no salão B poderão ver Saturno na cidade. Duncan se permitiu um leve sentimento de satisfação. Era precisamente por isso que depois de ter se informado com um dos espaçomossos estava naquele salão. Como Titã tinha sempre a mesma face voltada para o seu planeta, o espetáculo do grande globo surgindo acima do horizonte era uma visão que jamais poderia ser tida da superfície. Mesmo que as quase perpétuas camadas de nuvens de hidrocarbono o permitissem. Aquela cobertura de nuvens agora estava a milhares de quilômetros abaixo, escondendo aquele mundo que protegiam do congelamento do espaço. e de repente inesperadamente embora estivesse esperando apareceu Saturno como um fantasma dourado. Em todo o universo conhecido não havia nada comparável à maravilha que estava havendo naquele momento. A iorque a insignificante lua que flutuava nos céus da terra. Aquele globo amarelo achatado parecia um objeto de estudo visual de um planetário meteorológico. Seus anéis nodosos de nuvens podiam mudar de aparência quase de hora em hora, enquanto que a milhares de quilômetros abaixo na atmosfera de hidrogênio metano, erupções de causa ainda desconhecida atiravam bolhas maiores que continentes terrestres do seu âmago oculto. Elas se expandiam e estouravam quando atingiam o limite da atmosfera e, no espaço de minutos, o movimento furioso de rotação de Saturno de dez horas as tinha espalhado na forma de longas fitas coloridas, estendendo-se em torno da metade do planeta. Em algum lugar naquele inferno, lembrava-se Duncan com espanto, tinha morrido havia setenta anos, e com ele uma parte da vovó Ellen. Em todo aquele tempo ninguém tinha tentado voltar. Saturno representava ainda uma das maiores empresas inacabadas do sistema solar, talvez próxima do ardente inferno de Vênus. Os próprios anéis eram ainda tão inexpressivos que era fácil desprezá-los. Por uma ironia cósmica, todos os satélites internos ficavam quase no mesmo plano daquela estrutura delicada, delgada como uma hóstia que fazia de Saturno um planeta único. Finos como estavam agora, os anéis eram visíveis apenas como fios de cabelo luminosos, sobressaindo de cada lado do planeta. Porém, lançavam uma larga e escura faixa ao longo do Equador. Para passasse o plano orbital de Titã, os anéis se tornariam visíveis numa glória total. E somente esta cena, pensou Duncan, já justificaria a viagem. Menos um minuto. Ele nem tinha escutado o aviso de dois minutos. O grande mundo surgindo das nuvens do horizonte devia tê-lo hipnotizado. Em sessenta segundos, o graduador automático no coração da unidade motriz iniciaria seus mistérios finais. Forças que somente um punhado de homens vivos poderiam perceber e nenhum poderia realmente compreender despertariam em sua fúria, arrancariam a sírio das garras de Saturno e a arremessariam na direção do Sol para a distante meta que era a Terra. Dez segundos. Ignição, como era estranho que uma palavra que já estava obsoleta tecnologicamente, havia pelo menos duzentos anos, fizesse parte do jargão da astronáutica. Duncan quase não teve tempo de formular este pensamento quando sentiu o impulso. De zero exato, seu peso pulou para menos de um quilo. Era o suficiente para fazer uma moça na almofada acima da qual ele estava flutuando e era principalmente detectável pela tensão moderada no seu cinto peitoral. Outros efeitos eram levemente mais dramáticos. Havia uma mudança bem distinta no timbre dos sons indefiníveis que nunca cessam a bordo de uma nave espacial quando seus centros mecânicos estão em funcionamento e parecia a Duncan ouvir ao longe um silvo distante. Mas não tinha certeza. Mil quilômetros abaixo, ele viu a prova inegável de que Assírio estava realmente se libertando da órbita. A nave estivera viajando durante a noite na sua última volta sobre Titã e o sol pálido estava rapidamente desaparecendo no mar de nuvens bem abaixo. Mas agora surgia uma segunda alvorada numa faixa larga que cruzava o mundo que estava a ponto de deixar. Pois a cem quilômetros atrás da nave em aceleração uma coluna de plasma incandescente estava esparramando quintilhões de energia luminosa pelo espaço e através da paisagem de nuvens carmezins de Titã. Sírio estava viajando na direção do sol com maior glória que o próprio sol. Dez minutos após ignição todos os exames de impulso comentaram o impulso do nível de cruzeiro para a gravidade ponto dois duzentos centímetros quadrados por segundo e agora pela primeira vez Sírio estava mostrando o que podia fazer. numa suave onda de energia o impulso e o peso multiplicaram vinte vezes e mantiveram-se firmes. A luz nas nuvens embaixo era agora tão forte que feria os olhos. Duncan até deu uma espiada para o disco de Saturno em ascensão para verificar se ele também mostrava algum sinal deste feroz novo sol. Podia ouvir agora distante porém inquestionável o firme e sibilar o pano de fundo de toda a vida a bordo da nave até o fim da viagem. Deveria ser pura coincidência pensou Duncan que aquela voz espantosa do impulso assimpte a dos velhos foguetes químicos que primeiro deram ao homem a liberdade do espaço. O plasma que saía do reator da nave movia-se mil vezes mais rápido que os gases de exaustão de qualquer foguete mesmo de um foguete nuclear. E como criava este barulho aparentemente familiar era um quebra-cabeças que não seria resolvido por qualquer intuição mecânica primária. Estamos agora numa etapa de cruzeiro de um quinto de gravidade. Os passageiros podem se desamarrar e mover-se livremente mas por favor usem de precaução até que estejam completamente adaptados. Isto não me tomará muito tempo pensou Duncan enquanto se desamarrava. A aceleração da nave deu-lhe seu peso normal de titã. Qualquer morador da lua também se sentiria plenamente à vontade enquanto que os marcianos e terrenos teriam uma deliciosa sensação de futuro que tinham sido diminuídas quase ao mínimo para permitir melhor visibilidade do panorama foram aumentando devagar até chegarem ao normal. As poucas estrelas de primeira grandeza que eram visíveis desapareceram logo e o globo de Saturno ficou pálido e descorado perdendo todo o colorido. Duncan poderia restaurar aquele cenário se puxasse as cortinas negras em torno do nicho de observação. Mas seus olhos levariam alguns minutos para se readaptar. Estava pensando se faria o esforço quando tomaram a decisão por ele. Ouviu-se um ding-dong-ding musical e uma voz nova que parecia vir de uma camada social muito superior à do capitão anunciou-o lentamente. Aqui fala o espaço-almoço chefe. Senhores passageiros que a primeira chamada para o almoço é às doze a segunda às treze e a última às quatorze horas. Por favor não procurem fazer nenhuma mudança sem me consultar. Obrigado. Um dong-ding-dong menos perentório assinalou o final da mensagem. Olhar para as maravilhas do universo da fome descobriu Duncan instantaneamente. Já eram onze e trinta e ficou contente por estar na primeira chamada. Pensava na quantidade de passageiros famintos que estava procurando o espaço-almoço chefe na tentativa de almoçar mais cedo. Gozando a sensação de peso fabricada pelo homem que, exceto acidentes, permaneceria constante até o meio da viagem, Duncan foi para a fila que se avolumava rapidamente na cafeteria. Seus trinta anos de vida em Titã já pareciam pertencer a uma ou faixa três. Capítulo doze Últimas palavras Por mais um momento a dolorosa imagem familiar permaneceu congelada na tela. Por trás de Marissa e das crianças, Duncan podia ver as duas poltronas da sala de estar, a fotografia do avô, como sempre um pouco torta, a tampa da portinhola do distribuidor de comida, a porta para o principal quarto de dormir, a estante com poucos mas raríssimos tesouros que sobreviveram dois séculos de vagabundagens interplanetárias. Aquele era o seu universo. Continha tudo o que amava e agora o estava deixando. Já pertencia ao passado. Estava apenas a três segundos de distância, porém, era o suficiente. Tinha viajado um mero de um dia, mas o sentimento de separação era quase completo. Era intolerável esperar seis segundos para cada reação e cada resposta. Quando vinha uma resposta, ele já tinha se esquecido da pergunta que a originara e já tinha começado a fazer outra. Então a tentativa de conversa tinha rapidamente degenerado numa série de paradas e partidas, enquanto ele e Myrissa se encaravam num sofrimento mudo, cada qual esperando que o outro falasse. Ficou contente quando aquele sofrimento terminou. Esta experiência provou-lhe como nada ainda o fizera, a enormidade descomunal do espaço. O sistema solar começava a suspeitar não tinha sido criado para a conveniência do homem e as tentativas dessa presunçosa criatura de os seria sempre frustrada por leis acima do seu controle. Toda sua vida, Duncan esteve habituado a falar com amigos ou familiares instantaneamente, fosse onde estivesse. Porém, agora, mesmo antes de ter ultrapassado as luas externas de Saturno, esse poder tinha-lhe sido tomado. Durante os próximos vinte dias, ia partilhar uma gota isolada e solitária de humanidade, capaz de interagir com seus companheiros de viagem, mas cortado de todo contato real com o resto da humanidade. Sua autocomiseração durou apenas alguns momentos. Havia uma certa alegria, mesmo uma liberdade, naquela sensação de isolamento e no saber estar empreendendo uma das mais longas e mais velozes viagens. As viagens para os planetas externos eram rotineiras e sem novidades, mas também raras, e só uma pequena quantidade da raça humana poderia experimentá-las. Duncan lembrou-se de uma frase terrestre favorita de Malcom, habitualmente empregada num outro contexto, mas conselho respeitável para qualquer ocasião. Quando é inevitável, relaxe e aproveite. Ele faria o possível para aproveitar a viagem. Contudo, Duncan estava exausto quando finalmente subiu para o beliche, no final do seu primeiro dia no espaço. A atenção das inumeráveis despedidas, não só de sua família, como também dos seus incontáveis amigos, deixou-o completamente esgotado. Auxões da partida. O que havia esquecido de fazer? Que objetos de importância vital tinha esquecido de trazer? Sua bagagem tinha sido bem guardada e acondicionada? de quem tinha esquecido de se despedir? Era inútil preocupar-se com isso. Agora que estava se afastando de casa a uma velocidade que aumentava de 25 mil quilômetros horários a cada hora que passava, porém não podia impedir-se de fazê-lo. Embora cansado como estava, seu cérebro superativo não o deixava dormir. É preciso um verdadeiro gênio para fazer uma cama que pode se tornar inconfortável a um quinto de gravidade e felizmente os desenhistas da Sírio não aceitaram essa desafiante tarefa. Depois de cerca de 30 minutos ou mais achar e colocar seus galopantes pensamentos em ordem. Orgulhava-se de ser capaz de adormecer sem a ajuda artificial e parecia que seria capaz afinal de contas de dispensar a eletronarcose. Esta, é claro, era tida como completamente inócua, mas Duncan nunca se sentia realmente acordado no dia seguinte. Você está adormecendo, dizia para si mesmo. Você não saberá de mais nada até a hora do café. Você só terá sonhos felizes. Um som semelhante ao de um pequeno vulcão pigarreando desmanchou seu bom trabalho dos últimos dez minutos. Ficou, de repente, completamente acordado, pensando no desastre que tinha acontecido a Sírio. Somente após algum segundo verificar que um antissocial companheiro de bordo tinha achado necessário usar o banheiro adjacente à cabine. Praguejando, tentou recapturar o ânimo anterior e voltar à soleira do sono. Mas era inútil. As múltiplas vozes da nave começaram a exigir sua atenção. Parecia ter perdido o controle sobre a parte analítica de seu cérebro. E ocupou-se em classificar todos os ruídos do universo que o cercava. Já haviam passado muitas horas desde que percebera o silvo distante e fantasmagórico dos propulsores. A cada segundo, a Sírio estava lançando cem gramas de hidrogênio a um terço da velocidade da luz. Uma perda insignificante de massa que, contudo, representava inexpressivos milhões de gigawatts. industrial, todas as fábricas da terra não teriam alcançado o potencial de energia que agora o impulsionava na direção do sol. Aquele silvo incongruentemente fraco e vago não era realmente perturbador, mas era encoberto por toda a espécie de outros ruídos peculiares. O que poderia estar causando os bus clic clic bus os tump 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 macios os grrrr e os ui 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 intermitentes que eram os mais enlouquecedores de todos eles. Duncan rolou na cama e escondeu a cabeça sob o travesseiro. Não fez diferença alguma a não ser que os ruídos mais agudos ficavam mais filtrados e os de frequência mais baixa aumentavam. A gente da firme pulsação do riz da cama e do ui 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 intermitente que era o mais enlouquecedor de todos. Viva! Aquilo era algo novo. Era uma espécie de desanimado que poderia ser comparado ao de uma antiga máquina de combustão interna no último estado de decrepitude. De qualquer maneira, Duncan duvidava seriamente de que houvesse máquinas de combustão interna antigas ou novas a bordo da Sírio. Rolou para o outro lado e então percebeu a corrente de ar levemente frio que vinha do ventilador e batia na sua face esquerda. Talvez se a ignorasse a sensação ficasse abaixo do limiar da consciência. Contudo, o mesmo esforço que fazia parece que ainda focalizava mais sua atenção naquele incômodo. do outro lado da fina divisão, as instalações hidráulicas da nave mais uma vez anunciavam sua presença com uma série de batidas suaves. Havia uma bolha de ar em algum lugar daquele sistema e Duncan sabia com absoluta certeza que todas as técnicas de engenharia a bordo da Sírio seriam incapazes de corrigi-la antes do final da viagem. E o que era aquilo? Era um som áspero e sibilante tão irregular que nenhum mecanismo bem ajustado poderia produzir. Enquanto no escuro quebrando a cabeça para encontrar uma explicação seu aborrecimento transformou-se em alarme. Será que deveria chamar o espaço-moço para avisar que algo errado estava acontecendo? Do uma mudança súbita e explosiva na altura e na intensidade tirou-lhe as dúvidas quanto à origem daquele ruído. Resmungando e amaldiçoando sua sorte, Duncan resignou-se a uma noite em claro. A doutora Scheng estava estava roncando. Alguém o estava sacudindo delicadamente. Murmurou vá embora e depois veio à tona ainda tonto das profundezas do sono. Se não se apressar vai perder faixa 4 Capítulo 13 A mais longa viagem Aqui fala o comandante. Faremos uma manobra fora da velocidade eclíptica nos próximos quinze minutos. Esta será sua última oportunidade para uma boa visão de Saturno. Estamos orientando a nave para que ele seja visível das janelas do salão B. Obrigado Obrigado pensou Duncan embora tivesse ficado um pouco menos grato quando alcançou o salão B. Desta vez muitos outros passageiros já haviam sido avisados pelos espaçomossos. Mesmo assim conseguiu ficar no lugar razoável embora de pé. Apesar de a viagem mal ter começado Saturno já parecia bem distante. O planeta tinha ficado reduzido a um quarto do seu tamanho habitual. Estava agora apenas duas vezes maior que a lua vista da terra. Reduzido em tamanho ficara mais impressionante. Sírio tinha-se elevado a muitos graus do plano equatorial do planeta e agora finalmente Duncan podia ver os anéis em toda sua glória. Halos prateados finos e concêntricos pareciam tão artificiais que era quase impossível acreditar que não era um produto de um artesão cósmico coja matéria-prima fossem mundos. Apesar de a princípio parecerem sólidos, quando Duncan olhou com mais cuidado, pôde perceber o planeta brilhando através deles, com sua luz amarela contrastando estranhamente com a imaculada brancura de neve cem mil quilômetros abaixo a sombra dos anéis constituía uma faixa escura ao longo do Equador. Poderia ser mais facilmente confundida do que atribuída a uma coisa tão longínqua no espaço. As duas divisões principais dos anéis eram evidentes ao olhar mais casual, mas uma inspeção mais cuidadosa revelava no mínimo uma dúzia de separações mais tênues, onde havia mudanças abruptas de brilho entre faixas contíguas. Desde que os anéis tinham sido descobertos no século XVII, os matemáticos como a doutora Scheng vinham tentando calcular sua estrutura. Sabia-se havia muito que as atrações das várias luas de Saturno segregavam os bilhões de partículas em órbita. Em separadas, mas os detalhes do processo ainda estavam pouco claros. Havia também uma certa variação dentro de cada uma das próprias faixas. O anel mais externo, por exemplo, apresentava um mosqueado ou pontilhado e perto da sua extremidade leste era claramente visível um minúsculo coágulo de luz. Era uma lua que estaria para nascer. Ou os últimos remanescentes de uma que havia sido destruída, pensava Duncan. Meio timidamente fez a pergunta à doutora Scheng. Ambas as possibilidades foram consideradas, disse ela. Meus estudos indicam a primeira. Essa condensação pode vir a tornar-se, com sorte, um novo satélite dentro de alguns mil anos. não posso concordar, doutora. Interferiu um outro passageiro. É apenas uma flutuação estatística na densidade da partícula. São bastante comuns e raras vezes duram mais que alguns anos. As pequenas, sim, mas esta é muito intensa e B. Mas a análise de Van der Plaas do problema de Janus, nesse momento o diálogo parecia mais um tiroteio num daqueles filmes antigos do oeste. Os dois cientistas pegaram simultaneamente seus computadores portáteis e se retiraram, murmurando equações para o fundo do salão. Dali para diante ignoraram completamente o Saturno real que tinham vindo de tão longe para estudar e que, com toda a probabilidade, jamais veriam novamente. Fala ao comandante. Concluímos nossa manobra de velocidade e estamos reorientando a nave para dentro do plano da eclíptica. Espero que tenham apreciado a vista. Saturno estará distante por muito tempo até que o vejam novamente. Não havia nenhuma sensação perceptível de movimento, mas o grande globo começou a mexer-se lentamente abaixo da janela de observação. Passageiros da frente estenderam o pescoço para continuar observando. Houve um coro de as desapontados quando finalmente se perdeu de vista por trás da larga borda que cercava a parte inferior da nave. Esta faixa de metal tinha apenas uma finalidade, bloquear qualquer radiação dos jatos que pudesse desviar-se para a frente. Mesmo uma olhada momentânea para aquele brilho intolerável, tão forte como o de uma supernova no momento da explosão, poderia causar cegueira total. Alguns segundos de exposição poderiam ser mortais. A Sírio estava apontada quase que diretamente para o Sol, à medida que acelerava na direção dos planetas internos. enquanto a propulsão estava em funcionamento, não havia a possibilidade de visão da retaguarda. Duncan olhou-no novamente. Ele seria apenas uma estrela não muito visível. Um dia mais tarde, viajando a trezentos quilômetros por segundo, a nave ultrapassou outra etapa. Tinha, evidentemente, se libertado do campo gravitacional do planeta algumas horas antes. Nem Saturno, nem o Sol, nesse sentido, poderiam recapturá-la. A fronteira que Sírio cruzava agora era puramente arbitrária, a órbita da Lua mais afastada. Minimosine, com apenas quinze quilômetros de diâmetro, podia vangloriar-se de dois modestos recordes. Tinha um período de revolução mais longo do que qualquer satélite, levando nada menos que 1139 dias para circular Saturno, a uma distância média de 20 anos, também possuía o dia mais longo que qualquer corpo do Sistema Solar. Seu período de rotação era fantasticamente de 1143 dias. Embora parecesse evidente que esses dois fatos deviam ter conexão, ninguém fora ainda capaz de fornecer uma explicação plausível do comportamento preguiçoso de Minimosine. Meramente por acaso, Sírio passou a menos de um milhão de quilômetros de distância do minúsculo mundo. A princípio, mesmo sob a maior capacidade do telescópio da nave, Minimosine era apenas um pequeno crescente, não apresentando quaisquer características visíveis. Mas, na medida em que crescia rapidamente para uma meia-lua, emergiam áreas de luz e sombra que finalmente se tornavam crateras, essa espécie mais densa de satélite tipo Mercúrio. diferente das bolas de neve internas como mimas, encelados e tetes, mas para Duncan agora representava um interesse especial. Representava algo mais que a última etapa no caminho para a terra. Cole esteve lá e tinha permanecido durante muitas semanas com a expedição conjunta da terra e titã para a pesquisa dos satélites externos. Na realidade, essa pesquisa estava em andamento, havia muito. Como Duncan se lembrava, a superfície de todas as luas totalizava uma área surpreendente de um milhão de quilômetros quadrados. E a equipe da ECT TPPSE estava fazendo um trabalho completo. quanto ao custo e as críticas só cessaram quando foi prometido que a pesquisa estava sendo tão completa que jamais haveria necessidade de se retornar às luas externas. De certo modo, Duncan duvidava que essa promessa pudesse ser cumprida. Observou o pálido crescente de Minemosine transformar-se em lua cheia, simultaneamente inclinando-se para o lado na medida em que a nave viajava em direção ao sol, pensando passageiramente se não deveria ter enviado a Kroll suas despedidas. Mas se eu tivesse feito, só poderiam ser interpretadas como um insulto. Duncan levou vários dias para adaptar-se ao programa complicado da vida de bordo. Um programa dominado pelo fato de o salão de refeições era como chamavam a sala adjacente ao café dos passageiros de cada vez. De modo que, durante nove horas por dia, pelo menos cem passageiros estavam comendo, enquanto duzentos estavam pensando sobre a próxima refeição ou reclamando da última. Isso fazia com que o comissário, que também acumulava função de oficial de diversões, tivesse dificuldade em organizar o programa recreativo para os passageiros. O fato de que a maior parte dos passageiros não queria ser organizada não ajudava nem um pouco. Não obstante, o dia era livremente estruturado em uma série de eventos, aos quais uma boa frequência era a garantia do mais completo tédio. Havia um noticiário da terra com a duração de trinta minutos às oito horas, com uma repetição às dez e atualizações às dezenove e às vinte uma. No começo da viagem, o noticiário da terra vinha com um atraso de, no mínimo, uma hora e meia. Mas, na medida em que Assírio se aproximava do seu destino, vinha se tornando mais e mais pontual. Quando atingisse sua órbita de estacionamento final, mil quilômetros acima do Equador, a demora seria efetivamente zero e os relógios poderiam finalmente ser acertados pelos sinais de rádio. Os passageiros que não percebiam isso estavam sujeitos a entrar no estado que isso perder o horário das refeições. Todos os tipos de mostruários incluindo o conteúdo de muitos milhões de volumes sobre ficção e não ficção bem como a maioria dos tesouros musicais da humanidade estavam à disposição na pequena biblioteca. Podia receber dez pessoas apertadas contudo havia a exibição de dois filmes no salão principal todas as noites. A seleção era feita a se acreditar no comissário através do voto da maneira mais democrática. A maior parte dos filmes clássicos estava à disposição. Os filmes datavam desde o século XX e Duncan viu pela primeira vez Tempos Modernos de Charles Chaplin, muito da obra de Disney, a Moby Dick de Zimanovski e muitas outras obras primas, das quais nunca tinha ouvido falar. Mas o mais popular de todos era Se Hoje é Terça-feira, Isto deve ser Marte, uma seleção de inúmeros filmes sobre viagens espaciais, feitos antes que o voo espacial fosse realmente um fato. Este invariavelmente reduziu a plateia a um punhado de histéricos e era difícil acreditar que uma vez tivesse sido proibido fazer projeções deles durante voos, porque algum burocrata sem imaginação temesse que aqueles desastres, como por exemplo chegar no planeta errado, pudesse assustar passageiros nervosos. Na verdade o efeito era oposto, as pessoas riam demais em vez de se preocupar. Mas com aquela escrupulosidade que era o trato, Duncan já estava trabalhando arduamente no segundo dia de viagem. Ele tinha três projetos principais, um físico e dois intelectuais. O primeiro a cargo da supervisão exigente e fria do médico de bordo era o de preparar-se para a vida sob gravidade um. O segundo era de aprender tudo o que pudesse sobre o seu novo lar para que não parecesse ao chegar provinciano demais. O terceiro era preparar o seu discurso de agradecimento ou, pelo menos, preparar um esboço razoavelmente bem detalhado, que pudesse ser revisto durante sua estada se necessário. O processo de fortalecimento incluía uma sessão de quinze minutos duas vezes por dia na centrífuga da nave ou na pista de corridas. Ninguém apreciava a centrífuga, nem mesmo o aborrecimento de ser girado numa pequena cabine até que os braços e pernas parecessem ter-se transformado em chumbo. Mas a pista de corrida era tão divertida que funcionava quase o tempo todo. E alguns aficionados tentaram até conseguir tempo extra. Parte do seu atrativo era, indubitavelmente, sua total novidade. Quem podia pensar que encontraria bicicletas no espaço? A pista era um túnel estreito com o chão inclinado que contornava inteiramente a nave. Parecia-se com um acelerador de partículas do tempo antigo. Só que, neste caso, as próprias partículas produziam a aceleração. Todas as noites antes de ir para a cama, Duncan entrava no túnel, montava numa das quatro bicicletas e começava a pedalar devagar em... Sua primeira volta levava um calmo meio minuto. Depois, gradualmente, ia aumentando até atingir a velocidade máxima. Na medida em que o fazia, ia subindo cada vez mais alto na parede inclinada, até que, ao atingir a velocidade máxima, ficava quase em ângulo reto com o chão. Ao mesmo tempo, sentia que o seu peso aumentava gradualmente. O velocímetro da bicicleta tinha sido preparado para marcar frações de gravidade, de modo que ele podia saber exatamente se estava indo bem. quarenta quilômetros à hora, dez voltas em torno da Sírio a cada minuto, era o equivalente a uma gravidade da terra. Depois de vários dias de prática, Duncan foi capaz de manter esse ritmo sem muito esforço durante dez minutos, tolerá-lo indefinidamente, o que seria necessário quando chegasse à terra. A pista de corridas era ainda mais estimulante quando havia dois ou mais ciclistas, especialmente quando estavam se movimentando em velocidades diferentes. Embora a ultrapassagem fosse estritamente proibida, era um desafio irresistível, e a pista de corridas deu-lhe também uma lembrança mais concreta. um pergaminho pseudo-medieval que anunciava a quem estivesse interessado que eu, Duncan Mackenzie, da cidade de Oasis Titã, com este documento comprovo ter viajado de bicicleta de Saturno à Terra a uma velocidade horária de dois milhões centos e setenta e seis mil quatrocentos e vinte quilômetros. A preparação mental de Duncan para a vida na Terra mas não foi tão cansativa. Já possuía um bom conhecimento da história terrestre, da geografia e do dia-a-dia, mas até aquele momento tinha sido mais teórico pela pouca aplicação prática para ele. Tanto astronômica como psicologicamente a Terra estava a uma distância muito grande. agora estava se aproximando a razão de milhões de quilômetros por dia. O que ainda era melhor estava agora cercado de terrestres. Havia apenas sete passageiros de Titã a bordo da Sírio. Estavam portanto superados em cinquenta por um. Gostasse ou não, Duncan estava rapidamente sofrendo uma lavagem cerebral e sendo moldado a uma outra cultura. Apanhava-se adotando a entonação meio cantada atualmente usada na Terra inteira e empregando cada vez mais palavras de origem chinesa. Tudo isto era de se esperar. O que considerava perturbador é que seu mundo, ora se afastando velozmente, estava se tornando mais irreal. Antes do término da viagem, suspeitava de que teria se tornado meio terrestre. Passou a maior parte do tempo vendo cenas típicas da Terra, ouvindo debates políticos famosos e tentando entender o que estava acontecendo na cultura e nas artes, para que não parecesse ser um bárbaro completo de um obscuro mundo externo. Quando não estava sentado de fronte ao vide, era possível encontrá-lo folheando uma pequena e grossa publicação, em que Terra em dez dias. Gostava de verificar seus novos conhecimentos em conversas com os companheiros de viagem, para estudar suas reações e verificar sua própria compreensão. Algumas vezes a resposta era um olhar inexpressivo, outras um sorriso levemente condescendente. Mas depois de algum tempo todos eram muito cordiais com ele. Duncan percebeu que era verdade o velho chavão a respeito dos terrestres. Eles jamais são rudes de propósito. Evidentemente, seria absurdo aplicar um rótulo simples a meio bilhão de pessoas, ou mesmo aos trezentos e cinquenta da nave. Porém, Duncan surpreendeu-se ao verificar que, com frequência, suas ideias e seus preconceitos eram perfeitamente corretos. A maioria dos terrestres tinha mesmo um ar inconsciente de superioridade. A princípio, Duncan se incomodou com aquilo, depois percebeu que muitos mil anos de história e cultura justificavam um certo orgulho. Era ainda muito cedo para ele responder a pergunta tão discutida em todos os outros mundos. A terra está ficando decadente? As pessoas que encontrou a bordo da Sírio não apresentavam nenhum traço daquela supersensibilidade de que eram frequentemente acusados os terrestres, mas, é claro, não constituíam uma amostra convincente. Qualquer pessoa que tivesse a oportunidade de visitar os extremos do sistema solar deveria ser excepcionais. Teria que esperar até chegar à terra para que pudesse julgar essa decadência mais rigorosamente. O projeto poderia ser interessante se seu orçamento e programação pudessem resistir ao esforço. FAIXA 6 CAPÍTULO 14 CANÇÕES DO IMPÉRIO Em cem anos, ele jamais teria conseguido resolver aquilo deliberadamente, pensou Duncan. De fato, era uma administração magistral do imprevisto. Colin se orgulharia dele. tudo começou acidentalmente. Quando ele descobriu que o engenheiro-chefe tinha o sobrenome pouco incomum de Mackenzie, achou muito natural apresentar-se e comparar as árvores genealógicas. Uma olhada foi suficiente para perceber que qualquer parentesco deveria ser remoto. Warren Mackenzie, doutor em astrotecnologia, propulsão, era um ruivo sardento. Mas isso não importou, porque gostou de ter conhecido com ele. Uma amizade sincera desenvolveu-se muito antes de Duncan decidir tirar vantagem desse episódio. Algumas vezes penso, lamentou Warren, não muito seriamente, que sou um lugar comum vivo. Você sabia que houve um tempo em que os maquinistas de navios eram escoceses e se chamavam Mackisto ou aquilo? Não sabia. Por que não russos ou alemães? Foram eles que começaram toda essa história? Você está no cumprimento de onda errado. falo de naves que flutuavam na água, as primeiras com motor, movidas a vapor com máquinas a pistão, proporcionando hélices com forma de paz. Perto do início do século, a revolução industrial começou na Inglaterra e a primeira máquina usada foi feita por um escocês. Então, quando os navios a vapor começaram a operar em todo o mundo, os Macs foram com eles, ninguém mais podia entender aquelas peças complicadas de maquinaria. Máquinas a vapor? Complicadas? Você deve estar brincando. Você já viu alguma? É mais complicada do que possa supor, embora não leve muito tempo para ser compreendida. de qualquer modo, enquanto duraram os navios a vapor, isso ocorreu até apenas cem anos atrás. Os escoceses os manejavam. Estudo aquele período como um hobby. Tem alguns surpreendentes paralelos com o nosso tempo. Vamos? Surpreenda-me. Bem, aquele período com uma média de apenas dez quilômetros, pelo menos para os cargueiros. de modo que viagens longas mesmo na Terra podiam levar semanas, tanto quanto as viagens espaciais. Perceba, naquela época os países na Terra estavam quase tão longe uns dos outros como os planetas. Bem, alguns deles. A analogia mais perfeita é a velha comunidade britânica, o primeiro e último império mundial. Durante quase cem anos, países como a Índia, Austrália ou Canadá dependiam inteiramente dos navios a vapor para ligarem-se com a Inglaterra. Uma viagem de ida podia facilmente levar um mês ou mais e muitas vezes era feita apenas uma vez na vida. Somente os ricos ou funcionários públicos poderiam fazê-las e, exatamente como hoje, as pessoas nas falarem com o país de origem. O isolamento psicológico era quase completo. Eles tinham telefones, não tinham? Somente para uso local e assim mesmo eram poucos. Estou falando do início do século XX, lembre-se. A comunicação universal só aconteceu no fim dele. Sinto que a analogia está um pouco forçada, protestou Duncan. Estava intrigado, mas não convencido, porém, queria continuar ouvindo os argumentos de Mackenzie, embora sem nenhum motivo ulterior. Posso lhe dar mais provas que o levariam a me aceitar? Você já ouviu falar de Rudyard Kipling? Sim, embora não tenha lido nada dele. Era escritor, não era? ângulo americano viveu entre Melville e Hemingway. Ah, desconhecido para mim. A vida é muito curta. Infelizmente, isto é um fato, mas eu li Kipling. Foi o primeiro poeta da Era da Máquina, e algumas pessoas o consideram o melhor escritor de contos do seu século. Não posso opinar a respeito, evidentemente, porém, ele descreveu exatamente o período de que estamos falando. O hino de Mac Andrews, por exemplo, sobre as preocupações de um velho maquinista com pistões, engranagens e caldeiras, e que levava seu navio ao redor do mundo. Sua tecnologia, sem mencionar sua teologia, já está extinta há trezentos anos, mas o espírito com o qual foi escrito ainda é válido como nunca. E ele escreveu poemas e histórias sobre lugares distantes que os faz parecerem tão remotos como são os planetas hoje exóticos. Há um que é o meu favorito chamado A Canção das Cidades. Não entendo metade das alusões, mas os tributos a Bombayim, Singapura, Hangum, Sydney e Auckland fazem-me pensar em Mercúrio, Lua, Marte e Titã. Mackenzie fez uma pausa e parecia um pouquinho embaraçado. Tentei fazer também algo semelhante, mas não se preocupe, não vou impor meus versos a você. Duncan fez os ruídos de encorajamento que sabia serem esperados. Tinha certeza de que antes do final da viagem lhe seriam exigidos crítica, tradução e elogio aos esforços literários de Mackenzie. Foi um aviso oportuno a respeito de suas próprias responsabilidades. Enquanto a viagem ainda estivesse no começo, exatamente dez minutos tinham sido as instruções de George Washington, nenhum segundo a mais. Mesmo o presidente só teria quinze e todos os planetas deveriam ter o mesmo tempo. Toda a cerimônia estava programada para durar duas horas e meia, do momento da entrada no Capitólio até a saída para a recepção na Casa Branca. Parecia-lhe meio absurdo viajar três bilhões de quilômetros para fazer um discurso de dez minutos, mesmo para uma ocasião tão singular como um aniversário de quinhentos anos. Duncan não ia desperdiçar mais do que o mínimo necessário com formalidades corteses. De qualquer forma, como tinha frisado Malcom, a sinceridade de um discurso de agradecimento é com frequência inversamente proporcional ao seu cumprimento. Para se advertir a fixar os outros participantes em sua mente, Duncan tentou compor uma abertura formal baseada na lista de convidados que o professor Washington tinha lhe enviado. Começava assim, Senhora Presidenta, Senhor Vice-Presidente, Ilustre Juiz Supremo, Ilustre Presidente do Senado, Ilustre Presidente da Câmara, Suas Excelências, Embaixadores de Luna, Marte e Mercúrio, Ganymede e Titã. Neste ponto inclinaria levemente a cabeça na direção do embaixador Farrell, se pudesse vê-lo na galeria superlotada. Distintos representantes da Albânia, Austrândia, Chipre, Boêmia, França, Khmer, Palestina, Kalinga, Zimbabue, Aire, calculava que se citasse todas as cinquenta ou sessenta regiões que ainda insistiam em individual, teria gasto um quarto do tempo do discurso antes de iniciá-lo. Isto, evidentemente, era um absurdo e esperava que os outros oradores concordassem. Sem se preocupar com o protocolo, Duncan resolveu optar por uma abreviação digna. Povo da Terra poderia cobrir uma enorme extensão para ser mais exato cinco vezes a área de Titã, um dado impressionante que Duncan sabia de cor. mas isso não incluiria os visitantes. Que tal amigos dos outros mundos? Não, era muito pretencioso, visto que a maioria era completamente estranha. Talvez senhora presidenta, distintos convidados, amigos conhecidos e desconhecidos de muitos mundos. Assim era melhor, mas ainda não lhe parecia perfeito. havia mais naquela tarefa, percebeu Duncan, que havia muita gente se mostrando disposta a ajudá-lo, mas estava determinado dentro da velha tradição dos Mackenzie's a ver o que podia fazer sozinho antes de pedir auxílio. Tinha lido em algum lugar que a melhor maneira de aprender a nadar era atirar-se na água. Duncan não sabia nadar. Essa habilidade não era necessária em Titã, mas entendia a analogia. Sua carreira na política solar poderia começar com uma barrigada espetacular, diante dos olhos de milhões de pessoas. Não é que estivesse nervoso, afinal, tinha-se dirigido a todo o seu mundo quando deu seu testemunho de perito durante os debates técnicos da Assembleia. Tinha-se saído bem quando avaliou os argumentos complexos que existiam a favor e contra a mineração das geleiras de amônia no Momo Armand Helmer, o tinha cumprimentado, apesar de terem chegado a conclusões diferentes. Aquelas discussões que afetavam o futuro de Titã, tinha assumido sérias responsabilidades, e sua carreira poderia ter sofrido um súbito colapso se tivesse feito o papel de bobo. Sua plateia terrestre podia ser mil vezes maior, mas seria bem menos crítica. Na verdade, seus ouvintes seriam amistosos, a não ser que cometesse o pecado imperdoável de ser tedioso. Isso, contudo, ainda não poderia garantir, pois ainda não tinha a menor ideia de como iria usar os dez minutos mais importantes da sua vida. FAIXA 7 CAPÍTULO 15 NU NÓ Nos mares da terra, eles o chamavam de linha de travessia. Sempre que um navio passava de um hemisfério para o outro, havia cerimônias alegres e uma série de rituais, durante os quais os que até então ainda não tinham atravessado o Equador, eram submetidos a pequenos trotes pelo rei Netuno e sua corte. Durante os primeiros séculos de voo espacial, a transição equivalente não envolvia mudanças físicas. Somente o computador de navegação sabia quando uma nave tinha parado de cair na direção de um planeta e passava a cair na direção de um outro. Mas agora, com o advento dos impulsos de aceleração constante que podiam manter a propulsão durante toda a viagem, tinha um sentido físico real e um impacto psicológico correspondente. Depois de viver e movimentar-se num aparente campo de gravitação, os passageiros da Sírio perderiam por várias horas seu peso e poderiam finalmente sentir que estavam verdadeiramente no espaço. Eles podiam observar a rotação lenta das estrelas enquanto a nave se equilibrava cento e oitenta graus e a propulsão era dirigida precisamente contra a sua linha de impulso anterior para reduzir lentamente a enorme velocidade criada nos dez dias antecedentes. Poderiam deliciar-se com o fato de estarem se movimentando agora mais rápido do que qualquer outro ser humano em toda a história e também podiam pensar que se a propulsão viesse a e Sírio alcançaria a estrela mais próxima em não mais de mil anos. É claro que podiam pensar em todas estas coisas mas como a natureza humana é por demais variável a maioria dos passageiros da Sírio tinha em mente outras possibilidades. a única chance que a maioria deles teria era a de experimentar a falta de peso por um longo prazo o suficiente para ser aproveitado. Que crime desperdiçar essa oportunidade! Não era então de surpreender que o livro mais procurado na biblioteca da nave nos últimos dias fosse o Nasasutra um velho livro e uma velha piada tantas vezes explicada que já até perder a graça. O capitão Ivanov com uma indignação aparentemente convincente negou que o programa adanar os instintos primários dos passageiros. Quando o assunto foi levantado na mesa do capitão um dia antes do dia da passagem ele contra-argumentou com uma defesa bem plausível. É a única ocasião lógica para interromper a propulsão explicou ele. Entre 00 e 04 todos os passageiros estarão em suas cabines dormindo de modo que nesse horário haverá um mínimo de perturbação. Não poderíamos interrompê-la durante o dia. Lembrem-se de que as cozinhas e os banheiros estarão fora de funcionamento enquanto estiverem sem peso. Não se esqueçam disto. Nós lembraremos a todos no fim da tarde, mas há sempre um idiota que fica super confiante ou bebe muito e não tem muito juízo para ler as instruções naqueles saquinhos plásticos que vocês encontrarão dentro das cabines. Duncan estava atentado, e para que isso ocorresse não lhe faltava oportunidade. Recebera sinais inquestionáveis de várias direções. e para grupos com todos os valores de N, de 1 a 5. Não seria fácil fazer uma escolha, mas o próprio destino evitou-lhe este trabalho. Ainda havia uma semana e o dia da passagem estava apenas a três dias de distância, quando se sentiu confiante para deixar passar algumas indicações sutis para o engenheiro chefe Mackenzie. Elas de imediato não foram desprezadas, mas Warren obviamente precisava de tempo para medir as possibilidades. Só comunicou a Duncan sua decisão com apenas doze horas de antecedência. Não vou dizer que isto poderá me custar um emprego, disse ele, mas se viesse a transpirar de algum modo, isso para não pensar no pior. Mas você é uma Mackenzie, também assistente especial do administrador e tudo mais. Se acontecer o pior, o que espero que não aconteça, podemos dizer que seu pedido foi oficial. Claro, eu entendo bem e realmente aprecio o que você está fazendo. Não vou deixar você em falta. Agora, tenha a questão do tempo. Se tudo correr bem e não há razões para se esperar o contrário, estarei livre em duas horas e poderei dispensar meus assistentes. Sairão como meteoros. Todos eles têm algo programado, pode estar certo disto. E ficaremos à vontade, o local ficará inteiramente livre. Darei um telefonema para você por volta das duas ou tão logo seja possível. Espero não estar interrompendo nenhum programa seu. Como você vê, não. A novidade já está gasta. De que ocorreu agora, disse Duncan, que se formos os dois encontrados às duas da manhã do dia da passagem, teremos um perfeito álibi. De qualquer maneira, sentia um leve sentimento de culpa, enquanto seguia pelos corredores atrás de Warren McKenzie. A nave sem peso, mas longe de estar insone, poderia estar deserta, pois não havia possibilidade de, naquele momento, alguém descer abaixo do convés para o piso 3. Portanto, não era necessário que fingissem que estavam se encaminhando para alguma tarefa inocente. Contudo, a culpa estava presente e ele sabia porquê. Estava usando um amigo para seus próprios objetivos secretos e sugerindo-lhe que o seu interesse no impulso assimptótico não era nada além de uma simples curiosidade comum científica. Mas talvez Warren não fosse tão inocente como parecia. Ele deveria estar sabendo que o impulso assimptótico representava uma ameaça para toda a economia da sociedade de Duncan. Estava talvez até tentando ajudar de uma forma delicada. Você poderá ficar desapontado, disse Warren quando passavam pela comporta que separava os níveis 3 e 2. Não há muito que ver, mas o que existe é suficiente para dar pesadelos às pessoas. É por isso que as desencorajamos sempre a visitar o local. Esta não é a razão mais importante, pensou Duncan. O impulso não era exatamente um segredo. Havia até uma grande literatura a respeito que ia desde os ensaios matemáticos mais esotéricos até as divulgações populares que de tão elementares se reduziam a pouco. Você puxa as alças de sua bota e lá se vai você pelos ares. No entanto, era justo dizer que as autoridades de transportes espaciais da Terra eram curiosamente omissas em relação aos detalhes práticos e somente ao pessoal da organização era permitido acesso ao pequeno planeta onde o impulso foi montado. As poucas fotografias do asteroide 4587 eram fotos telescópicas difusas que mostravam duas estruturas cilíndricas de mais de mil quilômetros de comprimento espichadas no espaço de cada um dos lados do pequeno mundo que mais parecia um pequeno pontinho entre elas. Sabia-se que estas estruturas eram aceleradoras que explodiam a matéria a tal velocidade que afundiam para formar o nódulo ou singularidade no interior do impulso e todos sabiam fora do ATT. Duncan Duncan estava agora flutuando a alguns metros atrás de seu guia através de um corredor coberto de condutos e cabos toda a tubulação anônima de qualquer veículo do mar ou espaço nestes últimos três séculos. Somente o grande número de balaustres acolchoados grossos e lugares para agarrar com as mãos é que podiam revelar que se tratava do interior de uma nave criada para ser independente da gravidade. Você viu aquele cano? Disse o engenheiro. Aquele vermelho pequeno? Sim. O que é que tem? Duncan certamente não o tinha reparado. Era quase tão fino quanto um lápis de chumbo. Aquilo é o conduto principal de hidrogênio, acredite ou não. O total era, digamos, oito toneladas por dia sob impulso máximo. Duncan imaginava o que os amigos engenheiros de foguetes poderiam pensar se vissem este pequeno tubinho. Ele tentava visualizar os primeiros Saturnos que levavam os homens à Lua e qual era a ração de consumo de combustível. Ele estava certo de que queimavam mais por segundo do que Assírio consumia num só dia. Esta era uma boa medida do progresso tecnológico atingido em três séculos. E nos próximos três? Cuidado com a cabeça! São as serpentinas de deflexão. Não acreditamos em condutos à temperatura ambiente. Estas são mais confiáveis. São criogênicas. Serpentinas de deflexão? Para quê? Já parou para pensar no que aconteceria se este jato tocasse parte da nave? Estas mangueiras mantêm o jato no centro e também nos dão o controle de vetores de que necessitamos. Estavam agora planando ao lado de um cilindro troncudo, porém surpreendentemente pequeno, e que bem poderia ter sido um tambor de uma arma naval do século XX. Então, esta era a câmara de reatores do impulso. Era difícil escapar de um sentimento de espanto supersticioso ao pensar no que estava a ele. Duncan poderia ter facilmente abraçado o tubo de metal com seus braços. que estranho pensar em envolver com os braços uma singularidade e, assim, se as teorias estiverem corretas, abraçar o universo inteiro. Perto do meio do longo tubo de cinco metros havia um pedaço do revestimento que havia sido removido e substituído por uma pequena portinhola que, como uma janela de cristal, mais se parecia com um guichê de banco. Através desta abertura, obviamente temporária, havia um microscópio montado num braço articulado, de modo tal que poderia ser removido depois de usado. O microscópio apontava para o interior da unidade de impulso. Então, guiado pelas manivelas convenientemente colocadas no revestimento, deu uma espiada pelo microscópio e fez alguns ajustes micrométricos. Deu uma espiada, disse ele depois que terminou o ajudo. Duncan flutuou em direção ao objeto e, desajeitadamente, arrumou-se na posição. Não sabia o que poderia ver e lembrou-se de que a vista precisava ser educada antes antes que pudesse passar impressões inteligíveis para o cérebro. Qualquer coisa pouco familiar poderia ser literalmente invisível, de modo que não se desapontou com sua primeira espiada. O que via era perfeitamente comum, uma simples grade de finos fios de cabelos que se cruzavam em ângulos retos para formar um retículo do tipo usado comumente, embora pesquisasse o bem iluminado campo de visão, nada mais podia encontrar. Poderia mesmo estar explorando um pedaço de papel em branco. Olhe exatamente para o centro do cruzamento, disse-lhe o guia, e vire a manivela para a esquerda bem devagar. Meia volta é suficiente em qualquer direção. Duncan obedeceu, mas por alguns segundos ainda não podia ver nada. Pouco depois percebeu um minúsculo volume tremulando ao longo do fio de cabelo enquanto ele mexia com um microscópio. Era como se estivessem olhando para o retículo através de uma camada de vidro que tivesse uma pequena bolha de imperfeição. — Você está vendo? — Sim, como se fosse uma lente de aumento de uma cabeça de alfinete. — Sim, a grade você jamais iria percebê-la. — Cabeça de afimódulo é menor do que um núcleo atômico. Você na realidade não está vendo. Somente pode observar a distorção que é produzida. — Contudo, contém milhares de toneladas de matéria. — Bem, uma ou duas toneladas, respondeu o engenheiro meio evasivo. já fez doze viagens e está quase no ponto de saturação. Logo teremos que instalar um outro novo. Evidentemente, continuaria a absorver hidrogênio, desde que o abastecêssemos, mas não podemos carregar muita massa desnecessária ou pagaremos um alto preço pela performance. Como os navios antigos, que costumavam ficar cheios de cracas e diminuíam sua marcha se não sofressem uma limpeza periódica. O que fazem com os nódulos quando já estão muito pesados para serem usados? É verdade que são lançados no sol? Que utilidade teria direto até o sol e sairia pelo lado oposto? Francamente, não sei o que fazem com os nódulos obsoletos. Talvez os empilhem num grande nódulo vovô, menor do que um nêutron, porém, com uma massa de alguns milhares de toneladas. Havia uma dúzia de perguntas que Duncan estava ansioso para fazer. Como era feita a manipulação destas ínfimas, mais exageradamente pesadas partículas? Agora que Sírio estava em queda livre, o nódulo ia permanecer flutuando onde estava. Mas o que o impedia de romper através do tubo de impulso assim que a aceleração começasse? Supunha que alguma combinação de poderosos campos elétricos e magnéticos o mantivesse no lugar e transmitisse sua energia para a nave. O que aconteceria se eu tentasse tocá-lo? Perguntou Duncan. Você sabe, todo mundo está surpreso. Qual é a resposta? Você teria de abrir um selo a vácuo e aí o inferno viria à tona assim que o ar começasse a entrar. então eu não faria desta maneira. Eu visto um traje espacial engatinho pelo túnel de impulso, estico o dedo e... Você foi muito inteligente no seu raciocínio. Porém, se você fizesse isso, quando o seu dedo chegasse à distância de, digamos, um milímetro, calculo que as forças gravitacionais começariam a impulsioná-lo. Logo que os primeiros átomos caíssem no campo desprenderiam toda a sua energia. E você teria a sensação de que uma pequena bomba de hidrogênio estaria estourando na sua cara. A explosão provavelmente o expulsaria do tubo a razão de uma fração da velocidade da luz. Duncan deu uma risadinha sentindo-se pouco confortável. É necessário um homem muito inteligente para roubar um desses seus filhotes. isto não lhes causa nenhum pesadelo? Não. É uma ferramenta que estou treinado a usar e conheço suas manhas. Não posso imaginar a manipulação de lasers. Eles me fazem morrer de medo. Você sabe, o velho Kipling tinha tudo isto calculado. Lembra-se que eu lhe falei dele? Sim. Ele escreveu um poema chamado O Segredo das Máquinas e tem uns versos que sempre digo quando estou por aqui. Lembre-se por favor das leis sob as quais vivemos. Não fomos construídos para compreender a mentira. Não podemos nem amar, ter pena ou perdoar. Se você errar conosco, morrerá. Isto é verdadeiro para todas as máquinas, para toda a força natural que podemos aprender a manipular. Não há grande do homem das cavernas e o nódulo dentro do impulso assimptótico. Uma hora mais tarde, Duncan estava deitado sem sono em seu beliche, esperando o impulso recomeçar e Sirio iniciar os seus dez dias de desaceleração que os levariam para o encontro com a Terra. Ele podia ver aquele minúsculo ponto na estrutura do espaço pendurado lá no campo microscópico e sabia que esta imagem iria assombrá-lo para o resto de sua vida. Percebi agora que Warren McKenzie não tinha cometido nenhuma traição. Tudo o que tinha visto estava amplamente descrito e já havia sido exaustivamente publicado, mas nenhuma palavra ou fotografia poderia provocar o impacto emocional que ele tinha experimentado. Pico tucá-lo, o peso estava voltando à nave sírio. De uma distância infinita vinha o fino murmúrio do impulso. Duncan dizia-se a si mesmo que estava ouvindo o grito de morte da matéria. No momento que esta deixava o universo conhecido, transferindo para a nave toda a energia de sua massa no seu momento final de dissolução. A cada minuto, muitos quilos de hidrogênio estavam caindo dentro daquele pequeno, mas insaciável sorvedouro, o vazio que nunca poderia ser preenchido. Duncan dormiu muito mal o resto da noite. Tinha sonhos onde também estava caindo, caindo num redemoinho infinitamente profundo. na medida em que caía era esmagado e reduzido à dimensão molecular, depois atômica, dimensões subatômicas. Num dado momento, tudo teria acabado e ele desapareceria numa simples faísca de radiação. Mas este momento não chegou porque, na medida que o espaço se contraía, o tempo se estendia infinitamente. Os segundos passageiros iam se tornando mais longos, duradouros, duradouros, até que ele era preso para sempre numa eternidade imutável. FAIXA 9 CAPÍTULO 16 PORTO VAN ALEN Quando Duncan pela última vez foi para a cama a bordo da Sírio, a terra ainda estava a cinco milhões de quilômetros de distância. Agora aparecia encher o céu e era exatamente igual às fotografias. Ele sorriu quando viajantes mais experimentados lhe disseram que se surpreenderia com esse fato. Agora estava surpreso com sua surpresa. Como a nave havia atravessado diretamente a órbita da Terra, eles estavam se aproximando na direção do Sol e o hemisfério abaixo estava completamente iluminado. Continentes de nuvens brancas cobriam a maior parte do lado diurno e havia apenas raros trechos de Terra só identificados a brilhante luminosidade da calota polar do Antártico era a figura mais proeminente da superfície. Parecia estar muito frio lá embaixo mas Duncan se lembrou de que o clima era tropical se comparado com grande parte de seu mundo. A Terra era um belo planeta e isto era indiscutível mas também era estranha e seus frios verdes e azuis nada fizeram para aquecer seu coração. Seria até um paradoxo se Titã com suas alegres nuvens cor de laranja parecesse tão mais hospitaleiro quando olhado do espaço. Duncan ficou no Salão B espiando a aproximação da Terra e despedindo-se dos seus muitos amigos temporários até que o Porto Van Allen se tornasse uma brilhante do espaço e depois um tremulante anel e finalmente uma enorme roda giratória. O peso gradualmente se esvaía na medida em que a força do impulso que os tinha levado pela metade do sistema solar ia decrescendo para nível zero. Depois vieram vários solavancos quando os propulsores mais fracos equilibraram a posição da nave. A estação espacial continuou a se expandir. Seu tamanho era inacreditável mesmo quando se compreendia que ela tinha se desenvolvido gradualmente através de três séculos. Agora já eclipsava completamente o planeta cujo comércio dirigia e controlava. Momentos depois uma vibração quase que imperceptível e que parou subitamente. Informou a todos que a atracação havia sido fácil. O capitão confirmou esta informação. Bem-vindos ao Porto Van Allen, portão para a terra. Foi bom tê-los conosco e esperamos que tenham uma boa estada. Por favor sigam os comissários e verifiquem se não deixaram nada em suas cabines. E lamento falar sobre isto, porém, três passageiros ainda não saudaram suas contas. O tesoureiro os estará esperando na saída. Alguns murmúrios e elogios receberam este aviso, mas rapidamente se perderam no ruidoso burburinho do desembarque. Embora se esperasse que tudo já houvesse sido bem planejado, o caos reinava. Os passageiros errados iam para os pontos de verificação errados, enquanto que o alto-falante chamava insistentemente por indivíduos com nomes improváveis. Duncan levou mais de meia hora para chegar ao porto espacial até o seu segundo dia na Terra. Mas, finalmente, a confusão diminuiu quando as pessoas se espremeram através do cais de atracamento e se distribuíram pelos níveis apropriados da estação. Duncan cumpria as instruções com cuidado e, eventualmente, encontrou-se com o resto do grupo alfabético alinhado do lado de fora do escritório de quarentena. Todas as formalidades tinham sido resolvidas uma hora atrás, através do circuito de rádio mas isto era uma coisa que não podia ser feita pela eletrônica. Ocasionalmente, alguns viajantes tinham sido recusados neste ponto. Logo, a entrada da Terra e não era sem preocupação que Duncan confrontava este último obstáculo. Não recebemos muitos, disse o oficial médico, que verificou sua ficha. — Você pertence à categoria lunar, menos de um quarto de gravidade. Talvez seja um pouco difícil lá embaixo nos primeiros dias, mas você é suficientemente jovem para adaptar-se. Ajuda-se ambos os pais nasceram. A voz do médico baixou até o silêncio. Ele tinha visto o espaço que se referia à mãe. Duncan já estava acostumado com esta reação e há muito tempo que tinha deixado de se preocupar com isto. Na verdade, até se divertia um pouco com a surpresa que a descoberta de seu estado provocava. Ao menos o médico não faria a pergunta imbecil que os leigos sempre lhe faziam e para a qual há muito tempo já tinha formulado uma resposta automática. É claro que tem um bimbrá. Outro mito comum era de que os clonados homens deveriam ser muito viris porque tinham tido um pai duas vezes. Este mito ele sabiamente deixava sem resposta. Foi útil para ele em várias ocasiões. Talvez porque ainda houvesse mais seis pessoas esperando na fila, o doutor reprimiu qualquer curiosidade científica que pudesse ter sentido e enviou Duncan para cima para a seção de gravidade terrestre do porto espacial. Parecia ter levado muito tempo até que o elevador movendo-se ao longo de uma das estacas da roda giratória chegou ao seu destino. Ao mesmo tempo Duncan ia sentindo que o seu peso aumentava sem remédio. Quando as portas se abriram finalmente pernas duras, embora estivesse ainda a mil quilômetros de distância da terra e seu novo peso fosse inteiramente artificial, ele se sentiu sob a cruel garra do planeta embaixo dele. Se não conseguisse passar neste teste, seria vergonhosamente devolvido a titã. Era verdade que aqueles que falhavam em atingir a marca poderiam tomar um curso intensivo de fortalecimento, primordialmente dedicado aos residentes da lua que retornavam. Mas isto só era possível para os que tinham passado a maior parte de sua infância na terra e Duncan não poderia resistir. esqueceu todos esses medos quando entrou no salão e viu a terra crescente enchendo quase todo o céu e vagarosamente escorregando pelas gigantescas janelas de observação. famosa obra de grande envergadura da engenharia espacial. Duncan não tinha a intenção de calcular quantas toneladas de pressão de ar elas estavam resistindo. Enquanto caminhava para a mais próxima era fácil imaginar que não havia nada para protegê-lo do vácuo espacial. A sensação era tão eufórica como perturbadora. Tinha a intenção de passar pela lista de verificação que o médico lhe havia dado, mas aquela vista deslumbrante fez com que isto se tornasse impossível. Paralisado ficou no mesmo lugar de quando em quando mudando o seu peso ainda não habitual de uma perna para outra, pois músculos que ele ainda desconhecia registravam de quando em quando suas queixas. Porto Van Allen circulava e também girava em torno do seu eixo de três em três minutos. Depois de algum tempo, sentiu que podia ignorar o giro da estação. Sua mente foi capaz de eliminá-lo como a um fundo irrelevante ou a um odor persistente mas neutro. Depois de ter conseguido atingir essa altitude, podia imaginar-se sozinho no espaço, como se fora um satélite humano correndo ao longo do Equador dia e noite. A Terra estava crescendo visivelmente na medida em que ele se inclinava para o leste e espiava a linha curva da alvorada que se movia continuamente em sua direção. Como sempre, não havia terra visível e o que podia ser visto através ou por entre as nuvens não parecia ter relação alguma com os mapas. E, desta altura, não havia o menor sinal de vida e ainda muito menos de inteligência. Era difícil acreditar que a maior parte da história humana tivesse acontecido sob aquele cobertor branco e brilhante através do qual, há apenas trezentos anos, nenhum homem tinha ainda se levado. Continuava procurando algum sinal de vida quando o disco começou a se contrair novamente para a forma de um crescente e o sistema de comunicações ao público chamou todos os passageiros para a terra pedindo-lhes que se apresentassem na área de embarque nos elevadores dois e três. Duncan teve tempo apenas última chance, tão famoso quanto as janelas de observação. E de novo já estava no elevador, de volta ao mundo sem peso do cais da estação, onde o transporte terra-órbita aprontava para a viagem de retorno. Aqui não havia janelas, mas cada passageiro tinha sua tela de visão nas costas do assento que estava à sua frente e podia mudar para a visão dianteira, traseira ou inferior, de acordo com sua preferência. A escolha não era completamente livre, embora este fato não fosse amplamente divulgado. imagens que poderiam ser perturbadoras, como os últimos minutos de atracamento ou aterrissagem, eram cuidadosamente censuradas pelo computador daquela nave. Era agradável ficar de novo sem peso, mesmo que apenas durante o limite da atmosfera, e observar a terra transformando-se lentamente de planeta para mundo. A curva do horizonte tornou-se cada vez mais plana, e havia rápidos indícios de ilhas e de uma espiral nebulosa de tempestade movendo-se em silêncio lá embaixo. Finalmente surgiu uma forma que Duncan pôde reconhecer, o ístimo característico da costa californiana. Assim que a nave saiu dos céus do Pacífico, em direção a seu destino final, a uma distância ainda de quase um continente. Agora sobrevoavam montanhas, achatadas quase à insignificância, e subitamente a paisagem tortuosa dos cânions interceptando-se. Mais parecia Marte do que a terra. Aquilo deve ser colorado, pensou Duncan. E aí vem a gravidade. sentiu-se afundando cada vez mais no assento super acolchoado, que distribuía seu peso de forma tão igual que a sensação de desconforto era reduzida ao mínimo. Mas era difícil de respirar, até que se lembrou do aviso aos passageiros que finalmente conseguiu ler. Não tente respirar profundamente, dizia. tome fôlegos curtos e rápidos para reduzir o impacto sobre os músculos peitorais. Tentou fazê-lo e obteve resultado. Agora ouvia-se um pequeno rumor e uma batida suave, e a tela de visão mostrou momentaneamente uma chama, depois automaticamente mudou de visão de retaguarda para a visão dianteira. Os cânions e desertos foram deixados para trás, obviamente artificiais, com as minúsculas manchas de barcos a vela claramente visíveis. Pegou um detalhe da enorme esteira em forma de V, de vários quilômetros de extensão, de algum barco que corria a grande velocidade sobre as águas, embora daquela altura parecesse completamente inerte. Depois o panorama mudou com tanta rapidez que Duncan foi apanhado de surpresa. Poderia estar passando mais uma vez sobre o oceano, de tão uniforme que era a paisagem abaixo. Ainda era muito alto para ver as árvores, mas estava passando sobre as intermináveis florestas do meio oeste americano. Havia ali prova cabal de vida, numa escala que jamais tinha imaginado. em todo o Titã havia apenas cerca de cem árvores cuidadas e espalhadas lá embaixo, jaziam incomputáveis milhões. Uma vez Duncan tinha lido a frase Floresta primária. Agora ela voltava lhe a mente. Assim deveria ter sido a terra anteriormente, quando o homem ainda não tinha surgido, trazendo o fogo e o machado. Agora, com o final da era agrícola, de certo modo, a terra estava de volta para algo semelhante a seu estado original. Embora fosse um fato difícil de acreditar, Duncan sabia perfeitamente que aquela floresta primária que via lá embaixo não era mais velha do que seu avô. Há apenas dois séculos, tudo aquilo tinha sido terra agrícola, dividida em enormes quadrados e coberta de trigo no outono. O conceito de estações era outra realidade terrena que achava difícil de atingir. Tantas fazendas no mundo, dirigidas por afeccionados excêntricos ou por organizações de pesquisa biológica. Mas os desastres do século XX ensinaram aos homens que eles não poderiam acreditar numa tecnologia que no máximo havia lhes dado uma eficiência de um por cento. O sol estava caindo na direção do oeste com a velocidade antinatural produzida pela rapidez da nave. Ficou pendurado no horizonte por alguns segundos e depois desapareceu. Por apenas mais um minuto a floresta ainda era visível. Depois apagou-se no entardecer. Mas não na escuridão. Como num passe de mágica linhas de luzes tênues apareceram lá embaixo como teias de aranha de luminosidade esticando-se até onde a vista pudesse alcançar. Por vezes três ou quatro linhas se encontram Havia também ilhas isoladas de fosforescência aparentemente separadas da rede principal. Ali estavam as provas mais evidentes da existência humana. A grande floresta era um lugar muito mais movimentado do que parecia ser a luz do dia. Todavia Duncan não podia evitar de comparar esta visão moderna com as fotografias que conhecia do início da era atômica quando milhões de metros quadrados luziam com tal brilho que os homens não podiam mais ver as estrelas. Subtamente percebeu uma constelação compacta de luzes intermitentes movendo-se independente do ofuscante panorama à sua frente. Por um momento ficou extasiado depois constatou que estava olhando para um veículo aéreo gigante com a mesma rapidez de uma nuvem com sua carga de frete ou de passageiros. Esta experiência Titã não poderia lhe oferecer e resolveu aproveitá-la assim que tivesse uma oportunidade. Ali estava uma cidade bem grande com no mínimo cem mil pessoas. A nave voava agora tão baixo que ele podia perceber blocos de edifícios, estradas, parques e um estádio todo iluminado onde provavelmente deveria estar ocorrendo algum evento esportivo. A cidade saiu de seu campo visual e alguns minutos mais tarde tudo estava encoberto por uma névoa cinzenta iluminada por faíscas ocasionais de raios não muito impressionantes para padrões de titã. Dentro da cabine Duncan não podia ouvir nada da tempestade que agora a vibração das máquinas tinha tomado uma nova forma e ele podia perceber que a nave estava descendo rapidamente. No entanto, foi completamente tomado de surpresa quando uma súbida carga de peso o engolfou e na tela de visão viu um mar de concreto uma confusão de luzes e meia dúzia de ônibus e veículos de serviço esquadrinhando sob a chuva. Após trinta anos Duncan tinha voltado para o mundo onde havia nascido mas que até então nunca tinha visto. PASTA 3 FAIXA 1 CAPÍTULO 17 WASHINGTON DC Desculpe-nos o mau tempo disse George Washington Nós tínhamos controle local de temperatura mas desistimos de usá-lo quando uma parada do dia da independência foi completamente impedida pela neve. Duncan sorriu como seria devido embora não estivesse certo de que deveria acreditar no que lhe estavam dizendo. Não importa disse tudo é novo para mim nunca tinha visto chuva antes aquilo não era totalmente verdadeiro mas se aproximava bastante ele já havia dirigido muitas vezes através das nuvens de amônia e ainda podia se lembrar das cascatas venenosas escorrendo vidraças abaixo somente alguns centímetros de seus olhos mas isto era água não a bem fazeja água fonte de vida tanto na terra quanto em titã se agora abrisse a porta apenas se molharia e não teria morte horrível mas os reflexos de uma vida inteira eram difíceis de superar e sabia que para sair da limusine precisaria de uma enorme força de vontade e era uma limusine de verdade outra primeira experiência para Duncan antes nunca tinha viajado com conforto tão oriental com um balcão de comunicações de um lado e um bar muito bem guarnecido de outro Washington percebeu seu olhar admirado e comentou impressionante não hoje não as fabricam mais e esta era a favorita do presidente Bernstein Duncan não era muito versado em presidentes norte-americanos afinal até agora mas tinha uma ideia aproximada do período de Bernstein fez alguns cálculos não acreditou nos resultados e repetiu isto significa que ela tem mais de cento e cinquenta anos e provavelmente ainda durará outros tantos claro que o estofamento couro verdadeiro observe é substituído a cada vinte anos ou mais se estes assentos pudessem falar poderiam contar alguns segredos aliás frequentemente contavam mas pode ter minha palavra de que atualmente estão completamente sem microfones sem microfones ah sim agora percebo o que quer dizer de qualquer modo não tenho segredos então brevemente lhe daremos alguns esta é a nossa principal indústria enquanto o belo carro antigo rodava em perfeito silêncio motos Duncan tentou ver o lugar por onde passavam o espaço porto ficava a cinquenta quilômetros da cidade ninguém tinha ainda inventado um foguete sem ruído e a rodovia de quatro pistas carregava uma enorme quantidade de tráfego Duncan pôde contar no mínimo vinte veículos de vários tipos e mesmo assim estavam todos se movimentando na mesma direção o espetáculo era algo alarmante espero que todos os outros carros estejam também no automático disse ansioso Washington parecendo um pouco chocado disse claro dirigir veículos manualmente em rodovias públicas é considerado crime há no mínimo cem anos embora por outro lado ainda tenhamos psicopatas que se matam e matam outras pessoas esta era uma afirmação que tinha resolvido todos os seus problemas um dos maiores perigos para a sociedade tecnológica era o maluco que tentava expressar suas frustrações conscientemente ou não através da sabotagem houve vários atos de sabotagem no passado a destruição do reator de gondwana no início do século 21 era talvez o exemplo mais conhecido como titã ainda era mais vulnerável sobre este aspecto do que a terra Duncan gostaria de tê-lo discutido mais profundamente mas fazê-lo em sua primeira hora de visita seria muito pouco tático estava certo de que se cometesse este passo em falso o seu anfitrião desviaria a conversação sem causar-lhe o menor embaraço durante o seu pequeno contato com Washington Duncan percebeu que ele é dono de uma segurança que provém somente de uma árvore genealógica cujas raízes têm centenas de anos de profundidade porém seria difícil imaginar alguém menos adequado fisicamente a tão distinta origem pois este George Washington era baixo careca e meio gordo um homem moreno elegantemente trajado e cheio de joias a careca e a gordura eram um tanto surpreendentes já que poderiam ser corrigidas tão facilmente por outro lado proporcionavam um certo ar de distinção e talvez esta fosse a sua intenção mas este seria também um assunto delicado que Duncan deveria evitar pelo menos até que conhecesse melhor o seu anfitrião e talvez até mesmo quando o conhecesse o carro agora cruzando um rio largo e um tanto sujo o espetáculo de ver tanta água genuína era muito impressionante mas parecia muito frio e esvanecido naquela noite chuvosa é o potomac disse Washington mas espere para vê-lo num dia de sol e depois desta sujeira ter ido embora e lá está o Watergate não o original é claro foi removido perto do ano 2000 os democratas queriam transformá-lo em monumento nacional lá está o centro Kennedy este é o original mais ou menos a cada 50 anos um arquiteto tenta recuperá-lo porém atualmente já desistimos porque seria improdutivo então esta era a cidade de Washington ainda se orgulhando de suas antigas glórias em se a física da cidade tinha mudado muito pouco naqueles 300 anos e agora podia acreditar nisso a maior parte dos velhos edifícios públicos e do governo tinha sido cuidadosamente preservada o resultado segundo os críticos era o maior museu inabitado do mundo um pouco mais tarde o carro penetrou numa estrada que levava através de gramados belamente cuidados ouviu-se um ruído delicado que vinha do painel de controle e um sinal abaixo do volante que dizia mude para a direção manual George Washington assumiu a direção e prosseguiu com marcha lenta por entre os canteiros de flores e arbustos bem aparados e acabou parando sob o pórtico de um edifício obviamente muito antigo particular mas um pouco pequeno para um hotel a despeito do fato de trazer um cartaz numa letra tão elaborada que era quase elegível hotel do centenário o professor Washington parecia ter um talento especial de antecipar perguntas antes que elas pudessem ser feitas foi construído por um barão da estrada de ferro no século dezenove ele queria um lugar para recepções do congresso e o investimento lhe rendeu muitos mil por cento de lucro nós o ocupamos para esta ocasião e a maioria dos convidados vai ficar aqui para o espanto e embaraço de Duncan já que o serviço pessoal não era conhecido em titã sua pequena bagagem foi carregada por dois cavaleiros negros vestidos na mão um deles se dirigiu a Duncan numa linguagem macia e musical da qual ele não conseguiu perceber uma palavra você está exagerando Henry disse Washington delicadamente isto pode ser legítimo patuar de escravos mas que utilidade pode ter se somente vocês filólogos podem entendê-lo e onde você conseguiu esta maquilagem posso precisar dela também apesar de atraente Duncan considerou aquela resposta ininteligível enquanto subiam naquele pequeno elevador que ele parecia uma gaiola dourada Washington comentou estou achando que o professor Markson está entrando demasiado no espírito de 76 de qualquer modo demonstra que fizemos algum progresso há alguns séculos sugerisse que representasse um de seus ancestrais mais humildes mesmo um págin ele teria lhe arrebentado a cara agora está se divertindo a grande e talvez nem consigamos fazê-lo voltar às suas aulas em Georgetown Washington olhou para sua mão morena e gorda e suspirou está cada vez mais difícil encontrar pele negra genuína não sou nenhum vaidoso mas será uma pena quando ficarmos todos com a mesma tonalidade de pele enquanto isso você deve perceber que leva uma pequena vantagem desleal Duncan olhou por um instante sem compreender nada nunca levou em consideração sua cor de pele ou de cabelo na verdade se fosse subitamente pressionado teria dificuldades para descrever uma ou outra certamente jamais se consideria com compreensível satisfação que era muitos tons mais moreno do que George Washington descendente de reis africanos quando a porta do hotel fechou atrás dele e não era mais necessário manter as aparências Duncan derramou-se agradecido em uma das confortáveis cadeiras ela inclinou-se para trás tão voluptuosamente que Duncan pensou que se destinasse a visitantes de mundos de gravidade mais baixa Washington era sem dúvida um anfitrião admirável e parecia ter se preocupado com todos os detalhes no entanto Duncan sabia que levaria muito tempo até que pudesse se sentir realmente à vontade a parte à gravidade havia uma dúzia de sutis pormenores que lhe lembravam que não estava em seu lar pelos padrões de Titã era enorme e estava amobiliado com tanto luxo que só tinha visto igual em sua vida nas peças históricas isto contudo era perfeitamente adequado estava vivendo no meio da história esta mansão tinha sido construída muito antes que os primeiros homens tivessem se aventurado além da atmosfera e supunha que a maioria de suas comodidades era daquela época os armários cheios de louça delicada as pinturas a óleo as fotografias estranhas de eminências posando rígidas talvez o Washington original não ainda não havia câmeras fotográficas naquela época as pesadas cortinas nada disso poderia ter paralelo em Titã e Duncan duvidava se os seus clichês holográficos já não havia teca central o próprio painel de comunicações parecia datar do século anterior embora todos os elementos fossem familiares a tela cinzenta em branco a tábua alfanumérica as lentes da câmera e a grade do microfone algo na sua forma lhes dava um aspecto de antiguidade quando sentiu que poderia andar um pouco sem correr perigo de um colapso Duncan encaminhou-se cuidadosamente para o painel e estacionou pesadamente na cadeira de fronte os tipos e os números seriados estavam no lugar de costume enfiados ao lado da tela sim havia a data dois mil cento e oitenta e três tinha quase cem anos de idade todavia a não ser o fato de que o E e o A estavam meio apagados de falta de uso e por que haveria de ter num equipamento que não continha nem ao menos uma parte móvel esse fato lhe lembrava que a terra era um velho mundo que tinha aprendido a conservar seu passado a novidade sem sentido era uma relíquia sem valor dos séculos de desperdício se um equipamento funcionava satisfatoriamente não era substituído apenas por motivo de mudanças na moda mas somente se estivesse quebrado ou se houvesse uma melhoria fundamental de performance que o aparelho não desempenhasse o console de comunicações doméstico ou console tinha atingido seu platô tecnológico no início do século 21 e Duncan podia apostar que havia unidades na terra que já tinham dado serviço por mais de 200 anos se muda a história deste mundo pela primeira vez em sua vida Duncan se deu conta de um sentimento de inferioridade quase que esmagador não tinha ainda acreditado que os terrenos pudessem vir a considerá-lo um bárbaro vindo da escuridão externa agora tinha certeza faixa 2 capítulo 18 embaixada o minissec de Duncan tinha sido um presente de despedida de Colin e ele ainda não estava completamente familiarizado com os seus controles não havia nada de errado com sua velha unidade e deixou-a para trás com alguma tristeza mas o invólucro tinha ficado manchado e gasto e teve que concordar que não era o suficientemente elegante para a terra o sec era do tamanho padrão determinado pelo tamanho da mão numa rápida olhada via-se que não diferia muito das calculadoras eletrônicas portáteis que começaram a ser de uso geral no final do século XX era no entanto infinitamente mais versátil e Duncan não podia imaginar como seria possível a vida sem ele por causa do tamanho infinito dos desajeitados dedos humanos do que suas antecessoras de três séculos atrás havia cinquenta bem distintos botõezinhos cada um porém tinha virtualmente um número ilimitado de funções de acordo com a maneira de operá-los porque o sinal visível em cada botão muda de acordo com o modo com que é operado logo no alfanumérico vinte e seis dos botões traziam letras do alfabeto enquanto que dez deles mostravam dígitos de zero a nove em math as letras desapareciam dos botões alfabéticos e eram substituídas por sinais de vezes mais menos igual e todas as funções matemáticas padrão de um outro modo era um dicionário o sec guardava mais de cem mil palavras cujas definições de três linhas apareciam na pequena tela brilhante virando pajado clock e calendário também usavam a tela para demonstração mas para grande quantidade de informação era melhor ligá-lo a uma tela maior de um console isto poderia ser feito através da interface óptica do aparelho um pequeno transmissor receptor operando quase um ultravioleta desde que suas lentes estivessem no limite visual do sensitizador correspondente de um console as duas unidades poderiam tranquilamente trocar informações a razão de megabits por segundo desta forma quando a memória interna do sec estivesse já saturada seu conteúdo poderia ser armazenado num continente maior para arquivo permanente ou inversamente poderia ser recarregado através da conexão ótica com qualquer informação especial que fosse importante para algum trabalho em particular do seu uso mais simples meramente como gravador o que representava quase que um insulto para uma máquina tão poderosa mas primeiro havia um assunto importante para ser resolvido uma questão de segurança uma palavra facilmente lembrada preferivelmente uma que nunca fosse empregada neste contexto seria a chave mais simples melhor ainda seria uma palavra que não existisse deste modo nem acidentalmente poderia colocar em ação a memória do sec de repente se lembrou havia uma palavra que jamais esqueceria e se deliberadamente a registrar-se com um erro cuidadosamente escolheu Kalindi seguida da sequência de instruções que encadearia a memória depois desligou o minúsculo microfone rádio alfinetou na sua caminha de teste e verificou se a máquina a reproduziria somente quando fosse dada a ordem correta Duncan nunca fez um diário mas tinha decidido fazê-lo assim que chegasse a terra em poucas semanas encontraria mais gente e visitaria mais lugares do que em toda a sua vida e certamente teria experiências que jamais se repetiriam quando voltasse a Titã estava decidido a não perder nada desde que pudesse evitá-lo pois as memórias que estava armazenando naquele momento seriam de inestimável valor nos próximos anos pensava em quantas vezes reproduziria estas gravações quando estivesse velho 2276 junho dia 12 ainda estou me adaptando a gravidade da terra e penso que jamais conseguirei adaptar-me totalmente mas já posso suportar por uma hora de cada vez sem ficar com um homem realmente pulando foi-me difícil acreditar no que estava vendo o George que pensa em tudo arranjou um massagista para mim não sei se isto tem me ajudado mas certamente tem sido uma experiência interessante duncan parou de gravar quando observou esta afirmação estes luxos eram raros em titã e nunca havia recebido uma massagem em sua vida Bernie Patras o jovem desinibido e amável que o tinha visitado demonstrou notável conhecimento de fisiologia e também tinha dado a duncan conselhos muito úteis era especialista em tratamento de estrangeiros de outros mundos e recomendava um tratamento especial para as queixas de gravitação passar uma hora por dia flutuando numa banheira ao menos no primeiro mês não deixe nunca que o seu programa ali reticulado você possa estar se for preciso poderá fazer vários trabalhos mesmo dentro da banheira ler ditar etc etc ora o embaixador da lua acostumava até manter reuniões com apenas o nariz para fora da água dizia que podia pensar melhor daquela maneira aquilo seria certamente um espetáculo pouco diplomático disse Duncan para si mesmo o único mesmo nesta cidade que provavelmente já viu de tudo estou aqui há três dias e esta é a primeira vez que tive a energia e a inclinação e a oportunidade para colocar meus pensamentos em ordem mas de hoje em diante juro que o farei diariamente a primeira manhã após a minha chegada George é assim que todos o chamam aqui levou-me para a embaixada que fica apenas alguns cem metros de distância do hotel o ocupou-se por não ter podido ir encontrar-me no espaço porto disse que sabia que eu estava em boas mãos com George e ele é o melhor organizador do mundo após isto George nos deixou e tivemos uma longa conversa em particular encontrei com Bob Farrell na ocasião de sua última visita a Titã três anos atrás e ele se lembra bem de mim ao menos me deu essa impressão o que suponho ser uma arte dos diplomatas foi muito simpático e colaborador mas tive a impressão de que estava me sondando e não me dizia tudo o que sabia concordo que esteja numa posição ambígua sendo um homem da terra que representa ao mesmo tempo os nossos interesses algum dia isto poderá nos causar dificuldades mas não sei o que poderíamos fazer a respeito disto já que nenhum nativo de Titã poderia viver na terra felizmente para o acordo sobre o hidrogênio só haverá reuniões para renegociações em 80 mas havia dúzias de pequenos itens nas minhas listas de compras e deixo com bastante serviço para fazer tais como por que não podemos conseguir entregas mais rápidas de equipamentos alguma coisa poderia ser feita para melhorar os programas de envio de equipamento o que aconteceu com a nova troca de estudantes e outras perguntas deste tipo que sacodem galáxias prometeu marcar encontros para mim com todas as pessoas que pudessem resolver estas coisas tentei dar-lhe a entender que desejava gastar algum tempo observando a terra e afinal ele não é apenas o nosso homem em Washington mas nosso representante na terra ele me pareceu surpreso quando lhe disse que pretendia permanecer um ano achei melhor não lhe dar a verdadeira razão tenho certeza de que a descobrirá bem rápido quando com muito tato me perguntou sobre o meu orçamento disse-lhe que a comissão do centenário tinha sido de grande ajuda e ainda havia o dinheiro dos McKinsey's no banco do mundo que eu pretendia usar disse que estava compreendendo pois o velho Malcom já estava com mais de cento e vinte anos mesmo aqui na terra deixar o mínimo possível para o fundo comunitário é um passatempo comum depois disse também embora não muito esperançoso que qualquer conta pessoal poderia ser entregue legalmente à embaixada como despesas de manutenção disse-lhe que considerava muito interessante este ponto e que o manteria em aberto ofereceu-me para me dar assistência em meu discurso o que foi muito quando lhe disse que ainda estava trabalhando nele lembrou-me que era essencial que eu apresentasse um resumo final até o fim de junho para que todos os comentaristas importantes o estudassem com antecedência de outro modo se afogariam na falação sobre o dia quatro de julho este era um aspecto sobre o qual ainda não tinha pensado mas perguntei se os outros convidados já não teriam feito a mesma coisa ele me respondeu que era evidente que sim mas que tinha bons amigos em toda a mídia e que havia grande interesse por Titã vocês ainda são intrépidos pioneiros no limite do sistema solar lutando por uma nova civilização no deserto pode não haver muitos pioneiros por aqui mas gostamos de ouvir o que eles têm a dizer a esta altura senti que estávamos nos entendendo e então arrisquei em implicar com ele quer dizer que é verdade que a terra está decadente ele me olhou com um sorriso amarelo e respadentes mas que a próxima geração estaria fico pensando se estava mesmo brincando depois falou uns dez minutos sobre amigos comuns como os Helmers os Longs os Morgans e os Lys parece conhecer todo mundo que é importante em Titã e finalmente perguntou pela vovó Ellen e eu respondi que ela estava como sempre o que ele entendeu perfeitamente e aí veio o George e me levou para a sua fazenda foi a primeira chance que tive de ver o campo em plena luz do dia ainda estou tentando me recuperar da experiência FAIXA 3 CAPÍTULO 19 MON VERNON não leve este programa muito a sério disse George Washington ainda está sendo alterado diariamente mas seus compromissos principais eu os marquei não serão alterados especialmente no dia 4 de julho Duncan folheava a pequena brochura que o outro tinha lhe dado quando entraram na limusine do presidente Bernstein era um documento cansativo completamente superlotado de endereços recepções bailes procissões e concertos ninguém naquela cidade ia dormir muito nos primeiros dias de julho e Duncan estava com pena da pobre presidenta Claire Hansen como um gesto de cortesia neste ano do centenário ela não era somente a presidenta dos Estados Unidos mas claro que não tinha pedido nenhum dos postos e se o tivesse feito ou mesmo se fosse suspeita de ter dado esse passo em falso teria sido automaticamente eliminada durante o último século quase todos os compromissos políticos da terra tinham sido feitos ao acaso por seleção de computador entre os indivíduos que tinham as qualificações necessárias para o cargo a humanidade levou muito tempo para entender que certos cargos não deveriam ser dados para as pessoas que os desejavam especialmente se estas demonstravam demasiado interesse como havia comentado um sagaz observador político queremos um presidente que tenha que ser carregado aos gritos e pontapés para dentro da casa branca mas que quando estiver lá faça o melhor trabalho possível para que seja Duncan afastou o programa haveria bastante oportunidade de estudá-lo mais tarde agora só tinha olhos para sua primeira mirada no planeta terra num brilhante dia de sol este era o problema principal nunca em sua vida tinha sido exposto a tanta luminosidade embora tivesse sido advertido ainda estava estarrecido com a brilhante ferocidade luminosa de um sol quase cem vezes mais brilhante do que a estrela que brilhava delicadamente em seu próprio planeta à medida que o carro deslizava automaticamente pelos arredores de Washington ele ficava reajustando a transmissão de seus óculos escuros para encontrar um nível confortável era quase uma criança recém-nascida vendo o mundo pela primeira vez quase todos os objetos em seu campo visual ou reconhecíveis apenas por descrições que havia estudado as impressões o invadiam a uma tal velocidade que ficava intensamente confuso até que decidiu se concentrar apenas em uma categoria de objetos e ignorar todo o resto mesmo que estivessem clamando por sua atenção árvores por exemplo havia milhões delas mas por isto ele já esperava o que não tinha antecipado era a sua enorme variedade de forma tamanho e cor e não tinha palavras para nenhuma delas na verdade como logo percebeu envergonhado não poderia identificar nem ao menos as poucas árvores que havia no seu próprio Meridian Park ali estava um universo complexo parte do cotidiano da maioria da unidade e no entanto não podia emitir nem ao menos uma frase significativa sobre tudo aquilo por falta de vocabulário depois vinham as flores a princípio Duncan ficou intrigado com as pinceladas de cores ao acaso que via de tempos em tempos as flores não eram raras em Titã mas sempre como espécimes isolados e muito caros embora houvesse algumas no parque aqui existiam tão incontáveis como as árvores e ainda mais variadas e mais uma vez não tinha os nomes para descrevê-las aquele mundo estava cheio de belezas das quais não podia falar viver na terra iria lhe dar algumas frustrações imprevistas o que é aquilo gritou de repente Washington virou-se no assento para prestar que tinha cruzado a estrada acho que é um esquilo há muitos deles nestas matas e é claro que estão sendo frequentemente atropelados este é um problema que ninguém conseguiu ainda resolver parou e depois acrescentou delicadamente não acredito que nunca tivesse visto um esquilo antes Duncan sorriu meio sem graça nunca vi nenhum animal antes a não ser o homem vocês não têm nem mesmo um zoo em Titã não temos discutido sobre isto há anos mas os problemas são muito grandes para ser bem franco acho que as pessoas têm medo de que algo corre errado lembrando-se da praga de ratos na colônia lunar mas o que realmente temem são os insetos se alguém um dia descobrisse que uma mosca fugiu da quarentena haveria histeria universal possuímos um meio e desejamos mantê-lo assim disse Washington você não achará fácil adaptar-se ao nosso mundo sujo e infestado contudo muitas pessoas têm se queixado durante todo o último século de que está muito limpo e arrumado estão falando bobagem é claro há mais selva agora do que houve em mil anos o carro chegou a crista de uma colina baixa e pela primeira vez Duncan teve uma visão mais extensa do campo que o cercava podia ver a uma distância de no mínimo vinte quilômetros e o efeito de todo aquele espaço aberto era estarrecedor era verdade que já tinha visto panoramas bem maiores e mais dramáticos como as vistas de Titã mas os panoramas de seu mundo eram implacavelmente letais e quando viajava por seu interior tinha que ser isolado do meio ambiente hostil tecnologia era quase impossível acreditar que aqui em qualquer lugar de horizonte a horizonte ele não precisaria ficar protegido do ambiente respirava livremente uma atmosfera que não envenenaria instantaneamente os seus pulmões o reconhecimento disto não lhe deu uma sensação de liberdade mas sim quase uma vertigem ainda era pior quando olhava para o céu tão incrivelmente diferente daquele céu baixo de um vermelho nebuloso de Titã ele tinha sobrevoado a metade do sistema solar e nunca recebeu tamanha impressão de espaço e distância como estava recebendo naquele momento quando olhava para aquelas nuvens de aparência tão sólida velejando pelo abismo azul que parecia interminável era inútil dizer-lhe que estavam a apenas dez quilômetros de distância uma distância que uma nave expressão de segundo nem mesmo os campos estelares da via láctea tinham representado o infinito tão bem como o que ele via agora pela primeira vez enquanto olhava para os campos e florestas espalhados em torno sob o céu aberto Duncan percebia a imensidade do planeta terra pela única medida que contava a escala do indivíduo humano e agora entendia aquela observação crítica de Robert Clayman antes de sair para Saturno o espaço é pequeno somente os planetas são grandes se você estivesse aqui há 300 anos disse seu anfitrião com considerável satisfação quase que 80% disto tudo era coberto de edificações e rodovias agora os números baixaram para 10% e esta é uma das áreas mais edificadas do continente conseguimos limpar a confusão que o século 20 nos deixou de herança a maior parte pelo menos guardamos ainda alguma coisa como recordação existem algumas cidades de aço na Pensilvânia a visita a elas é uma importante experiência educacional da qual você não se esquecerá mas que certamente evitará repetir um dos maiores problemas do entretenimento de estrangeiros como você disse Washington bruscamente depois de uma pausa é que muitas vezes me vejo repetindo para vocês coisas que já conheciam há muito tempo mas que por delicadeza não admitem uns anos atrás levei um estatístico de tranquilidade por essa estrada e dei-lhe uma aula brilhante sobre as mudanças de população aqui na região de Washington Virginia durante os três últimos séculos pensei que se interessaria se tivesse feito meu trabalho direito o que usualmente faço mas por alguma razão não fiz neste caso eu já teria sabido que ele tinha escrito um conhecido trabalho sobre aquele assunto depois que foi embora mandou-me uma cópia com uma dedicatória muito gentil Duncan se perguntava quanto trabalho Washington já tinha feito com ele sem dúvida uma boa quantidade você pode deduzir minha total ignorância sobre o assunto de qualquer maneira eu deveria ter percebido que a tecnologia de fusores seria tão importante na terra como em qualquer planeta não é o meu campo mas você deve estar certo quando era mais barato e mais simples fundir uma casa subterrânea do que construí-la acima do solo e moni-la de cortinas panorâmicas que eram bem melhores do que qualquer janela concebível não é de surpreender que a superfície tivesse perdido muitos de seus atrativos diminuindo a marcha sentindo no seu computador que havia uma barreira mais adiante a um determinado momento contornou pelo caminho do parque depois aumentou a velocidade através de uma estreita estrada que levava a um atalho onde a grama encobria o caminho Washington tomou o volante justo no momento em que a luz do painel dizia fim do automático estou levando você à fazenda por muitas razões disse ele a vida vai ficar atrapalhada para nós dois na medida em que mais visitantes estejam chegando esta pode ser a última oportunidade que vamos ter para cumprir o seu programa em paz e com tranquilidade também porque os extraterrenos podem aprender um bocado sobre a terra num lugar como este mas a verdade é que para ser honesto tenho orgulho deste lugar e gosto de exibi-lo estavam agora se aproximando de um muro de pedras altos Duncan tentou calcular quanto o trabalho representaria se todos aqueles pedaços desiguais tivessem sido colocados à mão como certamente foram o número era tão incrível que não podia acreditar e aquele portão enorme era feito de madeira genuína pois estava sem pintura e podia se ver a textura enquanto ele era aberto automaticamente Duncan leu o nome na placa e virou-se para o professor com surpresa mas pensei começou a dizer George Washington olhou meio embaraçado e admitiu o verdadeiro Montvernon fica a 50 quilômetros a sudeste daqui você não deve perder esse passeio esta última frase pensava Duncan se tornaria muito familiar nos próximos meses até que finalmente embarcasse de volta a Titã do lado de dentro do muro corria em linha reta através de pequenos campos divididos como um tabuleiro de xadrez alguns dos campos estavam arados e havia um trator trabalhando num deles sob controle humano direto pois havia um homem sentado na direção Duncan sentiu-se como se tivesse viajado para trás no tempo a propósito você reconhece algumas destas colheitas disse o professor creio que não embora perceba que seja a grama não bem tecnicamente quase tudo aqui é grama a grama inclui todos os cereais cevada arroz milho trigo centeio aveia cultivamos todos eles exceto o arroz mas porque quero dizer exceto pelo interesse científico e arqueológico e e a eficiência não gastam um quilômetro quadrado para alimentar um homem com esse sistema lá em saturno talvez com zeros se fosse assim esta pequena fazenda poderia suportar cinquenta famílias com conforto embora sua dieta fosse meio monótona eu não sabia meu deus o que é aquilo você está brincando não reconhece ah sei que é um cavalo mas é enorme pensei bem não posso criticá-lo mas espere até ver um elefante o charlemagne é provavelmente o maior cavalo vivo de nossos dias é um percheron pesa mais de uma tonelada seus ancestrais costumavam carregar cavaleiros com armadura completa gostaria de conhecê-lo Duncan queria dizer que não necessariamente mas já era tarde Washington parou o carro e a gigantesca criatura trotou em direção deles até aquele momento a limusine vinha fechada e eles estavam viajando com um ar-condicionado agora com as janelas abaixadas agrediu Duncan em cheio pelas narinas o professor Washington inclinou-se até o cavalo oferecendo-lhe a palma da mão onde dois pedaços de açúcar tinham aparecido magicamente delicadamente como um beijo de moça os beiços acariciaram a mão de Washington e o presente desvaneceu-se como se tivesse sido inalado um olho doce e gentil que a distância parecia ser do tamanho de um punho mirou-o diretamente para Duncan que começou a dar risadinhas histéricas assim que a aparição se foi o que você achou tão engraçado perguntou Washington perceba-o sob o meu ponto de vista acabo de encontrar meu primeiro monstro do espaço ulterior graças a Deus é faixa 4 capítulo 20 um gosto de mel espero que tenha dormido bem disse-lhe Washington enquanto saiam para uma bela manhã de domingo muito bem obrigado respondeu Duncan prendendo um bocejo ele só queria que sua afirmação fosse verdadeira tinha sido uma noite quase tão ruim como a sua primeira noite a bordo da Sírio lá os barulhos tinham sido todos mecânicos desta vez eram produzidos por coisas ter deixado a janela aberta foi um grande erro mas quem poderia ter adivinhado não usamos o ar-condicionado nesta época do ano explicou George Washington o que aliás dá no mesmo porque não temos ar-condicionado aqui os regents não apreciavam muito nem a luz elétrica nesta casa de 400 anos de idade se você sentir muito frio primitivos mas muito eficientes Duncan não sentira muito frio a noite estava muito fresca estava também muito movimentada tinha ouvido batidas distantes que presumiu serem do Charlie Magne ao deslocar seus quilos de músculos pelo campo tinha escutado estranhos pipilados e rangidos bem embaixo de sua janela e um grito esguelado que só poderia pertencer a uma pequena besta encontrando seu fim finalmente ele conseguiu cochilar mas para ser acordado de repente pela mais horrível das sensações que podem ocorrer a um homem em plena escuridão dentro de um quarto desconhecido algo estava se movendo pelo quarto movia-se silenciosamente mas com estupenda velocidade ouviu um sussurro apressado um pio fantasmagórico tão agudo que Duncan pensou que estivesse imaginando o fenômeno depois de alguns minutos ele decidiu que era bastante verdadeiro fosse o que fosse era alado mas o que poderia mover-se a tal velocidade em total escuridão sem colidir com as coisas imobílias do quarto enquanto o considerava o problema Duncan fez o que qualquer pessoa sensata teria feito enterrou-se sob as cobertas e para seu grande alívio o fantasma sussurrante depois de alguns rodeios voou para dentro da noite quando seus nervos foram se reestabelecendo pulou fora da cama e fechou a janela mas parecia ter passado horas até que o seu sistema nervoso se acalmasse naquela manhã tão clara os seus medos pareceram-lhe tão bobos como sem dúvida deveriam ter sido e decidiu não perguntar o turno presumivelmente seria um pássaro noturno ou um grande inseto todos sabiam que não havia mais animais perigosos na terra exceto nas bem guardadas reservas todavia estas criaturas que George Washington estava inclinado a lhe apresentar pareciam-lhe um tanto ameaçadoras diferentes de Charlie Magne possuíam armas embutidas suponho disse Washington apenas com um pouco de dúvida que você reconheça estes animais claro que conheço algo da zoologia terrestre se tem uma perna em cada canto e chifres se não é um cavalo deve ser uma vaca só lhe dou metade da nota nem todas as vacas tem chifres e falando nisto antigamente havia cavalos com chifres estão estes virgens para colocar os arreios neles Duncan ainda estava decidindo se isto era uma piada ou não quando sua atenção foi desviada algo quase inacreditável estava voando na sua direção era pequeno e sua envergadura de asa não podia ter mais de dez centímetros e frequentemente traçava ziguezagues no ar parecendo que queria aterrissar num arbusto ou pedaço de grama e logo depois mudava de ideia como uma joia viva brilhava exibindo todas as cores do arco-íris sua beleza atingiu Duncan como uma inesperada revelação por outro lado ficou pensando na utilidade que poderia ter esta maravilha o que é isto sussurrou a seu companheiro enquanto a criatura voava de frente para trás a alguns metros de distância acima da grama mas Duncan quase não podia ouvi-lo aquela criatura iridescente mantendo-se tão livremente no ar fez com que esquecesse a ferocidade do campo gravitacional no qual estava preso começou a correr até ela o que teve um resultado inevitável felizmente caiu num pedaço de grama meia hora mais tarde sentindo-se confortável mas um tanto bobo Duncan estava sentado na cadeira antiga da casa de fazenda com seu tornozelo enfaixado e esticado num banquinho enquanto Mrs. Washington e suas duas filhas moças preparavam o almoço tinha sido carregado como se fosse um guerreiro ferido num campo de batalha por dois fortes trabalhadores que manejavam seu peso com uma facilidade quase que ridícula e que tão adotado cheiravam a Charlemagne era estranho pensou viver no que virtualmente parecia um museu mesmo que isso fosse um hobby teria sempre receio de quebrar algum artefato precioso como a roca de fiar que Madame Washington lhe havia mostrado ao mesmo tempo podia notar que toda esta atividade tinha sempre algum sentido não havia outra maneira de fazer alguém entender o passado e ainda havia muitas pessoas na terra que consideravam atraente esta maneira de viver os vinte ou mais trabalhadores da fazenda por exemplo estavam ali permanentemente no inverno e no verão de fato pensava ser difícil imaginá-los em qualquer outro ambiente mesmo depois de terem sido bem lavados e escovados mas a cozinha era atraentes exalando de lá Duncan conseguia reconhecer reconhecer muito pouco os ingredientes mas um lhe era inconfundível mesmo que o tivesse cheirado pela primeira vez naquele exato momento era o perfume apetitoso do pão recém saído do forno tudo cairia bem dizia Duncan em seu estômago tinha que ignorar o fato inegável de que todas as coisas que estavam sobre a mesa haviam crescido do pó da terra e não tinham sido sintetizadas a partir de produtos químicos limpíssimos numa fábrica impecável era assim que tinha vivido a raça humana durante a maior parte de sua história somente nos últimos segundos do tempo é que surgiram outras alternativas após alguns minutos durante os quais seu estômago estava embrulhasse o contrário Duncan pensou que iriam lhe servir carne aparentemente ainda havia carne no mercado e não havia nenhuma lei que proibisse o seu uso embora já tivesse havido algumas tentativas nesse sentido aqueles que supunham a proibição argumentavam que não era muito produtivo tentar forçar uma moral através da proibição legal se a carne fosse banida todo mundo a desejaria mesmo que fosse prejudicial à saúde e de qualquer modo esta era uma perversão e de qualquer modo esta era uma perversão que não prejudicava ninguém não era assim diziam os proibicionistas fariam um mal irreparável a inúmeros animais inocentes e reviveria o revoltante ofício de açougueiro confiante de que o almoço lhe apresentaria mistérios mas não terrores Duncan tentou ao máximo se diverte foi bem sucedido e experimentou bravamente tudo o que havia diante de si rejeitando um terço tolerando outro terço e apreciando inteiramente o restante no final não havia nada de que não tivesse gostado especialmente mas sim paladares tão estranhos e complicados que para uma experiência inicial eram na verdade um pouco fortes queijo por exemplo era uma novidade completa havia mais de seis qualidades diferentes e ele experimentou um bocadinho de cada percebeu que se quisesse se entusiasmaria pelo menos por duas qualidades mas isto poderia não ser uma boa ideia porque os químicos de alimentos em titã eram muito resistentes a introdução de novos padrões em seus sintetizadores alguns produtos eram bem familiares batatas e tomates pareciam ter o mesmo gosto em todos os lugares do sistema só havia encontrado como produtos de luxo das fazendas hidropônicas mas sempre achou difícil entusiasmar-se por ambos devido a seu alto preço o prato principal era bem interessante era algo chamado bife e torta de rim e talvez o nome infeliz o tivesse mobilizado sabia perfeitamente que o conteúdo se baseava em soja de alto teor proteico Washington tinha lhe confessado que a soja era o único alimento que não era produzido na fazenda porque a tecnologia necessária era complicada demais a sobremesa não foi problema consistia de uma grande variedade de frutas na sua maior parte desconhecidas para Duncan até mesmo pelo nome algumas insípidas outras saborosas mas sentiu que todas não ofereciam nenhum perigo os morangos lhe agradaram muito embora tivesse desprezado o creme quando o atório como era fabricado estava confortavelmente satisfeito quando a senhora Washington lhe ofereceu uma pequena caixinha de madeira que continha um favo de mel de abelhas já há muito tempo este termo era conhecido de Duncan e tinha que ver com estruturas leves precisou dar um giro mental bem elaborado para perceber que este era o item genuíno natural construído por insetos terrenos começamos recentemente a criar abelhas explicou o professor são criaturas fascinantes e ainda não sabemos se vale a pena o esforço acho que gostará deste mel tente prová-lo sobre uma fatia de pão seus anfitriões o espiavam enquanto espalhava o líquido dourado que pensou parecer-se muito com óleo lubrificante esperava que fosse mas estava preparado para quase tudo estabeleceu-se um longo silêncio depois experimentou mais um pedaço depois mais outro o que acha perguntou Washington finalmente delicioso uma das coisas mais gostosas que provei até agora estou tão contente disse a senhora Washington George providencia um pouco para mandar para o hotel do senhor Mackenzie o senhor Mackenzie continuou a provar o pão com mel muito lentamente havia uma expressão abstrata e remota em sua fisionomia que seus anfitriões atribuíam a um prazer gastronômico perfeito nunca poderiam ter adivinhado a razão verdadeira Duncan nunca foi muito interessado em comida e nunca fez muito esforço para experimentar novidades ocasionais que eram importadas para Titã quando por vezes elas apreciava ainda sorria a lembrança de uma especialidade chamada caviar estava então absolutamente certo de que nunca tinha experimentado o mel contudo o reconheceu imediatamente isto era apenas a metade do mistério como um nome que está na ponta da língua e que evita todas as tentativas de ser retido a lembrança de um encontro anterior estava logo abaixo do limite de sua consciência tinha acontecido há muito tempo mas quando e onde por um pequeno momento chegou a levar a sério a ideia de reencarnação você Duncan Mackenzie era um criador de abelhas na outra encarnação talvez estivesse enganado em pensar que conhecia o gosto do mel a associação poderia ter sido disparada por alguma ligação ao acaso de seus circuitos mentais não poderia ter a menor importância contudo de alguma forma ele sabia mais do que isso era aliás uma lembrança muito importante FAIXA 5 CAPÍTULO 21 KALIND O pacote foi entregue no quarto de Duncan quando ele estava estudando era um pequeno embrulho bem arrumado de cerca de 15 centímetros de altura por 10 de largura e não podia imaginar o que continha apalpou-o por algumas vezes era bastante pesado mas não o suficiente para ser um metal depois tocou-o com a ponta dos dedos e o ruído era surdo abandonou aquelas especulações fúteis e abriu-o fazenda Montvernon caro senhor Duncan desculpe o atraso mas tivemos um pequeno acidente charlemagne conseguiu caminhar entre as colmeias numa dessas noites felizmente ou não dependendo do ponto de vista nossa todavia a produção foi bastante afetada lembrando de sua reação da última vez clara e eu pensamos que gostaria deste souvenir de sua visita cumprimentos George que gentis eram eles pensou Duncan quando acabou de desembrulhar achou um jarro de plástico transparente cheio do líquido dourado o mecanismo de fechamento do jarro deixou-o meio confuso por alguns minutos tinha que ser puxado para baixo e apertado antes de ser aberto mas depois de algum tempo conseguiu o cheiro era delicioso e mais uma vez sentiu aquela sensação de familiaridade distante como um garotinho não pôde resistir mergulhou o dedo e depois saboreou o mel algum circuito de ação demorada no recesso de sua memória o sentimento mais primitivo e mais potente de todos estava abrindo compartimentos trancados a anos seu corpo lembrou-se antes que sua mente enquanto relaxava contente envolto pelo calor de um sentimento de prazer quase animal tudo voltou a sua memória o mel tinha gosto de calinde mais cedo ou mais tarde claro que iria procurá-la mas queria tempo para adaptar-se e sentir-se o mais à vontade possível na terra era isto que tinha dito a si próprio mas não era esta a única razão a parte lógica de sua mente não queria ser sugada de novo por aquele redemoinho de sentimentos que o tinha engolfado quando garoto mas em matéria de coração a lógica sempre foi derrubada no fim de tudo ela diria apenas seria bem tarde tinha conhecido o corpo de calinde mas não tinha conhecido o seu amor agora já era um homem e não havia nada que col pudesse fazer para o impedir a primeira tarefa seria localizar calinde ficou meio desapontado por ela não o ter ainda procurado porque as notícias de sua chegada tinham sido amplamente divulgadas será que ela estava indiferente bem ele arriscaria Duncan dirigiu-se ao console a tela acendeu quando seus dedos tocaram o on agora o que se via era um milagre além dos sonhos de qualquer poeta uma caixa encantada que se abria para todos os mares todas as terras através daquela janela poderia emanar tudo aquilo que o homem conhecia sobre o seu universo que ele salvou do domínio dos tempos todas as bibliotecas e museus que já tinham existido poderiam ser afunilados através daquela tela e de milhões de outras telas espalhadas pela terra mesmo o menos sensível dos homens não podia deixar de ficar estarecido pelo pensamento de que por mil vidas ele poderia operar um console e parcamente demonstrar o conhecimento armazenado dentro dos arquivos de memória que jaziam triplicados em suas cavernas guardados mais fortemente que qualquer ouro havia uma ironia no fato de que dois desses complexos computadores enterrados tinham sido centros de controle para mísseis nucleares mas agora Duncan não estava preocupado com as heranças da humanidade tinha um objetivo mais modesto em vista redilharam a palavra info e a tela instantaneamente mostrou por favor especifique categoria 01 geral 02 ciência 03 história 04 arte 05 recreação 06 geografia 07 endereços da terra 08 endereços da lua 09 endereços planetários e daí por diante passando por mais de 30 assuntos enquanto seus dedos tocavam 07 Duncan não podia deixar de se lembrar de seu primeiro encontro com o sistema terreno de console as categorias eram quase as mesmas que em titã mas activate ficava no lado esquerdo do teclado e aquela posição pouco familiar de modo que nada aconteceu por um prazo de 5 segundos depois uma moça realmente bonita apareceu na tela e disse com uma voz que Duncan poderia ouvir eternamente você se lembrou de apertar a tecla activate contemplou-a até que a imagem desapareceu deixando na sua memória aquele ar de gatinha dengosa embora tivesse repetido o erro umas 5 vezes seguidas ela nunca mais voltou aparecia uma garota diferente cada vez que errava bem pensou ele elas já devem estar mortas há muitos anos quando endereços da terra apareceu na tela veio com um pedido para que desse os nomes apelidos número pessoal último endereço conhecido região país província código postal mas aí é que estava o problema índio por quase 5 anos e nunca soube o seu número pessoal foi até difícil lembrar-se de seu nome de família era Smith ou Wong ou Lee se não se lembrasse a tarefa ia ser muito difícil bateu nas teclas Ellerman Catherine Linden e uma fileira de não sei o console respondeu que informação deseja Duncan respondeu endereço e número do vid activate e supondo que Kalinde tivesse mudado de nome pouco provável ela não era a espécie de pessoa que se deixaria dominar por algum homem mesmo que estabelecesse uma relação duradoura com alguém Duncan podia pensar no homem mudando de nome mas não Kalinde para sua surpresa o console anunciou Ellerman Catherine Linden North Atlan New York New York Personal 373 496 000 000 Vide 99 373 496 496 000 000 A velocidade com que o sistema localizou Kalinde era tão surpreendente que Duncan ainda levou vários segundos para perceber dois fatos ainda mais surpreendentes o primeiro era que Kalinde conseguiu obter uma identificação pessoal raríssima o segundo era que conseguiu que esta fosse incorporada ao seu número divide Duncan não podia acreditar que isto fosse possível Crowe tinha tentado fazer o mesmo e não tinha conseguido os poderes de persuasão de Kalinde foram sempre notáveis mas naquele momento percebeu que os tinha subestimado então lá estava ela não só neste planeta mas também no mesmo continente a apenas quinhentos quilômetros de distância tinha apenas que dedilhar seu número e poderia novamente ver os olhos que tantas vezes tinha contemplado na bola de estéreo sabia que iria fazê-lo sobre isto não havia nenhuma dúvida porém ainda hesitava parte porque saboreava aqueles momentos de espera e parte porque ainda pensava no que iria dizer não tinha ainda se decidido quando quase impulsivamente dedilhou os 14 dígitos para o passado Duncan jamais a teria reconhecido se tivessem se cruzado na rua tinha esquecido o que os anos de gravidade podiam fazer por longos segundos contemplava a imagem incapaz de falar finalmente ela quebrou o silêncio com um sim levemente impaciente o que antes que ela começasse Duncan sentiu necessidade de respirar de novo Kalinde disse você não se lembra de mim a expressão daqueles olhos brilhantes mudou quase que imperceptivelmente depois houve um esboço de sorriso embora um tanto preocupado seja razoável disse Duncan para si mesmo ela não pode reconhecê-lo depois de quinze anos quantas mil pessoas ela não encontrou depois ocupadíssimo e super povoado e quantos amantes desde Cole mas ela o surpreendeu como sempre claro Duncan mas que prazer em revê-lo sabia que você estava na terra e estava pensando em quando iria procurar-me ficou um pouco embaraçado como talvez tensionasse ficar perdoe-me disse mas tenho estado muitíssimo ocupado as celebrações do centenário você sabe enquanto mirava a tela as feições antigas lentamente emergiram daquela estranha que o encarava o impacto dos anos não era tão grande como tinha imaginado muito da diferença era puramente artificial ela tinha mudado a cor dos cabelos de modo que não eram mais negros mas castanhos pincelados de reflexos dourados ainda o mesmo e a pele delicada ainda perfeita quando conseguiu esquecer a imagem da bola de estéreo pôde perceber que ela ainda era a Kalinde mais madura e até mais desejável podia ver também que estava sentada num escritório cheio de gente cercada de vultos que vinham e voltavam e que ocasionalmente lhe davam folhas de documentos de algum modo nunca teria imaginado Kalinde como uma executiva mas estava certo de que se havia se dedicado àquele papel deveria ser bem sucedida era óbvio no entanto que aquele não era um momento para demonstrações de carinho o melhor que poderia fazer seria marcar um encontro o mais cedo possível tinha vindo desde Saturno não seria difícil de percorrer uma distância extra até Nova York teve até a impressão de haver uma pequena hesitação por parte de Kalinde consultou uma agenda complicada deu-lhe algumas datas para escolher e pareceu aliviada quando Duncan descobriu que coincidiam com seus próprios compromissos estava ficando bastante decepcionado quando ela de repente exclamou um minuto você estará livre na próxima sexta-feira penso que sim sim posso conseguir isto ainda faltava uma semana ele teria que ser paciente maravilhoso um lento e misterioso sorriso espalhou-se no seu rosto e por um momento a antiga Kalinde olhou para ele e fica ótimo perfeito não poderia ter sido melhor se tivesse sido combinado com antecedência combinado o que? perguntou Duncan procure os Van Rietts num próximo de Washington e faça exatamente o que eles lhe disserem diga que Enigma solicitou que o trouxessem como meu convidado pessoal são muito agradáveis e você vai gostar deles bem agora preciso desligar vejo na próxima semana parou por uns momentos e depois disse com cuidado devo avisá-lo de que estarei tão ocupada que não terei muito tempo mesmo na ocasião do nosso encontro mas prometo que realmente apreciará muito a experiência Duncan olhou a desconfiado apesar de sua afirmação sentiu-se desapontado também detestava estar envolvido em situações sobre as quais não possuía nenhum controle os Mackenzie organizavam outras pessoas para seu benefício próprio claro mesmo que a vítima estivesse em desacordo aquele reverso do seu procedimento habitual deixava-o sem jeito mas pelo menos diga-me do que se trata Kalindi fez aquele muxoxo de teimosia do qual ele se lembrava tão bem não respondeu ela com firmeza estaria violando o lema de minha própria firma e mesmo o vice-presidente não pode fazê-lo que firma é mesmo pensei que você a conhecesse disse ela com um sorriso de surpresa pensava que a enigma fosse relativamente bem conhecida mas isso ainda torna as coisas melhores qualquer pessoa daqui da terra lhe dirá qual é o nosso slogan ela interrompeu por alguns segundos para receber uns documentos de um outro assistente apressado até breve Duncan tenho que me apressar vejo depois e o seu slogan disse quase berrando para ela ela soprou-lhe um beijinho faceira pergunte aos van riets um abraço franco Duncan não ligou para os riets imediatamente esperou por alguns minutos até ficar descontraído emocionalmente e depois chamou seu anfitrião e conselheiro geral George disse ele você já ouviu falar de uma firma chamada enigma associates sim claro o que houve com eles você conhece o slogan deles nós estarrecemos em Washington repetiu a frase devagar e com cuidado bem eu estou estarrecido o que significa você poderia dizer que são empresários sofisticados ou especialistas em diversões que trabalham em bases altamente individuais você os procura quando está entediado e quer novidades apoiam-se muito no elemento surpresa espero que não esteja entediado Duncan sorriu ainda não tive tempo para este luxo mas acabo de ter contato com uma velha amiga que aparentemente é vice-presidente dessa organização e me convidou para juntar-me a um grupo na próxima sexta-feira você aprova? qualquer programa para o qual ela o tenha convidado será bem brando e inócuo suas chances de sobrevivência são excelentes obrigado disse Duncan era tudo o que queria saber os Van Rietjes lhe deram mais alguns detalhes quando se apresentou mais tarde a eles eram muito simpáticos mas um pouco formais um casal já de meia-idade o que por si só já era algo tranquilizante disseram-nos para nos reunirmos no rio Hudson e usarmos roupas velhas aqui diz também que se for necessário são os capacetes nem posso calcular o que estão tramando Duncan Duncan fez preparativos apressados para a reunião no rio Hudson na próxima sexta-feira saiu do hotel e ficou sentado meditando se tinha feito o que devia passou algum tempo até que foi repentinamente surpreendido com a lembrança de uma omissão muito estranha de Kalinde que ao mesmo tempo o surpreendia e entristecia ela não perguntou por qual faixa 7 capítulo 22 o fantasma de Graham Bank havia inúmeras pequenas mansões cafés e lojas à beira do rio assim como dúzias de pequenos cais com barquinhos e veleiros embora o transporte marítimo já tivesse sido extinto há mais de dois séculos a água continuava exercendo um grande fascínio em grande parte da raça humana mesmo agora uma barca de carreira alegremente pintada e superlotada de turistas estava cingrando a costa de nova jersey duncan se perguntava se era uma antiguidade genuína ou uma reconstrução moderna os rietes guiaram duncan em direção a um cilindro enorme e translúcido estirado ao longo de mais de trezentos metros parecia uma estrutura temporária arranjo de última hora em mau estado de conservação comparado com o bom gosto e o cuidado de tudo à sua volta agora reunidos aos outros que obviamente eram membros do grupo enigma eles entraram num pequeno edifício que era tão parecido com um túnel de vácuo que era fácil imaginar que estavam indo para o espaço de fato era mesmo um tipo de túnel de vácuo contendo fileiras de roupas protetoras capas botas de borracha e os capacetes que estavam exercitando a imaginação de Bill Van Riet com um ar de curiosa expectativa e com rápidos sorrisos a transformação de aparência de seus companheiros passaram todos para o túnel interno Duncan tinha expectativas de ver um navio em relação a isto pelo menos não ficou surpreendido com seu enorme tamanho quase que preenchia a gigantesca estrutura que o envolvia ele sabia que nos últimos tempos os tanques de óleo tinham se tornado enormes mas não tinha a menor ideia de que os de passageiros tivessem se tornado tão grandes e era óbvio pela quantidade de janelas e portinholas que aquele navio tinha sido feito para transportar pessoas e não óleo a plataforma mirante em que estavam ficava no mesmo nível do convés principal e logo em frente da ponte de comando a sua direita duncan podia ver um grande mastro e uma confusão de corduames engrenagens ventiladores e manivelas até alcançar a proa prolongando-se pela esquerda aparecia uma janela de metal que lhe parecia interminável pontilhada de janelinhas eis funis gigantescos quase tocando o telhado do invólucro por sua distribuição percebia-se que havia um quarto funil que estava faltando havia muitos outros sinais de dano janelas arrebentadas partes do convés em mau estado e quando duncan olhou na direção da quilha pôde ver um enorme remendo de metal de no mínimo uns cem metros de comprimento correndo logo embaixo da linha d'água somente naquele instante é que todas as peças daquele quebra-cabeças ficaram no lugar naquele dia eu lhe era um garoto num mundo distante mas ainda podia se lembrar quando o Titanic depois da sua tricentésima viagem havia chegado a Nova York nunca mais construíram nada igual o Titanic marcou o fim de uma era uma era de riqueza e elegância depois pela primeira guerra mundial ah eles construíram navios mais rápidos e maiores no meio século anterior ao desenvolvimento da aviação que acabou por fechar para sempre aquele capítulo mas nenhum navio jamais o venceu no luxo que o circunda neste momento muitos corações se partiram quando ele se perdeu Duncan acreditava estava ainda num sonho o magnífico grande salão com seus imensos espelhos suas colunas douradas e um tapete que afundava até o tornozelo era tão opulento como nunca poderia ter imaginado e o sofá no qual estava afundando o fez esquecer a gravidade da terra contudo o fato mais impressionante de todos era que tudo aquilo que estava vendo e tocando tinha estado no fundo do Atlântico por três séculos e meio era quase tão fora do tempo como o espaço todo o estrago tinha sido feito na primeira manhã quando o navio afundou explicava o locutor duas horas e meia depois que o iceberg rasgou a parte de esse bordo ele desceu para o abismo com a popa inclinada quase que na vertical tudo escorregou para a mesma direção até que ou era esmagado diante dos obstáculos à sua frente ou por eles detido por um milagroso golpe de sorte e isto indica o quanto ele foi bem construído todas as três máquinas permaneceram intactas se também tivessem escorregado o casco teria ficado tão destruído que não teria sido possível recuperá-lo mas no momento que atingiu o fundo a três quilômetros de profundidade foi conservado combinação de frio com pressão evita toda a destruição e inibe toda a ferrugem encontramos carne tão fresca nos refrigeradores como as que estavam em Southampton no dia primeiro de abril de 1912 e os alimentos enlatados ou engarrafados estão até hoje perfeitos quando reconstituímos quando reconstituímos um trabalho objetivo embora nos tomasse um ano para tapar todos os buracos e reforçar os pontos fracos empurramos a água para fora com os foguetes de jato frio que o pessoal de salvamento a profundidade desenvolveu naturalmente as condições do tempo eram críticas por sorte havia uma previsão ideal para o dia 15 de abril de 2262 de modo que surgiu a superfície 350 anos após o dia as condições eram idênticas de acalmo com a temperatura baixíssima e você não vai acreditar mas tivemos que evitar um iceberg quando começamos a manobrá-lo então trouxemos o navio até Nova York bombeamos nitrogênio para evitar a ferrugem e lentamente o fomos secando aqui não houve problemas os arqueologistas oceânicos já preservaram navios mais antigos do que o Titanic foi apenas grande o tamanho do trabalho que custou 14 anos e ainda nos deverá tomar mais uns 10 milhares de peças de mobília para serem selecionadas centenas de toneladas de carvão para serem removidas quase que pedaço por pedaço algumas vezes nós nos perguntamos por que estamos fazendo este trabalho dedicando muitos anos e milhões de solares para recuperar o passado bem pós-práticas e realistas este navio é parte de nossa história podemos entender melhor a nós mesmos e a nossa civilização quando o estudamos alguém já disse que um navio naufragado é uma cápsula do tempo porque preserva todos os artefatos do cotidiano exatamente como eram quando estavam em uso e o Titanic era uma espécie de corte transversal de toda uma sociedade num momento único anterior ao começo de sua dissolução temos o camarote de John Jacob Astor o homem mais rico de seu tempo com todos os seus valores de objetos pessoais que levava para Nova York só isto teria pago o Titanic uma dúzia de vezes e temos também o estojo de ferramentas que Pat O'Connor trouxe com ele quando subiu a bordo em Queenston esperando encontrar uma vida melhor numa terra que nunca chegou a ver temos até os cinco soberanos que conseguiu economos de trabalho do que podemos imaginar estes são os dois extremos entre eles temos todo o percurso de vida um tesouro sem preço para o historiador do economista do artista do engenheiro mas além disso existe uma mística em torno deste navio que permaneceu através de todos estes séculos a história da primeira e última viagem do Titanic deve ser contada de novo a cada geração para fazer com que os homens se lembrem tanto do destino quanto do acaso Duncan estava tão absorvido que nem notou a mulher que havia entrado no grande salão e que estava em pé perto de uma das portas ornamentadas mesmo com um capacete vestindo uma roupa disforme à prova d'água Kalíndia ainda lhe parecia elegante e de bom porte levantou-se e andou na sua direção ignorando os olhares silenciosamente abraçou-a e beijou-a nos lábios ela não era tão alta como pensava ou ele tinha crescido pois teve que curvar-se bem disse ela depois de ter se afastado depois de quinze anos você não mudou nem um pouco mentiroso espero ter mudado com vinte e um eu era uma garota irresponsável esta conversa tão animada chegou ao ponto final quando perceberam que enquanto se olhavam todos no grande salão os observavam estou certo de que pensam que somos ex-amantes disse Duncan para si mesmo pena que não seja verdade Duncan querido desculpe mas sempre começo a falar como no início do século vinte quando estou aqui senhor Mackenzie por favor permita-me que me afaste por alguns minutos enquanto falo com meus outros convidados depois ele a observou dirigindo-se de um a outro grupo a perfeita encarnação de um administrador eficiente confirmando que tudo estava andando conforme o previsto será que estava representando um de seus papéis ou esta era a carne de real se é que existia voltou ao encontro dele uns cinco minutos mais tarde com todos os auxiliares vindo diligentemente atrás dela Duncan não creio que tenha conhecido o comandante Ines ele conhece mais sobre este navio do que as próprias pessoas que o construíram ele nos acompanhará gostei muito de sua apresentação disse Duncan enquanto o cumprimentava é sempre bom ouvir um entusiasta durante a hora seguinte exploraram o interior do navio e Duncan agradeceu estar com roupa protetora ainda havia lama maior G e muitas vezes esbarrou a cabeça contra escapes inesperados e tubos de ventilação mas o esforço e o desconforto foram recompensados pois só desta maneira poderia ter apreciado a inventiva e a genialidade que tinham navegado naquela cidade flutuante o sentimento mais comovente foi o de ter tocado as pétalas de aço retorcido bem abaixo da parte de este bordo e imaginando as águas geladas invadindo através delas naquela trágica noite estava exausto quando terminou de subir do convés G para o A um dia os elevadores estarão funcionando prometeu o comandante Ines e ficou mais do que satisfeito quando sentaram para almoçar no salão de fumar da primeira classe quando tentou fisgar Kalinde para um encontro em condições menos errantes mente evasiva não é que fosse desagradável pois parecia estar realmente satisfeita em revê-lo mas alguma coisa a preocupava ela estava mantendo uma certa distância era como se tivesse sido avisada de que ele tinha trazido os germes perigosos de Titã para a terra o máximo que pôde extrair dela foi uma promessa vaga de que o procuraria assim que a temporada tivesse terminado fosse o que fosse que isto significasse a associação enigma não o decepcionou mas a sua vice-presidente o deixou intrigado e triste Duncan preocupou-se com o problema durante todos os 30 minutos do percurso através do metrô a vácuo em direção a Washington graças a Deus os Rietes iam ficar em Nova York pois seria difícil apreciar sua companhia no estado de ânimo em que se percebeu que não poderia fazer nada se ficasse como um apaixonado conquistador perseguindo Calinde isto tornaria piores as coisas alguns problemas só podem ser resolvidos com o tempo se de fato podem ser resolvidos teria bastante o que fazer esqueceria Calinde com alguma sorte pelo menos por uma hora de cada vez FAIXA 8 CAPÍTULO 23 AKENATON E CLEÓPATRA Sir Mortimer Keynes sentou-se em sua poltrona em Harley Street e com interesse clínico olhou para Duncan McKenzie do outro lado do Atlântico Então você é o último dos McKenzie e quer ter certeza de que não será o derradeiro Esta era uma afirmação e não uma pergunta Duncan não tentou respondê-la mas continuou a estudar o homem que num sentido quase literal era o seu criador Mortimer Keynes já estava quase com 80 anos e parecia um leão ainda que um tanto abatido e decrépito a sua volta havia um ar de autoridade mas também de resignação e distanciamento depois de meio seco da terra já não esperava que a vida pudesse lhe trazer ainda alguma surpresa mas não tinha perdido de todo o interesse pela comédia humana diga-me continuou ele por que você veio de tão longe por que não me enviou as amostras de biotipo necessárias tenho negócios aqui Duncan respondeu e também um convite para o centenário era uma oportunidade muito boa para ser perdida você também poderia ter me enviado as amostras com antecedência agora terá que esperar nove meses quer dizer se você tensiona levar seu filho de volta com você esta viagem foi decidida às pressas muito inesperadamente posso ocupar este tempo esta é minha única oportunidade para conhecer a terra e daqui a dez anos eu já não poderia enfrentar a gravidade da terra truma 15 100% garantido presumivelmente Colin deve ter passado por tudo isto com Kins mas é claro isto foi há 30 anos e Deus sabe quantas centenas de clonagens o cirurgião deve ter executado desde aquela época não poderia se lembrar por outro lado ele deveria ter dados detalhados e provavelmente os estaria verificando naquele exato momento no painel de mostragem que existia sobre sua mesa para responder esta pergunta Duncan falou devagar teria que contar-lhe a história de Titã nos últimos 70 anos não creio que isto seja necessário interrompeu o cirurgião perscrutando rapidamente com os olhos seu painel de mostragem só que os detalhes variam de época para época embora seja uma ouviu falar de Akhenaton quem Cleópatra ah sim era uma rainha egípcia não era rainha do Egito mas não egípcia amante de Antônio e de César a última e mais importante dos Ptolomeus o que será que isto tudo tem a ver comigo pensava Duncan não era pela primeira vez nem pela última que se sentia completamente estarrecido com a história da terra Corrin com seu grande interesse pelo passado provavelmente já estaria sabendo o que Keynes estava querendo dizer mas Duncan estava completamente perdido estou me referindo ao problema da sucessão como você pode se assegurar de que sua dinastia continua após sua morte nas diretrizes que quer não há maneira de garantir isto é claro mas você pode aumentar as possibilidades se deixar os faraós do Egito fizeram uma tentativa heroica para conseguir este intento o melhor que poderiam fazer sem a ajuda da ciência moderna porque se julgavam deuses não podiam casar-se com mortais de modo que casavam irmãos os resultados às vezes eram que acabavam criando gênios mas também deformações no caso de Akhenaton ambos contudo continuaram esta tradição por mais de mil anos até que terminaram com Cleópatra se os faraós pudessem usar clonagem com toda a certeza o teriam feito teria sido o melhor caminho evitando os problemas de descendência interfamiliar mas a clonagem introduz outros problemas pois como os genes não são mais misturados com outros o calendário da evolução é interrompido significa úfrico o que será que está querendo me dizer perguntou Duncan a si mesmo já com impaciência a entrevista não estava se encaminhando como ele queria tinha-lhe parecido simples combinar tudo assim como o fizeram Colin e Malcolm três e sete décadas atrás respectivamente agora parecia que o homem que tinha feito o maior número de clonagens da terra estava tentando convencê-lo a desistir sentiu-se confuso desorientado e também um pouco irritado não faça objeções continuou o cirurgião a clonagem quando esta é combinada com repários genéticos o que não é possível no seu caso como deve certamente saber quando você foi clonado de Colin era apenas uma tentativa de continuar a dinastia não havia preocupação com cura somente com a política e a vaidade que seus precursores estavam convencidos de que era tudo para o bem de Titã e podem até ter estado absolutamente certos mas creio que desisti de ser Deus perdoe-me senhor Mackenzie bem agora se me dá licença espero que tenha uma boa estada adeus Duncan foi abandonado olhando para a tela em branco não teve nem tempo de responder a despedida ainda menos para dar os cumprimentos de Colin como era a sua intenção àquele homem que os tinha criado a ambos estava surpreso desapontado e ferido com toda a certeza poderia fazer outras tentativas mas nunca lhe tinha ocorrido ir a outra parte a não ser ao seu ponto de origem sentia-se como um filho que tivesse acabado de ser repudiado havia algum mistério nisto tudo de repente como numa súbita descoberta Duncan pensou ter adivinhado a solução Sir Mortimer tinha se clonado a si mesmo com resultados negativos a teoria era ingênua e não desprovida de uma certa verdade poética apenas não era correta FAIXA 9 CAPÍTULO 14 REUNIÕES SOCIAIS era muito bom para Duncan que agora estivesse se tornando menos vulnerável a demonstrações intencionais de cultura ficava certamente impressionado mas não estarrecido se tivesse um complexo de inferioridade provinciana muito forte certamente este teria estragado seu prazer nesta recepção já havia estado em outras festas desde a sua chegada mas esta era sem fazer concessões a melhor delas todas tinha sido subvencionada pela sociedade nacional de geografia não esta seria amanhã pela fundação do congresso seja o que for que isto quisesse dizer havia no mínimo uns mil convidados circulando através dos salões de mármore se agora ouviu alguém dizer a terra ia ficar correndo de um lado para o outro como uma galinha sem cabeça não havia razão para temer tal desastre a galeria nacional de arte tinha permanecido de pé por mais de 400 anos muitos de seus tesouros é claro eram muito mais antigos ninguém poderia dar preço para as pinturas e esculturas expostas em seus salões a de nevra de bente de da vinte o davi de michelangelo miraculosamente reconstituído o willy mogan de picasso a primavera marciana de levinsky eram meramente as mais famosas das inúmeras maravilhas que tinham reunido através dos séculos duncan sabia que poderia estudar todos eles em detalhe através de hologramas mas não era a mesma coisa embora as cópias pudessem ser teclas eram os originais para sempre únicos os fantasmas dos artistas mortos há tantos anos ainda pairavam no ar quando voltasse a titã poderia vangloriar-se para seus amigos estive apenas um metro de distância de um da vinte autêntico também divertia muito a duncan a ideia de poder passear no meio de tanta gente sem ser reconhecido duvidava que houvesse ali dez pessoas que o reconhecessem à primeira vista ele era de acordo com George Washington uma das celebridades da terra ainda desconhecidas excetuando acontecimentos imprevistos sua posição permaneceria a mesma até que se dirigisse ao mundo no dia quatro de julho e talvez mesmo depois desta data contudo sua identidade poderia ser facilmente descoberta exceto pelos indivíduos com vista deficiente os seguintes dizeres em letras bem proeminentes duncan mackenzie titã e o mackenzie estava escrito com c pensou que seria indelicado fazer exigências quanto a maneira de escrever seu nome como malcom já tinha desistido deste problema há muito tempo e escreveu o seu nome com c mesmo em titã estas fitas teriam sido completamente desnecessárias aqui eram essenciais o avanço da microeletrônica tinha relegado a história dois problemas que até o final do século 20 eram virtualmente insolúveis numa festa muito grande como encontrar quem está lá e como localizar a pessoa quando duncan se apresentou na recepção defrontou-se com um quadro enorme que trazia centenas de nomes aquilo imediatamente estabelecia a lista de convidados ou para ser mais preciso a lista dos convidados passou vários minutos estudando o quadro e escolheu uma meia dúzia de alvos possíveis George é claro estava lá também estava o embaixador Farrell não havia necessidade de caçá-los pois sempre estava com eles contra cada nome havia um botão e uma pequena lâmpada quando o botão era tocado a fita do convidado emitia um som baixo apenas suficiente para que ele próprio escutasse e sua luz começava a piscar aí ele tinha duas alternativas poderia desculpar-se com o grupo com que estava e começar a dirigir-se para uma área central destinada aos encontros quando atingisse o lugar o que poderia levar-lhe de um minuto até meia hora depois do sinal dependendo do número de encontros em andamento a pessoa que o estava chamando poderia estar lá ou poderia ter se entediado e hipernativa era apertar o botão da própria fita o que interromperia o sinal a luz do painel neste caso brilharia estavelmente informando ao mundo que o convidado não desejava ser incomodado somente o interessado mais persistente ou mal educado poderia ignorar este indício embora algumas anfitriãs considerassem este sistema friamente mecânico e se recusassem a usá-lo ele era deliberadamente imperfeito qualquer pessoa que desejasse poderia recusar sua fita e desta forma daria a perceber que não desejava disfarçar nada para acrescentar a esta decepção havia um amplo suprimento de falsas fitas e o protocolo que as acompanhava era bem compreendido se encontrasse um rosto familiar acima de um João da Silva inócuo ou de uma Maria Pereira você não continuaria a investigação César era um jogo aceito Duncan não tinha necessidade do anonimato e ficaria contente de encontrar qualquer pessoa que desejasse conhecê-lo deixou então sua fita operando enquanto percorria o suculento buffet e depois bateu em retirada para uma das mesas menores embora seu funcionamento fosse agora melhor do que esperava na gravidade da terra sempre se aproveitava de qualquer situação que lhe permitisse sentar e esta era uma necessidade essencial até para os terrenos exceto para aqueles que eram suficientemente habilidosos para manipular três pratos e um copo com duas mãos tinha sido um dos primeiros a chegar esta era uma loucura que nunca conseguiu curar durante toda sua estada na terra e quando tinha acabado de beliscar aqueles quitudes desconhecidos o vestíbulo já estava confortavelmente cheio resolveu então começo pois assim poderia ser identificado pelo que na verdade era um estrangeiro solitário e perdido ele não ouvia deliberadamente mas os maquenses tinham ouvidos excepcionais e os terrenos pelo menos estes que iam a festas pareciam ansiosos por espalhar informações o mais largamente possível como um elétron livre que vaga por um semicondutor duncan movia-se de um grupo para outro ocasionalmente trocando alguns cumprimentos mas nunca ficando envolvido por mais de alguns minutos estava bem contente de ser um observador passivo e 90% das conversas que ouviu eram para ele sem sentido ou tediosas mas nem todas detesto festas como estas você também dizem que é o único conjunto de mobília inflável antiga do mundo pernela comprando por 1,50 e vendendo por 1,80 você pode acreditar que homens adultos já tenham passado vidas inteiras fazendo este tipo de coisa a ambição de Bill é ser assassinado com 200 anos de idade por uma mulher ciumenta como é que está indo a revolução se você precisar de mais dinheiro do comitê de vias e meios me avise a comida devia vir em pílulas do jeito que Deus queria há alguém na sala com quem ela ainda não tenha dormido bem talvez aquela estátua de Zeus estou levantando uma petição para salvar as partes selvagens da lua pensei que fosse do cinturão Van Allen isto foi no ano passado naquela altura a fita de Duncan começou a buzinar suavemente por um momento foi tomado de surpresa já tinha se esquecido de que fazia parte de um sistema de acompanhamento outro que nem tinha se preocupado em visitar eventualmente percebeu uma discreta bandeirinha trazendo o aviso do local é desnecessário dizer que ficava do outro lado do salão e que ele levou alguns minutos para atravessar a multidão uma meia dúzia de pessoas completamente estranhas estava esperando embaixo da bandeira pescrutou suas caras em vão procurando algum sinal de reconhecimento mas quando chegou próximo o suficiente para ler nomes uma das pessoas do grupo aproximou-se dele estendendo as mãos senhor Mackenzie que bom o senhor ter vindo tomarei apenas alguns minutos do seu tempo através de experiências amargas Duncan tinha aprendido que esta expressão era uma das mais imprecisas da terra olhou cautelosamente para seu e adivinhar o seu campo de atividade o que viu foi bastante tranquilizador um homem pequeno de cavanhaque muito bem arrumado usando a roupa hinduchinesa tradicional o xervani abotoada até o pescoço ele não lhe parecia um sujeito desagradável ou fanático mas eles raramente o eram esteja à vontade senhor mandel stan o que posso fazer para atendê-lo eu tinha a intenção de entrar em contato com o senhor foi por a sorte ver o seu nome na lista sabia que só poderia haver um Mackenzie com K o D significa o que Donald Douglas David Duncan ah sim vamos nos sentar naquela poltrona será mais tranquilo depois adoro este quadro de Winslow Homer mesmo que a técnica seja tão primitiva você quase pode sentir o cheiro do peixe deslizando em torno do barco vejam mas que coincidência tem exatamente quatrocentos anos você não acha que as coincidências são fascinantes tenho colecionado coincidências toda a minha vida nunca pensei nisto replicou Duncan já se sentindo um pouco sem ar tinha medo de ficar ouvindo muito tempo o senhor mandelstan e também começar a falar aos arrancos o que desejava este homem haveria alguma maneira de descobrir as intenções de uma pessoa cujo fluxo de conversa parece disparado por impulsos ao acaso felizmente logo que se sentaram o senhor mandelstan ficou bem mais coerente deu uma olhada conspiradora para verificar se havia alguém ouvindo além dos meninos pescadores de Winslow Homer de voz completamente diferente prometi que levaria apenas alguns minutos aqui está o meu cartão você pode usá-lo para chamar o meu número sim eu me denomino um negociante de antiguidades mas isto encobre uma multidão de pecados meu interesse maior é por pedras preciosas possuo uma das maiores coleções particulares do mundo de modo que você deve ter percebido porque estava ansioso por conhecê-lo continue titanita senhor mackenzie não há mais do que uma dúzia de fragmentos dela na terra cinco destes nos museus mesmo o museu smithsonian não possui um espécime e o seu encarregado de pedras preciosas aquele senhor alto que está ali está muito infeliz o senhor está ciente de que a titanita é um dos únicos materiais que não podem ser imitados penso disse duncan agora muito cauteloso o senhor mandelstein estava certamente mostrando seus interesses mas não as suas intenções o senhor então entenderia que se aparecesse na minha frente um homem com jeito de duende chifrudo dentro de uma nuvem de fumaça com um contrato de troca de alguns gramas de titanita pela minha assinatura feita com meu sangue eu nem me preocuparia em ler as palavrinhas impressas em tipo menor duncan não sabia bem o significado da palavra chifrudo mas pegou o sentido geral rapidamente e fez um sinal de aquiescência sem compromisso bem algo parecido com isto está acontecendo nestes últimos três meses não tão dramaticamente é claro fui procurado por um negociante com grande sigilo que diz ter titanita para vender totalizando uns dez gramas o que diria o senhor a respeito disso eu ficaria extremamente desconfiado poderiam ser falsificações não se pode falsificar titanita bem nem sintética também pensaria nisto é uma ideia interessante mas isto significaria muito trabalho e investigação científica em algum lugar que tornaria impossível o sigilo certamente não seria um trabalho simples como ninguém tem a menor ideia de como a titanita é produzida há pelo menos umas quatro teorias provando que não pode ser execuível o senhor já viu titanita claro o fragmento no museu de história natural de nova york e o raro espécime exposto no museu geológico de south kinston duncan refreou-se de acrescentar que ainda havia um espécime mais raro no hotel centenial a menos de dez quilômetros dali até que este mistério fosse resolvido e ele conhecesse mais a respeito do senhor mandelstan esta informação deveria ser guardada para si mesmo não acreditava na possibilidade de visitantes com o intuito de roubo mas era bobagem correr riscos desnecessários não vejo como posso ajudá-lo se o senhor está certo de que a titanita é verdadeira e de que não foi adquirida ilegal simplesmente este nem tudo que é raro é valioso mas tudo que é valioso é raro se alguém descobrisse alguns quilos de titanita seria apenas como qualquer outra pedra preciosa como a opala a safira ou o rubi naturalmente não quero fazer um grande investimento se houver perigo de que o preço baixe repentinamente ele percebeu a expressão intrigada de duncan e acrescentou rapidamente é claro que agora a intenção de lucro está fora de questão faço apenas por divertimento estou mais preocupado com a minha reputação compreendo mas se tivesse havido uma descoberta semelhante estou certo de que teria sabido dela teria sido comunicado ao meu governo as sobrancelhas do senhor Mandelstam ganharam perceptível talvez sim talvez não especialmente se essa descoberta tivesse sido feita fora do planeta refiro-me é claro as teorias que sugerem que não é exclusiva a titan o senhor está realmente bem informado pensou Dagan de fato sabe mais sobre titanita do que eu o senhor se refere à teoria de que pode haver depósitos mais ricos em outras luas sim na verdade foram encontrados traços em iapetos isto é novidade para mim mas não teria conhecimento disto a não ser que tivesse sido um achado de grande vulto o que presumo é o que o senhor suspeita entre outras coisas por alguns segundos Duncan processou esta informação em silêncio se fosse verdadeira e não conseguia pensar em nenhum motivo era seu dever como representante do governo de titã tentar investigar sobre o assunto mas a última coisa que desejava agora era um trabalho extra especialmente se lhe parecesse que podia levar a confusões se algum operador esperto estava contrabandeando titanita Duncan teria preferido permanecer em tranquila ignorância tinha coisas mais importantes a fazer talvez Mandelstein tivesse entendido o motivo de sua hesitação porque acrescentou delicadamente a quantia envolvida pode ser muito grande não estou interessado neste aspecto é claro mas a maioria dos governos fica bastante agradecida às pessoas que descobrem qualquer perda de valores se eu puder ajudar o senhor a obter esta gratidão de seu governo ficarei muito feliz compreendo perfeitamente disse Duncan para si mesmo e isto torna a proposta muito mais atraente ele não conhecia a lei de titã sobre estes assuntos e mesmo se houvesse recompensa seria muito pouco tático para um assistente especial do administrador chefe reclamá-la mas sua tarefa poderia ser bem mais favorecida se como o esperava sem muito ânimo fosse compelido a conseguir mais solares da terra antes do final de sua estada eu vou dizer-lhe o que farei disse para Mandelstein amanhã mandarei uma mensagem a titã para iniciar investigações a este respeito muito discretamente é claro se souber de alguma coisa mando avisar ao senhor mas não espere demasiado ou melhor não espere nada Mandelstein parecia este compromisso e partiu com protestos de gratidão um pouco exagerados Duncan decidiu que já passava da hora de deixar aquela festa já estava de pé há mais de duas horas e todas as suas vértebras estavam agora começando a protestar em conjunto quando se encaminhava para a saída deu uma olhada para achar George Washington e o encontrou apesar de sua pequena estatura sem cair de novo no sistema de acompanhamento luminoso tudo correndo bem perguntou George sim me diverti muito e encontrei um sujeito muito curioso que se diz conhecedor de pedras preciosas Ivor Mandelstein o que é que aquela velha raposa queria de você ah apenas informação fui delicado mas não muito útil posso levá-lo a sério pode ser dado crédito a ele Ivor é simplesmente o maior conhecimento e neste negócio não se pode ter sobre ele nem ao menos uma leve suspeita pode confiar inteiramente nele obrigado era só o que desejava saber meia hora depois Duncan voltou ao hotel abriu sua maleta e depositou sobre a mesa o conjunto de pentominos que sua avó Ellen lhe tinha oferecido ainda não havia tocado neles desde sua chegada à terra cuidadosamente levantou a cruz de titanita e observou a contra a luz a primeira vez que tinha visto a pedra foi na casa da avó Ellen e podia lembrar-se da data com muita precisão Kalinde estava com ele logo ele deveria ter uns 16 anos de idade não podia se lembrar de como aquela visita tinha sido combinada como a avó não gostava de estranhos e mesmo de parentes aquela visita deve ter sido um grande feito diplomático e Kalinde estava querendo muito conhecer a famosa velhinha e tinha querido trazer amigos junto com ela isto porém foi-lhe firmemente vetado tinha sido um daqueles dias em que o sistema de coordenação de Ellen Mackenzie estava em sintonia com o mundo exterior de modo que tratou Kalinde como se ela realmente estivesse presente sem duvidar do fato de que quando ela tinha alguma novidade para exibir ficava muito mais comunicativa este não era o primeiro espécime de titanita que tinha sido descoberto mas o segundo ou terceiro e o maior até aquela data com uma massa de cerca de 15 gramas tinha a forma irregular e Duncan percebeu que a cruz que estava agora segurando devia ter sido recortada daquele pedaço naqueles tempos ninguém pensava na titanita como objeto de grande valor era apenas uma curiosidade um pedaço de alguns milímetros e o espécime foi apoiado no estágio de um microscópio binocular com um raio de luz pseudo-branca de um laser tricromático projetado sobre ele a maior parte da iluminação da sala tinha sido desligada mas focos refletidos e refratados muitos deles completamente dispersos em suas três cores componentes brilhavam firmemente nos lugares mais inesperados do teto e das paredes a sala parecia uma cela de mágico ou de alquimista e de certo modo na verdade o era naqueles tempos Ellen McKenzie seria provavelmente vista como uma feiticeira Kalindi olhou pelo microscópio por muito tempo enquanto Duncan esperava mais ou menos paciente depois com um suspiro de é lindo nunca vi algo parecido relutando um corredor hexagonal de luz levando ao infinito contornava milhões de pontos luminosos num arranjo perfeitamente geométrico mudando o foco Duncan podia encurtar aquele corredor mas jamais chegava ao final como era inacreditável que um universo como aquele estivesse preso dentro de um pedaço de rocha de um milímetro de grossura a menor mudança de posição o hexágono brilhante se esvaía isto dependia inteiramente do ângulo de iluminação tanto quanto da orientação do cristal quando se perdia o ponto mesmo a avó experimentada levava alguns minutos para encontrá-lo novamente único disse ela alegremente Duncan nunca a tinha visto tão contente uma dúzia de teorias não estou nem mesmo certa de que o que estamos vendo é uma estrutura real ou uma espécie de padrão de Moiré em três dimensões se isto é possível isto havia acontecido há quinze anos e naquela época milhares de teorias tinham sido construídas e demolidas mas já era genérica a opinião de que a titanita e sua estrutura perfeitamente organizada deveria ser produzida por uma combinação de temperaturas extremamente baixas e em total ausência de gravidade se esta teoria estava correta não poderia ter se originado em nenhum planeta que estivesse mais próximo do sol do que a órbita de netuno alguns cientistas até construíram teorias sobre cristalografia interestelar apoiadas nesta afirmação mais atrevidas algo tão estranho como a titanita naturalmente atraiu os impulsos especulativos de Cole eu não acredito que seja natural dissera uma vez para Duncan um material como este não poderia acontecer é um artefato de uma civilização superior como uma de suas memórias de cristal Duncan tinha ficado impressionado era uma daquelas teorias suficientemente loucas para serem verdadeiras e a cada par de anos alguém a redescobria mas como o debate continuava de modo não conclusivo o público rapidamente se desinteressou somente os geólogos e os gemologistas ainda encontravam na titanita uma fonte de fascínio interminável como Mandelstam tinha agora demonstrado os maquenses sempre cumpriam sua oferecem aos assuntos mais insignificantes Duncan tensionava enviar uma mensagem para Colin logo de manhã não havia pressa e esperava que esta seria a última vez que tocaria no assunto muito cuidadosamente colocou a cruz de titanita em seu lugar entre o F N U e o V dos pentominos um dia ele ia realmente fazer um esquema da configuração se aquelas peças um dia saíssem de seus lugares teria que levar horas para recolocá-las de novo na caixa faixa 11 capítulo 25 os rivais depois do encontro com Mortimer Kings Duncan ficou corroendo suas feridas por vários dias não sentiu vontade de discutir a questão com seus habituais confidentes George Washington e o embaixador Farrell e embora soubesse que Kalindi deveria ter todas as respostas ou poderia encontrá-las rapidamente também hesitou em chamá-la era o instinto prevalecendo sobre a lógica que lhe dizia que talvez não fosse uma boa ideia quando se encarou mais profundamente Duncan teve que admitir com pesar que embora desejasse Kalindi com toda a certeza e talvez até a amasse não confiava nela a sessão classificada do console não tinha muita utilidade a respeito de serviços de clonação conseguiu muitas dúzias de nomes nenhum deles significando coisa alguma para ele não se surpreendeu ao verificar que a lista não incluía mais o nome de Kines quando verificou o endereço pessoal do cirurgião estava escrito aposentado ele poderia ter se resguardado daquela situação embaraçosa mas quem poderia adivinhar como muitos desses problemas este se resolveu inesperadamente estava gemendo sob as massagens de Bernie Patras quando de repente se deu conta de que a pessoa que poderia ajudá-lo estava bem ali pulverizando-o com sua habilidade impiedosa se um homem tem ou não segredos para o seu camareiro certamente não os tem para o seu massagista com Bernie Duncan tinha estabelecido sem com isso privar-se da séria consciência profissional de sua terapia graças a qual ele estava não somente móvel mas também ganhando cada vez mais força Bernie era um alcoviteiro inveterado cheio de anedotas escandalosas mas Duncan tinha notado que ele nunca revelava os nomes e era muito cuidadoso em não deixar escapar as fontes de suas informações como qualquer repórter mediano apesar de toda sua tagarelice podia ser confiável também tinha todo o acesso que desejasse no meio médico era o homem perfeito para papel Bernie tem uma coisa que eu quero que você faça para mim claro diga-me apenas se quer meninas ou rapazes o tamanho exato eu me encarregarei dos detalhes isto é sério você sabe que sou um clonado Duncan já o tinha previsto aquele não era um dos segredos mais bem guardados do sistema solar ai você já ouviu falar no doutor Mortimer quines o cirurgião genético claro pois bem ele foi o homem que me clonou bom outro dia o procurei só para dizer como vai e ele se comportou de uma forma muito estranha na verdade foi quase rude você não o chamou de doutor os cirurgiões detestam esse tratamento não pelo menos não me lembro disto não fui nada ao nível pessoal ele apenas tentou me dizer que a clonação era uma má ideia e que era contra ela pensei até em pedir desculpas por estar existindo posso entender seus sentimentos o que quer que eu faça meu preço para assassinato é bem alto mas posso facilitar o pagamento você poderia fazer algumas perguntas aos seus amigos médicos eu gostaria muito de descobrir porque Sir Mortimer Keynes mudou de ideia quer dizer se alguém sabe qual a razão eu descobrirei isto não se preocupe mesmo que me tome alguns dias Burn estava obviamente encantado com aquele desafio e também foi indevidamente pessimista em seus cálculos pois chamou Duncan logo na manhã seguinte não há problema disse triunfante todo mundo sabe dessa história eu mesmo deveria ter me lembrado dela está prestando atenção prepare-se para enfrentar uns quilobits do World Times atrás de comédia andou reverberando nos serviços de noticiários da terra por muitos meses há mais de quinze anos e de vez em quando ainda se escutavam alguns ecos era uma velha história de uma forma ou de outra Duncan leu apenas alguns parágrafos antes que pudesse imaginar todo o resto tinha o brilhante cirurgião um brilhante assistente mais jovem do que ele e que no curso natural dos acontecimentos deveria ter sido o seu sucessor haviam vivido juntos os triunfos e as derrotas do trabalho que faziam e estavam tão proximamente ligados que o mundo muitas vezes os considerava uma só pessoa depois brigaram por causa de uma nova técnica desenvolvida pelo jovem não era preciso se esperar mais pelos imemoráveis nove meses entre a concepção e o nascimento agora que todo o processo estava sob controle se certas precauções fossem tomadas para resguardar a saúde da mãe substituta que iria carregar o ovo fertilizado não havia razões para que a gravidez durasse mais é desnecessário dizer que esta afirmação atraiu a atenção geral havia até conversas sobre clonação instantânea Mortimer Kinnis não disputou as teorias de seu colega mas deplorou qualquer tentativa de colocá-las em prática com um conservadorismo que muitos achavam estranhamente inapropriado ele sustentou que a natureza havia escolhido um tempo de nove meses por muito boas razões e que a raça humana deveria respeitá-la considerando a violência que a clonação já representava para o processo normal de reprodução esta atitude parecia ser muito estranha como muitos críticos logo se apressaram a argumentar isso apenas fez com que Sir Mortimer ficasse ainda mais intransigente e lendo nas entrelinhas Duncan pôde perceber claramente que as objeções expressam as verdadeiras por algum motivo desconhecido e provavelmente impossível de vir a ser conhecido o cirurgião tinha vivido uma crise de consciência o que estava agora objetando não era apenas o encurtamento do prazo de gravidez mas a própria clonação o homem mais jovem é evidente discordava inteiramente o debate tornou-se cada vez mais amargo e também cada vez mais público e foi inflamado por aqueles que gostam de ver o circo pegar fogo depois de uma tentativa mal sucedida de reconciliação a dupla se separou e os dois homens jamais se falaram novamente um dos maiores problemas nos congressos era garantir que os dois não estivessem presentes nas mesmas estes isto foi o fim da ativa carreira de Sir Mortimer a famosa clínica fechou embora ainda mantivesse seu consultório da Harley Street e até desse algumas consultas seu ex-sócio que tinha uma grande habilidade para conseguir empréstimos públicos ou particulares prontamente estabeleceu-se num outro lugar e continuou seus experimentos à medida que continuava lendo Duncan com curiosidade e entusiasmo ia percebendo que aquele era o homem de que precisava se aceitaria ou não a técnica de clonação a grande velocidade isto ele decidiria mais tarde era interessante saber que a opção existia e se desejasse poderia retornar Titã meses antes do que estava programado e agora partiria então para localizar o ex-colega e sucessor de Sir Mortimer não tinha que se apoiar apenas num nome porque este era um dos que tinha visto por algumas vezes no catálogo de endereços do mundo agora teria apenas que procurar na lista classificada e aí numa pequena ilha ao largo da costa leste da África Duncan descobriu El Had e Ehud Ben Mohammed estava iniciando os preparativos para voar a Zanzibar quando uma pequena bomba chegou de Titã trazia o número de identificação de Colin mas não conseguiu entendê-la até perceber que estava não só cifrada como também em código Mackenzie mesmo depois de duas passagens pelo Minisec ainda era de algum modo bastante criptográfica prioridade AAA segurança AAA nenhum registro carregamento recurso últimos dois anos possível inflação leis financeiras se vendas particulares por solares cambiáveis não aprovadas pelo banco de Titã rumor persistente grande descoberta em lua exterior pedindo a real investigação relatório em breve Colin Duncan leu a mensagem várias vezes sem reação imediata então de repente os pedacinhos do quebra-cabeças começaram a se configurar e surgiu um novo padrão que não agradou a Duncan de modo nenhum naturalmente naturalmente ter se dirigido a Armand Helmer controlador dos recursos a exportação de minerais ficava sob sua jurisdição além disso Armand era um geólogo de fato ele já tinha feito uma descoberta de titanita da qual se orgulhava extremamente seria concebível que o próprio Armand o pensamento atravessou a mente de Duncan rapidamente mas ele o desconsiderou na mesma hora conhecia Armand por toda a vida e apesar de suas muitas divergências políticas e pessoais por nenhum momento acreditava que o controlador se envolveria em atividades ilegais especialmente numa que envolvia seu próprio departamento e por que razão somente para acumular alguns solares num banco terrestre Armand estava agora muito velho e muito condicionado à gravidade para poder retornar à terra e não era o tipo de homem que burlaria a lei pela trivialidade de poder importar artigos de luxo da terra especialmente porque estas malandragens eram sempre descobertas mais cedo ou mais tarde os contrabandistas jamais resistiam a exibir seus tesouros e são do museu de titã enquanto que o criminoso seria banido de todos os melhores lugares por pelo menos um mês não Armand poderia ser excluído mas e seu filho quanto mais Duncan considerava esta possibilidade mais possível ela lhe parecia ele não tinha nenhuma prova somente uma série de fatos todos indicando numa só direção era de se considerar que Kroll sempre fora audacioso e aventureiro desejoso de se arriscar por tudo que acreditasse valer a pena quando garoto sempre se deliciava em contornar os regulamentos excetuando aquelas leis básicas de segurança que nenhum habitante de titã jamais desafiaria se a titanita tivesse sido descoberta em um dos outros estaria numa excelente posição para se aproveitar deste fato nos últimos três anos havia participado de várias expedições titã-terra a outros satélites pelo conhecimento de Duncan era um dos poucos homens que tinham estado em Encelados Tetes Dione Ré e Perisson e Apetus Febos Cronos e Prometeus e agora estava no remoto Minimosine agora Duncan já podia visualizar um cenário bem plausível Kroll poderia até ter feito a descoberta sozinho certamente teria visto todos os espécimes sendo embarcados na nave de pesquisa e o seu conhecido encanto pessoal teria feito o resto na verdade o real descobridor jamais talvez soubesse o que tinha descoberto poucas pessoas já tinham visto o titanita em bruto de ser polida logo teria sido simples o envio de uma pequena quantidade para a terra talvez até dentro de uma das naves de reabastecimento que nem chegavam a titã qual seria então a situação legal neste caso esta poderia ser bem cheia de truques titã tinha poder de jurisdição sobre outros satélites permanentes mas seu poder sobre os obviamente temporários ainda estava em disputa talvez possivelmente nenhuma lei tivesse sido ainda transgredida mas isto eram apenas conjecturas ele não possuía nem ao menos a menor prova por que teria ele pensado em Kroll neste contexto releou a mensagem ainda brilhando no monitor do console grande descoberta em lua exterior pedindo a Helmer era isto que tinha provocado a sua linha de pensamento talvez a justa posição poderia ser pura coincidência mas os Mackenzes podiam ler as mentes uns dos outros e Duncan sabia que a arrumação da frase tinha sido deliberada não havia nenhuma necessidade de Kroll em ter mencionado Helmer estava ali enviando um sinal de aviso era ridículo ampliar conjectura sobre conjectura mas Duncan não pôde resistir ao próximo passo na eventualidade de Kroll estar envolvido por quê Kroll poderia correr riscos poderia envolver-se em penalidades legais mas com boas razões se e esta ainda era uma hipótese muito dúbia estivesse tentando acumular dinheiro na terra deveria ter um objetivo de longo alcance em sua mente o mais óbvio era o estabelecimento de uma rede de poder precisamente Kroll Kroll deveria ter algum agente na terra alguém de sua inteira confiança isto não seria difícil Kroll tinha conhecido centenas de terrenos meu Deus isto explica tudo suspirou Duncan ficou pensando se deveria cancelar sua viagem para Zanzibar não decidiu aquilo era prioritário sobre tudo mais exceto o discurso para o qual tinha viajado tantos quilômetros para fazer de qualquer maneira ele não via o que poderia fazer naquele momento ali em Washington até que recebesse novas notícias de casa ainda estava operando sobre conjecturas sem nenhum átomo de provas mas havia um sentimento de frio mortal em torno de seu coração de repente sem nenhuma razão aparente pensou naquele iceberg solitário escorregando na corrente oculta na direção de seu irreverente faixa treze capítulo vinte e seis a ilha do doutor Mohamed o assistente do doutor Had doutor Todd era um daqueles médicos que pareciam nem sempre com justiça irradiar uma aura de confiança isto apesar de sua juventude e falta de formalidade por razões que Duncan jamais pôde descobrir seus colegas o chamavam de Sweeney lamento o senhor não poder encontrar o doutor Had desta vez disse desculpando-se ele teve que ir correndo para o Havaí para uma operação de emergência surpreende-me que isto seja necessário nesta época normalmente não é mas o Havaí está exatamente do outro lado do mundo isto significa que você tem que trabalhar através de dois consates em série durante uma telecirurgia este atraso extra pode ser perigoso as ondas de rádio pode ser um problema uma interrupção de meio segundo numa conversação não teria importância mas entre o olho e a mão do cirurgião poderia ser fatal até 20 anos atrás explicou o doutor Todd este lugar era um famoso laboratório de biologia marinha de modo que tinha todas as conveniências de que necessitávamos incluindo o isolamento por que isto é necessário perguntou Duncan tinha-se questionado a respeito da distância e do isolamento tão inconveniente daquela clínica a grande quantidade de envolvimento emocional em nosso trabalho e temos que controlar os visitantes apesar do transporte aéreo você pode fazê-lo muito mais facilmente numa ilha do que em qualquer outro lugar e acima de tudo elas podem não ser muito inteligentes mas são sensíveis e não gostam de ser observadas eu ainda não vi uma sequer você gostaria mesmo de ver esta era uma pergunta difícil de responder pois Duncan sentia suas emoções o empurrando em direções opostas trinta e um anos atrás ele deveria ter nascido num lugar não muito diferente embora não tão particularmente bonito se se desenvolveu o termo e naqueles dias ele presumia que todos os clonados o faziam alguma mulher desconhecida o tinha carregado em seu ventre durante no mínimo oito meses após a implantação será que ainda estava viva será que existia algum registro de seu nome ou ela era apenas um número num arquivo de computador idade idade de uma mãe postiça era de mínima importância biológica um útero puramente mecânico poderia também ter servido mas nunca houve real necessidade de aperfeiçoar o mecanismo de tal complexidade num mundo onde a reprodução era estritamente limitada sempre havia voluntários e o único problema era o de selecioná-los Duncan não tinha nenhuma lembrança de sua mãe postiça desconhecida ou dos meses que deve ter passado na terra ainda bebê toda a tentativa de penetrar no nevoeiro que permanecia no início de sua infância era um fracasso ele não sabia se isto era normal ou se seu passado remoto tinha sido deliberadamente ocultado através de uma amnésia induzida ele suspeitava da última hipótese já que sentia uma relutância chegar o assunto sob qualquer detalhe quando formava o conceito mãe em sua mente instantaneamente via Sheila a mulher de Colin sua cara era a sua mais remota lembrança seu afeto o seu primeiro amor mais tarde dividido com a vovó Ellen Colin tinha escolhido com cuidado e tinha aprendido com os erros de Malcom Sheila tinha tratado de Duncan exatamente como tratava os seus filhos ele nunca tinha pensado em Yuri e Glenn como nada mais do que seu irmão e sua irmã mais velhos não podia se lembrar de quando foi que percebeu que Colin não era o pai deles e que não tinham nenhuma relação genética com ele de qualquer modo isto parecia que nunca havia tido qualquer importância ele agora manter aquela família tão bem ajustada aquilo não seria possível numa época mais antiga onde o casamento era exclusivo e havia possessividade sexual mesmo agora não era uma tarefa fácil esperava que ele e Marissa fossem igualmente bem sucedidos e que Clyde e Carline assentassem o pequeno Malcom como seu irmão tão entusiasticamente como o fizeram Yuri e Glenn desculpe-me disse Duncan estava sonhando acordado não posso incriminá-lo este lugar é lindo demais muitas vezes tenho que fechar as cortinas quando quero trabalhar isto era fácil de acreditar embora a beleza não tivesse sido a primeira coisa a chamar a atenção de Duncan quando ele tinha aterrissado mesmo agora o seu sentimento dominante era de espanto começando a uns doze metros de distância e preenchendo o seu campo de visão até a linha azul do horizonte havia ali uma quantidade de água que nunca pudera imaginar era verdade que já tinha visto os oceanos da terra lá do espaço mas daquela posição de vantagem olímpica tinha sido impossível visualizar o seu tamanho real mesmo o oceano mais imenso diminuía quando alguém o atravessava em dez minutos este mundo estava mal denominado deveria ser chamado de oceano e não de terra duncan executou uns cálculos mentais rápidos uma das habilidades em que os mackensis se sobressaíam apesar dos computadores onipresentes raios seis mil e seus olhos estavam a cerca de seis metros acima do nível do mar isto tornava tudo mais simples e oito quilômetros somente oito era incrível poderia ter facilmente acreditado que o horizonte estava a uns cem quilômetros de distância sua visão não podia atingir nem ao menos um por cento da distância a outra margem e o que estava vendo agora era apenas a pele de duas dimensões de um universo estranho pulsando com estranhas formas de vida que procuravam o que devorar para Duncan aquela extensão de azul plácido escondia um mundo muito mais hostil e mais aterrador do que o espaço mesmo o Titã com seus conhecidos perigos parecia-lhe benigno nesta comparação contudo havia crianças na água brincando e desaparecendo dentro da água por períodos de tempo bem assustadores um deles pensava Duncan mais do que um minuto aquilo não é perigoso perguntou ansioso apontando para a lagoa não os deixamos aproximar-se da água até que estejam bem treinados e se você precisa se afogar este seria o lugar ideal com os melhores recursos médicos do mundo tivemos apenas uma morte permanente nos últimos quinze anos neste caso o ressuscitamento teria sido possível mas uma hora debaixo da água faz danos irreversíveis ao cérebro mas e os tubarões e outros peixes grandes? nunca sofremos nenhum ataque dentro da rebentação e fora dela somente um este é um preço bem baixo para ser recebido nesta terra de sonho vamos tirar o barco grande amanhã por que não vem conosco? vou pensar a respeito evasivamente suponho que nunca tenha estado debaixo da água nunca estive nem acima dela exceto numa piscina bem você não tem nada a perder contudo os testes não ficarão completos antes de quarenta e oito horas tenho certeza de que poderemos clonar com sucesso dos genótipos que você nos forneceu de modo que a sua imortalidade já está assegurada muito obrigado disse Duncan muito secamente isto faz uma grande diferença estas crianças estavam obviamente se divertindo e a sua segurança era uma ofensa para a sua masculinidade o orgulho dos Mackenzie estava em jogo olhava tristemente para aquela massa de água e concluiu que precisava fazer alguma coisa a respeito antes que deixasse a ilha nunca teve tão pouco entusiasmo a respeito de qualquer plano como daquela vez a noite estava linda iluminada por mais estrelas do que qualquer homem pudesse ter visto na superfície de Titã não importa quanto tempo vivesse embora fossem apenas dezenove horas muito cedo para jantar e muito mais cedo ainda para dormir o sol parecia nunca ter existido tamanha era a escuridão longe da parte iluminada pelos grandes edifícios e das pequenas luzinhas colocadas ao longo dos caminhos de coral de alguma parte no escuro chegava o som de música um bater ritmado de tambores tocados com mais entusiasmo do que habilidade sobrepondo-se ao som dos tambores havia o de canções de vozes femininas chamando-se umas as outras aquelas vozes fizeram com que Duncan ficasse de repente saudoso e solitário começou a andar ao longo do caminho que indicava para o som depois de caminhar por várias alamedas sem nome entrou em uma delas que terminava num jardim encantador que Duncan teve que deixar desculpando-se profusamente com o casal que o ocupava outra o levou a uma clareira onde estava a festa no centro havia uma grande fogueira fumegando uma coluna de fumaça e chamas na direção das estrelas e a outra como sacerdotisas de uma religião antiga não estavam dançando com muita graça ou vigor na verdade seria mais correto dizer que elas estavam circulando num discreto balanço mas apesar do seu óbvio estado de adiantada gravidez as mulheres estavam evidentemente se divertindo e eram tão ativas quanto era aconselhável naquelas circunstâncias era um espetáculo meio grotesco mas tocante suscitando em Duncan uma mistura de pena e ternura mesmo um amor impessoal e sem erotismo ternura é o que todos os homens sentem na presença do nascimento e do encantamento em relação a sua própria existência a pena tinha uma causa diferente a feiura e a deformidade eram raras em titã e ainda mais raras podiam ser sempre corrigidas quase sempre mas nem sempre ali estava a prova deste fato a maioria destas mulheres eram extremamente comuns algumas feias algumas francamente horrendas e embora Duncan notasse que duas ou três pudessem até passar por bonitas bastava apenas um olhar para perceber que eram mentalmente deficientes se sua irmã Anitra tivesse sobrevivido sentir-se-ia à vontade nesta estranha assembleia se as dançarinas e aquelas que apenas estavam sentadas em torno tocando os tambores e as violas não estivessem evidentemente alegres teria sido uma cena deprimente talvez até um espetáculo nauseante Duncan não ficou descontrolado embora estivesse um pouco assustado preparado para isto sabia como as mães postiças eram escolhidas a primeira exigência era a de não terem deficiências ginecológicas esta exigência era fácil de satisfazer mas não era tão simples enfrentar os problemas psicológicos e talvez fosse uma tarefa virtualmente impossível até que a população mundial fosse selecionada através de computadores havia sempre mulheres que desejavam desesperadamente ter filhos mas por uma razão ou outra não podiam cumprir o seu destino em épocas mais remotas a maioria delas teria sido condenada a uma vida de frustração celibatária na verdade neste mundo de 2276 muitas delas ainda sofriam por isto o número de mães em potencial era maior do que o controle de nas mas aquelas que fossem especialmente deficientes poderiam encontrar ali algumas compensações as perdedoras na loteria da sorte poderiam ainda ganhar um prêmio de consolação e ganhar por alguns meses a felicidade que de outra forma lhes seria negada de modo que o computador mundial tinha sido programado como um instrumento de compaixão só este ato de humanidade mais do que qualquer outra coisa fez silenciar aqueles que objetavam a clonagem é claro que ainda havia problemas todas aquelas mães deviam saber embora superficialmente que viriam a se separar para sempre de seus filhos logo após o nascimento este era um sentimento que os homens desconheciam e poucos poderiam compreender mas as mulheres eram mais fortes superavam mais frequentemente do que se pensa tomando parte de novo na criação de uma outra vida Duncan permaneceu na sombra não desejando ser visto e certamente sem querer se envolver algumas daquelas mulheres o reduziriam a uma pasta amorfa se o agarrassem e o introduzissem naquela dança tinha notado naquele momento que um punhado de homens presumivelmente acadêmicos de medicina ou o pessoal da clínica estavam alegremente circulando entre as mães e entrando no espírito das festividades não podia deixar de pensar que deveria também ter havido alguma seleção psicológica desse pessoal muitos daqueles homens lhe pareciam efeminados e tratavam suas companheiras de um jeito que só poderia ser chamado de afeição fraternal eram obviamente amigos e sempre seriam ninguém poderia ter visto no escuro o sorriso de divertida lembrança que Duncan esboçou ele acabava de se lembrar de um menino que tinha se apaixonado por ele na sua adolescência é difícil rejeitar alguém que é devotado e embora Duncan tivesse por algumas vezes sucumbido à sedução de Nick conseguiu eventualmente desencorajá-lo apesar das torrentes de lágrimas piedade não é uma boa base para um relacionamento e Duncan não se sentia à vontade com uma pessoa cuja afeição era somente polarizada para um sexo que contraste para a agressiva normalidade de Cole que não se importava se tinha mais casos com rapazes ou com moças ou vice-versa ao menos até a chegada de Kalinde pensas tão inesperadamente desenterradas do passado fizeram com que Duncan se desse conta das complicadas correntes emocionais que deveriam estar transitando naquele lugar e de repente recordou-se daquela perturbadora conversa ou melhor daquele monólogo com Sir Mortimer Guinness que ele iria seguir os passos de Colin e de Malcom era algo que Duncan sempre tinha aceito integralmente e sem a menor discussão mas agora percebia já no fim do dia que havia um preço para tudo e que deveria considerar este assunto com todo o cuidado antes que o contrato estivesse finalmente faixa 15 capítulo 27 o recife dourado o cinturão verde vivo das palmeiras e a brilhante brancura da perfeita meia lua daquela praia estavam agora a mais de um quilômetro de distância no lado mais distante da arrebentação do recife mesmo com os óculos escuros que não ousava retirar nem por um momento a cena era quase que dolorosamente luminosa quando olhou na direção do sol e avistou o seu reflexo na superfície do oceano Duncan já estava completamente cego embora isto fosse apenas uma trivialidade aumentava ainda mais o afastamento que sentia de seus companheiros é verdade que a maioria deles usava óculos escuros mas no caso deles era mais uma conveniade a despeito de seu gene inteiramente terrestre parecia que tinha se adaptado irrevogavelmente à luz de um mundo dez vezes mais afastado do sol sob as laterais deslizantes da embarcação a água estava tão clara que aumentava ainda mais o sentimento de insegurança de Duncan o barco parecia estar pendurado em pleno ar sem suportes aparentes por sobre um acidentado fundo de mar de cerca de cinco a dez metros de profundidade parecia estranho que isto pudesse preocupá-lo quando já tinha olhado para a terra de uma órbita a centenas de quilômetros acima da atmosfera foi surpreendido com um estouro distante bem fora de propósito num lugar como aquele nesta pacífica e idílica manhã Verankham virou-se a tempo de ver uma coluna de esguicho vagarosamente caindo de volta na água certamente não deveria ser permitida a explosão submarina naquela área agora era um jato de vapor que brotava em diagonal do mar pairava por uns tempos no sol brilhante e gradualmente se dispersava durante um minuto nada mais aconteceu e aí Duncan ficou paralisado de espanto com incalculável lentidão e com a inevitabilidade de um continente que estivesse surgindo das profundezas primordiais uma enorme forma cinza estava surgindo do mar viu-se um vislumbre de branco enquanto monstruosas barbatanas e criavam uma nuvem de esguicho e aquele incrível volume ainda continuava a subir como que desafiando a gravidade até que ficou completamente fora da água e se manteve em pose por um momento sobre a superfície azul do oceano depois ainda em câmera lenta como se relutante em abandonar um elemento estranho caiu de novo no oceano e desapareceu por entre um geyser final de esguicho o estouro parece ter vindo séculos mais tarde Duncan nunca tinha imaginado um espetáculo daqueles mas não precisava explicações Mobdick era um dos milhares de clássicos terrenos que conhecia somente pela reputação mas agora entendia como Herman Melville deve ter se sentido quando o ar recoberto por um lombo brilhante tão grande como um casco de um barco virado e concebeu na imagem da baleia branca o símbolo das forças que se escondem por trás do universo ele esperou por vários minutos mas o gigante não pulou novamente embora houvesse de tempos em tempos breves esguichos de vapor que foram se tornando cada vez mais distantes até desaparecerem de vista por que fez isto perguntou com a voz ainda sussurrante pela impressão deixada por aquela majestade indespedida ninguém sabe ao certo pode ser por pura alegria de viver pode ser que tenha sido para impressionar uma companheira ou talvez para ver-se livre de parasitas as baleias são muito infestadas por que coisa mais incongruente pensou duncan parecia um despropósito que um deus ficasse aflito com piolhos agora a embarcação estava diminuindo a marcha e a própria beleza e raridade da paisagem submarina capturou sua atenção de tal maneira que duncan se esqueceu de sua distância da terra firme que formas fantásticas as dos corais e dos peixes que passeavam ou se escondiam entre eles já havia se surpreendido com a variedade de formas de vida sobre a terra agora percebia que era ultrapassada pela incontável profusão de formas marinhas algo como um avião a jato antigo passou batendo as asas vagarosamente e com graciosas ondulações nenhum dos outros peixes para a surpresa de duncan não havia nenhum sinal de carnificina que esperava testemunhar neste reinado onde tudo servia de alimento para tudo de fato era difícil imaginar uma cena mais pacífica os poucos peixes que estavam caçando outros faziam isso apenas para proteger seus próprios territórios a impressão que reuniu dos livros ou filmes que conheceu foi quase que completamente distorcida a cooperação e não a competição como pensava parecia prevalecer no recife o barco parou a âncora foi lançada e seguida instantaneamente por duas boias de borracha quatro médicos cinco enfermeiras e uma grande quantidade de equipamento de mergulho a cena parecia ser para Duncan bastante confusa mas daí disciplinada do que se pudesse imaginar os nadadores prontamente se dividiram em grupos de três e cada trio se afastou com uma das boias na direção definida de lugares que obviamente já tinham sido anteriormente escolhidos está tudo tão calmo pensou Duncan depois que se afastaram por que todos eles carregavam facas e aqueles tridentes tão agressivos o barco estava quase deserto sendo que os únicos ocupantes além de Duncan eram o capitão que prontamente adormeceu no timão o engenheiro que sumiu do convés e o doutor Todd mas aquilo não são armas são ferramentas de jardinagem vocês devem ter algumas plantinhas bem ferozes eu não gostaria de enfrentá-las bem elas resistem bastante mas por que não vai dar uma espiada você se arrependerá se perder esta oportunidade aquilo era pura verdade contudo Duncan ainda hesitava a água onde o barco gentilmente balançava era muito pouco profunda parecia-lhe quase tão rasa quanto a piscina do hotel centenial eu vou com você você pode ficar em pé na escada de mergulho até que se acostume com a máscara e esta respiração deve ser fácil para os que estão acostumados a roupas espaciais Duncan não entregou a informação de que nunca tinha experimentado um traje espacial mas apesar disto um treinamento do sistema de apoio à vida na superfície de Titã deveria ser adequado e depois o que poderia lhe acontecer em alguns metros de água havia uma cabeça fora d'água Swinitod tinha razão ele jamais se perdoaria se tivesse perdido esta ocasião dez minutos depois ele estava brincando desajeitadamente na água embora lhe parecesse espantoso e até indecente colocar roupas para entrar na água Todd insistiu para que ele colocasse uma roupa que o cobria dos pés à cabeça feita de uma malha leve quase que não lhe afetava os movimentos mas teria preferido não ter que usá-la alguns destes corais têm espinhos explicou o doutor poderia ter seu dia estragado se se arranhasse com um deles e tivesse uma reação alérgica mais alguma recomendação não isto é tudo só me observe e se pendure na boia quando estiver cansado ele agora estava rapidamente ganhando confiança não havia qualquer perigo possível se ficasse segurando no bote ou na corda o doutor Todd estava sempre à distância de um braço estava sendo ridículo com seu excesso de preocupação mesmo que viesse um tubarão estaria sobre o botinho de borracha em dois segundos apesar da gravidade agora que tinha aprendido a lidar com o tubo de respiração ficava com a cabeça na água o tempo todo e mesmo ensaiou mergulhos rasos o que o forçava a aprender a respiração por períodos bem longos na verdade o panorama era tão fascinante que Duncan ocasionalmente esquecia a necessidade de ar e emergia aflito o primeiro cartaz estava a uma profundidade de cinco metros e dizia em letras amarelas florescentes não é permitido a ação o segundo era um brilhante painel holográfico dentro da água que deveria tornar perplexos os peixes anunciava ameaçador este recife está monitorado Duncan não pôde perceber nem traços dos projetores deveriam ter sido muito bem escondidos Todd estava se dirigindo para a fila de mergulhadores que trabalhavam ao longo da beira do recife então ele não estava brincando estavam fazendo os indisfarçáveis movimentos dos jardineiros retirando ervas daninhas e cada um deles estava cercado de uma nuvem de peixes brilhantemente coloridos que evidentemente se beneficiavam com esta atividade as formações de coral pareciam estar mudando de forma mesmo para os olhos destreinados de Duncan eles pareciam estranhos até anormais eles tinham se acostumado a ver aquelas galharias os labirintos com suas circunvoluções que lembravam gigantescos cérebros os cogumelos delicados de as vezes estavam todos ali mas sutilmente distorcidos aí notou o primeiro brilho metálico depois outro e mais outro na medida que se aproximava e que o sombreado azul da distância não diluía mais os detalhes do mundo submarino Duncan pôde perceber que aquele recife era cuidadosamente protegido onde quer que olhasse brilhava como ouro há duzentos anos tinha sido um dos grandes triunfos da engenharia biológica trazendo fama mundial a seus criadores ironicamente o sucesso só chegou quando não era mais necessário o que pretendia preencher uma necessidade vital tornou-se uma armadilha biológica já era do conhecimento geral há vários séculos que certos animais maridos de extrair elementos escondidos nas águas do mar em quantidades ínfimas para o benefício de sua própria economia interna eram capazes de extrair elementos presentes nas águas do mar em quantidades ínfimas para o benefício de sua própria economia interna se esponjas ostras e criaturas inferiores semelhantes podiam executar tais feitos de engenharia química com o iodo e o vanádio porque não poderiam ser ensinadas a fazer o mesmo truque com metais mais preciosos pensaram os biologistas do ano 2100 e então através de feitos heróicos da manipulação de genes muitas espécies de coral foram persuadidas a se transformar em mineiros de ouro os mais bem sucedidos eram quase que 10% de seus esqueletos em ouro mas este sucesso era medido somente em termos humanos uma vez que o ouro não tomava parte no processo bioquímico os corais nunca estavam sadios e tinham que ser cuidadosamente protegidos da doença e dos predadores somente algumas centenas de toneladas de ouro foram obtidas desta maneira antes que a transmutação em larga escala as tornasse obsoletas os fornos nucleares poderiam fazer ouro tão barato como qualquer outro metal por algum tempo os recifes mais acessíveis foram mantidos como atração turística mas os caçadores de souvenirs rapidamente os destruíram agora havia apenas um e a equipe do doutor Mohammed estava interessada em preservá-lo intervalos regulares as enfermeiras e médicos se afastavam de suas tarefas cotidianas e aproveitavam um dia trabalhoso no Recife cobriam os corais de fertilizantes e antibióticos cuidadosamente selecionados e faziam guerra aos seus inimigos o peixe estrela com coroa de espinhos e seu parente menor o ouriço o espinhoso Duncan boiou perfeitamente relaxado naquela água preguiçosamente se movimentando com os pés quando percebia que estava longe do barquinho agora entendia a função de todas aquelas facas e tridentes sinistros os adversários com os quais tinham que lidar eram muito bem protegidos na verdade a apenas alguns metros de distância um dos mergulhadores estava batendo numa colônia de pequenas esferas negras cada uma delas no centro de uma rede de tempos em tempos uma das esferas se partia e os peixes corriam para agarrar aqueles pedaços de carne branca que ficavam boiando era uma especialidade que jamais provariam sem a ajuda do ser humano Duncan não podia imaginar que estes bichos tão espinhosos pudessem ter algum inimigo a mergulhadora uma das enfermeiras notou os dois espectadores flutuando acima de sua cabeça e acenou para que Duncan se aproximasse tinha ficado tão fascinado que agora obedecia automaticamente sem pensar muito tomando alguns fôlegos e partes alando no último ele se sovacarosamente até a linha amarrando o barquinho de borracha no seu pequeno gancho a distância era maior do que imaginava parecia-lhe uns cinco lados pois tinha-se esquecido do efeito refratário da água durante o percurso seu ouvido esquerdo deu um desconcertante clique mas o doutor Todd já tinha-lhe avisado sobre isto e não interrompeu a descida quando alcançou a âncora e segurou na sua ponta sentiu um tremendo sentimento de vitória era um mergulhador submarino tinha mergulhado a fabulosa profundidade de cinco metros bem no mínimo quatro e meio o brilho do ouro o cercava inteiramente não havia mais do que um pequeno pontinho menor do que um grão de areia em cada lugar mas havia-os por toda parte o recife inteiro estava impregnado Duncan sentiu-se flutuar ao lado da obra prima de um joalheiro louco determinado a criar uma maradil que custasse porém aqueles bináculos plataformas e espirais retorcidas eram a obra de pólipos sem mente e não a não ser indiretamente os produtos da inteligência humana relutante foi a superfície para buscará isto era fácil e ficou com vergonha de seus medos anteriores agora entendia porque os visitantes frequentemente reagiam a Titã da próxima vez quando alguém polidamente declinasse algum convite para um passeio externo seria mais tolerante o que são aquelas coisas pretas perguntou ao doutor Todd que flutuava vigilante acima dele ouriço de espinho largo diadema uma coisa ou outra quando você vê muitos deles é sinal de poluição ou desequilíbrio ecológico o acantáster mas são feios e incomodam se você esbarrar num deles os espinhos podem levar até um mês para serem retirados você vai mergulhar de novo sim muito bem mas não exagere e preste atenção aos espinhos Duncan insou-se mais uma vez pela corda da âncora e a mergulhadora o cumprimentou quando ele se aproximou dela aí ela lhe ofereceu sua faca e apontou para um grupo pequeno de ouriços Duncan assentiu e tomou a lâmina de metal brilhante pelo cabo e começou a bater desajeitadamente tomando cuidado com aquelas ameaçadoras agulhas pontudas somente naquele momento é que percebeu que estes animais tão primários tinham consciência de sua presença e não estavam se apoiando apenas numa defesa passiva os longos espinhos estavam se mexendo na direção dele acima presumivelmente era apenas um reflexo automático mas fez com que ele parasse por uns momentos havia mais coisas ali do que era possível perceber com os olhos talvez os primeiros leves indícios do nascimento da consciência a faca era mais longa do que os espinhos do ouriço e ele bateu vigorosamente repetidas vezes a carapaça era surpreendentemente forte mas acabou sedendo e os peixes que esperavam se apressaram para agarrar a carne cremosa e branca que ficou de repente exposta e depois com um crescente desconforto Duncan percebeu que sua vítima não estava morrendo em silêncio por algum tempo ele já vinha percebendo sons em demasia à sua volta as marteladas dos outros mergulhadores no recife a batida ocasional da âncora contra o rochedo mas este ruído vinha de muito mais peculiar até perturbador era um ruído de triturar e quebrar embora a analogia fosse totalmente ridícula só poderia ser comparado com a trituração de milhares de dentinhos rangendo com ódio e agonia além disto não havia dúvida de que vinha do ouriço eviscerado aquele desmaiado e desumano ruído de morte foi tão inesperado que depois de verificar seu equipamento duncan permaneceu flutuando imóvel dentro da água tinha se esquecido completamente da necessidade de ar e a parte consciente de sua mente tinha desprezado os cada vez mais iminentes sintomas de sufocamento e os considerado como irrelevantes para serem vistos mais tarde mas finalmente não pôde mais ignorá-los e dirigiu-se rapidamente para a superfície com um profundo sentimento de vergonha duncan percebeu que tinha acabado de destruir uma criatura viva nunca poderia ter imaginado antes de deixar titã que tal experiência algum dia pudesse atravessar o seu caminho não se poderia sentir muita culpa a respeito do assassinato de um ouriço não obstante pela primeira vez em sua vida duncan mckenzie foi um assassino faixa 17 capítulo 28 vestígio quando duncan voltou para o washington a segunda bomba de colin estava latejando no centennial hotel mais uma vez estava tão cifrada que teria sido quase que ininteligível mesmo para um estranho que tivesse conseguido decifrá-la confirmado seu velho amigo possui conta não autorizada 65842 agência geneva primeiro banco de aristocarco balanço muitos dez mil solares esta informação não deve ser divulgada em nenhuma circunstância presumo da venda titanita fazendo investigações minemosine por enquanto sugiro ficar alerta lembranças colin duncan percebeu inteiramente porque esta informação os bancos lunares guardavam bem os seus segredos e deus sabe que prodígios de persuasão ou corrupção fizeram colin conseguir o número da conta de colo mesmo assim não foi capaz de conseguir um número total para o balanço mas obviamente era a quantia considerável dez mil solares era muito mais do que qualquer um necessitaria para adquirir alguns dos artigos de luxo da terra e muitas vezes mais do que os Mackenzie tinham em sua própria conta que era perfeitamente legal tal quantidade de dinheiro era mais do que uma causa de inveja era perturbadora especialmente se fosse dirigida para usos clandestinos Duncan permitiu-se alguns momentos de sonho imaginando o que faria com vinte ou trinta mil solares depois colocou de lado e concentrou toda a sua mente no problema enquanto o envolvimento de Kroll ainda era uma vaga suspeita ele tinha ficado relutante em perder seu tempo com uma análise detalhada sobre como quando e sobretudo por que mas agora que a especulação havia recaído em certezas não poderia mais fugir daquele assunto que pena que o meio mais óbvio de aproximação estivesse fora de questão ele não poderia de forma alguma chamar o primeiro banco de Aristarco e solicitar uma cópia da conta corrente número 65842 nem mesmo o governo mundial poderia fazê-lo a não ser que a fraude ou crime já tivesse sido provada sem nenhuma margem de dúvida mesmo a investigação mais discreta provocaria uma explosão alguém seria demitido e cor perguntas bastante embaraçosas o único problema real da vida tinha dito uma vez um antigo filósofo era saber qual seria o próximo passo ainda não havia ligação nenhuma com Kalindi ou quem quer que fosse duncan não gostaria de representar um papel mal alinhavado num melodrama de detetive ou de espião antigo e não tinha mesmo a menor certeza de como alguém se iniciava numa empresa deste tipo colin ter se ia saído bem melhor nesta situação dos três mackensis ele era o único com algum traço de subterfúgio evasão e sigilo deveria estar se divertindo principalmente porque jamais tinha gostado de Kal era um dos poucos em titã que eram imunes aos seus encantos mas Kalin embora estivesse fazendo um trabalho notável estava a mais de um bilhão de um dispendioso lapso de três horas não havia ninguém na terra em quem duncan pudesse confiar isto era um assunto privado de titã e poderia até se tornar uma tempestade em copo d'água contudo se fosse sério quanto menos pessoas soubessem do assunto melhor duncan considerou e desprezou a ideia de falar com o embaixador Farrell ele talvez tivesse que entrar na história mais tarde mas não agora duncan não ficou muito bem impressionado com a descrição de Bob Farrell e é claro ele era um terreno além do mais se a embaixada descobrisse que havia uma grande quantidade de dinheiro sem dono flutuando na terra isto na certa precipitaria um pé de guerra era verdade que o aluguel da rua Wyoming tinha que ser pago mas as urgentes contudo talvez ainda existisse na terra alguém em quem poderia confiar o homem que levantou a questão em primeiro lugar e que estava igualmente interessado em descobrir a resposta duncan bateu o nome em seu console cogitando se este iria aceitar aquele apóstrofe ridículo ele tinha conseguido perder o cartão do negociante o que teria facilitado a sua chamada senhor mandelstein disse ele quando a tela se iluminou é duncan mackenzie tenho algumas notícias para o senhor onde podemos nos encontrar para uma conversa em particular o senhor está absolutamente certo de que ninguém pode nos escutar o senhor andou vendo muitos filmes históricos senhor mackenzie respondeu evor mandelstein não estamos no século vinte e teria sido necessário um estado policial singularmente determinado então sempre faço meus negócios confidenciais circulando em torno do mall não há nada com o que se preocupar muito bem é imperativo que isto não transpire mais adiante estou quase certo de saber a origem da titanita e ainda mais tenho uma certa ideia de quem seja o agente na terra e que aparentemente já deve ter feito algumas vendas substanciais já descobri isto disse mandelstein um pouco tristonho você sabe o valor destas vendas algumas dezenas de mil solares para a surpresa de duncan ivor alegrou-se apreciavelmente somente isto exclamou estou bem aliviado e você pode me dar o nome do agente principal tenho feito negociações com um intermediário muito discreto duncan hesitou o senhor está de transgressão nas leis da terra correto não há taxas de importação sobre gemas não terrestres tudo até aqui está perfeitamente legal a não ser que a titanita seja roubada e que o agente na terra seja um cúmplice estou certo de que não é esse o caso o senhor vê e não é uma coincidência assim tão grande como poderia supor o agente é um amigo meu um sorriso compreensivo encheu o rosto de Mandelstam percebo o seu problema não o senhor não percebe disse duncan para si mesmo era uma situação terrivelmente complicada tinha agora quase certeza da razão porque Kalind o vinha evitando qual deveria ter avisado de que ele viria à terra e a teria aconselhado a afastar-se dele sim qual deveria estar bem preocupado lá no pequeno minimozine com a possibilidade dos negócios era essencial que ficasse completamente fora da jogada Kalind jamais deveria saber que ele sabia não haveria possibilidade de que ela o associasse a Mandelstam com quem já vinha mantendo negociações através de seu excepcionalmente discreto intermediário contudo Duncan ainda hesitava como um mestre de xadrez numa importante jogada ele estava analisando seus próprios motivos e sua própria consciência pois seus interesses pessoais e oficiais estavam agora quase que inestrincávelmente embaraçados estava ansioso para saber o que Kroll estava fazendo e se necessário frustrá-lo queria fazer com que Kalind ficasse envergonhada pela sua traição e possivelmente aproveitar seu embaraço em benefício próprio isto talvez fosse uma esperança perdida pois Kalind não e queria ajudar Titã e consequentemente os Mackenzie todos estes objetivos não lhe pareciam compatíveis Duncan começou a desejar que a Titanita nunca tivesse sido descoberta mas sem dúvida existia aí uma brilhante oportunidade desde que tivesse a sabedoria de tomar as providências corretas o carro estava deslizando a velocidade horária de 20 cliques entre o Capitólio e a biblioteca do Congresso a paisagem recordou-lhe seu outro compromisso já estavam na última semana de junho e seu discurso ainda consistia de apenas algumas páginas de anotações a preocupação antecipada com os compromissos era uma das desvantagens dos Mackenzie o trabalho de última hora era totalmente estranho a natureza do clã mas mesmo consciente desta valiosa desvantagem da qual se dava a sentir um leve sentimento de pânico o problema era muito simples contudo o seu diagnóstico não sugeria a solução apesar de todas as tentativas Duncan ainda estava indeciso quanto ao tema básico ou qualquer mensagem de Titã mais inspiradora do que os corriqueiros cumprimentos oficiais sem nenhum conteúdo agora o carro estava passando pela réplica do Saturno 5 que jazia no terreno onde tinha existido o quartel general da NASA eles não poderiam gastar o dia inteiro circulando a parte central de Washington pensou Duncan com um suspiro posso ter sua promessa de que meu nome não transpirará sob nenhuma hipótese sim e não haverá riscos de que meu amigo venha a ter problemas posso lhe garantir que não perderá o seu dinheiro mas não haverá pelo menos em se tratando da legislação da terra não é um amigo deixo os detalhes com o senhor mas poderá fazer algumas perguntas discretas sobre a vice-presidente dos associados Enigma Catherine Lyndon Allerman FAIXA 18 CAPÍTULO 29 O DIA DA ESTRELA Embora tentasse convencer a si mesmo de que tinha feito a coisa certa mesmo a única coisa certa Duncan ainda estava meio envergonhado No fundo de seu coração sentia-se culpado por estar traindo uma velha amizade Estava contente de que um impulso tinha impedido de mencionar Cole e com uma parte de sua mente ainda esperava que Mandelstam e Collin colidissem com obstáculos em branco e que toda a investigação fosse para o brejo Por enquanto havia tantas coisas para serem feitas e tanto para ver que por longos períodos de tempo Duncan podia esquecer seus problemas de consciência parecia-lhe ridículo ter vindo de tão longe para ficar sentado horas intermináveis todos os dias com um tempo tão lindo lá fora num quarto de hotel falando Mas todas as vezes que Duncan pensava que tinha terminado uma das inumeráveis tarefas que recebia digitã vinha uma nova mensagem reabrindo o assunto ou acrescentando novas complicações Os seus deveres oficiais tomavam-lhe tempo suficiente O que fazia as coisas piores eram os pedidos pessoais dos parentes amigos e mesmo estranhos que supunham que ele não tivesse nada mais a fazer do que contratar parentes perdidos obter fotografias de lares ancestrais buscar livros raros atuar como agente para escritores e artistas esperançosos pesquisar genealogias terrenas localizar obras de arte obscuras conseguir bolsas de estudo e passagens grátis para a terra e agradecer a cartões do dia da estrela recebidos há dez anos e nunca respondidos Tudo isso lembrou a Duncan que ele não tinha enviado os seus próprios cartões para esta ocasião quadricentenária ainda seus amigos da terra embaixador Farrell os Washington os Kalindi Bernie Patras e meia dúzia de outros quanto a Titã não havia pressa mesmo que levassem seis meses para chegar os cartões com seus lindos selos folhados a ouro comemorativos do centenário e que tinham lhe custado a quantia astronômica de cinco solares cada mesmo que pela taxa mais barata de correio seriam muito apreciados apesar destes problemas Duncan ainda encontrou oportunidade para relaxar tinha visitado Londres Roma e Atenas por teleexcursões individuais o que era a melhor coisa que podia ser feita além de ir pessoalmente sentado num pequeno cubículo escurecido com visibilidade e som de trezentos e sessenta graus de qualidade podia facilmente acreditar que estivesse realmente caminhando através das ruas das antigas cidades visível que era seu alter ego falar com qualquer transeunte mudar de caminho para ver de mais perto algo que lhe chamasse atenção somente o olfato e o tato ficavam de fora e mesmo estes poderiam ser adquiridos por quem estivesse querendo pagar o acréscimo na nota Duncan não podia assumir este luxo adicional e não sentiu sua falta Bernie Patras é claro ficou feliz por ser-lhe útil e arranjou muitos encontros agradáveis uma moça dengosa e cheia de talentos que era sua amiga e que ele jurou que só fazia estas coisas com pessoas que realmente queria conhecer ela realmente demonstrou interesse real por Titã mas quando Bernie como parte interessada quis juntar-se às reuniões Duncan egoisticamente retirou-o da jogada isto aconteceu logo depois que Ivor Mandelstein dessa vez no carro de Pensilvânia para Massachusetts roubou-lhe toda a paz de espírito ele se achou quando ele falou para Duncan tenho algumas notícias interessantes para você mas não sei o que significam você talvez possa me explicar farei o possível acho que posso afirmar sem muito exagero ou orgulho que posso aproximar-me de qualquer pessoa na terra mas a descrição exige que isto seja feito a dois e foi assim que procedi com Miss Ellerman nunca tive nenhum negócio com ela pessoalmente ou assim eu pensava até que você me mostrou o contrário mas temos amigos comuns de modo que pedia um deles em quem posso confiar sem qualquer sombra de dúvida para que ele desse um telefonema diga você tentou entrar em contato com ela recentemente não pelo menos por uma semana pensei ser melhor ficar fora do caminho Duncan envergonhado de enfrentar Kalinde ela respondeu ao chamado do meu amigo mas ocorreu algo muito estranho ela não colocou o vídeo em funcionamento aquilo era certamente estranho por uma questão de boas maneiras ninguém desligava o circuito de visão a não ser por muito boas razões é claro que algumas vezes isto poderia causar sérios embaraços um fato explorado demasiadamente em muitas comédias mas fosse qual fosse a razão a boa educação exigia uma desculpa dizer que o vídeo estava com defeito era o mesmo que levantar suspeitas mesmo nas raras ocasiões em que houvesse um real defeito qual foi sua desculpa uma plausível disse que tinha levado uma queda feia e desculpou-se por não mostrar o rosto espero que não tenha se machucado muito aparentemente não embora parecesse um pouco infeliz de qualquer maneira meu amigo teve um bom assunto de titã de um modo tão autêntico que jamais poderia ter levantado suspeitas ele sabia que ela tinha estado lá e pediu-lhe que o colocasse em contato com alguém na terra que fosse de titã na verdade ele tinha uma ordem de exportação para expedir não foi uma história muito boa todos os negócios são efetuados através da divisão de comércio da embaixada e ele poderia tê-los contatado se posso atrever-me senhor Mackenzie devo dizer que o senhor ainda tem muito que aprender posso pensar em meia dúzia de razões para não ir à embaixada pelo menos para os primeiros contatos meu amigo sabe disso e o senhor pode ter certeza de que Miss Ellerman também sabe se o senhor está dizendo isto não duvido qual foi a sua reação acho que o senhor vai ficar desapontado ela diz que tinha um bom amigo de titã que talvez pudesse ajudar e que ele tinha chegado a pouco e que estava em Washington Duncan começou a rir o anticlima que tinha sido ridículo então seu amigo perdeu seu tempo estamos de volta onde começamos dentro deste ponto de vista sim pensei que se surpreenderia mas há mais detalhes ainda continue disse Duncan sentindo que sua confiança em Mandelstam estava diminuindo depois desta manobra tentei muitas outras linhas de investigação mas todas resultaram em nada pensei até em chamar-me Zellerman eu mesmo e dizer a ela que sabia que era a testa de ferro das negociações de Titanita sem acusá-la de nada é claro estou contente em saber que não o fez seria uma coisa perfeitamente razoável ela não se surpreenderia se eu descobrisse mais cedo ou mais tarde mas na realidade eu tinha uma ideia melhor uma que eu deveria ter tentado logo a princípio como mês como Duncan perguntou com espanto você conseguiu isto é o truque mais antigo do mundo você nunca viu aqueles velhos filmes de detetives franceses não suponho que não perguntei ao porteiro perguntou a quem vocês não têm porteiros em Titan não sei nem o que são talvez você até tenha sorte na terra eles são um mal necessário Miss Ellerman mora penso que sabe disto um apartamento muito luxuoso ao sul do Monte Rockefeller na verdade ela tem a cobertura do porão um capricho que nunca pude compreender pois quanto mais eu desço mais claustrofóbico fico bem qualquer construção muito grande tem um porteiro na porta para dizer quem está e quem não está tomar mensagens receber encomendas e autorizar as pessoas certas a irem para os apartamentos certos isto é um porteiro e banco de memória Mandelstam teve a delicadeza de mostrar-se um pouco encabulado é surpreendente o que se pode fazer se você conhece as pessoas certas ah não interprete mal não há nada de ilegal nisto mas prefiro omitir detalhes em Titan somos muito exigentes em matéria de invasão de privacidade também o somos aqui na terra qualquer pessoa que assim o desejo pode facilmente passar desapercebida pelo porteiro o que a mim sugere que Miss Ellermann não tenha nada a esconder ou uma consciência pesada mas diga-me Sr. Mackenzie o senhor não sabia que ela tinha alguém de Titan hospedado em sua casa? Duncan olhou para ele boquiaberto mas rapidamente se controlou é claro que Cole pode ter se prevalecido de algum amigo de confiança para atuar como seu emissário isto deve ter acontecido há alguns meses não houve nenhuma viagem de passagem da Sírio quem poderia isto explicava tudo quase tudo então era por isso que Calinde o estava evitando Duncan sentiu em igual medida ciúmes desapontamento e alívio por suas manobras estarem sendo afinal justificadas pelos eventos quem é este Titaniano? perguntou Tristonho gostaria de saber se o conheço isto é o que gostaria de saber o seu nome é Carl Helmer faixa dezenove capítulo trinta mensagem de Titã isto é totalmente impossível disse Duncan depois de se refazer do choque inicial deixei Helmer em Saturno e vim para aqui na nave mais rápida do sistema solar Mandelstern deu de ombros então há alguém usando o seu nome por motivos conhecidos por ele o porteiro de Miss Ellerman não é muito inteligente eles raras às vezes os são e inicialmente tivemos a sorte de chegar logo a este ponto antes do reajuste regular da memória no fim do mês apoderei-me do código de reconhecimento visual e aqui está a reconstituição ele estendeu a síntese cruel mas perfeitamente adequada Duncan podia identificá-la tão rapidamente como qualquer padrão de circuito de detecção de robô então você o conhece disse Mandelstern muito bem respondeu Duncan rapidamente sua mente estava ainda num redemoinho mesmo agora não podia acreditar em seus próprios olhos teria que levar algum tempo para pensar em todas as implicações desta espantosa descoberta você disse que ele já não estava mais no apartamento de Miss Ellerman você sabe onde ele se encontra agora? não? estava esperando que você tivesse alguma ideia mas agora que sabemos o seu nome serei capaz de descobri-lo ainda que isto me tome algum tempo e sem dúvida despesas pensou Duncan diga-me senhor Mandelstern por que está se dando tudo este trabalho? não percebo o que o senhor espera obter com isto não? bem é uma boa pergunta eu certa cobiça pela titanita e peço que com o tempo meus esforços ganharam a justa recompensa mas agora isto já foi ultrapassado a única coisa que para mim é mais valiosa do que gemas e obras de arte é o divertimento e esta pequena brincadeira senhor Mackenzie é mais interessante do que qualquer coisa que eu tenha visto no vide por semanas apesar de suas pesadas preocupações Duncan não pôde evitar de sorrir ele tinha sido cauteloso na sua aproximação inicial mas agora estava realmente começando a sentir uma simpatia autêntica pelo negociante ele era esperto e talvez até ardiloso e Duncan não tinha dúvidas de que ele seria uma difícil barganha mas agora estava totalmente convencido de que George Washington tinha razão Ivor Mandelstern podia ser de confiança em tudo aquilo que realmente fosse importante uma modesta sugestão claro respondeu Duncan pode pensar em alguma razão já que chegamos a este estado de coisas que o impeça de procurar Miss Ellerman e dizer que o senhor acaba de saber que o seu amigo comum de titã está na terra e se ela sabe onde ele se encontra Duncan pensou sobre o assunto a sugestão era tão óbvia que em seu estado de espanto tinha completamente desprezado mesmo agora não tinha certeza de que podia avaliá-la perfeitamente mas o caso não era mais um problema de táticas impessoais e políticas para ser trabalhado como um cheque mate de enxadrista por uma questão de amor próprio e paz de espírito já era tempo de um confronto com Calinde o senhor está certo disse ele não há razão para que eu não lhe telefone eu farei logo que voltar ao hotel e tomar o expresso quando Duncan chegou ao hotel uns 20 minutos mais tarde o expresso não era bem rápido teve a segunda surpresa do dia embora nesse estado de coisas fosse algo como um anticlimax a mais longa mensagem que Colin tinha lhe enviado estava sobre o console depois da leitura inicial a reação de Duncan foi desta vez pelo menos sou eu que estou um passo à frente mas mesmo isto percebeu depois não era bem verdadeiro quando se considerava que a mensagem de Colin tinha deixado o Titã a duas horas era virtualmente um furo segurança a prioridade a investigações Minimosine revelam Kroll deixou meados março em voo não previsto para a terra e chegou aproximadamente duas semanas antes de você Armand afirma surpresa e dizendo a verdade imperativo localizar Kroll descobrir o que está fazendo e se necessário avisá-lo das consequências proceda com extrema cautela pois ansioso evitar publicidade complicações interplanetárias sua apreciação do problema pode ser vantajosa mas descrição essencial sugestão Kalinde pode saber onde ele está Colin e Malcom Duncan releu a mensagem mais devagar absorvendo suas nuances não continha nada de que não soubesse ou tivesse já adivinhado contudo não lhe agradou o seu tom descompromissado tendo sido assinada tanto por Colin quanto por Malcom tinha autoridade de uma ordem direta algo raro nos negócios dos Mackenses embora Duncan admitisse que fizesse sentido ele podia também notar um certo ar de satisfação por um momento teve uma visão pouco elogiosa de seus gêmeos mais velhos rapina sentindo a carniça estava ao mesmo tempo divertido perceber que Colin tinha enviado o telex com muita pressa continha uma meia dúzia de palavras supérfluas o que era muito ofensivo às máximas econômicas do clã talvez no final das contas não fosse muito dotado para a política sentia um crescente desencanto por estas maquinações havia apesar da genética diferenças sutis entre os Mackenses e talvez fosse até um fato que ele não era tão resistente ou tão ambicioso como seus precursores não foi surpresa quando Kalindi não apareceu na tela de seu console e logo teve provas de que a convenção social tinha a sua razão de ser a não ser por muito boas razões era mesmo indelicado desligar um vide Duncan ficou frustrado sabendo que Kalindi podia vê-lo mas que ele não podia vê-la a voz sozinha não trazia toda a gama de emoções havia tantas vezes em que a expressão dos olhos contradizia a palavra por que o que está acontecendo Kalindi disse Duncan com um falso espanto teria sentido autêntica compaixão se ela estivesse realmente ferida mas ele tensionava a reservar os julgamentos sua voz seria imaginação sua não estava bem sob controle pareceu surpresa ao vê-lo talvez desconcertada sinto terrivelmente Duncan mas prefiro não mostrar meu rosto neste momento caí machuquei meu olho está horrendo mas não é nada sério ficará bom em alguns dias lamento ouvir esta notícia não a incomodarei se você não está se sentindo bem do que Kalindi notasse a preocupação que cuidadosamente imprimiu ao seu rosto não há problemas continuo trabalhando como sempre apenas cortei minhas idas ao escritório e agora faço tudo pelo console bem isto é um alívio bom tenho umas notícias para você o call está na terra houve um longo silêncio antes que Kalindi respondesse quando ela respondeu finalmente Duncan percebeu mortificado que realmente não fazia parte de seu fã-clube não podia ter esperança de enganá-la por muito tempo Duncan disse ela num tom de voz resignado você realmente não sabia que ele estava se hospedando aqui comigo Duncan fez o possível para exibir incredulidade choque e suscetibilidade nesta ordem ou ele porque ele me pediu que não o fizesse isto me botou numa posição difícil que podia fazer disse-me que vocês dois já não eram mais amigos e que seus negócios eram altamente confidenciais Duncan percebeu que Kalindi estava dizendo a simples verdade se é que a verdade era simples metade da sua suscetibilidade desapareceu bem estou confuso e desapontado eu pensava que você tivesse confiança em mim bom não há mais necessidade de subterfúgios agora que sei que está aqui tenho uma mensagem urgente para ele onde poderei localizá-lo houve outra longa pausa depois Kalindi respondeu não sei onde ele está foi embora subitamente e não me disse para onde ir pode até ter retornado a Titã sem dizer adeus difícil bom suponho então que ainda esteja na terra ou não mais distante do que na lua simplesmente não sei por estranho que fosse Duncan acreditava nela sua voz ainda estava com um ar verdadeiro embora não tivesse ilusões de que ela poderia enganá-lo se desejasse neste caso terei que usar outros meios para descobri-lo é imperativo que nos encontremos eu não lhe aconselharia isto Duncan por que não ele está zangadíssimo com você não posso imaginar por que razão respondeu Duncan rapidamente imaginando várias a voz de Kalindi revelava uma preocupação tão genuína que se sentiu envolvido fortemente por seu cuidado contudo parecia que esta passagem estava fechada pelo menos naquele momento ele sabia bem das coisas para discutir com Kalindi com um amiz desejo de que ela se recuperasse prontamente e interrompeu o circuito esperava que ela interpretasse sua atitude como tristeza e raiva e que se sentisse culpada um minuto mais tarde estava olhando para uma tela que não estava vazia com algum alívio e que podia revelar as reações do interlocutor você sabia perguntou ao embaixador Pharrell que Karl Helmer estava na terra sua excelência piscou certamente que não nunca me procurou vou ver se a chancelaria sabe de alguma coisa apertou alguns botões e era óbvio que nada aconteceu o embaixador olhou para Duncan com um ar aborrecido gostaria que pudéssemos comprar um novo sistema de interfone disse de modo o acusador eles custam uma pequena fração do produto nacional bruto de titã hábil deixar passar e afortunadamente na segunda tentativa o embaixador conseguiu a ligação murmurou algumas perguntas inaudíveis esperou por alguns minutos depois olhou para Duncan sacudindo a cabeça nenhum vestígio dele nem mesmo um interesse terreno para mensagens de casa muito estranho você não diria sem precedentes sim diria nunca soube de ninguém que tivesse chegado e não procurasse a embaixada tão logo atingisse a terra habitualmente sabemos é claro quem está para chegar com semanas de antecedência não há nenhuma lei obrigando-os a se apresentarem mas é uma questão de cortesia para não mencionar de conveniência era isto que eu pensava bom se souber alguma notícia dele me avise por favor o embaixador olhou para ele em silêncio por sorrisos mais enigmáticos no rosto depois disse o que é que Colin e Malcolm pensam que ele está fazendo urdindo um golpe de estado com armas contrabandeadas depois de um momento de choque Duncan riu da piada nem mesmo Cole é tão louco francamente estou completamente estarrecido com tudo isto mas estou decidido a localizá-lo embora exista meio bilhão de pessoas na terra ele não é exatamente transparente por favor fique em contato até breve Duncan pensou dois já vistos e um ainda para ver era para Ivor Mandelstam na sua função de detetive particular aliás bem sucedida por escolha própria mas o console de Ivor respondeu por favor não perturbe faça obsequio de deixar uma mensagem estava explodindo de vontade de dar-lhe as novas mas certamente não ia deixá-las arquivadas no console teria que esperar até que Mandelstam chamasse de volta Mandelstam levou duas horas e nesse intervalo não foi fácil concentrar-se em outra tarefa quando o negociante finalmente respondeu ao chamado desculpou-se profusamente estava tentando um golpe demorado explicou ele imaginei que pudesse ter comprado alguma coisa em Nova York com um cartão de crédito não há um número muito grande de filiados e o computador central de notas verificou-os em uma hora infelizmente ele deve estar usando dinheiro não é um crime federal é claro mas um trabalhão para nós honestos investigadores Duncan riu foi uma boa ideia eu fiz algo um pouco melhor pelo menos eliminei algumas fez para Mandelstam um resumo da sua discussão com Kalind e com o embaixador Farrell depois acrescentou e agora para onde seguimos não estou certo mas não se preocupe pensarei em alguma coisa Duncan acreditou nele tinha agora uma confiança quase ilimitada na engenhosidade do negociante sem mencionar sua influência e seu conhecimento dos métodos da terra se alguém pudesse localizar Kal excluindo ir à polícia ou colocar um anúncio no World Times esta pessoa seria Mandelstam de fato custou-lhe apenas 36 faixa 20 capítulo 31 o olho de Allah eu o encontrei parecia cansado mas estava vitorioso eu sabia que você o encontraria respondeu Duncan com indisfarçável admiração onde está ele não seja tão impaciente deixe-me gozar meu prazer inocente afinal o mereço bem que por ter você corrompeu desta vez Mandelstam pareceu levemente melindrado ninguém primeiro tentei saber tudo o que podia sobre o seu amigo Helmer pelo expediente brilhante de procurar o seu nome no quem é quem interplanetário presumi que estivesse lá e estava num artigo de cem linhas olhei o seu nome ao mesmo tempo diga-se de passagem você tem bem menos linhas eu sei podia dispor continue eu imaginei que pudesse relacionar alguns de seus contatos na terra e de novo tive sorte ele pertence ao instituto de engenharia eletrônica a sociedade real de astronomia ao instituto de física e ao instituto de astronáutica tanto quanto a várias organizações profissionais de titã é claro vi também que escreveu uma meia doze de trabalhos científicos e foi coautor de outros tantos a ionosfera de saturno as origens da radiação magnética das ondas ultralongas e outros esoterismos fascinantes nada de utilidade para nós contudo os astrônomos estão em londres é claro mas os engenheiros astronautas e físicos estão todos em nova iorque e fiquei pensando se ele os tinha procurado então chamei um dos meus amigos úteis desta vez um cientista aliás muito importante abrir todas as portas sem fazer muitas perguntas supunha que um colega titaniano em visita seria um fenômeno raro que chamaria a atenção e de fato era mandelstern fez mais uma de suas pausas significativas para que duncan cozinhasse um pouco depois continuou isto é o que mais me surpreende a parte de ter ignorado a embaixada dito a miselerman para calar a boca ele não fez absolutamente mais nada para esconder-se não creio que alguém que tivesse muito a esconder-se portaria desta maneira foi mesmo muito simples os eletricistas ficaram contentes em ajudar eles nos disseram que ele tinha ido a North Atlan e que poderia ser contatado através do engenheiro chefe assistente na divisão C do quartel general de comunicações mundiais em Teirã não é o tipo de endereço que você associaria a contatruas internacionais então foi para o Terã bem em tempo mas não importa estará no mesmo local por alguns dias e pelo seu passado finalmente temos algo que faça sentido a divisão de comunicação mundial é a que mantém um projeto ciclope andando até eu já ouvi falar disto tinha sido concebido nas primeiras etapas luminosas do começo da era espacial era o instrumento científico de maior vulto mais caro e potencialmente mais promissor já concebido embora pudesse servir para muitas finalidades uma era a mais importante a procura de vida inteligente no universo um dos sonhos mais antigos da humanidade tinha permanecido como sonho até o surgimento da radioastronomia na segunda metade do século 20 depois no prazo curto de duas décadas a criatividade deu à humanidade o poder de vasculhar os golfos interestelares se estivesse querendo pagar o preço os primeiros radiotelescópios com alguns metros de diâmetro tinham esperado ouvir os sinais vindos das estrelas ninguém esperou muito o sucesso destes primeiros experimentos e nem este sucesso foi atingido se fizéssemos algumas deduções plausíveis a respeito da distribuição da inteligência na galáxia seria fácil calcular que a detecção de civilizações emitindo ondas de rádio exigiria telescópios não de apenas decímetros mas de quilômetros de apertura havia apenas um método prático de conseguir este resultado pelo menos com estruturas confinadas à superfície da terra construir um único observatório gigante estava fora de questão mas os mesmos resultados poderiam ser obtidos através cíclope era visualizado como uma fazenda de antenas de discos de 100 metros uniformemente espaçados num círculo de talvez 5 quilômetros de diâmetro os mais leves sinais de cada elemento deste exército de antenas seriam somados e depois acuradamente processados em computadores programados para observar os sinais únicos de inteligência contra o fundo de ruídos cósmicos o sistema todo iria custar tanto quanto o projeto Apolo original mais diferente de Apolo poderia processar dados a intervalos de anos ou mesmo de décadas tão logo algumas antenas fossem construídas o cíclobe poderia começar a funcionar desde o início seria um instrumento de grande valor para os radioastrônomos com o passar dos anos mais e mais antenas seriam instaladas até que um dia a rede completa fosse terminada e durante todo o tempo o sede e capacidade tornasse-ia capaz de sondar cada vez mais profundamente o universo era uma intenção nobre embora houvesse alguém que temia o seu sucesso tanto quanto o seu possível fracasso porém durante os tempos problemáticos que levaram o século XX a seu final pouco lamentado havia pouca esperança de fundar este projeto só poderia ser considerado durante um período de estabilidade financeira e política e deste modo o cíclobe só pôde ser realizado cem anos depois do início de sua concepção original um herdeiro da breve mas brilhante renascença muçulmana ajudou a absorver parte da imensa riqueza acumulada pelos países árabes durante a idade do óleo os milhões de toneladas exigidas vinham dos virtualmente limito mar vermelho que cresciam ao longo do grande vale ali onde a crosta da terra estava literalmente se esgaçando nas costuras enquanto as plataformas continentais lentamente se separavam havia metais e minerais suficientes para banir qualquer receio de racionamento para os séculos futuros o ideal seria que cíclope fosse situado no equador de modo que os seus espelhos indagadores pudessem varrer os céus de polo a polo seria necessário também um bom clima ausência de terremotos e outros desastres naturais e se possível um anel de montanhas para atuar como um escudo contra a interferência das ondas de rádio evidentemente não existia um lugar perfeito e foi necessário estabelecer compromissos de engenharia políticos e geográficos após décadas de agressivas o desolado Empty Quarter da Arábia Saudita foi escolhido foi a primeira vez que alguém encontrou utilidade para aquele deserto pistas largas foram rudimente abertas através do deserto para que os cargueiros planadores de 10 mil toneladas pudessem transportar os componentes vindos das fábricas do Mar Vermelho mais tarde foram suplementados por cargueiros aéreos na primeira fase do projeto 60 antenas parabólicas foram arrumadas na forma de uma cruz gigantesca com seus braços de 5 quilômetros estendidos nas direções norte e sul e leste e oeste alguns alguns dos fiéis objetaram a este símbolo de uma religião não islâmica mas disseram a eles que era apenas uma disposição temporária quando o olho de Alá estivesse completo perdido entre uma rede total de 700 discos enormes espalhados uniformemente sobre um círculo de 80 quilômetros quadrados de extensão em fins do século 21 porém apenas metade dos 700 elementos projetados tinha sido instalada 200 tinham preenchido a maior parte da região central da rede e os restantes formavam uma espécie de cerca que delineava a circunferência do gigantesco instrumento esta escala reduzida embora tivesse economizado muitos solares reduziu apenas discretamente a performance Cíclope virtualmente realizou todos os objetivos de sua concepção e durante o curso do século 22 provocou uma revolução tão grande na astronomia quanto a provocada pelos refletores do Monte Wilson ou do muitos anos antes pelo final daquele século contudo começou a dar problemas sem que os seus construtores ou o exército de engenheiros e cientistas que trabalhavam nele tivessem alguma responsabilidade o Cíclope não podia competir com os sistemas que tinham sido agora construídos do outro lado da lua quase que perfeitamente protegidos da interferência terrestre por 3.000 quilômetros de rocha sólida por muitas décadas o Cíclope tinha trabalhado em conjunto com eles pois dois grandes telescópios de cada lado da linha de base terra lua formavam o interferômetro que podia investigar detalhes de sistemas planetários a centenas de anos luz de distância mas agora havia radiotelescópios em Marte o observatório lunar podia atingir do que jamais poderia com a da terra uma linha de base com 200 milhões de quilômetros de extensão permitia investigar as estrelas circundantes com uma precisão jamais imaginada anteriormente como acontece mais cedo ou mais tarde com os instrumentos científicos Cíclope foi superado mas nos meados do século 23 estava enfrentando um outro problema que poderia ser fatal o Empty Quarter não era mais um deserto o Cíclope tinha sido construído numa região que poderia não ter chuvas por períodos de cinco anos em El Radidá havia meteoros que permaneciam sem ferrugem desde o tempo do profeta tudo isto tinha sido modificado por reflorestamento e controle climático pela primeira vez desde idade média caía mais chuva em alguns dias no Empty Quarter do que jamais tinha caído em anos os construtores do Cíclope nunca puderam prever este fato haviam baseado seus projetos o que era razoável num ambiente quente e sólido agora o pessoal de manutenção estava sempre ocupado numa batalha contínua contra corrupções nos circuitos de alta tensão e todos os outros males que afligem o equipamento eletrônico quando lhes é dado a oportunidade algumas das antenas de cem metros tinham enferrujado tanto que não podiam movimentar se e tiveram que ser retirada de serviço por quase 200 anos o sistema vinha funcionando com seu grupo de eficiências decrescendo lentamente enquanto que os engenheiros administradores e cientistas o lar na qual nenhum das partes conseguiria convencer as outras valeria a pena gastar milhões de solares para recondicionar o sistema não seria melhor aplicar esse dinheiro do outro lado da lua seria possível chegar a uma decisão definitiva porque ninguém jamais conseguiu dar volta à preguiça científica fossem quais fossem os seus problemas atuais o ciclope tinha sido um sucesso espetacular ajudando o homem a reavaliar o tamanho do universo não só uma vez mas inúmeras afastou os limites do conhecimento até o microsegundo e capturou os dados de onda que tinham circunavegado todo o espaço da criação tinha investigado as superfícies de estrelas distantes detectando seus planetas ou entidades estranhas tais como sóis de neutrino antitáquions lentes gravitacionais e terremotos e terremotos espaço revelaram os ministros indecifráveis da probabilidade negativa dos estudos fantasmas e matéria invertida mas havia uma coisa que não tinha feito a despeito de milhares de alarmes falsos nunca conseguiu detectar sinais de vida inteligente vindos do espaço ou o homem estava sozinho ou mais ninguém estava usando transmissores de rádio e ambas as explicações pareciam altamente improváveis faixa 21 capítulo 32 encontro em cíclope ele sabia o que deveria esperar ou pelo menos acreditava saber mas a realidade ainda era mais espantosa Duncan sentiu-se como uma criança numa floresta de árvores gigantescas de metal estendendo-se em todas as direções até o limite de sua visão cada uma das árvores idênticas tinha o tronco de 50 metros de altura levemente inclinado com uma escadaria espiralada contornando-a até a plataforma que suportava o mecanismo de impulso suerguendo-se acima de tudo ficava a larga concavidade da antena enorme mas surpreendentemente delicada inclinada na direção do espaço enquanto ficava a escuta dos sinais do nº 005 como o seu número indicava estava no centro da rede mas era impossível verificar isto a olho nu para qualquer lado que Duncan olhasse as fileiras e colunas das torres de metal confundiam-se na distância até que eventualmente formavam uma sólida muralha de metal toda aquela vasta rede era um milagre de precisão da engenharia numa escala incomparável a qualquer lugar da terra era até bem incongruente o fato de que muitos de seus componentes tivessem sido manufaturados no espaço os metais em espuma e as fibras de cristal que davam aos refletores parabólicos força e leveza só podiam ter sido fabricados nas fábricas da órbita de gravidade zero de mais de uma maneira o cícope era uma criatura do espaço Duncan através do labirinto dos túneis de acesso numa pequena motocicleta movida quimicamente não estou vendo ninguém você tem certeza de que ele está aqui foi aqui que o deixamos uma hora atrás ele estará na montagem do pré-amplificador lá em cima da plataforma você terá que gritar os rádios não são permitidos aqui dentro é evidente Duncan não podia deixar de sorrir ante mais este exemplo do controle quase fanático contra a interferência no projeto cíclope pediram-lhe para entregar o seu relógio para evitar que seus frágeis impulsos elétricos fossem confundidos com os sinais de uma civilização alienígena algumas centenas de anos luz e distância seu guia estava com o relógio movido a mola o primeiro que Duncan já tinha visto colocando as mãos em concha Duncan inclinou a cabeça em direção da torre e gritou Carl uma fração de segundos depois o K ecoou na próxima antena e reverberou fragilmente nas outras mais adiante depois disto o silêncio parecia mais profundo do que antes Duncan não quis perturbá-lo de novo nem houve necessidade cinquenta metros acima dele uma figura tinha se movimentado em direção da grade em torno da plataforma e trouxe consigo o brilho familiar do ouro quem está aí quem você pensa que é Duncan pensou para si mesmo claro que seria difícil reconhecer uma pessoa lá de cima e as vozes ficavam distorcidas neste ambiente de escala tão pouco humana é Duncan houve uma pausa que parecia durar por mais de um minuto mais que deve ter sido de um minuto Cole estava obviamente surpreso embora a esta altura já deveria ter pressentido que Duncan soubesse de sua presença na terra logo ele respondeu estou no meio de um trabalho suba se você quiser não eram bem boas-vindas mas a voz não lhe parecia hostil a única emoção que Duncan podia identificar a esta distância era uma espécie de resignação fatigada e talvez até isto fosse produto de sua imaginação Cole tinha desaparecido de novo sem dúvida para continuar a tarefa que tinha vindo desempenhar Duncan olhou com bastante preocupação para a escadaria em espiral que circundava o tronco cilíndrico da torre da antena cinquenta metros eram uma distância pequena mas não em termos de gravidade da terra era um equivalente a duzentos e cinquenta em Titã quilômetro em seu mundo natal Cole com toda certeza teria tido pouca dificuldade pois tinha passado sua infância na terra e seus músculos já teriam retomado sua força original Duncan pensava se não seria um desafio de Cole isto era bem típico dele e se fosse assim ele não teria outra escolha quando pisava no primeiro degrau o seu guia lhe disse não há muito lugar lá em cima na plataforma a não ser que precise de mim prefiro permanecer aqui embaixo Duncan podia reconhecer um homem preguiçoso quando o encontrava mas ficou satisfeito em aceitar aquela desculpa não queria que houvesse estranhos presentes quando estivesse encarando Cole frente a frente este confronto era algo que teria evitado se isto fosse possível mas este não era um serviço que pudesse ser transferido para outra pessoa mesmo que as instruções de Cole permitido a subida foi bastante simples embora a grade de segurança não fosse tão forte como Duncan desejasse além disso havia pedaços bastante enferrujados e agora que estava bem perto para tocar no metal podia ver que a montagem estava em piores condições do que tinha sido levado a imaginar a não ser que reparos de emergência fossem feitos com presteza Cíclope jamais veria o amanhecer do século 24 quando Duncan tinha completado sua primeira volta o guia chamou vamos selecionar um novo alvo daqui a cinco minutos você vai achar muito dramático Duncan olhou para a enorme concavidade agora encobrindo completamente o céu acima dele a ideia daquelas toneladas de metal balançando logo ali em cima era bem perturbadora e ficou feliz por ter sido o outro viu sua atitude e interpretou a corretamente mas você não será perturbado esta antena já está congelada há mais de dez anos o impulso enguiçou e não vale a pena consertá-lo então isto confirmava a suspeita de Duncan que aliás a tinha desprezado como uma ilusão de ótica a grande parábola acima dele estava na verdade a um ângulo bem pequeno em relação às outras não era mais parte ativa da rede de cíclope e estava agora apontando cegamente para o espaço a perda de um ou mesmo de uma dúzia de elementos não causaria diferenças muito grandes no sistema mas era típica do ar de negligência geral mais uma volta e estaria na plataforma Duncan fez uma pausa para respirar estava subindo muito devagar mas suas pernas já estavam começando a doer com aquele esforço totalmente inédito o que estaria ele fazendo naquele lugar fantástico de velhos triunfos e sonhos perdidos e como ele haveria de reagir àquele confronto inesperado e sem dúvida temido quando se vissem cara a cara com um pouco de atraso Duncan percebeu que uma pequena plataforma a cinquenta metros do chão nesta gravidade ameaçadora não era o melhor lugar para ter uma briga ele sorriu a imagem desta conjectura qualquer que fosse o seu desacordo a violência estaria fora de questão bem não tão inquestionável ele tinha acabado de pensar nisto acima dele via uma faixa estreita de chão de metal perfurado quase apenas suficiente para o lugar de onde saia a escada com um sentimento enorme de alívio puxando-se para cima com suas mãos sujas e os últimos degraus e ficou de pé entre monstruosas engrenagens motores hidráulicos silenciosos uma confusão de cabos uma porção de encanamentos desmontados e a delicada trama de suportes da agora inútil parábola de cem metros ainda não havia sinal de Kroll e Duncan começou a circundar cautelosamente a base da antena o piso tinha uns dois metros de largura e a grade protetora ficava na altura da cintura de modo que não havia muito perigo de qualquer maneira ele ficou bem longe da beirada e evitou olhar para baixo não tinha ainda completado a volta quando algo infernal irrompeu ouviu um movimento súbito de motores virando o denso ruído de máquinas em movimento adicionado de silfos e rangidos das engrenagens protestando depois de estarem muito tempo paradas mesconcavidades que olhavam para o céu estavam começando a girar em uníssono inclinando-se para o sul somente a que estava imediatamente sobre sua cabeça permanecia imóvel como um olho cego já incapaz de reagir a estímulos o movimento era bastante surpreendente e continuou por alguns minutos depois parou tão abruptamente quanto tinha começado ciclope tinha localizado um novo alvo para o seu escrutínio alô duncan disse crawl no meio do silêncio bem-vindo até certo inteiramente a salvo sobre a plataforma a alguns metros de distância ele não fez nenhuma tentativa de aproximar-se mas ficou olhando para duncan com uma expressão completamente imensurável nem amigável nem hostil depois depois veio aquela pausa embaraçosa quando nenhuma das partes deseja falar primeiro e como se prolongasse interminavelmente duncan se deu conta pela primeira vez de um leve murmuta a rede do cíclope estava viva agora e suas centenas de motores estavam funcionando em sincronia perfeita não havia nenhum movimento perceptível das grandes antenas mas elas iriam começar a movimentar-se a fração de um centímetro por segundo as múltiplas facetas do olho do cíclope tendo fixado o seu alvo nas estrelas estavam girando na velocidade precisa da contra rotação da terra que tolice dois homens adultos neste altar espantoso dedicado ao próprio cosmo portarem-se como crianças cada um tentando suplantar o outro Duncan tinha a dupla vantagem da surpresa e da consciência limpa não teria nada a perder se falasse primeiro não queria tomar iniciativa e com isso antagonizar qual alguma coisa trivial não não o tempo a quantidade de conversa sobre o tempo era uma coisa incrível na terra mas algo igualmente neutro foi o trabalho mais duro que já fiz aqui não posso acreditar que estas pessoas escalem montanhas Kroll examinou este truque verbal procurando por alguma armadilha depois encolheu os ombros e respondeu a montanha mais alta da terra é duzentas vezes mais alta do que isto aqui e os terrenos a escalam todo ano pelo menos o gelo tinha sido quebrado e a comunicação estabelecida duncan se permitiu um sinal de alívio ao mesmo tempo que agora estavam no mesmo lugar ficou chocado com a aparência de Kroll parte daquele cabelo dourado tinha se tornado cinza e havia muito menos cabelo naquele ano desde que tinham se encontrado pela última vez Kroll tinha envelhecido havia pés de galinha de ansiedade em volta dos olhos e seu senho estava agora permanentemente franzido também parecia que tinha encolhido consideravelmente e a gravidade da terra não poderia ser a única responsável por aquilo pois duncan era ainda mais vulnerável em titã ele sempre tinha que olhar para cima para falar com Kroll agora enquanto estava cara a cara seus olhos estavam no mesmo nível mas Kroll evitava o seu olhar e movia-se inquieto de cá para lá agarrando firmemente o caderno que ainda carregava a um momento encaminhou-se para a beirada da plataforma e inclinou-se quase que com um ostentatório descuido contra a grade protetora não faça isto protestou duncan e faz ficar nervoso este suspeitava duncan deveria ser o propósito por que você se importaria a resposta brusca entristeceu duncan além da medida só pôde responder se você não sabe é muito tarde para que eu lhe explique bom creio que esta não deve ser uma visita social suponho que você tenha visto Kalinde sim eu a vi o que está tentando fazer não posso falar por Kalinde ela nem sabe que estou aqui o que os Mackenzie estão tentando fazer para o bem de titã claro duncan achou melhor não discutir ele nem ficou zangado com a provocação calculada o que estou tentando fazer é evitar um escândalo e ainda não está tarde demais não sei do que está falando você sabe perfeitamente bem quem autorizou sua viagem para a terra quem está pagando duncan esperava que Kroll mostrasse alguns sinais de culpa mas estava enganado temos amigos aqui e não me lembro de que os Mackenzie tivessem preocupações com regulamentos como foi que o Malcom conseguiu o primeiro contrato de reabastecimento orbital isto foi cem anos quando ainda estava tentando incentivar a economia de titã agora não há desculpas para irregularidades financeiras especialmente para satisfazer fins pessoais isto era claramente um tiro no escuro mas parece que atingiu algum alvo pela primeira vez Kroll aparentou zanga você não sabe o que está falando um dia titã cíclope interrompeu delicada mas friamente eles já tinham quase que esquecido do lento tracejar das grandes antenas por todo lado e não tinham nem se dado conta do leve murmúrio ou das centenas de motores ligados a forma superior da 005 tinha estado protegida pelo guarda-chuva invertido da antena vizinha mas agora sua sombra já não estava caindo sobre eles o eclipse artificial tinha terminado e foram atingidos pelo sol dos trópicos duncan fechou os olhos até que seus óculos escuros se ajustaram à luminosidade quando os abriu de novo estava num mundo distintamente dividido entre a noite e o dia de um lado tudo era visível enquanto que na sombra alguns centímetros de distância não podia ver absolutamente nada o contraste entre a luz e a sombra foi tão exagerado pelos seus óculos que duncan podia até se imaginar na superfície sem atmosfera da lua estava também terrivelmente quente principalmente para os titanianos se você não se importa disse duncan ainda vamos nos mudar para o lado da sombra seria bem de crawl recusar-se ou por simples teimosia ou para demonstrar sua superioridade ele não estava nem usando óculos embora estivesse fazendo sombra com o caderno para surpresa de duncan crawl seguiu docilmente pelo patamar para dentro da convidativa sombra da parte norte da torre a simples banalidade da interrupção parece ter lhe desviado do seu curso como estava dizendo disse duncan depois que se acomodaram estou apenas tentando evitar situações embaraçosas que trariam desagrado tanto para titã como para terra não há nada pessoal nisto tudo e desejava que outra pessoa estivesse no meu lugar acredite col não respondeu logo mas curvou-se cuidadosamente ou colocou o seu caderno no pedaço da grade mais sem ferrugem que ele fez com que Duncan recordasse tão vivamente os velhos tempos que ele ficou absurdamente emocionado col nunca tinha sido hábil para externar suas emoções a não ser que quisesse ter as mãos livres e o caderno obviamente fosse um impedimento ouça com cuidado Duncan começou o corro seja o que for que Kalindi tenha lhe contado ela não me disse nada ela deve ter ajudado você a me encontrar nem mesmo isso ela nem sabe que estou aqui eu não acredito em você Duncan sacudiu os ombros e permaneceu em silêncio sua estratégia parecia estar dando certo mostrando que sabia muito mais do que na realidade o que na verdade era bem pouco ele esperava minar a segurança de Cole e suscitar mais afirmações da parte dele mas o que poderia fazer naquele podia apenas se apoiar na máxima de Cole a respeito do melhor manejo do imprevisível Cole começou naquele momento a andar de um lado para o outro de uma tal maneira que pela primeira vez Duncan se sentiu nitidamente nervoso lembrou-se do aviso de Kalinde e mais uma vez lembrou-se de que aquele lugar não era de modo algum adequado para o confronto com o adversário que podia ser um pouco desequilibrado subitamente subitamente Cole parecia ter tomado uma decisão parou seu hesitante passeio sobre o patamar estreito e virou-se nos calcanhares tão abruptamente que Duncan chegou a mexer-se involuntariamente para trás então percebeu com surpresa e alívio que as mãos de Cole estavam estendidas num gesto de súplica e não de ameaça Duncan começou ele numa voz agora com dar-me para o que estou tentando fazer era como se o sol tivesse explodido Duncan jogou as mãos para cima dos olhos e apertou as firmemente evitando a luminosidade intolerável ouviu um grito de Cole e um momento depois o outro colidiu violentamente contra ele retornando imediatamente a detonação actínica havia durado apenas uma fração de segundo poderia ter sido um raio mas se tinha havido onde estava o trovão deveria ter vindo instantaneamente com um relâmpago daqueles Duncan atreveu-se a abrir os olhos e notou que podia enxergar de novo embora através de um nevoeiro meio cor de rosa mas Crowe era óbvio não podia ver nada estava esbarrando como um cego por tudo com as mãos apertando os olhos e ainda o relâmpago não tinha visto se Duncan não tinha poderia ter agido em tempo tudo parecia acontecer em câmera lenta como num sonho não podia acreditar que era a realidade viu o pé de Crowe bater no precioso caderno de modo que este caiu voando no espaço agitando-se em direção ao solo como um pássaro estranho cego como estava Crowe deve ter percebido o que tinha acontecido totalmente desorientado fez um esforço inútil para agarrá-lo no ar depois bateu na grade protetora Duncan tentou alcançá-lo mas era tarde demais mesmo naquele momento não teria havido perigo mas os anos e a ferrugem tinham feito seu trabalho quando o traiçoeiro metal se partiu parecia Duncan que Crowe tinha gritado seu nome no último segundo capítulo 33 a audiência você não está sob sanção legal explicou o embaixador Pharrell se quiser posso pedir imunidades diplomáticas para você mas não seria inteligente e poderia levar a várias dificultades de qualquer maneira este inquérito é do interesse geral das partes implicadas queremos saber o que aconteceu tanto quanto eles e quem são eles mesmo que soubesse não poderia dizer a você digamos o departamento de segurança da terra vocês ainda tem esse tipo de tolice aqui pensava que espiãs e agentes secretos já estivessem extintos há cem anos burocracias são auto perpetuadoras você deveria saber disto mas as civilizações para usar uma frase que já ouvi alguma vez embora a polícia como em titã se ocupe da maioria das questões existem casos que exigem tratamento especial em tempo me pediram para assegurar-lhe que qualquer coisa que desejar revelar será mantida em sigilo e não será publicada sem a sua autorização e se você desejar posso ir com você para dar-lhe apoio moral e orientação mesmo agora Duncan ainda não sabia quem que o embaixador estava representando mas a oferta era razoável e ele a aceitou não podia ter nenhum prejuízo neste encontro privado alguma espécie de inquérito judicial obviamente era necessária mas quanto menos publicidade melhor ele mais ou menos esperava ser levado num carro às escuras numa viagem longa e tortuosa para algum prédio grande e subterrâneo nas Profumarland foi um pouco decepcionante terminar num pequeno escritório num antigo prédio do Departamento de Estado falando com um assistente do subsecretário com o nome improvável de John Smith uma investigação ulterior feita por Duncan revelou que ele realmente se chamava John Smith embora logo tivesse ficado claro que havia muito mais naquele escritório do que a mesa e três poltronas confortáveis Duncan suspeitou de um grande espelho que cobria a maior parte da parede seu anfitrião ou interrogador se quiséssemos ser melodramáticos percebeu a direção do seu olhar e sorriu para ele candidamente com a sua permissão senhor Duncan gostaríamos de gravar este encontro e existem vários outros participantes observando eles poderão se apresentar de tempos em tempos se o senhor não se importa não os apresentarei Duncan cumprimentou não tenho nenhuma objeção à gravação disse ele o senhor se importa se eu também usar o minissec houve um silêncio pesado quebrado apenas pelos rizinhos do embaixador aí o senhor Smith respondeu preferimos lhe dar uma cópia do transcrito posso lhe prometer que será bem detalhada Duncan não fez muita pressão provavelmente causaria embaraços se aquelas vozes envolvidas fossem ouvidas por estranhos de qualquer modo uma transcrição seria perfeitamente aceitável poderia confiar em sua memória para localizar erros ou omissões bom então melhor ainda disse o senhor Smith obviamente aliviado vamos começar simultaneamente alguma coisa estranha aconteceu no escritório sua cu tivesse de repente ficado maior não saberia dizer se estavam realmente em Washington ou em alguma parte distante da terra e deu-lhe uma sensação inconfortável de nudez o fato de estar cercado por uma audiência invisível de espectadores um momento depois uma voz falou no ar imediatamente à sua frente bom dia senhor Mackenzie seria bom para o senhor poupar-nos o seu tempo e por favor nos desculpe a reticência se o senhor pensa que isto é alguma espécie de melodrama de espionagem do século XX nossas desculpas em 99% das ocasiões estas precauções são totalmente desnecessárias mas nunca podemos dizer qual ocasião será a sintésima era uma voz poderosa amiga muito profunda e ressonante contudo havia nela algo de pouco natural um computador Duncan perguntou-se a si mesmo mas de qualquer modo não havia meio de distinguir a vocalização de um computador da fala humana especialmente agora que um número realístico de ah bem sentenças incompletas e erros gramaticais óbvios poderiam ser incorporados para que os participantes não eletrônicos de uma conversa pudessem sentir-se mais à vontade imaginou que estivesse ouvindo uma pessoa que falava através de um círculo que disfarçasse sua voz enquanto Duncan estava ainda decidindo se seria necessário responder um outro interlocutor falou desta vez a voz emergiu a cerca de meio metro de sua orelha esquerda é justo reassegurá-lo num ponto senhor Mackenzie até onde podemos saber nenhuma das leis da terra foi transgredida não estamos aqui para investigar um crime somente para solucionar um mistério para explicar uma tragédia se qualquer lei de titã estiver sendo violada espero que compreenda sim disse Duncan presumia que fosse este o caso estou satisfeito por obter a sua confirmação isto era na verdade um alívio mas sabia que ainda não podia relaxar talvez aquela afirmação fosse exatamente o que parecia ser um amigável pedido de cooperação mas poderia também ser uma armadilha agora veio uma voz feminina imediatamente por trás e Duncan teve que resistir ao impulso de virar para falar com a sua interlocutora será que esta mudança bastante desnecessária de mudar o foco de som era uma tentativa deliberada para desorientá-lo será que o consideravam assim tão ingênuo para nos poupar tempo deixe-me dizer que possuímos um completo sumário do passado do senhor Helmer e meu pensou Duncan o seu governo nos ajudou muito mas o senhor deve estar de posse de informações que são totalmente de seus amigos mais próximos Duncan aqueceu sem se preocupar em responder deveriam saber tudo sobre aquela amizade e o seu fim como se em resposta a um sinal oculto o senhor Smith abriu sua pasta e colocou cuidadosamente um pequeno objeto sobre a mesa o senhor reconhecerá este objeto evidentemente continuou a voz feminina a família Helmer pediu que fosse entregue ao senhor em custódia junto com o resto dos pertences do falecido a visão do minissec de Kroll virtualmente do mesmo modelo do seu foi por si só um choque tão grande que a princípio o resto da frase falhou em atingi-lo depois Duncan reagiu com um pulo e disse pode por favor repetir esta última frase houve uma demora tão surpreendente que estivesse na lua durante o curso da sessão Duncan ficou quase certo disto com todos os interrogadores havia um rápido ir e vir mas com a mulher havia sempre um lapso de tempo invariável os Helmers pediram que o senhor ficasse encarregado dos pertences de seu filho até nova ordem era um gesto de paz através da sepultura de todas as suas esperanças e Duncan sentiu seus olhos se encherem de lágrimas que não pôde reprimir olhou para a quantidade de microeletrônicos na mesa e sentiu uma profunda relutância mesmo em tocá-los ali estavam todos o segredo de Cole será que os Helmers teriam pedido que ele os guardasse se tivessem algo a esconder mas certamente havia muita coisa que Cole tinha ocultado deveria haver muita coisa naquele minissec que somente Cole sabia é verdade que teria sido guardado em palavras código muito bem escolhidas algumas delas possivelmente ligadas a circuitos para apagá-las para evitar intrusões desautorizadas naturalmente continuou a voz que vinha da lua se fosse mesmo da lua estamos interessados no que pode existir neste minissec em particular gostaríamos de qualquer lista de contatos aqui da terra endereços ou números pessoais sim pensou Duncan eu posso entender isto tenho certeza de que foram tentados a fazer alguns interrogatórios a esta altura mas estão com receio de possíveis circuitos de anulação das gravações e querem explorar outras alternativas primeiro olhou o pensativo para aquela com seus múltiplos botões e seu painel de leitura agora às escuras ali estava um invento de uma complexidade além da compreensão das eras mais antigas praticamente um simulacro de um cérebro humano dentro dele havia bilhões de bits de informação guardados em intermináveis redes atômicas aguardando para serem chamados através de sinais adequados ou apagados pelos sinais errados no momento estava sem vida inerte como a própria consciência no seu mais profundo sono não nem tão inerte assim o relógio e o calendário ainda deveriam estar operando marcando os segundos minutos e os dias agora já sem interesse para qual uma outra voz apareceu desta vez da direita a irmã Helmer se o seu filho tinha lhe deixado algumas palavras do código como é comum nestes casos o senhor saberá outros detalhes sobre este assunto mais tarde por enquanto não faremos nenhuma tentativa para obter leituras com sua permissão nós gostaríamos de reter o minissec no momento Duncan estava ficando meio cansado de ver tantas decisões sendo tomadas em seu lugar e aparentemente os Helmers tinham afirmado que ele deveria tomar posse das coisas de Cole mas não havia possibilidades de objeção e se o fizesse alguma formalidade legal sem dúvida se materializaria doar como aquelas vozes misteriosas o senhor Smith estava buscando na sua pasta de novo agora há um outro assunto tenho será isto sim Carl sempre carregava um caderno de desenho era este o que tinha consigo quando é o senhor gostaria de dar uma olhada e ver se há alguma coisa fora do comum notável de algum valor para esta investigação mesmo que lhe pareça muito trivial ou irrelevante por favor não hesite em dizê-lo que abismo tecnológico entre estes dois objetos o minissec era um triunfo da era neoeletrônica o caderno de desenho deve ter existido virtualmente imutável pelo menos por mil anos também o lápis metido por dentro dele era verdade como disse uma vez um filósofo da história que o homem nunca abandona completamente suas ferramentas antigas contudo os cadernos de Kroll sempre foram uma espécie de afetação ele podia mas nunca demonstrou talento para desenho artístico na medida que Duncan virava lentamente as páginas estava consciente dos olhares ocultos à sua volta sem nenhuma dúvida cada página tinha sido cuidadosamente registrada usando todas as técnicas que pudessem mostrar marcas invisíveis ou traços apagados era difícil acreditar que ele pudesse contribuir além das investigações que já haviam sido feitas Kroll aparentemente usava o caderno de desenho para anotar tudo o que lhe interessava tentando assim conduzir uma espécie de diálogo consigo mesmo e expressar suas emoções havia palavras cifradas e pequenos números escritos numa letra precisa fragmentos de cálculos e equações esquemas matemáticos e havia vistas do espaço obviamente desenhos esquemáticos de cenas com o círculo formalizado de Saturno pendurado no céu diagramas de circuitos com mais cálculos cheios de lâmpadas e ômegas e anotações de vetores que Duncan podia reconhecer mas não podia entender e aí de repente surgindo impetuosamente daquelas páginas de notas impessoais e esquemas mal feitos algo que respirava parecendo ter vida algo que poderia ter sido o trabalho de um verdadeiro artista um retrato de Kalindi desenhado com um cuidado obviamente amoroso deveria ser instantaneamente reconhecível contudo por estranho que parecesse Duncan por uma fração de segundo olhou para o retrato sem emoção esta não era a Kalindi que ele conhecia agora porque a mulher é a imagem do passado ali estava a Kalindi de quem os dois se lembravam a moça da bola de estéreo além do alcance do tempo Duncan observou a figura por longos minutos antes de virar a página estava realmente excelente bem diferente dos outros desenhos mas também quantas vezes Kroll não a teria desenhado repetidas vezes durante os anos anteriores ninguém a sua volta falou com ele nem o interrompeu e a um certo momento ele continuou mais cálculos padrões de hexágonos balançando na distância mas é evidente este é o entrelaçado da titanita mas o número que está escrito nada significa para mim parece um código de vide da terra você está certo é o número de então não é Ivor Mandelstein se é em quem estiver pensando esta pessoa nos assegura que o senhor Helmer nunca o procurou e nós acreditamos provavelmente é um número que adquiriu de uma maneira uma ou de outra anotou mas nunca chegou a usar mais cálculos agora com muitas frequências e ângulos de fase sem dúvida coisas de comunicações parte do trabalho regular de Kroll figuras geométricas todas baseadas no motivo hexagonal calinte de novo somente um perfil desta vez não demonstrando o encanto do primeiro desenho um padrão hexagonal de pequenos círculos visto no plano e na elevação somente alguns estavam desenhados em detalhe mas era óbvio que deveriam ser centenas óbvia a rede de ciclope ele tinha escrito o número de elementos e as dimensões totais por que você acha que ele estava tão interessado seria muito natural é o maior e mais famoso telescópio da terra ele me falou a respeito muitas vezes alguma vez falou em visitá-lo é possível que sim mas não me lembro afinal foram anos atrás as páginas seguintes embora muito superficiais e diagramáticas eram claramente dos detalhes do ciclope alimentação das antenas mecanismos de escrutínio pedaços obscuros de circuitos intercalados com mais cálculos ainda um desenho tinha sido esboçado mas não terminado Duncan olhou tristemente para o esboço depois virou a página como já esperava a outra página estava em branco disse fechando o caderno mas não estou conseguindo perceber nada a atividade de call do senhor Helmer era a ciência da comunicação ele tinha ajudado a criar a ligação dos planetas internos de Titã isto tudo é parte de seu trabalho seu interesse é absolutamente compreensível e não vejo nada de anormal nisto tudo talvez tenha razão senhor Mackenzie mas o senhor ainda não terminou Duncan olhou com surpresa para o ar vazio neste momento o subsecretário Smith fez um gesto referindo-se ao caderno nunca tome nada como definitivo comece pelo fim do caderno sentindo-se meio tolo Duncan reabriu o caderno e o virou de cabeça para baixo quando percebeu que call o tinha usado em ambas a página da capa estava em branco mas a página oposta continha uma única palavra enigmática Argus não significava nada para Duncan embora ele trouxesse a vaga lembrança de uma associação não identificável com a história virou a página e teve um dos maiores choques de sua vida quando olhou para o desenho que ocupava quase todo o papel foi transportado para o recife dourado não poderia ver engano contudo pelo que Duncan sabia Kroll jamais tinha manifestado interesse nas minúcias da zoologia terrestre somente a ideia de que um titaniano pudesse se interessar por zoologia marinha era levemente incongruente no entanto ali estava um estudo detalhado com a perspectiva meticulosamente organizada em YZ do ouriço pontudo diaderma somente uma dúzia de seus espinhos radiais estava demonstrada no desenho mas ficava claro que havia centenas ocupando a esfera de espaço em volta dele aquilo era bastante espantoso mas ainda havia algo mais notável este desenho deveria ter requerido horas de esforço devotado qual tinha dedicado a um insignificante invertebrado que certamente nunca deveria ter visto em sua vida todo o amor de habilidade que tinha aplicado em seu desenho de caliente a luz de um dia ensolarado do lado de fora do departamento de estado Duncan e o embaixador tiveram que esperar uns cinco minutos até que o próximo carro de transporte chegasse deslizando silenciosamente não havia ninguém por perto e Duncan então perguntou ao embaixador o nome Argus significa alguma coisa para você? de certo modo sim só que não sei de que maneira pode ajudar tenho ainda os remanescentes de uma educação clássica e se não estiver muito enganado Argus era o nome do velho cachorro de Odisseu ele o reconheceu quando voltou para Ítaca depois de ter se ausentado por vinte anos e depois morreu Duncan ficou cismando sobre esta informação por alguns segundos e depois deu de ombros você tem razão não ajuda em nada e ainda gostaria de saber porque estas pessoas que eu encontrei ou melhor que não encontrei estão interessadas em Carl como admitiram a princípio não há nenhum indício de que Cole tenha pelo menos em relação a terra como suponho que tenha apenas torcido algumas leis de titã e não quebrado só um momento só um momento disse um embaixador você me lembrou uma coisa sua face passou por umas contorções bastante elaboradas depois se alisou olhou para os lados com um ar conspirador viu que não havia ninguém escutando e o carro transporte ainda estava a uns três minutos de distância segundo o indicador penso que descobri mas peço-lhe que não atribua a mim mas considere esta minha especulação meio louca todo o organismo possui mecanismos para sua defesa você acabou de encontrar um deles parte do sistema de segurança da terra este grupo em particular sejam quais forem suas responsabilidades por são de pessoas importantes espero conhecer a maioria deles de fato uma das vozes mas isto não importa você poderia chamá-lo de comitê dos cães de guarda este comitê deve ter um nome um nome secreto naturalmente no curso das minhas atribuições ocasionalmente escuto coisas assim e cuidadosamente as esqueço bem Argo era um cão de guarda então haveria algum nome mais apropriado para este grupo preste atenção para o fato de que ainda não estou afirmando nada mas imagine a situação crítica de uma organização secreta quando chega a descobrir o seu nome cuidadosamente soletrado em circunstâncias altamente misteriosas era uma teoria bem plausível e Duncan tinha certeza de que o embaixador não a teria desenvolvido sem ter excelentes razões mas não tinha tudo isto está muito bem estou preparado para aceitá-lo mas que diabo tudo isto tem a ver com um desenho de um ouriço do mar sinto que estou ficando maluco aos pouquinhos o carro transporte estava agora parando em frente deles e o embaixador se despediu na porta se existe algum consolo nisto Duncan posso assegurar-lhe que está em muito boa companhia eu sacrificaria uma boa parte de minha modesta aposentadoria se pudesse dar uma espiada agora no subsecretário Smith e seus amigos invisíveis faixa 25 capítulo 34 negócios e desejo não havia meios de precisar olhando para Duncan de pé na janela de Galind se ele estava ou não olhando para o tráfego intenso da rua 57 numa noite fria de inverno quando os flocos de neve estavam caindo rapidamente para logo se derreterem contra a calçada aquecida mas estávamos no verão e não no inverno e mesmo a limusine do presidente Bernstein não estava tão velha como os carros que se moviam silenciosamente 100 metros abaixo ele estava observando o passado talvez um holograma do finado século XX contudo embora soubesse que estava realmente sob a terra não havia nada que pudesse fazer para convencer-se do fato estava embora em circunstâncias com as quais nunca poderia ter sonhado alguns dias atrás que ironia agora que a oportunidade tinha chegado que não sentisse nem a mais leve fama de desejo o o é isso perguntou desconfiado quando calinde lhe entregou um fino copo de cristal contendo um líquido vermelho sangue eu disse que o nome não significaria nada e se eu dissesse quanto custa você ficaria com receio de beber apenas experimente o devagar não terá outra oportunidade fará bem a você era gostoso suave levemente adocicado e Duncan estava bastante convencido carregado com muitos megatons de incontida energia ele o provou lentamente na verdade de movimentando-se no quarto ele não sabia o que esperar contudo o seu apartamento tinha sido algo como uma surpresa era quase frio em sua simplicidade mas grande e lindamente bem proporcionado com paredes cinza pombo e um teto azul abobadado como o céu e um tapete verde que dava a impressão de um pequeno mar havia mesmo umas doze peças de mobília quatro poltronas bem profundas dois divãs uma escrivaninha fechada uma vitrine cheia de porcelana chinesa uma mesa baixa sobre a qual estava apoiada uma caixa pequena e um livro esplêndido de primitivos do século vinte e é claro um console com sua tela exibindo arte abstrata muito distante da primitiva mesmo sem decadentes decadentes mas nossos filhos estarão talvez isto incluísse a geração de Kalindi o embaixador Farrell deveria estar certo tomou outro gole enquanto observava Kalindi em silêncio a orbitar pelo quarto claramente preocupada ela ajeitou a cadeira um milímetro para cá e ajustou um quadro um igualmente invisível milímetro para lá depois veio de volta para o divã e sentou-se ao lado de Duncan um pouco mais enou-se sobre a mesinha e pegou uma caixa que ali estava você já viu estas coisas perguntou enquanto destampava a caixa deitada num ninho de veludo estava uma coisa que parecia um grande ovo de prata duas vezes do tamanho dos ovos reais que Duncan tinha encontrado no hotel centenial o que é isto perguntou uma escultura pegue-o mas cuidado para não deixar cair apesar do aviso quase que deixou escapulir o ovo não era pesado mas parecia vivo até se mexendo em sua mão embora não revelasse nenhum sinal de movimento contudo quando o observou com mais cuidado poderia ver desmaiadas faixas opalescentes surgindo sobre a superfície e momentaneamente embaçando pareciam muito com ondas de calor porém não havia sensação de aquecimento envolva-o com ambas as mãos instruiu Kalinde e feche os olhos Duncan obedeceu apesar de um impulso quase irresistível de ver o que estava acontecendo ao objeto extraordinário que estava segurando sentiu-se completamente desorientado porque parecia que o sentido do tato o mais confiável de todos os mensageiros do homem para o universo exterior estava traindo-o pois a própria textura do ovo estava constantemente mudando já não lhe parecia um metal inacreditavelmente sentia-o peludo poderia estar acariciando um pequeno animal lanudo um gatinho talvez mas somente por segundos o ovo tremeu tornou-se duro e áspero era feito de lixa pele a lixa transformou-se em cetim tão macio e sedoso que desejava acariciá-lo não houve quase tempo para obedecer aquele impulso quando o ovo estava se liquefazendo e tornando-se gelatinoso parecia que estava quase escorrendo por entre seus dedos e Duncan teve que se esforçar para não largá-lo com nojo somente o conhecimento de que isto não poderia estar realmente acontecendo é que lhe deu forças para controlar o reflexo era feito de madeira não havia nenhuma dúvida sobre isto pois podia até sentir a textura antes tinha-se dissolvido em milhares de grânulos separados cada um tão pontudo e distinto que podia senti-los espetando sua pele e havia sensações as quais nem podia dar nome algumas deliciosas outras neutras mas algumas tão desagradáveis que ele quase não podia controlar finalmente quando entre suas mãos em concha sentiu o único e incomparável toque da pele humana a curiosidade e espanto triunfaram ele abriu as mãos e o ovo de prata estava completamente intacto embora agora parecesse uma escultura de sabão como é o nome disso dos céus gritou ele é um tactoide nunca ouviu falar neles não é fascinante não é faz ao sentido do tato o que o caleidoscópio faz com o sentido da visão não não me pergunte como funciona é algo ligado a estimulação elétrica controlada para que é usado tudo precisa ter uma finalidade é só um brinquedo uma novidade mas eu tinha uma boa razão para mostrá-lo a você ah eu sei a última da terra do conhecedor ela reconheceu aquela velha frase arapuca trouxe para ambos vividamente a lembrança daqueles dias em titã anos atrás tanga disse ela tão baixinho que quase não podia ouvir as palavras você acha que foi minha culpa estavam agora sentados a dois metros de distância no divã e ele tinha que virar o corpo para encará-la a mulher que vi agora não era mais aquela executiva segura de si que encontrou no titanic mas uma menina infeliz e insegura pensava quanto tempo duraria aquele estado de contrição mas aquele momento era bem verdadeiro como posso responder a isto respondeu ele ainda estou completamente no escuro indo na terra ou porque veio até aqui isto era uma verdade parcial o menissec de Crow tinha começado a revelar seus segredos mas Duncan ainda não estava preparado para discuti-los com ninguém muito menos com Calinde ela olhou para ele com um olhar de surpresa e respondeu você quer dizer que ele nunca lhe contou contou-me o que o que tinha acontecido naquela última noite a bordo da mentor não respondeu Duncan com lentidão dolorosa ele nunca me falou a este respeito depois de tantos anos aquela traição ainda estava amarga em sua memória agora sabia é claro que seria absurdo para dois jovens obcecados por sua própria tristeza pensar nos sentimentos de um garoto que adorava a ambos não podia culpá-los agora mas em seu coração nunca os tinha então você não soube que usamos uma máquina de alegria não tinha este receio a ideia não foi minha Carl insistiu e eu não sabia nada melhor mas pelo menos fui sensato o suficiente para não usá-la em mim mesmo bem só muito levemente eram ilegais mesmo naquele tempo como conseguiram uma a bordo da mentor havia muitas coisas na mentor de que ninguém nunca soube da existência tenho certeza disto mas o que aconteceu Calinde levantou-se de novo e começou a caminhar de lá para cá evitando o olhar de Duncan e continuou não gosto de pensar nisto mesmo agora me assusta e posso compreender como as pessoas ficam desesperadamente viciadas com ela tenho certeza de que seus dedos jamais tocaram algo tão palpável como um tactoide a máquina do prazer é a mesma coisa faz com que a vida real nos pareça pálida e pobre e Kroll lembro-me bem usou-a no ponto máximo eu lhe disse que não fizesse aquilo mas ele riu estava certo de que poderia manejá-la sim pensou Duncan seria bem a maneira como ele agiria embora nunca tivesse visto um amplificador de emoções havia um sob controle apropriado no hospital central de Oasis era um instrumento psiquiátrico de valor mas quando as versões simples portáteis batizadas de máquinas do prazer foram lançadas no mercado perto da metade do século espalharam-se como uma praga nos mundos habitados ninguém jamais poderia saber quantas mentes imaturas foram destruídas por elas queimadura do cérebro era uma doença dos anos 60 curso deixando centenas de sequelas emocionais Kroll teve sorte de ter escapado mas evidentemente ele não tinha escapado era esta a verdade a respeito do seu esgotamento nervoso e a explicação de sua mudança de personalidade Duncan começou a sentir uma raiva gelada de Kalind ele não acreditava em seus protestos de inocência ela já deveria saber das coisas mesmo naquela época mas parte da sua raiva era baseada em julgamentos morais ele culpava Kalind por ela ainda estar viva enquanto que Kroll estava congelado no necrotério de Aidan como uma esplêndida estátua de mármore destruída pelo tempo e depois cuidadosamente restaurada teria que aguardar lá naquele lugar até que as complicações legais que envolviam o destino de defuntos extraterrenos fossem resolvidas esta era uma outra ele tinha feito tudo o que considerava necessário antes de despedir-se do amigo que já tinha perdido muito antes de sua morte acho que percebo o cenário continuou Duncan tão ásperamente que Kalind o encarou com súbita surpresa mas fale-me do resto o que aconteceu depois Kroll tinha o hábito de me mandar longos discursos loucos selados em entrega especial dizia que jamais seria capaz de amar mais ninguém disse-lhe para não ser tolo mas para esquecer-me o mais rápido que pudesse desde que jamais poderíamos nos encontrar de novo o que mais poderia dizer não percebia como era inútil aquele conselho como se dissesse alguém para que parasse de respirar só descobri anos depois o que é que a máquina do prazer causava no cérebro você sabe Duncan ele estava falando a verdade literal quando disse que nunca poderia amar mais ninguém quando as máquinas do prazer reforçam os circuitos de prazer ente de desejos quase indestrutíveis os psicólogos chamam a isto de impressões elétricas creio que devam existir técnicas para modificar estas impressões atualmente mas antigamente há 15 anos não havia meios nem mesmo na terra e certamente muito menos em Titã depois de algum tempo parei de responder não havia nada que pudesse fazer mas ainda ouvia notícias de Cole muitas vezes por ano jurava que mais cedo ou mais tarde viria a terra para ver-me de novo e eu não o levei a sério talvez não pensou Duncan mas tenho certeza de que não estava completamente desinteressada devia ser muito sedutor ter nas mãos a alma de uma pessoa bonita e talentosa como Cole mesmo que tivesse sido escravizada incidentalmente com a ajuda de uma máquina o qual tinham todos terminado violentamente já eram condenados ao fracasso desde o seu início sempre a imagem de Carlin onde deveria ter pairado como um ideal inatingível entre Cole e a felicidade como deveria ter sido solitário e quantos mal entendidos teriam sido evitados se a causa do seu comportamento tivesse sido compreendida a tempo mas talvez nada pudesse ter sido feito e de qualquer modo seria fútil sonhar com oportunidades perdidas quem era o velho filósofo que disse a raça humana jamais conhecerá a felicidade se as palavras se fosse não forem esquecidas então deve ter sido uma surpresa para você quando ele finalmente apareceu não ele tinha me dado vários indícios fiquei um pouco à espera dele durante um ano aí ele tinha chegado num voo especial e me veria tão logo completasse o seu condicionamento à gravidade era uma nave de reabastecimento para pesquisa terrena voltando vazia e rápida mesmo assim levou 50 dias e não poderia ter sido uma viagem muito confortável Duncan acrescentou para si mesmo 50 dias dentro daqueles transportes do espaço com sistema de manutenção de vida mínimo que contraste com assírio teve pena dos oficiais que inocentemente sucumbiram a persuasão de Cole e esperava que a corte de inquérito não arruinasse suas carreiras Kalinde tinha recuperado um pouco de sua pose parou de andar de lá para cá e juntou-se a Duncan no divã não estava não estava certa de querer revê-lo depois de todos esses anos mas sabia o quão decidido ele estava teria sido inútil tentar evitá-lo então suponho que você possa dizer que tomei uma atitude de mínima resistência ela não funcionou é claro e eu deveria ter sabido disto depois vimos num jornal que você tinha chegado à terra isto deve ter representado um choque para Kal o que disse ele não falou muito mas pude perceber que estava inquieto certamente ele deve ter comentado alguma coisa com você somente me pediu para que se você me procurasse eu não lhe dissesse que ele estava na terra esta foi a primeira vez que suspeitei de que havia algo errado e comecei a preocupar-me com a titanita que ele havia me pedido para vender isto é uma bobagem esqueça isto digamos que esta fosse uma das muitas ferramentas que Kohl usava para chegar a seus objetivos mas gostaria de saber algo quando eu te procurei pela primeira vez ele ainda estava com você ditação que por si só deu-lhe metade da resposta depois Kalindi respondeu desafiadora claro que estava e ficou muito zangado quando disse que ia ao seu encontro tivemos uma briga feia sobre o assunto e não era a primeira ela suspirou bastante dramática naquele momento mesmo Kohl tinha percebido que não daria certo eu o tinha prevenido muitas vezes mas não me acreditava ele se recusava a acreditar que Kalindi que tinha conhecido há 15 anos e cuja imagem estava queimada em seu cérebro já não existia mais Duncan não havia pensado ainda que um dia poderia ver lágrimas nos olhos de Kalindi mas estaria ela chorando por Kohl ou por sua juventude perdida tentou ser cínico mas não foi bem sucedido tinha certeza de que alguma parte do seu sofrimento era muito genuína e o próprio ficou profundamente sensibilizado e mais do que isso porque agora para sua grande surpresa sentiu que a simpatia não era a única emoção que sentia por Kalindi ele nunca havia pensado que a dor partilhada poderia ser um afrodisíaco não fez nada para evitar aqueles sentimentos apenas não desejava apressar as coisas ainda tinha muito que ouvir e só Kalindi poderia lhe contar ele ficava sempre desapontado quando fazíamos amor ela continuou chorosa embora a princípio tentasse disfarçar eu podia perceber muito bem e não era nada agradável porque fazia com que eu me sentisse incompetente a esta altura eu já tinha aprendido muita coisa sobre eletroimpressões e sabia exatamente qual era a dificuldade o caso de Kal não então ele ficou cada vez mais frustrado e até violento algumas vezes me assustava você sabe como ele era forte olhe pra isto com outro gesto teatral ela abriu a blusa mostrando o braço superior esquerdo sem falar no busto todo ele me agrediu aqui tão violentamente que fiquei seriamente machucada você ainda pode ver a marca mesmo com a maior boa vontade do mundo Duncan não pôde descobrir nenhum traço de machucado na pele branco leite macia como o cetim que estava exposta a sua admiração de qualquer modo a revelação não o deixou insensível então foi por isto que você desligou o vídeo disse com simpatia e aproximou-se aí o amigo de Ivor me chamou com aquela pergunta sobre se que fosse uma coincidência rara você sabe Duncan aquilo foi um truque muito indelicado que me fizeram ela parecia mais triste do que zangada e não se afastou dele quase a metade do sofá estava agora desocupada e de repente tudo começou a acontecer rapidamente você sabe que a segurança terrena mandou dois agentes me entrevistarem não mas supunha que isto acontecesse o que você disse para eles tudo é claro e eles foram muito gentis e compreensivos comigo e também estabanados disse Duncan com profunda mágoa ah Duncan aquilo foi um acidente você era um convidado importante e tinha que ser protegido teria havido um escândalo interplanetário se algo acontecesse antes do seu discurso no congresso mas você nunca deveria ter ido não era perigoso estávamos tendo uma discussão perfeitamente amigável como eu poderia saber que um daqueles idiotas apertadores de botões estava escondido na antena vizinha o que ele poderia fazer tinha recebido ordem de protegê-lo a qualquer custo e tinha sido avisado de que Kroll poderia tornar-se violento pareceu-lhe que vocês tinham começado uma briga e aquele tiro de laser teria apenas cegado Kroll por algumas horas foi tudo um acidente terrível ninguém é culpado talvez pensou Duncan levasse um longo tempo para poder algum dia encarar aqueles acontecimentos sem se emocionar se havia alguma culpa estava espalhada numa fina camada entre os dois mundos como a maioria das tragédias humanas esta tinha sido causada não por más intenções mas por erros de julgamento se se malcom e colin não tivessem insistido que marcasse o encontro com col para tirar as coisas a limpo se não tivesse querido que col provasse sua inocência e dado a ele deliberadamente a oportunidade para corrigir-se mesmo ao ponto de inconscientemente mas agora já sabia disto colocar-se inteiramente sob seu poder talvez col tivesse sido realmente perigoso mas aquilo era algo que jamais poderia saber parecia que ambos haviam sido envolvidos numa complexa tessitura do destino da qual não houve possibilidade alguma de escapar e embora a escala daquele desastre fosse muito maior e qualquer comparação pudesse parecer ridícula Duncan lembrou-se novamente do Titanic ele também tinha sido condenado como se os deuses tivessem conspirado contra ele através de uma série de eventos se os avisos de rádio não tivessem sido soterrados sob os cartões e mensagens de negócios se aquele iceberg não tivesse espatifado inacreditavelmente todos aqueles compartimentos estanques se o operador de rádio do navio somente a vinte quilômetros de distância não estivesse fora do posto quando o primeiro sinal de SOS foi emitido na noite do Atlântico se existissem mais barcos salvavidas tinha sido como uma falha em todas as séries de implementos de segurança uma por uma contra riscos incalculáveis até que a catástrofe foi inevitável talvez você esteja certa disse Duncan tentando consolar-se a si mesmo tanto quanto a Kalinde eu não culpo ninguém nem mesmo a Kroll pobre Kroll ele realmente me amava ter vindo Duncan não respondeu embora por um momento fosse tentado certamente Kalinde não poderia acreditar que este fosse o único motivo mesmo um homem de cérebro queimado por uma daquelas diabólicas máquinas do prazer deveria ter outros interesses e o objetivo de Kroll era tão espantoso que mesmo agora Duncan não podia acreditar na figura que estava lentamente emergindo de seu caderno de notas e das porções secretas do seu minissec Kroll tinha sido um pesadelo e Duncan era o único homem vivo que o entendia parcialmente como o comitê Argus deveria estar estarecido aquele pensamento deu a Duncan uma pesada noção de poder embora em alguns momentos desejasse que o peso do conhecimento o tivesse alcançado de outra maneira ou não o tivesse alcançado de maneira alguma por que o poder e a felicidade Kroll tinha procurado ambos e ambos escorregaram por entre seus dedos Duncan ainda não sabia como iria aproveitar esta lição que permaneceria por toda a sua vida mas se a felicidade era inatingível pelo menos o prazer estava sob seu alcance e não deveria ser desprezado por alguns momentos esqueceria os negócios de estado e daria as costas para um enigma muito mais profundo do que aqueles que Kalindi vendia a seus clientes era estranho como a roda da vida tinha completado todo o círculo há 15 anos Kroll e ele tinham lastimado juntos a perda de Kalindi agora ele e Kalindi choravam a morte de Kroll e naquele momento Duncan sabia embora fosse apenas uma pequena sombra daquela terrível ânsia alguma coisa a respeito deve ter experimentado como era verdadeiro o fato de que ninguém se recuperava inteiramente do passado foi quase tão bom quanto esperava mas Kalindi já não tinha gosto de mel FAIXA 27 CAPÍTULO 35 ARGUS PANOPTES quer dizer que tinham se enganado a respeito de Argus se isto fosse momento para risos Duncan o teria feito Colin o colocou na pista com um de seus telex econômicos não seria necessário ir até Titã para verificar um ponto tão alimentar que Argus você fala Colin tinha perguntado existem três alguns minutos com a enciclopédia do console esclareceu-lhe a dúvida como o embaixador Farrell tinha lembrado Argo era mesmo o cachorro de Odisseu que tinha reconhecido o dono quando este voltou do seu exílio o nome era certamente apropriado para uma organização secreta de vigilância dado a fazer as suas investigações o comitê Argus não fosse tão secreto assim como parecia Bernie Patras já tinha ouvido falar nele e George Washington admitiu com um certo embaraço que eles o haviam interrogado claro que perguntaram algumas coisas mas não há nada com o que se preocupar Eivor Mandelstein foi mais direto mesmo um pouco sarcástico estou acostumado com o sigilo em meus negócios e poderia ensinar-lhes algumas coisinhas eles não durariam nem cinco minutos no tempo de Stalin ou mesmo no tempo dos velhos Czares mas suponho que ainda sejam necessários a sociedade sempre irá precisar de algum sistema de alarme para localizar descontentes antes que estes causem alguma perturbação só duvido que algum sistema realmente funcione quando se torna o segundo Argus tinha sido o construtor do navio mítico ou talvez não tão mítico o Argo Duncan nunca tinha ouvido falar no Velocino de Ouro e a lenda o fascinou Argo seria um bom nome para uma nave espacial pensou ele mas mesmo estas associações nada tinham a ver com as notas de Cole pensava como foi que Cole tinha encontrado o terceiro Argus sua mente inquisidora tinha percorrido muitos atalhos da fantasia e também da ciência e agora que tinha a chave Duncan compreendia porque o projeto que tinha dominado os últimos anos de vida de Cole poderia ter tido apenas um nome aquele do deus onividente de múltiplos olhos que poderia olhar em várias direções simultaneamente Argus Panoptes este era diferente de Ciclope que podia ter tido uma demora de cerca de trinta horas antes que o computador legal de Titã pudesse aprovar o testamento de Cole depois Armand Helmer informou como Duncan esperava que continha uma lista de palavras obviamente em código presumivelmente as chaves para as lembranças privadas do minissec Armand teria feito os eleques dos códigos com toda a boa vontade Duncan o impediu em tempo graças a experiência recente o ingênuo Mackenzie que tinha chegado a terra apenas algumas semanas tinha se tornado levemente paranoico esperava que não se tornasse obsessivo como às vezes lhe parecia o caso de Collin contudo talvez Collin estivesse com a razão só quando o comitê ainda relutante finalmente lhe entregou o minissec de Cormand que mandasse os códigos por Telex agora não teria a menor importância se fossem interceptados somente ele poderia usá-los ao todo eram doze combinações com formatos idênticos todas iniciavam com um G barra T ou procure instruções seguidas pelos seis dígitos binários um zero um zero 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 podia ser um número arbitrário mas parecia ter alguma associação mnemônica implicada era um truque comum usar o dia ou o ano de nascimento Carl tinha nascido em quarenta e Duncan não ficou surpreso com a resposta quando converteu a base um zero um zero 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 para a base dez embora estivesse meio desapontado com um subterfúgio tão óbvio contudo o código estava bem oportunidades seriam bem remotas de que alguém numa investigação ao acaso pudesse se dar conta das sequências alfabéticas que se seguiam embora fossem fáceis de lembrar ao menos para alguém digitar estavam a salvo de descobertas acidentais cada uma era um nome soletrado às avessas um velho truque que não tinha perdido sua eficácia a lista começou com gt 10 1000 samming e continuou com gt shisat gt sunaj gt enoid gt ebop aí kohl ficou cansado de luas porque o próximo era 10 1000 gt dinrama isto certamente seria uma mensagem pessoal e também seria evidentemente gt 10 1000 1000 e dinamac não 000 naknud embora não fosse razoável esperá-lo duncan sentiu uma pontada momentânea de ressentimento mais alguns nomes de família mas ele nem os notou porque seus olhos já tinham percebido o nome final gt 10 100 000 sugra a busca tinha terminado mas não estava concluída poderia haver ainda uma última barreira a maior parte dos homens tinha segredos que gostaria de manterem violáveis mesmo após sua morte ainda era possível que a não ser que aqueles códigos fossem usados corretamente pudessem dar partida a ordem de anular possível mas pouco provável Kroll com toda a certeza queria deixar estas memórias do contrário não teria nenhum aviso em relação aos mesmos talvez a melhor coisa fosse um telex para a irmã no caso de Kroll ter deixado algumas instruções que seu pai amargurado não tivesse notado isto tomaria horas e poderia ainda ser inútil Duncan verificou novamente a lista procurando pistas e não encontrando nenhuma a sequência 101000 poderia significar anular ele poderia especular para sempre sem nada encontrar não havia nenhum sinal hashtag ou execute no final das sequências mas aquilo não provava nada pois poucas pessoas se preocupariam em escrever coisas tão óbvias nove vezes dentre dez era omitido como já sendo do conhecimento geral corriqueiras de cancelar a ordem anular era bater execute duas vezes em rápida sucessão a outra maneira era bater as teclas com um intervalo definido entre as duas batidas sentindo um leve traço de culpa bateu GT 101000 idnilak kalind ao contrário parando por uma fração de segundo antes de completar a sequência com hashtag se estivesse errado kalind nunca sabia embora a última mensagem de qual para kalind fosse anulada nenhuma das outras mensagens seriam procuradas ao acaso seus receios eram infundados duncan ouviu apenas as palavras iniciais alô kalind quando você ouvir isto estarei antes de tocar o botão de parar e o minissec ficar de novo em silêncio ele estava atrás de coisas mais importantes talvez um dia quando tivesse mais tempo não aquilo era uma tentação a qual seria forte o bastante para resistir e então num ambiente luxuoso e isolado do hotel centenial com um cartão de não perturbe para todos os visitantes e mensagens que pudesse receber duncan bateu gt sugra 3 argos ao contrário cancelou seus compromissos por dois dias e recebia as refeições no quarto ou para verificar algum ponto técnico mas a maior parte do tempo ficava só comungando com mortos finalmente estava pronto para encontrar novamente o comitê argos em seus próprios termos compreendeu tudo exceto é claro o mistério maior de todos como qual teria ficado deliciado se tivesse sabido algo sobre o recife dourado o escritório não tinha mudado e talvez a audiência invisível ainda fosse a mesma mas não havia nenhum vestígio daquele duncan mackenzie inseguro de alguns dias atrás que pensava se deveria ou não pedir imunidades diplomáticas aceitaram sem nenhuma discussão a sua explicação sobre a palavra argos embora não imaginasse que estivessem muito impressionados por este súbito conhecimento da mitologia clássica a conspiração naquele desapontamento talvez o comitê tivesse que encontrar uma nova razão para sua existência haveria mesmo algum movimento subversivo na terra ou era apenas uma piada esta não era de modo algum a melhor ocasião para fazer esta pergunta embora duncan tivesse ficado tentado o comitê suspeitava de que ele soubesse a importância do nome argos para a segurança da terra e ele sabia que eles sabiam cada lado entendia o outro perfeitamente e o próximo item das negociações foi logo iniciado então o que era o argos de Carl Helmer perguntou a mulher que duncan imaginava estar na lua e pode nos explicar este comportamento singular duncan abriu o caderno de notas já manchado para demonstrar aquele desenho estarrecedor que o tinha surpreendido tanto quando o viu pela primeira vez mesmo agora ele não podia pensar em nada além de um ouriço do mar mas o diadema tinha apenas trinta ou quarenta centímetros de comprimento margos teria no mínimo mil quilômetros de diâmetro se a análise de cor estivesse correta e sobre isto duncan já não tinha a menor dúvida embora não pudesse nunca dizer as suas razões Carl Helmer teve uma visão começou tentarei descrevê-la o melhor que puder embora este não seja o meu campo de conhecimento mas eu conheci a sua psicologia e talvez possa fazê-los compreender o que ele estava tentando fazer vocês podem ficar desapontados novamente e desprezar toda a teoria como uma ilusão de um cientista louco mas estarão enganados isto poderia ser infinitamente mais importante do que alguma conspiração trivial ameaçando o seu pequeno mundo Carl era o cientista que sempre estava esperando fazer alguma descoberta grandiosa mas nunca o conseguiu embora fosse altamente criativo mesmo os seus mais audaciosos voos estavam sempre baseados na realidade e ele era muito ambicioso se fosse assim murmurou uma voz baixa ao seu lado seria uma falta grave e de maneira severa César teria respondido perdoe por favor continue a referência era pouco familiar a Duncan e ele demonstrou seu descanso parando por alguns segundos estava interessado em muitas coisas quase em tudo talvez mas sua maior paixão era o ainda insolúvel sete costumávamos discuti-lo por horas intermináveis quando éramos garotos não podia nunca perceber quando ele estava falando sério mas agora eu estou falando muito sério porque nós nunca detectamos sinais de rádio das sociedades avançadas que certamente devem existir lá no espaço qual tinha muitas teorias mas no final ficou com a mais simples não é original e estou certo de que já conhecem nós mesmos emitimos sinais somente há cerca de cem anos cobrindo superficialmente o século vinte no final deste século mudamos para sistióticos concentrando todo o poder destes sistemas onde eles eram necessários sem desperdiçá-los nas estrelas isto deve ser igualmente certo para civilizações tão avançadas quanto as nossas eles só poluem o universo com sons indiscriminados de rádio há cerca de um século ou dois uma breve fração de toda sua história então mesmo que existam milhões de sociedades avançadas nesta galáxia talvez existam apenas algumas no estágio em que estávamos há três séculos ainda espalhando sinais de rádio em todas as direções e a lei das probabilidades demonstra ser quase impossível que qualquer destas culturas eletrônicas esteja dentro do alcance de detecção mas antes que abandonemos a pesquisa devemos explorar todas as possibilidades e há uma que nunca foi investigada porque até agora não havia por três séculos estivemos estudando ondas de rádio nas faixas de centímetros e metros mas ignoramos completamente as ondas longas de dezenas e centenas de quilômetros de extensão bem havia com efeito muitas razões para esta negligência primeiramente é impossível estudá-las da terra elas não atravessam a ionosfera e deste modo jamais alcançam a superfície você tem que ir para o espaço para observá-las mas para as ondas mais longas não adianta ir apenas fora da órbita ou para o outro lado da lua onde o cíclope foi construído você tem que viajar pela metade do sistema solar porque o sol possui uma ionosfera igual a da terra exceto que ela é bilhões de vezes maior absorve todas as ondas de mais de dez ou vinte quilômetros de extensão se quisermos detectá-las teremos estas ondas foram observadas mas somente em algumas ocasiões há cerca de quarenta anos uma missão de pesquisa solar captou-as a missão não estava à procura de ondas de rádio estava medindo os campos magnéticos entre Júpiter e Saturno observou pulsações que deveriam ser provocadas por uma emissão de rádio a cerca de quinze quiloherts correspondendo a um comprimento de onda de vinte quilômetros a princípio se pensou que viessem de Júpiter que ainda está cheio de surpresas magnéticas mas aquela fonte foi eventualmente desprezada e a origem ainda é um mistério desde aquele momento já surgiram uma meia dúzia de observações todas elas feitas por instrumentos que mediam outras coisas ninguém procurava diretamente por estas ondas vocês verão por que dentro de alguns momentos o exemplo mais de uma equipe que fazia uma pesquisa em Apetus obtiveram um registro bastante extenso sintonizado com bastante precisão aos nove quiloherts o que representa trinta e três quilômetros de extensão de onda pensei que gostaria de saber disto Duncan consultou um pedaço de papel e cuidadosamente bateu uma sequência de números e letras no minissec para dentro do silêncio sem eco daquela sala Crow falou de seu sepulcro com a fala rápida de um profissional esta é a gravação completa demodulada e apressada até sessenta vezes de modo que duas horas são comprimidas em dois minutos começando agora através de vinte anos uma lembrança infantil veio de repente a memória de Duncan lembrou-se de ter ouvido na noite de Titã aquele grito oriundo do espaço monstruoso bicho mas não acreditou em sua conjectura mesmo antes de Cole a ter destruído agora aquela fantasia retornava mais poderosa do que nunca este som ou melhor este infra-som pois estava muito abaixo da capacidade auditiva do ser humano era como uma batida lenta do coração de um gigante ou dobrar de um sino tão imenso que a catedral poderia caber dentro dele ao invés do contrário ou talvez as ondas do mar com ritmo invariável rolando para sempre contra alguma praia desolada num mundo tão antigo que embora o tempo ainda existisse a mudança já tinha sido extinta a gravação como sempre tinha acontecido deixava Duncan todo arrepiado e com calafrios na espinha lembrança a imagem daquela criatura mais poderosa da terra pulando com força e glória para o céu acima do recife dourado poderia haver bichos nas estrelas em relação aos quais os homens se sentiriam como os piolhos em relação às baleias foi um alívio quando a gravação terminou e a voz de Kroll surpreendentemente sem emoção comentou notem a incrível constância da frequência o período original é de cento e trinta e dois segundos não variando por mais de um por cento isto implica num consciente de inteligência bastante alta digamos o resto é técnico disse Duncan desligando o gravador eu apenas queria que ouvissem o que trouxe a equipe de pesquisa de Iapetus e é uma coisa que jamais poderia ser captada dentro da órbita de Saturno uma ave bastante segura de si surgiu do ar por trás dele mas isto tudo é material antigo familiar a todos que trabalham neste campo Sandelman e Korowski demonstraram que estes sinais eram quase certamente as oscilações de relaxamento numa nuvem de plasma próxima dos pontos troianos de Saturno Duncan sentiu sua fachada de especialista de improviso murchar rapidamente ele deveria ter imaginado que haveria alguém naquela audiência que soubesse mais sobre o assunto do que ele possivelmente até mais do que Cole não tenho competência para discutir este assunto replicou estou apenas relatando as opiniões de Karl Helmer ele acreditava que deveria haver toda uma ciência nova esperando para ser descoberta afinal toda vez que explorávamos alguma nova região do espectro isto nos levava a descobertas estarrecedoras totalmente inesperadas Helmer estaria novamente mas para estudar estas ondas gigantescas mais de um milhão de vezes maiores do que aquelas observadas na radioastronomia clássica precisamos usar antenas gigantescas de tamanho correspondente tanto para captá-las porque são fracas como para determinar as direções de suas origens era isto o Argus de Karl Helmer seus registros de gravação e seus desenhos contém esboços bastante detalhados deixo a outros a avaliação de sua exequibilidade Argus olharia para todas as direções simultaneamente como os radares detectores de mísseis do século XX seria o equivalente tridimensional do Ciclope e centenas de vezes maior do que ele porque precisaria ter de diâmetro preferivelmente 10 mil quilômetros para obter boa energia de resolução nestas frequências ultra baixas contudo necessitaria de constituir-se com muito menos materiais do que o Ciclope porque seria construído no espaço longínquo sob condições de ausência de gravidade Helmer escolheu como localização o planeta Minimozin a mais externa das luas de Saturno e parece ter sido uma escolha muito lógica pois Minimozin está a 20 milhões de quilômetros de distância de Saturno bem livre da fraca ionosfera daquele planeta e distante o suficiente para que suas forças de atração sejam pouco significativas mas o mais importante de tudo possui quase que rotação zero somente uma gate poderia cancelar o seu giro inteiramente Minimozin seria então o único corpo planetário sem rotação nenhuma e Helmer sugere que possa ser um laboratório ideal para várias experiências cósmicas como por exemplo um teste no princípio de Marte interrompeu aquela voz jovem e confiante sim concordou Duncan agora bem mais impressionado com o seu crítico desconhecido esta era uma das possibilidades mencionadas por ele mas voltando ao Argus Minimozin serviria de miolo ou núcleo de rede milhares de elementos pouco mais que fios retezados irradiaram dele como os espinhos de um ouriço assim poder e acidentalmente a temperatura de Minimozin é tão baixa que supercondutores bem baratos poderiam ser usados contribuindo enormemente para a eficiência do sistema não ficaria envolvido em detalhes sobre ligações e fases que permitiriam ao Argus mover eletricamente suas antenas sem movê-las fisicamente de modo a concentrá-las em qualquer região do espaço tudo isto e ainda muito mais Helmer desenvolveu em suas notas usando técnicas inspiradas no Ciclope e outros radiotelescópios os senhores podem pensar como eu fiz em como ele intencionava levar a cabo tal projeto ele planejou uma demonstração simples a qual tinha certeza de que forneceria evidências necessárias para prover sua teoria ele ia lançar dois grandes pesos maciços em direções exatamente opostas cada um rebocando um fio fino de muitas centenas de quilômetros de comprimento quando os fios esticados os pesos seriam propulsionados e ele obteria uma antena bipolar simples de talvez uns mil quilômetros de extensão esperava poder persuadir o sistema solar a fazer o experimento que seria bem barato e certamente produziria alguns resultados de valor depois tentaria segui-lo com esquemas mais ambiciosos disparando fios em ângulos retos e assim por diante mas acho que já disse o suficiente para que vocês julguem por si mesmos havia muito mais que não tive tempo de transcrever espero que possam ser pacientes pelo menos até após o centenário como sabem foi para isto que vim à terra e tenho trabalho a fazer obrigado por seu apoio moral Bob disse Duncan quando ele era a luz do sol da Virginia Avenue mas eu não falei nada estava completamente fora do assunto estava esperando que alguém perguntasse aquilo que ainda estou ansioso para saber o que? perguntou Duncan desconfiado como é que Helmer pensava que poderia consegui-lo ah isto disse Duncan meio desapontado este aspecto do assunto me parecia tão sem importância no momento penso que entendo sua estratégia quatro anos atrás quando entregou seu projeto para um sistema simples de detecção de ondas longas como nós não podíamos arcar com o projeto e ele não queria dizer o que na realidade tinha a intenção de conseguir ele tinha decidido que viria diretamente a terra para convencer os grandes cientistas daqui adquirir dinheiro de alguma forma tenho certeza de que esperava obter sucesso tão rápido que nós esqueceríamos qualquer pequena infração das leis de câmbio era um jogo é claro mas ele o considerava tão importante que estava preparado para correr todos os riscos hum murmurou o embaixador obviamente não muito impressionado sei que Helmer era seu amigo pessoal e não desejo falar ásperamente de sua pessoa mas não seria justo chamá-lo de um gênio científico e um psicopata criminal para sua surpresa Duncan ficou abismado com aquela descrição de qualquer modo tinha que admitir que havia algo nela de verdadeiro um dos atributos do psicopata um termo ainda pouco usando de esforços profissionais para erradicá-lo era a cegueira moral para quaisquer interesses que não fossem os próprios é claro que Kroll sempre podia produzir algum argumento bem convincente de que os seus interesses eram para o bem de todos os Mackenzie's Duncan percebeu com um certo embaraço também eram treinados nesse tipo de exercício se havia elementos anormais no comportamento de Kroll eram devidos a um esgotamento nervoso que tinha tido há 15 anos mas isto nunca afetou o seu julgamento científico todos a quem me dirigi concordam que o projeto Argus possa vir a ser viável não duvido mas por que é importante eu pensei que havia deixado isto claro para nossos observadores invisíveis e penso que sim disse para consigo mesmo pelo menos para um deles o seu inquisidor mais penetrante os radioastrônomos da terra ele teria entendido e somente alguns aliados naquele nível eram necessários Duncan estava certo de que algum dia se encontrariam de novo desta vez cara a cara e com uma marcante falta de referência a qualquer encontro anterior quanto ao por que é importante Bob vou dizer-lhe algo que não mencionei no comitê e que estou certo de que Kroll nunca considerou pois estava sempre muito absorvido com seus negócios você já pensou o que um projeto como Argus traria para a economia de Titã nos traria bilhões e nos tornaria o polo científico do sistema solar poderia até resolver nossos problemas financeiros quando a demanda de hidrogênio começasse a baixar no ano 2280 disse Pharrell secamente especialmente quando minhas taxas irão para o brejo mas não vamos interferir com a marcha da ciência Duncan sorriu com simpatia ele gostava de Bob Pharrell e ele lhe tinha sido extremamente útil mas estava cada vez menos seguro da lealdade daquele embaixador e talvez fosse tempo de arranjar um substituto infelizmente teria que ser novamente um terreno por causa desta gravidade infernal mas este era um problema que Titã teria que resolver certamente ele jamais diria a seu embaixador ou ao comitê Argus a razão por que a obra de Kahl podia ser tão vital para a raça humana havia especulações naquele minissec destas no caderno de notas que seria melhor não publicar até que o projeto as aprovasse por si mesmas Kahl tinha acertado tantas vezes no passado atingindo verdades além dos limites da lógica ou da razão que Duncan tinha certeza de que esta última intuição tão surpreendente estava também correta mas se não estivesse a verdade deveria ser ainda mais estranha de qualquer modo era uma verdade que deveria ser aprendida pois embora a verdade pudesse ser assustadora o preço da ignorância poderia ser extinção aqui nas ruas desta linda cidade cercada de sol e da sua história era difícil tomar a série os comentários finais de Kahl quando ele especulava sobre a origem da e certamente mesmo Kahl não acreditava em todos os pensamentos que revelou para a memória secreta do minsec durante a sua longa viagem para a terra mas ele era diabolicamente persuasivo e seus argumentos tinham uma lógica irresistível e um peso próprio mesmo que não acreditassem em todas as suas próprias conjecturas ele ainda parecia estar certo item um murmurou para si mesmo deve ter sido difícil encontrar privacidade naquela nave cargueira e Duncan algumas vezes podia ouvir ruídos da nave os movimentos dos outros membros da tripulação estas ondas kilohertz têm um alcance limitado por causa da absorção interestelar elas não poderiam normalmente passar de uma estrela para outra a não ser que as nuvens de plasmas sirvam de onda canalizando-se através de grandes distâncias então a sua origem deve ser próxima do sistema solar meus cálculos todos apontam para uma fonte ou fontes a um décimo de ano luz do sol só um quarenta avos da alfa centauro mais duzentas vezes a distância para plutão terra de ninguém à beira do abismo entre as estrelas mas é exatamente ali que os cometas nascem numa concha grande invisível que circunda o sistema solar há suficiente material lá dentro para milhões destes estranhos objetos que ficam orbitando nas profundezas geladas do espaço o que será que acontece nestas imensas nuvens de hidrogênio e hélio e todos os outros elementos não há muita energia mas existe matéria energia e tempo mais cedo ou mais tarde aparece uma organização vamos chamá-las de bichos estelares seriam vivas? não esta palavra não é apropriada digamos apenas sistemas organizados eles teriam centenas ou milhares de quilômetros de diâmetro e poderiam ser vivos quero dizer manter identidade individual por milhões de anos isto é um pensamento os cometas que observamos seriam os cadáveres destes bichos estelares enviados na direção do sol para a cremação estou sendo ridiculamente antropomórfico mas o que mais poderia ser? e seriam eles inteligentes? o que significa esta palavra? as formigas são inteligentes? as células do corpo humano são inteligentes? será que todos os bichos estelares que circundam o sistema solar e esta entidade sabe de nós? ou tem preocupação conosco? talvez o sol os mantenha à distância do mesmo modo que nos tempos antigos a fogueira afastava os lobos e os tigres de dente de sabre mas nós já estamos a uma longa distância do sol e mais tarde ou mais cedo os encontraremos quanto mais aprendermos melhor e existe uma pergunta que tenho quase medo de pensar nela será que são deuses? ou serão devoradores dos deuses? FAIXA 30 CAPÍTULO 36 O DIA DA INDEPENDÊNCIA extraído dos anais do congresso de 4 de julho de 2276 Palavras do honorável Duncan McKenzie Assistente especial do presidente República de Titã Senhor representante membros do congresso distintos convidados primeiramente desejo expressar minha profunda gratidão ao comitê do centenário cuja generosidade fez possível a minha visita à Terra e a estes Estados Unidos Trago-lhes a todos os cumprimentos de Titã a maior das muitas luas de Saturno e o mais distante dos mundos já ocupados pela humanidade 500 anos atrás esta Terra era também uma fronteira não só geográfica como também política a menos de 20 gerações passadas criaram a primeira Constituição Democrática que realmente foi eficaz e que ainda o é hoje em mundos que não teriam imaginado nem em seus mais fantásticos sonhos durante estas celebrações muitos falaram do legado que os fundadores da República nos deixaram naquele dia há 500 anos mas já houve quatro centenários desde aquela época gostaria de vistoriá-los brevemente um a um para verificar que lições nos deixaram no primeiro 1876 os Estados Unidos ainda estavam se recuperando de uma desastrosa guerra civil contudo estavam colocando as fundações da revolução tecnológica que cedo transformaria a Terra talvez não seja uma coincidência o fato de que este país tenha nos trazido o inverno que realmente deu início à conquista do espaço pois em 1876 Alexander Graham Bell fez o primeiro telefone prático tomamos a comunicação eletrônica como algo já tão estabelecido que não podemos imaginar uma sociedade sem ela ficaríamos surdos mudos se estas extensões de nossos sentidos nos fossem subitamente retiradas logo lembremos-nos de que há apenas 400 anos o telefone iniciou a eliminação do espaço ao menos neste planeta um século mais tarde em 1976 aquele processo estava quase terminado e a conquista do espaço interplanetário estava próxima de seu começo naquele tempo os primeiros homens já tinham atingido os parecem incrivelmente primitivos embora todos os historiadores agora concordem que o projeto Apollo tenha marcado uma suprema conquista dos Estados Unidos e seu maior momento de triunfo este foi inspirado por necessidades políticas que pareciam ridículas na verdade incompreensíveis para nossas mentes modernas e não foi da responsabilidade daqueles primeiros engenheiros e astronautas o fato de que seu notável esforço pioneiro tenha sido de um final vazio para a tecnologia e de que a verdadeira viagem espacial não tenha se iniciado por muitas décadas com veículos e sistemas de propulsão muito mais avançados um século depois em 2076 todos os instrumentos necessários para atingir os planetas estavam à mão sistemas de manutenção de vida de longa duração tinham sido aperfeiçoados depois dos um impulso de fusão foi domado mas a humanidade estava exausta pelo esforço de reconstrução global que seguiu a época dos tormentos e na madrugada após a destruição populacional havia pouco entusiasmo para a colonização de novos mundos a despeito destes fatos a humanidade colocou-se irrevogavelmente no caminho em direção às estrelas durante o século 21 a base lunar tornou-se autossuficiente a colônia marciana tinha sido estabelecida e tínhamos assegurado uma cabeça de ponte em mercúrio vênus e os gigantes de gás nos desafiavam como aliás ainda fazem mas já visitamos todas as luas e asteroides maiores do sistema solar em 2176 somente há 100 anos uma substancial fração da racido na terra pela primeira vez tínhamos a segurança de que não obstante o que pudesse ocorrer a terra mãe nossa herança cultural não estaria perdida estaria assegurada até a morte do sol e talvez até depois o século que nos antecede foi mais de consolidação do que de novas descobertas tenho o orgulho de que o meu mundo tenha sido uma parte importante neste processo pois sem o hidrogênio facilmente acessível da atmosfera de titã as viagens interplanetárias representariam despesas exorbitantes agora surge a velha pergunta para onde vamos aqui as estrelas estão mais remotas do que nunca nossas primeiras tentativas após dois séculos de viagens ainda não atingiram a vizinha mais próxima do sol embora nossos telescópios possam agora prescrutar os limites do espaço nenhum homem viajou além de plutão e ainda temos que alcançar a distante persépona o que poderíamos ter feito em qualquer época durante os últimos cem anos será verdade como muitos têm sugerido que a fronteira está novamente fechada os homens já acreditaram nisto uma vez e sempre estiveram errados podemos zombar agora daqueles pessimistas do início do século 20 que lamentavam não haver mais planetas para serem descobertos no exato momento em que Godard Corolev e Von Braun estavam brincando com seus primeiros foguetes primitivos e ainda mais além exatamente antes de Colombo abrir caminho para este continente deve ter parecido aos povos da Europa que o futuro não poderia ser aos esplendores do passado não acredito que tenhamos chegado ao final da história e que o que está para vir seja apenas uma elaboração e extensão de nossos poderes atuais em planetas já descobertos contudo não pode ser negado que este sentimento está agora muito difundido e se torna aparente de muitas maneiras há uma preocupação doentia com o passado e uma tentativa para reconstruí-lo ou revivê-lo não me apresso a dizer que isto seja sempre ruim o que estamos fazendo agora é uma prova disto deveríamos respeitar o passado mas não adorá-lo enquanto enquanto olhamos para os quatro centenários que nos precederam deveríamos também pensar naqueles que serão celebrados nos anos vindouros e dois mil trezentos e setenta e seis dois mil setecentos e setenta e seis um milhar de anos após a república de que maneira o povo desta época irá se lembrar de nós lembramos-nos dos Estados Unidos principalmente em virtude do Apolo podemos doar às idades futuras um feito comparável ainda existem muitos problemas a serem resolvidos em todos os planetas infelicidade doença e até a pobreza ainda existem ainda estamos distantes de utopia e podemos até nunca atingi-la mas sabemos que todos estes problemas podem ser resolvidos com os instrumentos que já possuímos nenhum pioneirismo nenhuma grande descoberta é necessária para isto agora que os piores demônios do passado já foram eliminados podemos olhar para outros lados com a consciência lúcida em busca que desafiem a mente e inspirem o espírito a civilização precisa de metas de longo alcance anteriormente o sistema solar as fornecia mas agora temos que procurar mais longe não falo de viagens humanas às estrelas que ainda podem estar séculos adiante refiro-me à procura de inteligência no universo que começou há três séculos com tão grandes expectativas e ainda e ainda não foi bem sucedida todos devem estar familiarizados com o Ciclope o maior radiotelescópio da terra foi construído com a finalidade primária de buscar provas de civilizações avançadas no universo transformou a astronomia mas a despeito de muitos alarmes falsos nunca detectou sequer uma mensagem inteligente das estrelas esta falha contribui humanas para dentro afastando-as do grande universo e concentrando suas energias sobre este pequeno oásis do sistema solar não estaríamos olhando para o lugar errado por lugar errado quero dizer o espectro imensamente grande das radiações que viajam entre as estrelas todos os nossos radiotelescópios já buscaram as ondas curtas de centímetros ou no máximo de metros de extensão mas que dizer das ondas longas e ultralongas de não só quilômetros mas mesmo megâmetros de ponta a ponta ondas de rádio de frequência tão baixas que soariam como notas musicais se nossos ouvidos pudessem detectá-las sabemos que estas ondas existem mas nunca podemos estudá-las aqui na terra nos limites do sistema solar pelos ventos de elétrons que sopram para sempre vindos do sol para saber o que está dizendo o universo com estas vastas e lentas ondulações necessitamos construir telescópios de enorme tamanho para além dos limites da ionosfera de bilhões de quilômetros de profundidade do próprio sol isto é pelo menos tão distante quanto a órbita de saturno pela primeira vez isso se tornou possível pela primeira vez há estímulos reais para esta realização tendemos a julgar o universo a partir de nosso próprio tamanho e nossa própria escala de tempo parece-nos natural trabalhar com ondas que podemos envolver com nossos braços ou mesmo com a ponta de nossos dedos mas o cosmo não foi construído dentro destas dimensões níveis que habitam entre as estrelas estas ondas gigantescas são mais comparáveis em medida com a escala da Via Láctea e suas vibrações lentas são uma melhor medida de sua imensa era galáctica elas podem ter muito que nos dizer quando decifrarmos suas mensagens como teriam recebido bem este projeto nossos cientistas governantes Franklin e Jefferson eles teriam percebido sua amplitude se não a sua tecnologia pois estavam interessados em todos os campos do conhecimento entre a terra e o céu os problemas que enfrentaram há 500 anos jamais surgirão de novo a idade dos conflitos entre as nações já passou mas temos outros desafios que podem ainda nos exigir o máximo deve o universo possa nos promover objetivos além de nós mesmos e missões para as quais podemos dedicar nossas vidas nossas fortunas e nossa honra sagrada Duncan McKenzie fechou o belo livro de recordações uma obra-prima de arte de impressão como nunca tinha visto e talvez nunca mais viesse a ver somente 500 cópias tinham sido editadas uma para cada ano ele levaria a sua em triunfo de volta a Titã onde pelo resto de sua vida estaria entre as suas mais queridas relíquias muitas pessoas o cumprimentaram por seu discurso guardado para sempre nestas páginas e muito mais acessível em memórias bibliográficas e bancos de informação por todo o sistema solar contudo ficou embaraçado ao receber aqueles aplausos porque no seu coração ele sabia que não Duncan tal discurso ele era um pouco mais do que um médium transmitindo a mensagem de um morto as palavras eram dele mas todos os pensamentos eram de Carl pensava para si mesmo preocupado em como estariam espantados os seus amigos de Titã a observarem aquela cerimônia talvez tivesse sido inapropriado usar uma reunião como aquela para o que poderia ser considerado uma autopropaganda mesmo que fosse uma solicitação especial para o bem de seu próprio mundo contudo Duncan estava com a consciência limpa já que não tinha havido crítica a este respeito mesmo aqueles que ficaram surpresos com sua tese ficaram agradecidos pelo entusiasmo que injetou em todas aquelas formalidades rotineiras e mesmo que o seu discurso fosse uma maravilha não seria esquecido tinha plantado uma semente um dia ela iria crescer na deserta minimusine por enquanto havia um pequeno problema prático embora não fosse ainda urgente este esplêndido volume de grosso pergaminho com encadernação de couro lavrado pesava cerca de cinco quilos os maquenses odiavam desperdício e extravagância seria agradável levar o livro consigo na volta para casa mas o excesso de bagagem para titã custava cem solares o quilo teria que voltar mais tarde num dos cargueiros vazios bagagem desacompanhada pode ser guardada no vácuo faixa 31 capítulo 37 o espelho do mar o doutor Yehud Ben Mohamed não parecia pertencer a um hospital moderno cercado de ofuscantes painéis de fisiologia mostradores de console vozes sussurrantes de microfones ocultos e toda a tecnologia séptica de vida e morte na sua vestimenta branca inaculada com um círculo duplo de cordão dourado em torno da cabeça ele deveria estar numa tenda do deserto ou prescrutando o horizonte no lombo do seu camelo à procura de um oásis Duncan se lembrou do comentário de um dos jovens médicos durante a sua primeira visita algumas vezes eu penso que Elhad acha que é uma reencarnação de Saladin e Lauren embora Duncan não entendesse todo o sabor do comentário aquilo era dito mais em tom de brincadeira afetuosa do que de crítica será que o cirurgião usava aquelas roupas na sala de operações mas lá elas não seriam inadequadas e certamente não interfeririam com a graça felina de seus movimentos estou contente disse o doutor Yehud brincando com a adaga ornamentada sobre sua mesa cheia de incrustações elaboradas os dois toques de antiguidade no seu moderno ambiente do século 23 que o senhor finalmente tenha tomado sua decisão a demora causou alguns problemas mas nós já os ultrapassamos agora já temos quatro embriões perfeitos e o primeiro será transplantado dentro de uma semana os outros serão guardados embora isto agora seja muito raro e o que acontecerá com os três remanescentes perguntou Duncan a si mesmo e fugiu da resposta um ser humano tinha sido criado e que de outra forma jamais teria existido este era o lado positivo era melhor esquecer os três fantasmas que por um breve período tinham pairado nas fronteiras da realidade contudo era duro ser lógico e frio em situações como estas enquanto olhava através dos intrincados arabescos Duncan fazia conjecturas sobre a psicologia da figura elegante e calma cujas mãos habilidosas tinham controlado tantos destinos a sua maneira própria ilimitada em seu próprio pequeno mundo os Mackenzes tinham brincado de Deus mas isto era algo evidentemente sempre se podia refugiar na fria matemática da reprodução a velha mãe natureza não tinha a menor preocupação com a ética humana ou os sentimentos no curso de sua vida todo homem gerava suficientes espermatozoides para povoar o sistema solar inteiro multiplicado várias vezes e somente dois ou três daquela multidão eram concebidos alguém por acaso tinha enlouquecido contando cada ejaculação como cem milhões de assassinatos era bem possível não era à toa que os adeptos de algumas religiões antigas se recusavam a olhar no microscópio havia obrigações morais e incertezas por trás de cada ato no cômputo geral um homem só poderia obedecer as necessidades daquela entidade misteriosa esperar que o resultado não fosse desastroso não que evidentemente se pudessem saber os resultados finais de cada ato é estranho pensava Duncan como tinha resolvido as dúvidas que o tinham assaltado quando veio pela primeira vez a ilha ele tinha aprendido a olhar para mais longe e colocar as esperanças e aspirações dos Mackenzie num contexto mais amplo acima de tudo tinha visto os perigos de uma ambição exagerada mas a lição do destino de Kroll ainda era ambígua e lhe daria motivos para pensar toda a sua vida com um leve sentimento de choque Duncan percebeu que já tinha assinado os documentos legais e os estava devolvendo ao doutor Yehud não importava ele os tinha lido os habilidades eu Duncan Mackenzie residente do satélite Titã presentemente em órbita em torno do planeta Saturno quando é que os advogados pensaram que ia fugir da órbita li o presente documento aceito a guarda de um filho clonado do sexo masculino identificado pelo cariótipo aqui incluído e farei tudo o que puder etc 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 talvez o mundo fosse um lugar melhor se os pais das crianças concebidas normalmente fossem forçados a assinar um contrato como este este pensamento contudo estava alguns bilhões de anos atrasado o cirurgião elevou-se a sua altura total de dominantes dois metros com um gesto de término de assunto que partindo de qualquer outra pessoa teria parecido descortês mas não ali pois é atribuições a todo o tempo em que conversavam seus olhos jamais se afastavam das linhas pulsantes de vida e morte que apareciam nos painéis que cobriam quase toda uma parede do seu consultório no vestíbulo principal do prédio da administração Duncan parou por um momento diante da gigantesca hélice rotativa do DNA que dominava a entrada enquanto seu olhar fixava a escada helicoidal contemplando suas quase infinitas possibilidades não pôde evitar de lembrar-se dos pentominos que sua avó Ellen tinha arranjado diante dele havia apenas doze daquelas formas porém tomaria a vida toda do universo para saturar todas as possibilidades de arranjo e ali não havia apenas uma dúzia mais bilhões e bilhões preenchidas pelas letras do código genético o número total de combinações não era de estar a ser a mente porque não havia meio possível para a mente atingir nem mesmo a mais longínqua concepção desse número o número de elétrons necessários para condensar o cosmo inteiro era virtualmente zero comparado com este número Duncan saiu para o sol luminoso esperou que seus óculos escuros se ajustassem e foi à procura do doutor Todd seu guia e amigo na última visita ele ainda iria demorar umas quatro horas para partir e havia um item principal do negócio que deveria ser combinado felizmente como Swinnie Todd explicou não havia a necessidade de sair do Recife não sei mas você encontrará alguns numa fileira de corais mortos no fundo daquela grota não haveria mais nada vivendo ali a água tem apenas um metro de profundidade você nem vai precisar das nadadeiras somente um par de sapatos fortes se você pisar num peixe pedra os seus gritos nos trarão a tempo de salvar sua vida embora talvez talvez você não deseje aquilo não era muito encorajador mas dez minutos depois Duncan já estava caminhando cuidadosamente no raso dobrado em dois espiando através da máscara para dentro da água aqui aqui não havia aquela beleza que tinha contemplado ao aproximar-se do recife dourado a água estava cristalina mas o fundo do mar estava deserto era na maior parte de areia branca misturada com pedaços quebracinhos desbotados de pequenos animais alguns peixinhos coloridos estavam nadando em volta e outros olhavam para ele com olhos ansiosos e de poucos amigos das pequenas tocas na areia uma vez uma criatura brilhantemente azul como uma enguia achatada avançou em sua direção velozmente e deu-lhe uma rabanada forte antes que enxotasse deixou uma marca de uns três centímetros de comprimento e Duncan que nunca tinha ouvido falar de simbiose de limpeza preocupou-se com envenenamento por alguns minutos porém não sentiu sinais de dissolução iminente e então continuou seu caminho através da água tépida a grota ela mesma parte da defesa da ilha contra a erosão incessante das ondas por uns cem metros distante da praia e depois afundava na água próximo ao final perto do mar Duncan passou por umas pedras agrupadas talvez empurradas por alguma tempestade elas deveriam estar ali por muito tempo pois estavam cimentadas junto com cracas e pequenas ostras por entre suas entradas e passagens estreitas Duncan descobriu o que procurava cada oriço parecia ter feito sua própria cavidade na pedra dura Duncan não podia imaginar como aquelas criaturas tinham conseguido aquele feito notável de escapar ancorados seguramente no seu lugar com apenas uma afiada franja de espinhos exposta para o mundo exterior eram invulneráveis a qualquer inimigo exceto o homem mas Duncan não lhes desejava mal e desta vez não trouxera nem a faca já tinha visto bastante mortes e seu único propósito agora era confirmar ou refutar a impressão que o perseguia desde que seus olhos fixaram aquele desenho de col no seu caderno de notas mais uma vez os espinhos começaram a se mexer lentamente em direção de sua sombra estas criaturas primitivas apesar de sua aparente falta de órgãos do sentido sabiam que ele estava ali e reagiam a sua presença prescrutando o seu pequeno universo assim como Argus prescrutaria as estrelas é claro que não haveria nenhum movimento físico nas antenas era desnecessário e seria impossível para aquelas estruturas frágeis de milhares de quilômetros de extensão contudo a sua capacidade eletrônica de varrer os céus estabeleceria um paralelo perfeito com a reação protetora dos diademas se um monstro do tamanho do planeta que usasse ondas ultralongas como visão poderia observar o sistema Argus funcionando o que ele veria não seria diferente deste humilde habitante de Recifes por um momento Duncan teve uma fantasia curiosa e observando o Argus de silhueta contra o fundo de vibrações de rádio da galáxia haveria centenas de linhas finas irradiando-se de um ponto central sendo a sua maior parte estacionária mas algumas delas balançando suavemente de trás para frente como em resposta a uma sombra das estrelas contudo era difícil pensar que mesmo que Argus fosse construído nenhum olho humano poderia jamais vê-lo na sua totalidade a estrutura seria tão gigantesca que seus finos fios e cabos ficariam totalmente invisíveis de qualquer distância talvez como Cole tinha sugerido em suas anotações haveria luzes de aviso pontilhadas através da superfície esférica e estendida ao longo dos seus seis principais eixos para uma nave espacial que se aproximasse poderia poderia aparecer um brilhante ornamento do dia da estrela ou talvez mais apropriadamente um brinquedo desprezado dos deuses lá pelo fim da tarde enquanto esperava pelo transporte para voltar à terra Duncan encontrou um canto escondido na casa de lanches com bar que dava para a lagoa sentou-se pensativo bebendo aos pouquinhos uma bebida terrena que tinha descoberto algo chamado Tom Collins era uma má ideia adquirir vícios que não poderia exportar para Titã por outro lado seria também indiscutível se não seria tolo não aproveitar os mesmo que tivesse que abandoná-los brevemente também sentia um infindável prazer com o brincar do vento sobre a água protegida pela parte interna do recife alguns trechos estavam completamente lisos refletindo o azul do céu sem nuvens como se fosse um espelho imaculado contudo outras áreas aparentemente iguais estavam continuamente vibrando de tal modo que nem por um momento a superfície das águas parava era cruzada e recruzada por minúsculas ondinhas de menos de um centímetro de altura presumivelmente alguma relação entre a variação de profundidade da lagoa e a velocidade do vento era responsável pelo fenômeno bastante diferente de qualquer coisa que Duncan tivesse visto antes não importava qual tentadoramente lindo porque os incontáveis reflexos do sol na água dançarina criava padrões brilhantes que pareciam mover-se para sempre com o vento sem no entanto sair do mesmo lugar Duncan nunca tinha sido hipnotizado nem tinha experimentado mais do que alguns dentre os nove estados de consciência entre vigília completa e sono profundo o álcool pode ter ajudado mas o mar cintilante era sem dúvida o fator principal de influência no seu estado de ânimo ele estava completamente alerta na verdade sua mente parecia estar trabalhando com clareza fora do comum mas não estava preso às leis da lógica que tinham controlado toda a sua vida era quase como se estivesse em um daqueles coisas mais fantásticas podem acontecer e são aceitas como coisas sem importância ocorrências cotidianas sabia que estava enfrentando um mistério da espécie que era um anátema para os Mackenzie reputados como insensíveis ali estava algo que jamais poderia explicar para Malcom e Colin iriam zombar dele ou pelo menos assim esperava e jamais o tomariam a sério além de tudo era tão incrivelmente trivial ele não estava divulgando alguma surpreendente revelação como os antigos profetas recebendo a palavra de Deus tudo o que tinha acontecido era o fato de que havia se defrontado com a mesma forma em comum em dois contextos independentes poderia ter sido uma simples coincidência já vi uma autossugestão esta seria a resposta simples e lógica que satisfaria a todos mas jamais satisfaria a Duncan tinha experimentado aquele choque que um homem só pode conhecer uma vez em toda a vida quando está na presença do transcendental e sente as bases de seu mundo e de sua filosofia tremerem a seus pés quando viu aquele cuidadoso desenho no caderno de Kroll Duncan o reconheceu imediatamente mas agora lhe parecia que aquele reconhecimento tinha vindo não somente do passado mas também do futuro era como se tivesse surpreendido uma visão momentânea no espelho do tempo refletindo algo que ainda não tivesse acontecido e algo que deveria ser tremendo reverter o fluxo da casualidade o projeto Argus era parte do destino da humanidade disto Duncan tinha certeza além da necessidade de provas mas quanto a se seria benéfico era uma outra questão todo o conhecimento era uma espada de dois gumes e bem poderia acontecer que alguma mensagem das estrelas não fosse do agrado da raça humana Duncan lembrou-se dos gritos de agonia do ouriço que matou lá fora no Recife Dourado será que aqueles frágeis mas sinistros extertores não tinham significado seriam um produto acidental ou teriam um significado mais profundo seus instintos nem de uma nem de outra hipótese mas para Duncan era um ato de fé e também para aqueles com quem trabalhou toda a vida considerar covardia não encarar a verdade fosse ela qual fosse ou para onde levasse se estava em tempo de a humanidade encarar os poderes além das estrelas que assim fosse ele não tinha dúvidas tudo o que sentia agora era um calmo contentamento mesmo que fosse a calma do centro do ciclone Duncan observou a luz tremulando e dançando na lagoa enquanto que o sol afundava cada vez mais na direção do horizonte e da costa oculta da África algumas vezes pensou poder ver naqueles padrões claros e ofuscantes os sinais de aviso do Argus clámbicos de espaço que os incluíam a cinquenta ou cem anos mais tarde mudando de forma na medida que Duncan um mirava o sol beijou o horizonte e espalhou uma saia escarlate com o formato de sino sobre a superfície das águas agora parecia o filme de uma explosão atômica mas passado de trás para a frente para que as chamas do inferno mergulhassem sem perigo no oceano o último arco dourado no disco em despedida debruçou-se no limite do mundo por um instante e no mesmo momento em que desapareceu surgiu uma faísca momentânea e verde enquanto Duncan vivesse jamais talvez pudesse ver esta beleza tão comovente de novo levaria para Titã uma recordação da ilha na sua vida e abriu o próximo capítulo na história dos mundos exteriores PASTA 4 PASTA 4 TITÃ CAPÍTULO 38 VOLTA AO LAR Tinha terminado havia feito todas as despedidas para a tripulação e para os passageiros todas as formalidades haviam sido cumpridas tudo o que tinha trazido da terra já estava se movimentando pela esteira de transporte de bagagem tudo isto é menos o presente mais importante de todos poderia atravessar a porta que dizia cidadãos de Titã e estaria em casa já tinha se esquecido da gravidade deformante da terra a gravidade e muito mais já estavam se perdendo no passado como um sonho diluído era ali o seu lar e onde o trabalho ele jamais iria outra vez na direção do sol embora soubesse que haveria momentos em que algumas lembranças da beleza da terra mãe lhe dariam uma facada no coração a família devia estar esperando no salão de recepção e agora com apenas alguns segundos para o momento de reunião Duncan sentiu relutância para enfrentar todo o clã dos Mackenses deixou que os outros passageiros passassem na sua frente enquanto ficava indeciso tentando reaver sua coragem e apertando desajeitadamente contra o peito o seu precioso embrulho aí andou para a frente passando sob o arco e dirigindo-se para a rampa havia tanta Marissa mais bonita e desejável do que na maioria de seus sonhos inquietos agora livres de Kalinde para sempre Clyde e Caroline como ela tinha crescido em tão pouco tempo e pelo menos uns vinte sobrinhos e sobrinhas cujos nomes sabia tão bem quanto o seu próprio mas simplesmente não conseguia recordar naquele momento não era impossível mas lá estava ela em pé um pouco afastada dos demais apoiada pesadamente na bengala contudo sob outros aspectos inteiramente igual a última vez que a tinha visto nos rochedos de Lago Hillbrook muitas coisas devem ter mudado com certeza se vovó Ellen estava de volta a oásis pela primeira vez em cinquenta anos quando viu o olhar de espanto de Duncan quase imperceptível era mais do que um cumprimento era um sinal de que estava tudo bem ela já sabe pensou Duncan ela sabe e a prova quando a fúria toda dos Mackenzie cair sobre a minha cabeça poderei contar com ela passou pela sua cabeça uma velha frase terrena cuja origem tinha a muito esquecido a hora da verdade bem já estava chegando todos se amontoaram sedentos em seu redor enquanto retirava o chale só por um instante sentiu remorso talvez devesse ter avisado não era melhor assim agora iriam saber que era dono de si mesmo finalmente e não mais um prolongamento dos outros não obstante o quanto fosse parte deles a criança ainda estava dormindo mas normalmente agora e não no transe eletrônico que a tinha protegido na sua longa viagem subitamente esticou o bracinho gordo e os dedinhos minúsculos agarraram a mão de Duncan com força surpreendente pareciam os pálidos tentáculos de uma anêmona em contraste com a pele moreno escura de Duncan a pequena cabecinha ainda estava limpa mesmo de sonhos e o rosto era vago e sem forma como o de qualquer bebê de um mês de idade mas a cabeça macia e rosa já mostrava um traço bem definido de cabelo o cabelo louro que cedo traria de volta a Titã Ant PASTA 5 Agradecimentos e notas Como muitos outros aficionados fui apresentado aos poliminos pelo Scientific American Book of Mathematical Puzzles and Diversions de Martin Gardner que todavia cruelmente abstém-se de dar solução ao retângulo 20 por 3 Solomon W. Gollum em seu livro conclusivo Poliominius tem pena dos leitores na esperança de evitar algumas depressões reproduzo a seguir sua resposta U X P I L N F T W Y Z V Quem quiser construir esse retângulo a partir de 12 pentominos não deve ter dificuldades em juntá-los com as letras as quais às vezes aproximadamente se assemelham as duas soluções é obtida pela rotação de uma porção central do elemento 7 O doutor Gollum que agora é professor de engenharia elétrica e matemática na universidade de Carolina do Sul também tirou o patente de um jogo muito engenhoso intitulado Pentominios distribuído na América do Norte por Hallmark Cards e na Europa por Zimpfer Puzzles tem mais aberturas que o xadrez numa versão primitiva de 2001 Uma Odisseia no Espaço Stanley Kubrick mata Hall disputando esse jogo contra os astronautas sou o devedor do doutor Robert Forward do Hughes Research Laboratory em Malibu por me ter apresentado a fascinante concepção dos mini buracos negros e por ter feito comentários tão encorajadores a respeito do sistema de propulsão um tanto exorbitante da SS Sirius que fiquei bastante o doutor Grot Reber pai da radioastronomia e construtor do primeiro radiotelescópio mundial me fez pensar sobre a extensão da heliosfera e suas possíveis consequências sou grato aos seus comentários sobre as frequências interrompidas porém ele não é absolutamente responsável pelas minhas audaciosas extrapolações de suas ideias o doutor Adrian Webster do Cavendish Laboratories Mullard Radio Astronomy Observatory forneceu também muitas informações vitais e também ele não deve ser culpado pelo uso que fiz delas sou especialmente devedor do doutor Bernard Oliver vice-presidente e diretor de pesquisas de Hewlett Packard não apenas pela sua acolhida em Palo Alto mas também por um exemplar da prova tipográfica do projeto Cyclops de Ames CR 114445 dirigido por ele e espero que Barney me perdoe pela hipótese que na realidade olho como altamente improvável de que Cyclops não tenha detectado sinais inteligentes mesmo após 200 anos de operação os indignados desenhistas de antenas que acharem que Argus não funcionaria de acordo com as especificações fornecidas estão convidados a considerar os radares de pesquisa ABM e pensar com largueza tudo o que posso dizer como defesa é que os elementos Argus podem ser supercondutores ativos e divididos em muitas subseções manobráveis talvez com ligações cruzadas entre os suportes deixe os detalhes práticos secundários como no caso do impulso assimptótico como um exercício para os estudantes é o amigo William McKinney produtor de A Night to Remember por grande parte do material referente ao Titanic Alguns leitores podem achar que as coincidências ou correspondências que desempenham um papel chave nesta história são demasiadamente improváveis para serem plausíveis mas foram na verdade sugeridas pelos mais absurdos acontecimentos de minha própria vida e quem duvidar de que essa espécie de coisa pode acontecer deve se reportar a The Roots of Coincidence de Arthur Kostler li esse livro fascinante somente após haver terminado Terra Imperial embora esse próprio fato agora me pareça um tanto improvável o curioso comportamento acústico da cordilheira ou uriço do mar de Adema Cetossum foi observado por mim no Recife o Nauatuna ao largo da cordilheira nunca vi esse fato registrado em qualquer lugar sendo talvez uma contribuição original minha à biologia marinha finalmente minhas conjecturas sobre as condições em Titã foram provocadas por uma série de documentos que o doutor Carl Sagan teve a bondade de me enviar é desnecessário dizer que sou também grato a qual por inúmeras outras ideias estimulantes como a de que seria tolo ignorar todo o universo bem planejado pois se não são verdadeiros são bem imaginados Arthur C. Clarke Cinnamon Gardens Colombo janeiro 1973 janeiro 1974 fim do livro Terra Imperial este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da fundação Dorina Noil para cegos sem fins lucrativos para uso exclusivo de deficientes visuais sendo proibida venda reprodução e comercialização autor Arthur Clark número de páginas 288 copyright Arthur C. Clarke 1975 título original Imperial Earth tradução José Sainz editora Nova Fronteira cidade Rio de Janeiro ano 1975 lido por Roberto Garcia em 2016 editado por Cleo Assevili 19 20 22 22 23 23 23 24 24